E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro, e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje, um game antiguinho, vamos dizer assim, Pokémon FireRed, mas uma versão um pouquinho diferente, isso aqui é uma Hakihun, esta aqui é o Moemon. Está vendo o Pokémon que vocês estão vendo aí na animação, um Gengar com um Nidorino? Pois é, ela não é bem assim que vai acontecer. Vamos jogar um Moemon. Como é que funciona o Moemon? Vou mostrar para vocês. Para começar, o mundo que você está prestes a entrar, você será o herói de uma grande aventura? Fale com as pessoas, verifique as coisas, onde quer que você vá. Cada informação que conseguir pode ser de suma importância. Novos caminhos serão abertos para você, ajudando as pessoas e resolvendo diversos mistérios. Às vezes você será desafiado por treinadores ou atacado por criaturas selvagens. Tenha coragem e continue. Nessa aventura, esperamos que você interaja com todo tipo de pessoas e atinja seu objetivo. Esse é o nosso maior desejo. Aperte o botão A e deixe a aventura começar. Olha aí, rapaz. Vamos ter uma introdução aqui com o professor Carvalho. Carvalho. Vocês vão reparar que os pokémons desse mundo são um pouquinho diferentes. Meu nome é Carvalho. Todos aqui me chamam de pokémon. Oak ou Aki, sei lá como é que fala Carvalho em inglês. E olha só, rapaz. Moemon são com lolis, com moças de anime, menininhas ou menininhos. Eu também acho que tem. Versão pokémon. Essa aqui, se eu não me engano, é uma Nidoran fêmea pequenina. Teremos nossa escolha também do time em seguida. Agora vamos fazer o nosso... Você é um garoto ou uma garota? Eu vou botar que eu sou uma menina, porque eu vou lidar com meninas, então é melhor... Menininha. Como é que vai ser o nome da moça? Vai ser... Vamos deixar no aleatório. Deixa eu ver o que que sai de nome. Seu nome é seda? Ah, então o nome é seda. É uma propaganda de marca de shampoo. Esse aqui é o meu rival. Eu esqueci o nome do meu rival. O meu rival vai ser o Cass. É o Gary genérico. É o Cass. Vamos lá, pegamos a nossa menininha. A lenda de pokémon está prestes a começar. O mundo dos sonhos, aventuras ou a guarda? Então, vamos lá. Vou dar aquela aceleradinha aqui, ó. Quem não sabe, o emulador de Android tem esse recurso, porque senão ele iria caminhar assim. Onde eu dou uma aceleradinha, bem de leve. Aí, agora vamos tentar sair e o professor não vai deixar. Aí, piririm, piririm, piririm. Alguém ligou para mim? Beleza, vamos conversar. Tá, não é justo? Tá. Beleza, agora aceleramos a conversa, vamos escolher. Vamos ver os tipos. Ah, Bulbasauro. Olha que bonitinha, Bulbasaur. Fácil de treiná-lo. Então, vai ficar com o Bulbasauro. Por enquanto, não. Vou mostrar para vocês. Temos a Squarta. A Squarta... É bem básica essa Squarta. Tipo água. E a Charmanda. Charmanda do tipo fogo. Cara... Eu geralmente gosto do... Do Venossauro. Mas eu vou pegar a Charmanda aqui, porque... Ficou bacana o visual da Charmanda. Você gostaria de dar apelido para a Charmanda? Não. Vou chamar de Charmanda, depois de Charmilionanda. E depois de Charizanda. Pegou a Squarta. Beleza. Agora vamos tretar. Vai querer enfrentar, né? Bora. Agora vocês vão ouvir o visualzinho. Vai lá na luta. E aí vai fazer uma luta. Gostaria de batalhar. Não. Mandou a Squarta. Eu vou mandar a Charmanda. Parece que o fogo é no cabelo dela, né? Não é no rabo. Tem fogo no rabo com essas personagens aqui. Fica meio... Meio estranho, mas tudo bem. Beleza, orientações de HP Vamos fazer a lotinha Vamos dar um arranhão Beleza, enfim, gir dando ao inimigo A chave da vitória, rabo chicote Vai diminuir A minha defesa Mais um arranhão Rabo chicote, eu tô muito fraco agora Agora ferrou-se Dá mais um arranhão Independente de como for Agora ele tinha evitado a minha vida Eita, não foi tanto Ainda dá pra ganhar É só não errar mais Investida Se eu derrotar vai ter que ser agora Aí, beleza Não sobrou nenhum pontinho de vida Charmanda Ganhou experiência, ela já ganhou nível automaticamente Essa primeira batalha Já ajuda nisso A gente vai sair daqui com um nível a mais Do que a gente foi capturado Nosso Pokémon é resetado agora A gente vai ganhar um dinheirinho E a vida do Pokémon vai ser Vai ficar completa novamente Agora vamos dar uma acelerada Vamos ver o que a gente tem Ah, aqui a mocinha tá falando Bora lá Vamos diminuir um pouco a velocidade Só poder caminhar na grega Deve vir um Ratatá ou alguma Pidgey Olha uma Pidgey, que bonitinha Parece uma carteirinha E a Charmanda Vamos meter um arranhão na Charmanda O Pidgey usou investida O Pidgey, ele é um Pokémonzinho bom Eu gosto do Pidgeotto e do Pidgeot No caso aqui Deve ser a Pidgeota A Pidgeota Fica meio estranho o nome da Pidgeota É, tá bom Vamos lá A Charmanda Ganhando experienciazinha Mas eu tô curioso pra ver Como é que é uma Ratatá Esse aqui é o que trabalha no mercadinho Acho que ele dá uma poção Se não me engano Aí ganha uma poção Show de bola Já tem uma recuperaçãozinha Que elas agora tomem um ruim Algum crítico Alguma coisa do tipo Mais uma Pidge Bora A partir de agora pessoal Vou dar uma acelerada aqui Não vai ser acelerada no vídeo Vai ser só no jogo Então eu vou dar uma diminuidinha no som Vocês vão reparar Só pra não ficar aquele bugagem Beleza Prendemos Brasas Opa, agora sim Temos as Brasas Mais uma Pidge Vou fazer a troca aqui Do Arrayão pras Brasas Que a Brasa é o ataque mais poderosinho Então, nossa, tô meio crítico Viu como é bom ter ganhado a poção Vou acelerar também aqui As mensagens de texto Usar a poção Eu só tenho um Pokémon Então eu não tenho muita escolha Ah, Ratatá Olha que bonitinha Ratatá Metei as Brasas Eu não capturar Não vou capturar nenhuma ainda Até porque eu não tenho essa opção Porque eu não Eu não tenho Pokébolas Eu só vou ganhar as Pokébolas Depois que eu fizer essa missãozinha Do mercado aqui Pro Professor Carvalho A aceleração Ela atrapalha um pouquinho Pra eu acertar a porta E as entradas dos lugares Aí, peguei O Parcells Ó, que é a mercadoria Vamos acelerar Ali Vamos pegar o nivelzinho Que daqui a pouco Eu vou enfrentar O meu rival Quem lembra da nossa gameplay De Pokémon Blue Lembra que tem uma Tretinha com o Gary Lá num cantinho Então Esquece a capturagem agora Agora é só pegar nível Pra quem não sabe também Eu posso recuperar meus bichinhos Indo dormir na casa da minha mãe Mamãe, 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 mamãe Eu preciso dormir Mamãe, mamãe Recuperar minha vida Nível 9 É o mínimo que eu preciso Pra enfrentar o Gary Qual que é a minha casa mesmo? Acho que é essa aqui, né? Eita Aí, vamos conversar com a mamãe Dormir Bichinho tá ok Não gastei poção E não fui pro centro Agora vamos aqui No laboratório Eu vou entregar A encomenda do professor Carvalho Isso, pacotezinho E o Gary alertou Que a gente tá sem as pokeagendas Porque agora E agora ganhamos as pokebolas Tadinho do Bubassauro Ficou ali Pera que não dá pra pegar, né? Deve fazer uma hack run Que a gente pode pegar os três Bora Agora vamos Tretar com o Gary Gary já tá Gary não Cass Desculpa Cass Tá adiantado Ele tem Se eu não me engano Um Pidgeotto Uma Pidgey Ou uma Pidgeota Pidgeota E um Ratatá Não tenho certeza Eu acho que ele tem três pokémons Mas eu quero pegar agora Só um Monkey Porque o Monkey É um pokémon bacaninha Apesar que eu posso Capturar esses aqui Pra ter, né? Só pra armazenar Será que eu mato? É, eu já desmaio eles Com arranha Vamos ver Esse aqui é nível três Boa Vamos tentar pegar Poção Pokémon Tenho cinco chances Olha aí Rapaz Ratatá foi pega Ratatatatá Agora a Pidja, não arranhou nela, quase matamos. Boa, a Pidja também foi pegar. Agora vamos para a cidade recuperar, que eu já estou com pouca vida. Próximo passo é pegar uma Manca. Uma Mankey. Vocês estão vendo que o jogo em si, a dinâmica, não muda. O que muda é o layout do Pokémon. Agora são menininhas, né, em formato, convertidas em Pokémon. E depois, suas posteriores evoluções e tudo mais. Eu quero ver, ai, a Mankey, a Mankey é legal, olha ali. Dá um arranhão, só que é nível 2, né. Será que eu espero venha, vou capturar esse nível 2 mesmo. Eita, me ofendi. Então, só porque eu tenho feito gastar uma Pokébola, vou procurar ela mais forte. Não, gente. Vamos agora pegar... Olha ali, rapaz, aprovaram uma notificação minha no Rush Royale, viu, ó. Isso aqui é o bom, eu estou jogando e esqueci de desativar as notificação. Problema resolvido. Agora não é para aparecer mais. Só essa dona encrenque ligada, aí lascou-se. O Ratatá nível 5. Charmander nível 10, nível 11. Eu quero um Mankey nível 3, bem bom. Metei a Pokébola, fica aí. Aí, boa, Mankey. Aí, rapaz, agora vamos olhar nossa equipe. A Charmander, Ratatá, a Pidgey e a Mankey. Beleza, vamos dar uma revivida aqui agora na grupinha. Está todo mundo meia boca. Vamos dar um save. Eu acho que já tem até um save salvo aqui do Arthur. Deixa eu salvar aqui de novo. Beleza, salvei por cima daquela gravação. Na verdade, não era uma gravação. O Arthur só estava jogando ali avulso. Daí ficou um time meio que aleatório ali. Ele estava fazendo a Bangu. Vou fazer uma troquinha bacana aqui. Botar o Mankey para frente. Isso. Agora vamos trabalhar uns dois niveuzinhos aqui no Mankey. Ih, rapaz, Mankey contra Mankey. Mas é legal. Olha o layout da nossa Mankey ali. Eu uso uma roupinha de desenho de macaco. Não sabe o Mankey, é um macaco lutador, né? Então, bora. Olha aí, rapaz. Agora eu botei o Mankey para trabalhar. Só vem Mankey. Ainda bem que eu não usei as brasas. As brasas do... Nossa, olha ali. Mankey nível 3 contra Mankey nível 4. E nível 3 aqui é meu. Agora está nível 4 também. Olha essa. Nivelamos. Se eu tivesse um ataque lutador, era hit kill. Mas o Mankey deu conta só nos arranhão. Um Spear roll, hein, rapaz. Que bizarro. Ficou feio esse Spear roll. Eu vou lutar com um Ratatá. Que eu não quero matar. Eu quero só tirar a vida porque eu quero capturar. Aí, boa. Ó, próximo sim. Vai de... Cadê eu pedir? Deixa eu desacelerar de novo. Último Pokébola. Aí, ficou. Muito bem. Capturamos mais, mais... Ai, é Mankey nível 5 contra Mankey nível 4, rapaz. Nunca eu ia achar o nível 5 se eu quisesse capturar. É sempre assim, rapaz. Tá doido. Mankey nível 5. Vamos deixar o Mankey no nível 6. Ó, 5 contra 5. Boa. Meu nível 5 é... Nível 3. Ah, não acredito. É o Mankey perda. O Mankey. É o Mankey. Você é vergonha da profissão. Finalizando aqui. Se eu não me engano, eu ganho os tênisinhos que aceleram o tênis de corrida mesmo aqui. Só quando eu passar do primeiro ginásio. Que é o ginásio de Pewter. Ah, ver... Eita, pô. Me esqueci. Na verdade, o primeiro ginásio, ele é o de Veridiana. Só que ele tá fechado, né? Pra quem lembra do anime. Nossa senhora, agora tem que deixar no aleatório. Beleza. Caiu o Pidgey. Pidgey contra Pidgey. Tirou um pouquinho de vida. O Charmander vai queimar. Beleza. Foi-se. Mankey nível 6. Aprendeu a rasteira. Squirtle. Vou botar o Mankey aqui também. Pra pegar uma experiência desse. Eu acho que eu não morro direto, né? Acho que eu tô quase morrendo direto. Eu vou trocar. Vou botar a Spearow. A Spearow morre direto. Nossa, não morreu. Vou botar uma bicada. Agora eu fui pro saco. Rabo-xicote. Rabo-xicote. Tá, foi um só. Um rabo-xicote só funcionou. Vamos dar um arranhão. Aqui tá nível 11. Isso é bem mais fácil que isso. Corta o nível 9. Agora vamos pro nível 12. Boa. Charmanda. Nível 12. Pode ver os status. Muita velocidade da Charmanda. Boa. Vencemos. E pegamos um nivelzinho com o nosso Mankey. E com a nossa Charmanda. Quero pelo menos, pelo menos, fazer a Charmanda evoluir. Vamos dar um salvar. Beleza. Eu não sei se aqui já tem Pokébola pra eu comprar. Já, eu vou comprar algumas. Porque na floresta de Veridiana tem Caterpie, Widow e tem Pikachu. Um pra dez. Fechou. Vamos ali na... Aqui o tiozinho vai me ensinar a capturar Pokémon. Já capturei uns quantos, mas ele vai me ensinar igual. Essa aí é um ídolo. Olha que bonitinho é um ídolo. Esse jogo fica meio estranho, né? Rapaz, esse vai capturando as menininhas. Parece meio coisa errada, mas vai saber. Beleza. Aqui não tem nada pra gente fazer. Vamos direto pra cidade. A cidade não, né? O... A floresta de Veridiana. Aqui esse povo não ajuda em nada. Bora. Aqui também. Aqui agora vamos conhecer os insetos. Olha a Caterpie, rapaz. Parece uma... Uma menininha em defesa no meio da floresta. Essa é perigosa, rapaz. Mas num jogo desse de boemão. A UIDA. Será que eu capturo uma UIDA? Não quero gastar muita pokebola. Porque eu quero guardar pra Pikachu. Vou botar um Charmander aqui pra dar uma brasa. Tem hora que eu não ia vender ele. O Charmander aqui é dois paletos. Tá, Caterpie? Vamos capturar uma Caterpie. Beleza. Já pegamos os dois insetos principais. Mas foi pro... Pro computador. Aqui o Arranhão. Ele é mais eficiente que a rasteira. Tá? Que o Juntador não é muito bom contra Inceptus. Esse aqui não faz... Não me enfrenta ainda. A UIDA... Eita, tô ficando sem vidro. Bora. Vamos subir aqui. Explorando. Eu tô atrás de uma Pikachu. Uma Pikachu. Que na Floresta de Viridiana tem. É o lugar mais fácil pra te encontrar no jogo. No início do jogo, né? Porque depois é só naquela usina elétrica. E na usina elétrica, daí fica mais complicadinho. Porque daí é muito avançado no jogo. Vamos botar o Charmander pra... A Charmanda. Pra enfrentar. Show de bola. O... O... O nosso Mankey tá tomando um ruim. Gastar uma poçãozinha nele. Aí, boa. A vida dele é curta mesmo. Dela, né? São meninas. Mostra as lutadoras. Mankey nível 8. Muito bom. O Mankey... Olha a Kakuna. Tanto o Mankey... Quanto o... O Charmeleon. Que eu vou precisar. Vão ser muito importantes no ginásio de Pilter. Por causa de Pokémon elétrico. Ah, Pokémon de pedra. Ataque lutador tem vantagem. E eu preciso que o Charmander... Ele... A Charmander aprenda... Garra de metal. Ou... Garra de ferro. Sei lá como é que é o nome. Porque ataque de metal... Acho que é Garra de metal. Porque ataque de metal tem vantagem contra pedra. Eu vou ter... Eu não acho que eu não tenho nenhum antídoto. Aí, Garra de metal. Esse ataque é o ataque que eu precisava. Agora ferrou. Porque eu tô... Eu vou ter que voltar lá pra... Olha ali o Metapod. Que bonitinho. O Metapod tá no... De pijaminha. Cobertor. Sei lá o que é aquilo. Boa. Os insetos. Foram todos... Uma tacada só. Agora vamos voltar. Recuperar os bichinhos. Que eu preciso... Recuperar a minha Charmander. Que ela vai... Ah, dormiu. Faleceu. Ele faleceu não, né? Ela desmaiou. Vamos recuperar novamente. E bora. Vamos subindo. Subindo, subindo, subindo. É uma Pidja. A Pidja aqui. Ela não tem ataque voador ainda. Senão seria um problema pro meu Mankey. O Mankey já é lutador, né? Então ele tem desvantagem contra tipo voador. Se tiver dúvida aí do que tem vantagem sobre o que. E dá um grito que às vezes eu sei. Hoje eu vou botar uns tipos novos de Pokémon. Alguns eu não conheço. Tineus fadas e tudo mais. Eu sei que fada tem vantagem contra dragão. Mas agora o que tem mais o que eu já não sei mais. Mankey. Mankey já era. Mankey nível 9. Mais um Caterpie. Vou botar o Charmander que eu quero um Charmilho. Vou botar o Mankey pro nível 10. Acho que ele já tá nível 9. Vou botar o Mankey pro nível 10 já de início. Se ele aguentasse... Nossa, foi pro saco meu Mankey. Já não deixo ele nível 10. Tá bom, esse... Peguei mais uma meia. Mais uma meia vida. Pessoal, não reparem, tá? Eu gravo numa escola. Então as pros se manifesto. Gritando nos corredores e tudo mais. Tá, sem querer eu apertei o botão de... De menu, de dicas. Bora. Agora... Agora vai tranquilo. O... O Charmander, acho que só nível 18 pra evoluir, né? Tô recém nível 14. Ainda bem que a gente tá na aceleração ativada. Vamos terminando com esses insetos. O Charmander pega muito nível, eu digo assim, porque ele tem vantagem extremo contra todo mundo aqui, né? O ataque de brasas aqui contra os insetos é mortal. Eu vou só aproveitar pra terminar de passar aqui. Pra poder recuperar o meu Mankey, que eu quero ele nível 10 também. E o meu Charmander, a minha Charmander, já tá nível 15. Mas eu... Eu acredito que é nível 18 que ela evolui. 16 é o... 16 seria o... O Bulbasauro. Os pokémons de plantas, geralmente, eles evoluem mais rápido, né? Aí eu não achei meu Pikachu ainda, né? Falando nisso... O Widow... Beleza, o Mankey tá meio caminho andado. Se ele não ficar envenenado de novo, eu dou conta de evoluir... Eu vou de passar ele pro nível 10. Se não me falha a memória, ele evolui... Evolui... No nível 30. Lá quando ele 28, 30. Demora mais porque ele só tem uma forma, né? Ele só tem a forma Primeape. Que é uma forma muito boa de um pokémon lutador. Então vamos... A procura de um Pikachu aqui. Nível 10. Beleza, é o nível que eu quero. Deixa eu só ver aqui os ataques do... Não, peraí, o Arranhão... Não, pode deixar assim a rasteira na frente. Porque agora eu vou trocar o Mankey e ele vai ficar pro Ginásio de Pedra. Pra enfrentar os Geodudes. Agora eu vou atrás do Pikachu. O Pikachu, Kakuna. Juntos isso, o Charmander vai pegando nível. Até brotar um Pikachuzinho. E aqui o bom que é Hitkill. Praticamente todo mundo vai ser Hitkill. Enfrentando o nosso Charmander. A nossa Charmander, né? Pessoal, quem curtiu essa Hack Room. Ela tá disponível no Poké Save. Escreve tudo junto. Poké Savies. No Google. Que vocês vão pra lá e pesquisa Moemon. Tem lá pra baixar. É de graça, não paga nada. Não tem links e pireiris de propaganda. Não tem que pagar nada. Tem que dar dado nenhum. Se eu entrar lá abaixo, tem muita Hack Room diferente. Inclusive o Dark Rose. Pikachu! Pikachu! Operar assim o Pikachu. Tá. Agora o que a gente vai fazer? Ele é nível 3. Eu vou... Eu vou botar o Ratatá. Também é nível 3. Também é vestido. Fiquei paralisado. Adoro o Static. Nossa, o Pikachu vai ser muito violento. Vamos dar o Widow. Pinguela venenosa. Nossa, ainda bem que não ficou envenenado. Pokébola. Aí, rapaz. Pikachu no time. Olha que bonitinho. Uma roupinha tipo de explorador. Ah, gostei, rapaz. Vou deixar o Pikachu... A Pikachu vai pro meu time. Beleza. Agora vamos finalizar aqui um nível bom pra Charmanda. Vou fechar pelo menos 16. Acho que os outros níveis eu consigo completar no próprio ginásio. Vamos lá. Esse acelerador que tem no emulador aqui, ele facilita muito. Quem tiver a opção de jogar no Android, que nem eu tô fazendo, tem o My Boy. Pesquisei. My Boy. Ele é um próprio Visual Boy. Olha aqui, rapaz. Um Pikachu nível 5. Eu não vou estar querendo. Aí, nível 16. Charmanda, Ervalu e para Charmeleon. Olha ali, rapaz. Ficou uma boa recentezinha. Que bonitinho. Então, bora lá. Agora vamos pro ginásio. Agora estamos aptos pro ginásio. Eita. Ai, meu Deus. Vamos sair daqui não. Aí, aceleramos. E bora. Vamos recuperar nossos bonequinhos. Pedenim, pedenim, pedenim. Como é que tá o nosso time? Charmeleon na frente? Tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lá no computadorzinho resgatar alguns pokémons que estão guardados e guardar outros. Vamos lá devagarinho pra não me atrapalhar. PC público. Guardar pokémon. Eu vou guardar a Pidja, a Ratatá, a Spira e a Wida. E agora eu vou retirar. Vou retirar o pokémon. Eu vou retirar a Pikachá. Cadê a Pikachá? Aí, rapaz. É bonitinho, né? Rapaz. Layout ficou muito bonitinho. Eu curti. Aí. Show de bola. Agora vamos pro ginásio de Pilter. Quem não lembra é o ginásio do Brock. Na primeira temporada. O nome do episódio é a exibição no ginásio de Pilter. Quem não lembra nem, rapaz. Primeira temporada clássica demais. Ele tem só um assistente. Olha a Geodude, rapaz. Que bonitinho. Nossa, a Geodude ficou bem bonitinha o personagem. Curti. Só eu ratiei que eu devia ter botado o Monkey na frente. Tomei um dano de graça. Sandshuru. O Sandshuru, ele é terra. Então, eu vou botar o Monkey. E querendo ou não, é mais fácil. Olha, olha o Sandshuru. Bonitinho também, rapaz. Cara, eu gostei de jogo. Ah, toma banho. Eu gostei. O Sandshuru, ele tá só na defensiva ainda? Ele não me ataca? Terminar com o Arranho. Fechou. O Monkey ganhou bastante experiência. Agora vamos... Vamos lá. Brock. Líder do ginásio de Pilter. Olha aí, o exauzinho do Brock não muda. A Geodude dá dele. Cara, eu tô curioso pra ver como é o Onix. Cara, eu vou ter que botar o Pikachu. Eu não quero tomar dano com o Monkey antes de usar ele. Tadinho do Pikachu. Vamos usar o Rosnar, porque o Choque do Trovão, se não me engano, não vai afetar nesse dado. Vamos o Rosnar. Agora vamos de Monkey. De rasteira. Olha, é um enfrentando o outro aqui e ajuda. Aí, boa, Monkey. Nível 11. Muito bom. Golpe de Karate. Esse golpe é muito bom. Nossa, que legal ficou o Onix. Não tinha pensado nisso. É uma exploradora. Um chifrezinho. E é um rabo de cavalo trançado ali, que é a cauda do Onix. Cara, muito legal. Cara, quem teve a ideia desse jogo e fez os personagens, cara, ficou muito bacana. Com certeza você não está vendo o Sega Replay, mas eu adorei. Vamos meter um golpe de Karate na cara do Onix. Boa, atirou bastante. Crítico. Ah, só o Onix. Só o Bro... Valeu, me atrapalhei. Só o Monkey já resolveu o Paranauê todo, rapaz. Muito bom, muito bom mesmo. Pessoal, olha, me surpreendeu bastante esse Moemon. Quem tinha jogado mais era o Arthur. Eu me lembro só do início do jogo. Salvando o jogo. Espero que vocês tenham curtido. Ficou aqui a demonstração. Moemon. Vou até fazer uma enquete. Eu provavelmente vou seguir a série, mas eu gosto de fazer a enquete para tirar dúvida com o pessoal. Muito obrigado por quem não apanhou até aqui. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se inscreva no Braseiro, se inscreva no Aula do História na Web. Já falei demais e até a próxima. Buenas, pessoal. Beleza, aqui Fernando Braseiro. E estamos de volta com o nosso Moemon. Vai virar série. Azar é de vocês. Já derrotamos o ginásio de Pilter. Agora vamos repor um pouquinho aqui na lojinha. Pegar umas pokebola. Tenho cinco. Achei que não tinha mais nada. Pegar mais cinco só para ter. Beleza. Vou pegar umas duas poções, para caso fique envenenado. Desparalisia também, caso fique paralisado. E um acordador. Caso eu fique dormindo. A poção tem quantas? Tenho duas. Pegar mais três para ficar com cinco. Beleza. E vou pegar... Eu ia pegar uma corda de fuga, mas eu gastei tanto dinheiro que não tem mais. Então vamos durar sem a cordinha de fuga. Qual é a função da cordinha de fuga? Às vezes eu estou em uma caverna ou coisa assim. Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Bem baixinho por causa da aceleração. Estou em uma caverna. Estou longe. Nossa, o meu pokemon não tem o dig. O dig faz a mesma função. Mas daí eu posso vazar da caverna de uma vez só. E voltar com segurança para a entrada. Daí ir para o... Não é para o Kestop. Como é que é? No centro do pokemon. Nossa, me fugiu aqui. Veio o pokemon go na cabeça. Agora o meu bonequinho está correndo. Ganhei os sapatinhos de corrida. Agora eu posso até não acelerar tanto na hora da corrida. Só na hora da jogatina. Metei um brazos aqui. Charmille no nível 17. Cara, eu vou aproveitar esses insetos para ir ganhando força com o meu Charmille. Quando brotar algum outro pokemonzinho diferente eu troco. E aqui, temos um Ratatá. Metei uma brasa aqui no Ratatá e um Arranhão. Beleza, fechou. Agora vai vir um Eakans. O Eakans eu não tenho ninguém... Nossa, que bacana que ficou. Eakans. Os pokémons, os cobras, enfim. Estão aproveitando o rabo de cavalo para fazer a temática do corpo cumprido. Está ficando bem bacana. E vamos ver quem temos aqui. O Widow. Pokémons conhecidos. Nada para capturar também. A Kakuna. A Kakuna é uma loira de vestido. Beleza. Charmille no nível 18. Caterpie. Show de bola. Metapoid. Cara, o Metapoid eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o meu Pikachu. Porque eu quero pegar nível com o Pikachu. Metapoid não ataca mesmo. Aí, botamos o choque do tabão para frente. Ele é um ataque especial. Beleza. Vai lá, Pikachu. Nível 3 ganhou de um. Nível 9. Nível 4 foi nível 5. Nível 5,5. Então vamos fazer um negocinho bem bacana. Vamos botar o nosso Pikachu para frente. O próximo ginásio, para quem não sabe, é um pokémon tipo água da Misty. O Pikachu vai ser insuficiente. Eu vou ter que pegar um Odish ou algum outro pokémon e tretar. O Monkey vai ajudar muito. Porque o pokémon lutador sendo ele, ele às vezes aguenta uma tacada da Starryl ou da Starmy. Monkey nível 12, beleza. Vamos dar uma recuperada nos bonequinhos. Porque eu quero depender o mínimo possível do Charmeleon. Da Charmeleon, né? São todas fêmeas. Todas menininhas. As Moemons. Eu já gosto de pokémon. Ficou muito legal o design. Eu não lembro se ele tem esse aqui já não. Spearow. Nossa, Spearow. O problema é que esse Spearow é nível 14. Porque era um pokémon muito bom para o Pikachu enfrentar. Eu consigo dizer que ele já tinha morrido. Show, Pikachu. Vamos subir de novo. Eu procuro sempre enfrentar todo mundo que eu tenho para enfrentar. Para ganhar o máximo de experiência possível e dinheirinho. Eu vou trocar. Porque o Caterpie ainda dá o Tackle. O Metapod não faz nada. Então o Pikachu nível 7. Olha aí. Beleza. Ah, droga. Não devia ter acelerado tanto. Devia ter visto que era um Metapod. Será que temos alguma coisa aqui? Jigglypuff. Jigglypuff. Que bonitinha. Jigglypuff é uma menininha de pijaminha. Tem um golpe de Karatê. Que aqui, nessa versão, ainda temos vantagem, né? Que aqui ela é considerada normal ainda. Nos jogos futuros. Opa, Pikachu. Nos jogos futuros vai ser considerada fada. Daí não tem mais. A gente perde a... A vantagenzinha. Do lutador contra o normal. Inspiro nível 8. Esse Inspiro é meio gozadinho, né? Ficou meio estranho. Olha o Nidoran, rapaz. Que bacaninha. Vou até pegar o Nidoran. Vou usar um Onda Trovão aqui pra paralisar. Aí, beleza. Não tomei dano. Vou dar um... Um Arranhão. E vamos tentar... Nossa, deixou o Monkey com 2 de vida. Nidoran, machinho. Foi pego ali, rapaz. Esse aí tem cara de guri. Ou é uma menina bem invocada. Nidoran. Show de bola. Aqui o... Tem um centro Pokémon logo em diante. Então vamos... Chegar ali. Não sei se tem mais algum treinador. Esse aqui não é treinador, né? Esses aqui também não são. Esse aqui é só conversation. Beleza. Não sei se tem mais alguém pra falar. Aqui não é mais nada. Agora vamos na caverna do Zubat. Tô curioso pra ver como é que é o Zubat. Na versão Moemon. Aí, bora lá. Aqui os senadores já são mais... Ó, Clefairy. Ela é... Ela é uma bebezinha. Vamos lá. Monkey. Eita pomba. Que que é isso? Que ignorância. Rapaz. Achei bonitinho. Clefairy. Ela veio me dar umas porradas. Quebrou a cara do... Do meu... Como é que é o nome do rapaz que eu esqueci? Da Monkey. Caraca. Não doem a partida. O Nidoran tá ali de step. Até porque futuramente eu vou ter que aprender o Cut e tudo mais. E o Nidoran, o Nidorino, o Nido King. E eles aprendem muitos TMs. Aprende o Surf, o Strange, o Cut. Aprende bastante coisa. Vamos lá. Charmillionary. Charmillion foi. Não ficou envenenado. Que é importante. Vamos botar o Pikachu. Que a Kakuna não ataca. Nossa, vai aumentando a defesa. Mas nosso ataque é especial. Então não influi. Pokémon. Pikachu nível 10. Muito bom. Assim que eu tiver... A Pedra do Raio. Pedra do Trovão. Eu já vou usar. Pra evoluir pra um Raichu. Eu gosto do Pikachu. Mas o Raichu é muito mais eficiente. Geodude. A Geoduda. Vamos ver se eu consigo capturar ela. Eu vou tentar dar rasteira pra não matar. Não. Muito forte. Vai ter que ser nos arranhão. Vamos lá nos arranhão. Então será que o arranhão do Charmillion mata? Mata não, né? Esmaia. Acho que ele aguenta mais um. Aguenta mais um. Aí mais um, né? Dror. Tá. Próximo Geodude eu pego. Aí agora vai. Vamos pegar o Charmillion. Vamos tentar capturar um Segeodude. Arranhão. Brasas. Aí. Mais um arranhão. Ah, fala sério. Deu crítico. Vai de novo. Vai de novo. Olha ali o Paras. Coisa horrível. Tchau aqui do Trovão. Ah, me paralisou? Eu vou te paralisar também. Toma. Eu vou ter que ir de raio em raio. Esse bicho vai me matar ainda. Eita. Agora eu sou obrigado a capturar. Ficou. Beleza. Paras capturado. Agora eu quero um Geodude. Olha o Zubat, cara. Que coisa horrível. Choque do Trovão. Olha ali. Mais um Zubat. Capturou. Nossa, esse Zubat ficou muito estranho. Muito bizarro. Mas ficou bizarro legal. Ficou pro saco. Vamos lá de Charmillion. Esses aqui não são adversários pro Monkey. O Monkey tá ali pra vaporizar Geodude. O resto tá ali por resto. Clefairy. Olha ali. Eu falei. Esse aqui. Eita, bom. Ficou no Encore. Essa aqui vai ser umas jogatinas diferentes. Que aqui eu pretendo pegar. Ah, droga. Pegar e dar uma garibada na minha Pokédex. Não é só jogar pra zerar e pegar os melhores e tudo mais. Não, vamos tentar fazer umas capturas bacanas. Ah, fala sério. Já era. Vamos usar aqui. Aproveitar já que gastamos dinheiro. Eita, cadê? Desparalisia no Pikachu. Beleza. Não gosto de gastar os itens assim. Opa, Rocket. Central. Central. Vai de Monkey. Apesar que ele tem uma vantagem, né? Mas vou... Ah, Monkey. Para de errar. Boa. Golpe crítico. Pikachu 11. Tenta prender o ataque rápido. Finalmente. Saiu o Rosnar. Monkey. Agora vai vir o Ratatá. Esse Ratatá vai deixar só pro Monkey. Boa. Aí, nível 13 Monkey. Zubat. Zubat vai ser só do Pikachu. Boa. Agora tá começando a ficar independente os bonequinhos. Ah, viu? Tanto fiquei paralisado pelo Paras. Paralisei o Zubat. Poeira Estelar. Muito bem. Geodude. Voltou o Geodude. Vamos aqui tentar no Arranhão. Arranhão. Não dá crítica, hein? De Arranhão em Arranhão. Acho que mais um resolve. Aí. Pokebola. Foi. Geodude. Bonitinho o Geodude, né? Ha. Não vou dar apelidos. Paras já tá aí. Paras vai me paralisar com certeza esse maldito. Tá aqui rápido. Ele tem os esporos. Beleza. Tá aqui rápido. A vantagem é o Arranhão que ataca primeiro. Só isso. Mas ele ataca primeiro. Essa é a vantagem. Eita. Esse foi o Pikachu. Bora. Vamos recuperar novamente. O Monkey aqui não adianta. Ele contra o Zubat. Ele tem desvantagens. O ataque dele não tem nada efetivo. Contra o Paras também não. Se ele tivesse um soco de fogo. Ou algum soco elétrico. Soco de gelo. Sei lá. Uma porrada elemental. E a gente ia me adiantar. Mas assim não me adianta muito. Vamos lá. Não consegui sair do primeiro andar ainda. Acho que o nível 12. Mas tá bom. Tá bom. Evoluindo. Aqui o importante é todo mundo pegar um nivelzinho. Porque o ginásio de água vai ser tenso. Essa minha equipe é totalmente na contramão pro ginásio de água. Caterpie já se foi. Metapoid. Metapoid. Cara. Eu vou deixar esse Metapoid pro Monkey. Pra ele ganhar um... Uma experienciazinha também. De graça, né? Porque o Metapoid não ataca. Ah, eu não perstei atenção qualquer. Caterpie tá... O Caterpie ataca. Mas não foi grandes coisas contra o... Ah, Mankey. O Zubat. O Zubat. O Pikachu tem a vantagem de ser super efetivo. Magnamite, cara. Que... Olha ali. Parece um... Parece aquela fadinha. Como é que é? Os padrinhos mágicos. Tá. Ele já é... Ele é metal nesse aqui. É de aço. Então, meter fogo que é melhor. Voltorb. Voltorb eu vou de Monkey. Olha ali que bonitinha. Ela fica em cima de uma Pokébola gigante. Uma bola de praia gigante. É bem bacaninha. Boa. Monkey nível 14. Pegamos mais uma posição. O Zubat. Se a gente vai eliminar. Agora o Pikachu já dá hit kill. O que é muito bom. Doce raro. Clefair. Agora eu vou... Agora eu vou conseguir pegar essa Clefair. Tá aqui rápido. Bom, eu já ia usar seu ataque rápido mesmo. Ah, eu preciso de mais um ataque rápido. Acerta, Muniz. Acerta, Muniz. Ah, fala sério. Você vai até acertar tão forte. A corda de fuga. Aquela que eu falei. Ganhei. O Zubat já se foi. Pikachu nível 13. Opa. O Odish. É uma... Parece uma fadinha da... Fadinha do mato. Da floresta. Sei lá. Vamos deixar nosso Charmeleon... Bom também. O Bells, poxa. Nossa. O Bells parece um passarinho. Em vez de um Pokémon de planta. Show. Eliminando os Zubats. A população de Zubats dessa caverna será exterminada pelo Pikachu. Bora. Bora. Vamos descer aqui. Essa parte que só tem paras quando aparece. Team Rocket. Vai vir um Akons. Um Akons eu vou botar o Charmeleon. Ficou bem bonitinha a Akons. Vamos pegar o TM46. Não lembro o que é. E o Mitchell's table aqui é mais... Eu gosto de pegar pra vender. Ó. Eu vou enfrentar esse cara aqui. E vou voltar pra recuperar. Opa. Ratatá. Nível 10. Foi. Pikachu nível 14. Muito bem. Outro Ratatá. Esse outro Ratatá vai pro Monkey. Que também tá nível 14. Agora vai o Zubat. O Zubat vai do Pikachu de novo. Aí. Inimigos naturais. Boa. Agora vamos voltar. Mas que a gente perca. Recuperar pra não gastar item. Eu falei. Os itens tem pra emergência. A gente não tá na emergência ainda. Então vamos voltando. Geodude. Cara. Ficou... Quem fez os designs. A maioria. Assim ó. Até agora. 90%. Dá pra dizer assim. Um ou outro. Ficou meio estranho. Mas 90%. Acertou em cheio. Ficou muito legal. Aquela Onix. Bah. Ficou sensacional. A Ekans também. Os cabelão. Vamos lá. Pikachu nível 14. Pikachu pode ficar nível 30. Cara. Vai chegar no ginásio de água. A Starmy da Misty vai me patrolar. É muito roubada. É porque o Pikachu é muito fraquinho. Se for num Raichu. Dei outros 500. Mas eu não trombo com nenhuma pedra trovão até lá. As pedra de evolução. Equipe dupla? Não. É o Double Team. Double Team até um ataque útilzinho assim mais pra frente. Mas agora não tem necessidade. Beleza. Vamos enfrentar esse tiozinho aqui. Eu só preciso ficar de frente pra ele. Poxa vida. Geodude. Aí Monkey. Monkey é contigo. Geodude é contigo. Mais um Geodude. Beleza. Mais um Hit-Kill. Onix. Cara. Eu acho que a Onix foi uma das minhas favoritas. Ficou muito bacana esse Geazire de Onix. Porque ela. Pelo tamanho ela é uma adulta. O Onix ele é um Pokémon comprido. O Rabo de Cavalo ali fazendo a cauda do Onix. Foi muito show. Beleza. Estamos indo sem muito dano ainda. Eu vou vazar porque o Paras é um Pokémon chato. Ele não é forte. Ele é chato. Aquela Fairy. Eu nunca capturei aquela Fairy ainda. Ah. Fala sério. Deixa eu tentar usar o Paras aqui. Ah. Meu Deus. Vamos usar o Arranho do Paras. Bom. Era o ataque que eu ia usar mesmo. Clefairy. Ficou. Beleza. Mais um capturado. Eu tenho missões secundárias. Pra quem nunca jogou. Pra de captura. Eu tenho que ter pelo menos 50 capturados. Pra ganhar o XP Share. 10 capturados pra pegar o Flash. Ou o Cut. Agora não lembro qual deles. Então assim. É importante capturar. É muito importante ficar ganhando. Ganhando. Mas quando tiver oportunidade. Capture. É uma fase. É uma parte do jogo. Vocês ficar só jogando pra derrotar. Pra ganhar nível. E não capturar. Vocês estão deixando uma parte importante do jogo pra trás. Fica a dica de quem sempre sonhou em jogar isso aqui num Game Boy. Mas tem conseguido jogar no emulador. Então assim. Respeitem a vontade de gamer. O cara fez o jogo. Tem que capturar. Captura. Mesma coisa que quando. Você joga um jogo cooperativo. Você é jogo Super Mecha Champions que tem robô. É do robô e mata os caras. Jogo de construção. Vai aprender a construir. Por isso que eu nunca joguei bem jogo de construção. Porque eu não aprendi a construir. O Monkey tá nível 16. Golpe de fúria. É aquele. Ah. Ele dá os arranhãozinhos cinco vezes. Vou trocar pelo arranhão normal. Só vou dar uma poçãozinha. Agora não tô a fim de voltar. Vou dar uma poçãozinha normal pro Monkey. Pra Monkey. Ok né. A gente lazeradinha de vida. Não vou dar uma poção pro Paras nada. Paras que se raga. Vamos lá. Zubat. Zubat. Pikachu nível 16. Muito bom. É bom que os Zubat não são mais problemas. É só questão de gastar ataque. Eu joguei essa metade do Choque do Trovão do Pikachu nele. Ratatá. Eu vou botar o Paras. Porque eu acho que eu vou tomar dano. E aí viu. Agora posso botar o Monkey. Dar um Caratashop. Ah. Muito bem. Veio. Strategie. Rapaz. Strategie. Cara. Eu vou eliminar com o Pikachu. Mas eu tenho que começar a usar meu Charme. Tá ficando disparelho. Na verdade tá ficando muito parelho. Eu sempre recomendo deixar um Pokémon mais roubado. De preferência o seu inicial. Vou dar um Save aqui. Fechou. E vamos lá. Aqui. Se eu ganhar desse cara. Eu ganho um Fóssil. Grimer. Olha ali rapaz. O cabelo dela que é a Geleca. Que bonitinho. Fica legal. Cara. O que eu vou fazer com esse Grimer. Eu não lembro o que mais ele tem. Eu vou largar um Zubat. Só pra ver. Olha a condição desse Grimer aqui. Ele não tá acertando os ataques. Ah. Já tá. Agora acertou. Charmeleon. Charmeleon vai meter um Brasa aqui. Não tem muito o que fazer. Melhor ataque. Beleza. Charmeleon. Coffin. Charmeleon. Ó. Coffin. Que legal rapaz. Coffin ficou bonitinho também. Vamos usar uma garra de metal. Que as vezes aumenta meu ataque. Charmeleon nível 20. Tela de fumaça. Eu vou tirar o Rosnara pra prender a tela de fumaça. Ele é legal pra... Daí o adversário tem mais chance de errar o ataque. E a Voltorb. Não é nada... Não é nenhum desafio pro Charmeleon. Beleza. Nível 20. Agora passa a escolher um Fóssil. Eita. É que eu errei. Eu tô errando a mira, tá pessoal. Eu quero pegar esse primeiro. Aí. Fóssil Dome. Fóssil Dome. Beleza. E o outro fica pra ele. Eu tava até agora esperando alguém pra lutar com ele. Só pra dividir os Fóssil. Acho que ele não consegue carregar os dois juntos. É fraquinho. Show. Atravessamos a caverna que nos leva pra cidade de Cerulio. Aqui eu posso aprender o Mega Soco e o Mega Chute. O Mega Soco. Vamos ver quem é que pode aprender. O Monkey. O Pikachu. E o Charme. Cara, eu vou... Eu vou... O que que eu vou fazer? Ele é um ataque tipo normal. Eu vou ensinar ele pro Pikachu. Porque o Pikachu, deixa eu ver. Não, não vou ensinar pro Pikachu, não. Vou ensinar pro Monkey. Porque o Monkey tem um ataque bom. Então ele vai desaprender esse golpe fúria. Só o Mega Soco tem problema de acertar, né? O Mega Chute não curto muito. Aqui embaixo não tem nada. Então vamos voltar pra nossa rota em direção à cidade de Cerulio. Tem M5. Muito importante. Ali em cima, ó. Pra quem não sabe, é a caverna do Mewtwo. Então quem tiver a oportunidade de zerar o jogo vai ter que voltar ali pra capturar... Mecha! Mechas não. É Kans. Beleza. Demos um... Fizemos o nosso... Ele não... Ele não... Ah, eu errei o ataque da onda do Trovão. Que estranho. Ataque rápido. Beleza. Vamos usar a... Pokébolinha. Pegamos a Ekans. Muito bem. Cada Pokémon que a gente pega e depois evolui, também conta com um Pokémon capturado. Então se vocês pegarem um Caterpie, que nem eu fiz. Precisar de mais gente cadastrada na Pokédex. Pega ele e faz evoluir. Isso na verdade é muito importante. E eu futuramente vou ter que fazer isso no jogo. Pra poder me habilitar o... O XP Share. O XP Share eu pego lá na cidade de Filcha. Se não me falha a memória. Filcha, pra quem não lembra. É do ginásio... Filcha é do ginásio venenoso. Filcha... Ah, esqueci que tem o meu amigo aqui. Vou ter que enfrentar o Pidgeotto. Nível 17 do Gary. Não é Gary. É Gas, né? Aí, boa. A Pikachu deu conta sozinha. Ele tem a vantagem. Mas eu pedi outro dele meio roubado às vezes. Vamos lá. Golpe de Karatê. Muito bem. Levamos. Agora tem o Abra. O Abra tem vantagem. Contra o Monkey, porque ele é tipo lutador. Então vai... Olha ali o Abra, hein? Rapaz, que bonitinho. Agora vai vir o Artoro. Não, é um Squirtle. Eu vou tentar... Primeira coisa... Primeira coisa... É o último, né? Eu já vou paralisar. Show. Aí eu já tenho uma vantagem. Agora eu vou usar o Choque do Trovão. Acho que ele vai cair... Pelo Pikachu sozinho. Muito bom, rapaz. Eu nem contava que ele é tão fácil do... Do meu amigo Cas. Ele me deu alguma coisa. Minha agenda. Mais pra frente aqui no jogo eu também... Se eu não me engano... Nesse aqui eu também ganho o Versus Seeker. Eu não lembro aonde. O Versus Seeker é quando tu... Te habilita a lutar novamente com alguns adversários e PCs que tu já lutou. E ele é muito bom. Porque tipo... Esses treinadores, eles dão dinheiro. Então o dinheirinho tu faz render além... Que eles dão mais experiência... Do que Pokémon Selvagens. Beleza. Aqui vamos... Vamos ganhar um pouquinho de experiência com o Charmeleon também, né? Que a gente não é... Não é o Ash pra ficar só na dependência do Pikachu. Lish. Todo mundo aqui a gente já foi visto, né? Então... Não temos novidade ainda. Senshuro eu ainda não tenho. Eu vou testar o Mega Soco do Monkey. Cadê o Mega Soco? Ah, sério? Que baita Mega Soco. Uma rasteirinha só pra terminar o serviço. Pikachu nível 18. Monkey ainda tá 16. Vamos contra o Ekans. O Pikachu pega nível muito rápido, né? O Ekans ele tem essa encarada dele que diminuiu o ataque. Muito bem. Aqui eu ganho um item. Acho que é um Stardust, alguma coisa assim. Assim que eu finalizo essa rota de treinadores da ponte. Mas o Nidoran... Aqui é a Nidoran, menininha. Eu acho que eu tinha trombado com ela já como lutador. Não no matinho. Monkey. Será que o Pikachu... Não, eu não vou arriscar o meu Pikachu. Eu vou meter o Charmílion que é mais violento. Mais violentado. Eu tô curioso pra ver a Charizard. Nível 22. Lembrando, pessoal. Se vocês ouvirem gritos e manifestações femininas aqui, que as professoras se manifestam na hora do almoço. Ekans. Ekans contra o Pikachu. Já se foi. Ah, o Zubat já era também. Não aguentou. Pikachu nível 18. Pikachu tem tudo pra dar uma ajuda no ginásio de água. Mas ele não vai ser o principal. O Odish. O Odish é uma boa adição. Se ela não morrer. Por enquanto, pelo que eu vi, ela tem só o Absorver. Se for só o Absorver, eu tô ralado. Eu preciso de um ataque bom. Quatro pokebolinha. Até agora foi tudo de primeira. Mas pegamos mais uma. O Odish. Será que tem o Bellsprout também pra cá? O Bellsprout. Eu prefiro o Bellsprout do que o Odish. Não sei vocês. Mande aí nos comentários aí quem vocês preferem. Odish ou Bellsprout? Vamos de Charmeleon. Charmeleon vai... Meter foguinho aqui. Ah, ficou venenado. Fala sério. Vamos voltar aqui. Vamos descer na cidade aqui. Só pegar esse itemzinho. Que temos missões pra fazer lá em cima também. Vamos descer aqui. Recarregar nossas energias. Falar com esse povo aqui sem querer aleatório. E bora. Vamos lá pra parte de cima. Tem muito treinador bom aqui de pegar nível. O que é importante... Uma chopp, rapaz. Parece um operáriozinho. Sei lá o que é essas roupinhas. Uma chopp. Eu não tinha visto ainda. Não tinha trombado com ele. Boa. Já se foi uma chopp. Geodude. Geodude é pra enfrentar o Monkey. Karate Shop. Apesar que o Charmeleon tenha garra de metal também. Eu vou botar o Charmeleon pra frente agora um pouco. Então vou fechar nível 20 com o Pikachu primeiro. Algo aqui de diferente. Algo aqui de diferente. Widow só. Nada útil. Metapoid. Metapoid eu já tenho, né? Metapoid eu já tenho. Então não tem por que capturar mais um. Apesar que o Metapoid ele tá ali nível 9. Mais um nívelzinho. Ele já evoluiu pra Butterfree. Era mais um. Pra deixar pra coleção. Fechou. Vamos agora enfrentar esse treinador. Deixar o Pikachu nível 20. Pra na próxima. A gente botar o Charmeleon pra frente. Spearow. Spearow é com o Pikachu, rapaz. Esse Pokémon voador. Voador e aquático. Por enquanto é só o Pikachu. Olha o Slopock. Que bonitinho. É bem bonitinho. Aí. Se eu não tivesse derrotado. O Pikachu teria dormido. Aquele. É o ataque de bocejo. Faz dormir na rodada seguinte. O Onix. Poderoso. Poderoso. Pikachu nível 20. Muito bom. Tenta prender pancada. Pancada é o Slam. Eu vou trocar o Rabo Chicote. Porque eu não tenho usado mesmo. Não dá tempo. Monkey nível 17. Agora vamos fazer as trocas. Tirar o Pikachu. Charmeleon na frente. Charmeleon precisa pegar Experience. Novamente. Ele não tá mais. Ele tem que ser o diferencial. Ele tem que ser o nosso escape. Então eu preciso dele forte. Vamos fazer a volta aqui. Vamos enfrentar a gurizada toda. Garra de metal. Vai ter que dar. Vou enfrentar os pokémons de pedra. O garra de metal. Eventualmente. Ele pode aumentar o meu ataque. Mas não tem feito esse. Feito esse efeito. Aí. Charmeleon nível 23. Muito bom. Bora, bora. Rainhão. Show. Charmeleon demora pra pegar uns ataques bons. O Flametower. Que é o. O que ele lança chamas. Mais ferradão mesmo. Que lá. Ele só aprende depois. Que até é contra pokémons do tipo água. Como ele é muito roubado nesse ataque. Ele ajuda as vezes. Aí. Canto já se foi. Sandshrew. Ele já está ganhando dinheirinho. Odish. Vai pro saco. Pede. Vai pro saco. Odish. Vai pro saco. Cara. Vai ser. Vai ser muito tenso. Provavelmente a gente não vai conseguir ganhar da. Da mist. Agora de primeiro. Olha aqui o. Esse aqui é o. Como é que é o. O Bill. Vamos recuperar o Bill. É o cara do computador. Se eu não me engano. Ele vai fazer o ticket do barco. Aqui da SSN. Que é o que eu preciso pra entrar no. Depois no. Ganhar o cut. Pra poder entrar no ginásio elétrico. Agora aqui. Vamos voltar. Caminho mais seguro. Ó. Vocês podem reparar. Que é ali em cima. Da onde eu passei. O guardinha tava na frente da porta. E agora ele saiu. Deu uma treta com a equipe. Acho que com a equipe Rocket. E agora deu ruim. Ó. Eles vieram invadir aqui. Tretaram na casa e saíram. Agora eu vou tretar com esse Rocket aqui. Pra ganhar mais uma experiênciazinha. Match up. Drownze. Drownze. Rapaz da Lake. Queria de sono. Beleza. Vamos fazer um garra de metal. E um arranha. Fechou. Nível 24. E ganhei um TM. Agora o que eu vou fazer. Eu vou tentar enfrentar. Aqui não tem mais nada. Eu tinha que pegar mais um nivelzinho. Com o meu Charmillion. Vou só deixar ele um nivelzinho maior. Porque eu vou no ginásio. Então o nível 25 pra mim. É o mínimo pro Charmillion. Que ele tem desvantagem. Eu até poderia pegar mais um nivelzinho. Com o meu Odish. Que ele teria alguma vantagem. Mas ele tá. Ele é muito fraquinho. Vamos lá. Vamos tentar na violência. Nível 25. Fechou. Vamos lá. Como que vai funcionar. Se eu conseguir paralisar. Uma Starmi já é alguma coisa. Primeiro eu vou enfrentar os subchefes. O pessoalzinho da piscina. Pra aproveitar a experiência. Horse. Vamos botar o Pikachu. Se fosse tão fácil. Tela de fumaça. Beleza. E o Sheldr. O Sheldr é uma colegialzinha. Eu não lembro. O Sheldr é aquela conchinha. Agora vamos lá. Aqui é Goldin. Próxima dançarina. Eita. Já me tonchou. Mas vamos tentar de Charmillion. Nossa. Vou tomar muito ruim nesse ginásio. Vocês vão presenciar minha primeira derrota agora. Deixa eu recuperar meus bonecos. Qual o time que eu tenho aqui disponível. Que eu posso fazer um smash. Eu tenho o Charmillion. O Zubat. Eu vou guardar. O Nidorah. Eu vou guardar. E o Paras é nível 8. Cara. Ele tem um Spore. Mas ele deve ser muito Laird. Vamos retirar. Primeiro vamos retirar aqui. Vamos desacelerar só um pouquinho. Só para poder mexer. Me deu 4. Cacuna. Eita. Vai para o lado. Geodude 9. Mas tem desvantagem. Eccas nível 12. Odish nível 13. Tem alguém que aguente uma pancada. Será? Eu acho brabo. 3, 9, 5, 5, 4, 3, 4, 6. Vamos meter o Paras ali mesmo. É o que dá para fazer agora com as ferramentas que eu tenho. Eu vou poupar Pikachu. E o Monkey. Que provavelmente é os que talvez durem. Para Starme. Que é muito roubado. Vamos lá. Vamos fazer o teste. Bora lá. Estádio. Olha que bonitinho estádio. Vai ter que ser no Arranhão. Boa. Ah, mordida. Ah, para de... Aí, sobreviveu. Beleza. Tá. Primeira coisa da Starme. O Charme não é adversário para ela. Nossa, que bacana ficou Starme. Parece uma fadinha. Eu vou usar o Tela de Fumaça. Porque não vai ser... Não era com... Boa. Vou trocar agora para o Paras. Para ver se eu consigo paralisar ela. Porque o Tela de Fumaça, estrategicamente ele ajuda. Porque ela começa a errar ataque. Exporo. Paralisado. Boa. Está para nós. Eita, pô. No Massage também. Bangornado aqui. Já fui para o saco. Odor doce. Odor doce. E ele diminui a evasiva dele, né? Beleza. Vamos usar o Absorver. Não durei muito. Vamos de Monkey. Golpe de Karate. Não adiantou. Mega Soco. Mega Soco. Mega Soco. Eita, poma. Pikachu. Pikachu é contigo. Choque do Trovão. Ele não tem Full Restore. Ele tem só o Recuperação. Boa. Conseguimos vencer de Charmeleon. Pikachu e resto do time, rapaz. Foi um trabalho coletivo muito bacana. Conseguimos ganhar. Ganhamos Water Pulse. Para quando ganhar o Pokémon de água, ele já tem um ataque bom. Vamos recuperar aqui. E deixar o save pronto. E foi isso, pessoal. Chegamos aqui no nosso segundo ginásio. Na cidade de Ceruleon. Vencemos a Misty. Sua Stario. E a sua Starmi. Espero que vocês tenham curtido. Essa série vai seguir no canal. Estou bem empolgado com ela. Adoro jogar Pokémon. Fazia tempo que eu não queria jogar esse Hack Room. Dúvidas, sugestões, críticas. Mandem nos comentários. Se inscrevam no canal Braseiro. Muito importante. Quem põe daquela força. Vamos caminhando para os mil inscritos. Se inscrevam na aula de história na Web 3.0. A gente já tem mais de dois mil inscritos. Mas é sempre bom mais gente para compartilhar conteúdo educativo. E acompanhe aqui os vídeos regulares do RetroGames BR 3.0. Minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Tem o Linktree. Tem todas as redes. Todos os canais. Todos os faces. Instagrams. E Twitters. E Peaks e tudo mais. Já falei demais pessoal. E até a próxima. E aí pessoal. Beleza? Aqui o Fernando Braseiro. E hoje de volta com o nosso Moemon. Vamos para o SSN. Aquele barcão bacana. E vamos em direção ao próximo ginásio. Que é na cidade de Vermilion. Que é o ginásio dos Pokémons elétricos. Agora o que eu tenho que fazer? Que eu não me lembro. Eu tenho que catar o Flash ou o Cut em algum lugar. Nessa graminha. Eu não lembro se tem algum Pokémon diferente. Mas nessa casinha. Ela tem o. Aquele pessoal que cuida de Pokémon. Aqui eu não posso passar. Eu não vou deixar passar. Se eu não tiver o Chazin. Eu tenho que dar para os Guardinhas. É um mini suborno. Mas é o que? Ele quer saber se eu tenho um Nidoran macho. Se eu quero tocar pelo menos Nidoran fêmea. Cara, eu tenho um Nidoran macho. Mas acho que não está aqui. É. Paciência. Eu montei a minha equipe. O suficiente apagado de nós e da Misty. Aí, Dragon. Não estou conseguindo entrar na escada. Entra direito. Aí. Agora vamos acelerar. Poder fazer as missõezinhas mais rápidas. Vamos tretar aqui na cidade de Vermilion. O Ido vai pegar. E vai tomar um ruim do meu Charmelion. O meu Charmelion vai passar a patrola aqui. E eu quero muito deixar ele muito forte. Porque aqui não tem muito que eu deixar. Os outros tretar muito. O que é que é porque é um inseto? O grama? Enfim. Olha o miau. Ah, viu? Foi só eu falar que não precisava dos outros. Agora eu quero capturar o miau. Eventualmente vocês vão ouvir. Peraí, vai até aparecer um bagulhinho no volume. Eu vou deixar ele no mínimo ali. Porque ele... Ele fica bugando. Tá aqui rápido. Será que a bolsa já vai? Pokébola. Você tem três Pokébolas. Uh, ficou miau. Bonitinho ficou a miau, ó. Ficou bem delicadinho. A Pérsia deve ser bacana também. Odish. Odish. É um Pokémon de planta que a gente já tem. Afinal, a gente acabou não usando. Squirtle. Vamos usar um arranhão. Não vou nem trocar. Deixa o Charminha passar trabalho. Não tem problema. Aqui tem dois. Um Ratatata. Brasas. Pikachu. A gente vai tomar um Brasas também. O Pikachu ficou bonitinho, né? Só ficou maior. Eu achei que o Pikachu ia ser menorzinho. Aqui é só Pokémon Inseto. Muito provavelmente. Olha como a Butterfree é bonita. Que massa. Vou até evoluir o meu Caterpie. E o meu Widow. O Charminha quer aprender cara feia? Não. Eu não quero aprender cara feia. Minhas lolis são bonitinhas. Vamos lá. P.J. já se foi. Mais uma P.J. já se foi. Mais uma P.J. já se foi. Muito bem, Charminha. Agora mesmo. A Spear ficou muito estranha. O Hatchkate, cara. Que bacana ficou o Hatchkate. Parece uma empregadinha meio... Meio rata. Sei que dá pra chamar assim. Vamos agora pro Centro Pokémon. Essa moça aqui me dá alguma coisa. Que é o Versus Seeker. Busca lutas, né? Em português. Esse é o Versus Seeker. O que ele faz? Posso lutar novamente com treinadores que eu já lutei. Essa aqui me dá a vara velha de pescar. Pra eu poder pegar Magikarps. Magikarps que viram Guíradus. Quem sabe um dia eu tenha um Guíradus. Mas agora eu vou só... Selecionar... Ah, droga. Vamos selecionar a vara velha. E vamos usar. Vamos usando aqui até ver se alguém vai... Algum Magikarp vai cair na nossa cilada. Eita, aqui tá ruimzinho de negócio. Nem mesmo morda. Eita, tá ruim aqui. Não vou pegar nem o Magikarpinho. Aí, o Papu Monosol. Ah, Magikarpa. Faz que bonitinha. Beleza. Vamos botar o Pikachu. Pra ele fazer primeiramente o Onda Trovão. Paralisei. Vamos trocar. Vamos pegar o mais fraco. É o Paras. Arranhou. Nossa, foi meia vida. Aí, agora vai dar. É que eu só tenho duas Pokébolas. Então, melhor não me fresquear muito. Boa. Pegamos o Magikarp. O Magikarp não aprende nada até evoluir. É uma inutilidade. Mas é bem bacana. E eu vou deixar o Magikarp... Ah, vai ficar guardado. Não vou ficar fazendo troca agora. Próxima etapa. Vamos aqui no clube. Clube Pokébolas. Vamos falar com o presidente do clube. Que ele vai me dar um Bike Voucher. O que é o Bike Voucher? Ele vai... Ou vale bike, né? Eu vou na loja de bicicletas em Cerulean. E posso comprar de graça uma bicicleta. Vamos voltar ali. Porque a bicicleta, se tu vai pagar... Ela é um milhão. É 999.999 dinheiros. Então, aqui a gente compra uma de graça. A gente foi lá ouvir as histórias do presidente do clube Pokémon. Entra na porta, Maurício. Boa. Vamos subir. E vamos reivindicar a nossa Bike. Na lojinha de bikes. Olha aqui a lojinha de bike. Que bonitinho. A gente tem a opção Vale Bike. Que está subindo de bicicleta. Beleza. O jogo já está acelerado. Então, a gente não tem uma necessidade. Ali é a caverna do meu tio. Mas é só estar habilitado. Depois que a gente zerar e fizer as 7 Islans. As 7 Ilhas. Então, a bicicleta não vai ser necessária agora. Mas tem uma parte que é na ciclovia. Duas partes. Uma parte, se eu não me engano, que é na ciclovia. Ela não é obrigatória. Mas tu pode pegar muita experiência lá. Tem muitos bikers. Que vão lá com seus pokémons venenosos, se não me engano. Vamos recuperar de novo. Já que é de graça, né? A gente recupera o tempo todo. Bora. Bora. Agora o que a gente faz? A gente tem a opção de ir para o barco. Vai na caverna dos Jiglets e nessa região. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou na caverna dos Jiglets. Mas antes, mas primeiro, vou pegar umas pokébolas. Vamos comprar umas pokébolinhas. Porque tem bastante pokémon diferente aqui. Tem Drowsy, Sanchuru, Jiglet, Dugitril, entre outros. Então vamos comprar aqui umas pokébolas. Vamos comprar umas 20. Fechou. 20 pokébolinhas. Agora a gente vai ali. E atravessando a caverna, a gente chega no lugar que a gente pega uma HM. Eu não lembro. Ou se eu não me engano é o Flash. O Cut a gente pega no SSN. Um Dugitril logo de cara, rapaz. Nossa, é bem difícil de pegar um Dugitril. Olha só, o nível dele é maior do que o do meu Charmeleon. É muito difícil pegar um Dugitril logo de cara. Boa. Viu que legal? Ela usa duas marionetezinhas como faz outras duas cabeças. Cara, que bacana o Dugitril. Opa, não é atacar. É só o Pokébola agora. Agora é só capturar. Mas agora é difícil ele querer ficar na Pokébola. Eu vou no nível 31. Essa é uma... Putz, grila. Vai ser uma boa adição. Aqui não tem muito o que eu fazer. Eu não quero lutar. Vou dar o Encarar aqui só pra... Não ter perigo de dar dano nele. Se eu tivesse algum Pokémon voador, eu não tomava dano. Pelo menos o dano do Kavar. Ah, vou perder todos meus Pokémon e não vou capturar. Tá acabando minhas chanches. E meus Pokémon, ela tá indo tudo. Ah, não. Não para de matar meus bichos, Dugitril. Eu quero você. Que bonitinho, Dugitril. Ai, quase. Ai, meu Deus. Fica aí, Dugitril. Bom, capturamos o Dugitril. O Dugitril é uma boa aquisição. Sim. Pelo menos por enquanto ele pode ficar no time. E fora que com certeza tem o Dig que ele usou contra a gente. Isso aí é a mesma coisa que o Escape Hope. A gente no meio da caverna usa o Dig e a gente volta pra entrada. Isso facilita muito quando tá apertada a situação. A gente não tem mercado. A gente volta pro início do mercado. Da caverna. Vamos guardar nossa Ekans. Que é bonitinha, mas não é útil. A Odish, que é bonitinha, mas não é útil. E a Paras, que é mais bonitinha ainda, mas não é nada útil. E agora vamos retirar. Já que estamos mexendo aqui nos Pokémons. Dugitril. Muito bom. Um Pokémon que dá pra usar em ginásio. Pelo menos por enquanto. E a Magikarp. Vou deixar a Magikarp no time. Beleza. Vamos voltar pra caverna. Eu não tenho nenhum Pokémon que tem vantagem contra água. Ah não, eu tenho o Pikachu, né? Eu só não tenho contra a terra mesmo. Então, o Charmeleon que aguente até o final. Agora vem os Diglets. Olha ali. Uma mini topeirinha. Tá, não precisava ter derrotado. Eu quero capturar uma Diglet. Nível 20. Nossa. Magnitude. Como é que é? É isso. Diglet. Muito bem adicionada na Pokédex. Aqui é só o que tem. É de Dugitril. Nossa, outro Dugitril. Eu vou fugir. Ah, eu não posso nem fugir. Putz, Grilla. Agora eu consegui fugir. Cara, Dugitril. É muito difícil aparecer. Eu já consegui tretar com dois. Boa. Conseguimos derrotar agora os Diglet. Essa caverna Diglet aqui. Os caras estão se passando. Eles são muito mais fortes que os bonecos. Vamos lá, Dugitril. Enfrenta a tua... Preforma. Ah, fala sério. Me deu a volta. Lama Buffetão. Mas é bonitinho, rapaz. Eu sou um admirador. Ah, tá bom. Agora o Pikachu é o pior adversário que tem. Nossa. Tô tomando um ruim aqui. Vai ser o Dugitril. O próprio Dugitril que eu capturei vai ser o que tá me salvando. Eu não tenho vantagens, né? Teria que ser um pouquinho de planta bem bom aqui pra ter alguma vantagem mesmo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai conversar com o pessoal da casinha. Ah, eu não tenho o Cut. Vamos ver. E esse aqui que me dá... Não. Eu teria que ter o Cut. Como é que ele quer? Um Abra pra tocar pro meu Mr. Mão? Não tenho. Acho que eu só consigo pegar o Flash quando eu tiver o Cut ali. Então vou ter que voltar a caverna. Já tá fazendo... Me antecipando. Eu preciso do SSN primeiro. Eu não tenho nenhum Revive. Agora eu vou e fugir das batalhas tudo. Ah, eu não consigo fugir. Fala sério. Ainda bem que o Dugitril é violento. Eu disse que o Dugitril é útil. Meus Pokémon Bum for tudo eliminado pelos Diglett. O Pokémon de terra agora do Giovanni seria catastrófico. Ainda bem que a Dugitril dá conta do recado. Pelo menos por enquanto. Tá acabando os ataques. Aí, já era. Agora eu que dei a volta. Boa, Dugitril. Já era. Vamos recuperar os Bicharada de novo. Tomamos um ruim aqui na caverna dos Diglett. A toa. Na verdade, a toa não, né? Capturamos o Diglett. Temos uma Dugitril bem poderosa. Vamos tretar com os treinadores aqui. Aqui, se não me engano, tem o Drowsy. E também tem o Sanchu de Pokémon. Não lembro se tem mais algum outro diferente. Para a nossa gente ir completando a nossa Pokédex. E muitos treinadores, né? A Poliwag. Bonitinha, uma mergulhadorinha. Ah, fala sério. Mergulhadorinha. Corda, Charmília. Corda, Charmília. O Horsey. A Horsey é bonitinha também. Beleza. Não deu nem puxar. O cheiro. A Spearer. A Spearer não me adianta. Pois eu já tenho. O Magnamite. O Magnamite, ele é de metal. De aço. Enfim, sei lá. E o Magneton também. Já vai para o saco. Eles não tem chance contra as brasas do Charmílio. O Nidoran tem cara de gurizinho rebelde. O Nidorino, cara, ficou muito legal. Parece uns Beyblade lá. Os bonecos do Beyblade. Que legal. Beleza. Nós temos mais... Ah, Sanchuru. Nossa, que bonitinha. Vou querer um Sanchuru. Para capturar. O Zubat. Eu odeio o Zubat. Ficou meio depressivo se o Zubat fez um Gremlin com medo. Um Drowze. Boa Drowze. Um Arranhão. Vamos chamar o Pikachu para fazer um ataque onda-trovão. Vamos fazer um ataque rápido. E Pokébola. Acho que agora já era. Beleza. Drowze capturado. Maikans. Eliminada. Esse aqui já foi? Esse aqui também já foi? Agora falta esse Beyreinho. Aí, Beyreinho me achou. Bellsprout. Não tem chance. Coitado. E o Deixe pior ainda. Estamos chegando no nível 30 com o nosso Charmílio. Gordinho elétrico. Magnemite também não tem chance. Charmílio nível 30. Muito bom. Por exemplo, aqui. Todo mundo que está na tela. Aquele busca-luta. Que eu chamo de Versus Seeker. Porque é o nome no inglês. Aqui. Busca-luta. Busca-luta. Oh, droga. Busca-lutas. Eu vou registrar ele. Porque daí ele fica no Select. Só apertar o Select. Todos os treinadores que estão na tela. Quem se manifestou eu posso lutar de novo. Viu? Daí eu ganho mais dinheirinho e mais experiência. Para quem joga Pokémon há mais tempo sabe. O treinador, além de dar dinheiro, a experiência é muito maior que Pokémon Selvagem. Então vale a pena você investir. Só que ele não funciona direto. Por exemplo, agora se eu for tentar usar ele não vai dar. Eu tenho que recarregar ele caminhando. Eu preciso de mais de 72 passos para recarregá-lo. Então vamos andando. Um Growlite. Gostei do Growlite. O Monkey fazia tempo que eu não usava. Vamos de Volpex. Golpe de Karate. O Volpex não. O Volpex está contra o meu Monkey. Ratatata. Já se foi. Mais um Ratatata. O Monkey tem vantagem. Vamos usar ele. O Charmeleon já está ficando roubado. A Hat-Kate já foi para o saco. Boa. Vamos enfrentar todo mundo. A Voltorb. Que ficou meio estranho. Essa bola de praia. Mas ficou legalzinho. Estranho, mas é legal. E o Magnemite também. Contra-fogo já era. Pegamos uma super bola. Aqui, ó. Vocês subirem aqui. Tem um cientista aqui. Que é um aluno do Professor Carvalho. Ele vai te dizer. Se eu tiver 30 tipos cadastrado. Ele vai me dar uma recompensa. Que eu busque item. Ou find item. Alguma coisa assim. Peguei apenas 23. Viu? Então, temos que melhorar essa Pokédex. Na verdade, a minha meta é ter 50 na Pokédex. Para ganhar o Expishare. Esse aqui é o Snorlax. O Snorlax eu só consigo passar por ele. Quando eu conseguir pegar a Pokéflauta. Então, até lá. A gente é refém do Snorlax ali. A gente tem que cumprir todas as outras coisas. E dar todas as outras voltas. Buscar lutas. Mas, sempre falando, é muito bom. Então, pessoal. Hoje o videozinho foi mais tiro curto. Tivemos a localização do Vale Bike. O Bike Voucher. A vara de pescar. O Busca Itens. Que você precisa de 30 Pokémons para retirar. Eu ainda não estou habilitado. E também o Busca Lutas. Que é o Versus Seeker. Para você ganhar muito mais dinheiro e experiência. Próximo video. Vamos invadir os SSN. Ah, vocês também descobriram. Que a caverna do Diglett. Não é um lugar seguro para charmeleons. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E até a próxima. E aí, pessoal. Beleza? Voltamos com o nosso Moemon. Já tretamos na graminha. Já tretamos na caverna Diglett. Em vão. Porque a gente precisa do Cut. Para poder acessar o Flash. Então, vamos no SSN. Já temos o nosso Ticket. Bora. Agora vamos tretar com todo mundo. Aqui o importante é pegar bastante nível. Nessa região aqui. Nós temos várias pessoas para encontrar. E conseguimos batalhas. Se eu não me engano. Aqui dentro do navio. A gente não consegue usar o Busca Lutas. Aquele. O Versus Seeker que eu chamo. Mas tem uma galerinha que dá para enfrentar. Então, vamos nessa. Vamos tentar fazer um... Um bom condicionamento. Um bom treinamento. E ganhar um dinheirinho. Olha o Sheldr. Que bonitinho. É uma... Uma estudantezinha. Ficou legal. Tentacool. Vamos ver como é que é o Tentacool também. Pikachu. Que bacaninha ficou o Tentacool. O Tentacool do Cruel. Será que fica com um chapelão? Deve ficar bem bacaninha. Pikachu nível 21. Muito bom. Vamos enfrentar o outro. O outro marinheiro. Mais uma Sheldr. A Sheldr é gelo. Mas ela não toma dano super efetivo. Porque ela também é água. Então vamos... Aí de arranhão em arranhão a gente foi conseguindo. Lembrando que o Charmeleon está quase... Está quase Lizard. Então a gente está conseguindo nossos objetivos. Lembrando pessoal. Não esqueça de deixar um joinha no vídeo. Muito importante. Quem vai dar aquela força. Aqui tem os Horsey. O Horsey ficou meio de ladinho. Vamos botar o Monkey. Vamos ganhar uma experiênciazinha também. O Monkey está ficando meio defasado. Se a gente for comparar com os outros. Mas ele ainda dá conta do recado. Muito bem. Fechou. Vamos pegar aqui o nosso itemzinho. O Ether recupera o PP. Que é o que a gente gasta para fazer os ataques. Então bora. Tentacu. Tentacu novamente. Ele é água e venenoso. Ele é meio tenso de conseguir ganhar dele. Porque nem uso de plantas tem muita vantagem. Então tem que ser ataque forte. Só isso. Não importa o tipo. TM-44. Os TM's eu... Eu geralmente eu não pego muito TM bom não. Eu gosto de pegar eles e vender. Ganhar dinheirinho. Vem o Machop. Vamos de brasa. A Machop ficou legal. Aqui era só um. Fechou. Aqui deve ser o... Três peixinhos. Tentacu. Arranhão. Arranhão fechou. Estádio. Vamos pegar... Um Pikachu. Vamos pegar o nivelzinho de Pikachu. Sempre bom. Usar um Recover da vida. Um Shellder. O Shellder também vai para o saco com o Pikachu. A Shellderzinha. Bonitinha. Beleza. Andar de baixo já foi limpo. Aqui é uma treta. Na próxima sala. A gente consegue já... Dormir um pouquinho. Descansar a cabeça. E recuperar nossos Pokémonitos. Beleza. O Growlite. Ih, rapaz. Isso é o Madkarp. Bom. O Diglet. O Dugitriu. Perdão. Vai usar o Cavar. Ah não. Esse é o Diglet mesmo. Tem um Diglet e um Dugitriu. No time. Eu nem queria. Vou ter... Tem que guardar esse... Esse Diglet. Fica só com o Dugitriu na parada. Contra os Pokémons do tipo... Elétrico do próximo ginásio. Vai ser uma boa. Nidoran. Meter braço no Nidoran. Agora usar a outra Nidoran. É a fêmea. O casalzinho... RAN. O casalzinho Nidoran. Tem uns que não tem nada, tá pessoal. Então não... Mas é só conversa aqui. Vamos pegar. Tá, tá, tá. Foi próximo. Aí aqui tem bastante gente pra tretar. Nidoran. Maloqueiro. Já foi. E aqui essa guriazinha também. Vamos ver guriazinha. A menina Anne. Uma pide. Já se foi. Nidoran. Os venenosos. Eu trato com o Charmeleon mesmo. TM31. Velhinho de luta. Não. Só conversa. Aqui a partezinha de cima. Deixa eu ver. Ali embaixo eu vou tratar com os cozinheiros, né. Mas eu acho que eles não lutam, né. Os cozinheiros, se eu não me engano. Eu vou achar... Achei uma super bola. Vamos ver se tem alguma coisa. E no lixo tem umas berries no lixo, né. É isso. Aí. Muitas berries. Não acho que nenhum luta, né. Não. O povo aqui tá trabalhando. Não tem mais o que fazer. Tá tretando com os pokémon dos outros. Vamos subir aqui. E vamos pro deck. E o pessoal que tá pegando sol. Tá. Só aproveitando a viagem. Esse aqui não vai tretar. O marinheirinho vai. Matchup. Já se foi. Descovador. Tentacool. Vamos ali Pikachu. Shock. Cara, eu adorei a Tentacool. Ficou muito bonitinho. Pikachu. Já era. Nível 22. Na cidade que tem os ginásios de pokémons de planta. Dá pra comprar as pedras. Então eu posso comprar já a pedra trovão. E evoluir meu Pikachu. Sheldr. Já se foi também. Charmeleon já tá quase nível 33. Quem eu tinha pra conversar. Já foi. Agora é a última sequência de salas. Essa aqui é a Snorlax. Se não me falha a memória. Nossa. Que legal. Ficou o Snorlax. Nossa. Sou fã dessas versões aqui. Muito bacana. Esse é o 1.33. É pescador. Pescador de ilusões. Golden. Vou usar o Pikachu. Porque um de aquático. Tipo aquático. É a hora perfeita para o Pikachu pegar uma experiência. Ó. Falando em Pikachu. Já se foi o disco voador. Beleza. Pós estrelar. Próxima salinha. Se vier aí não tem nada. Se vier aí também não tem nada. Ele falou do cortar. Cortar eu vou prender. Assim que eu salvar o... O capitão aqui do navio. É o Pikachu. Para não ficar estático. Vou lançar o Brazas. Mas vamos poupar item. E desgastar o mínimo possível. Arranhando o Growlite. O nosso amigo também já está... Ih. Nosso amigo também já está por aqui. Então. Depois dessas lutas aqui. Vou recuperar meus bonecarinho. Aqui não tem nada. Aqui também não tem nada. Acho que essa aqui é a última salinha. Essa aqui tem o que eu vou saber. Mais duas salinhas sem fundamento. Deu meu sozinho. Cansado. Dormir. Beleza. Foi. Agora vamos atrás do capitão. Junto do capitão está ali o... O nosso amigo. Agora a gente treta com ele. Bora. Chega aí. Pedioto. Nossa. Pedioto ficou legal. Charmeleon já detonou geral. War Toto. Bem tranquilo contra o Pikachu. Primeira coisa 1 do Trovão. Só para garantir. A gente vai de choque do Trovão. Nossa. Foi muito bom. Crítico também. Pikachu nível 23. Hatchcake. A resposta do Hatchcake é o Monkey. A Hatchcake ficou legal. A Monkey pegou. O Cadabra. O Cadabra. O Cadabra é meio estranho. O Abra já era meio cabeçudinho. O Cadabra aqui também ficou legal. Eu vou trocar. Só para pegar uma experiência com o meu Monkey. Porque ele está fraquinho. Buffetão aqui nível 31. Cara. Duggy Thrill. Nesse momento é muito bom. Pokémon de terra é muito bom. Não sei se futuramente eu vou continuar usando. Mas vamos lá. Aqui está o Capetão. Ai meu Deus. Acho que difícil de acertar. Aí. Agora vai. Massagei as costas do Capetão. E ganhei o Cortar. Agora ganhamos o Cortar. A nossa missão aqui no SSN está concluída. Dá para dormir mais um sono ou ainda não? Eita. Fiquei preso. Aí. Dormi mais um soninho. Agora saiu. O barco foi embora. E vamos pegar o Flash. Vamos atravessar novamente a caverna dos Duggy Thrill. E dos Diglets. Que para mim é tensa. Porque meus Pokémon tem desvantagem. Mas o Charmin agora já está um pouquinho mais roubado. Ele aguenta agora um pouquinho. Quando ele está no nível 33. Já dá para a gente fazer um Hit Kill. E parar de morrer. Nível 34. Lança Shams. Agora vai. Agora vocês estão ralados. Cara. Eu vou. Eu vou trocar o Brasas. Não tem que ficar. E vamos nessa. Eu perco ataques. Mas olha a força. Lança Shams é o melhor ataque dele. Esse aqui vai nos acompanhar até o final. Então agora não tem erro. Agora é Hit Kill. Até atravessar cavernas. Quer dizer. Se vier um Duggy Thrill pode ser que não. Mas. O importante é ter confiança que vai vir só o Diglet. Foi. Ah. Eu tenho que ensinar o Cut para alguém. Tem esse detalhe ainda. Hernando Burro. Vamos ensinar o Cut. Cara. O Diglet aprende. O Diglet vai ficar aí só para aprender o cortar mesmo. Eu não quero gastar no Duggy Thrill ainda. Então o Diglet fica aí por enquanto. Até eu pensar mais alguém que possa aprender. Fechou. Os vou cortar. Vamos devagarinho para não cair muito. Aí. É tudo que eu quero rapaz. Aprendi 10 espécies. Sim. Já tenho 23. Fechou. Temos o Flash. Eu peguei ele só para ele ter mesmo agora. Porque não tem porque eu ensinar para alguém. Se eu não me engano ele aprende. Ele tem uma utilidade só mais para frente no jogo. Nas próximas cavernas. Então o que eu vou fazer. Eu para poder habilitar o buscar itens. Eu tenho que ter 30 tipos de Pokémon. Faltam 7. Matemática está boa. Duggy Thrill. Me lascai. Será que eu fujo? Não consigo fingir. Nossa chamas então. Nossa chamas é roubado. Aí sim rapaz. Então o que nós vamos fazer. Vamos catar os evoluíveis. Vamos tocar a ficha neles. Como a gente está com o jogo acelerado. A gente consegue um resultado bem melhor. E vamos matar essa charada aqui. Completando 30 Pokémon na nossa Pokédex. Vamos descer. Evolui. Por exemplo ali nos Caterpinos. O Widow. As Butterfree e tudo mais. Rapidinho a gente consegue. Aumentar nossa Pokédex. O Magikarp. Por exemplo. Eu vou tirar aqui. Porque ele não evolui tão cedo. Ele demora muito para evoluir. Vamos desacelerar um pouquinho. Só para guardar os Pokémon. Deixar o Charmele aqui. Vou guardar o Monkey. Vou guardar o Pikachu. Vou guardar o Dugthrill. Vou guardar o Magikarp. Vou guardar o Diglet. E vamos retirar. Quem é evoluível aqui. O Caterpio eu já tenho o Metapod. Então vou pegar o Metapod. O Widow aqui. A Kakuna. Eu tenho a Kakuna e tenho o Widow. A Kakuna também. Já virou. Já virou 25. O Pidgei também. Eu já posso evoluir ele mais rápido. O Zubat eu não sei. O Hypno eu não sei. E o Odish. O Odish também. O Eikens demora. O Nidorino se não me engano é nível 16. Fechou. Então vamos sair agora. Tirou a pressa no box? Não. Vamos sair agora. Vamos fazer umas motretas. Vamos lá. Primeira coisa. Vamos trocar o Metapod. O Versus Seeker já está habilitado. Alguém quis. Beleza. Alguém vai tratar comigo. Metapod. Quando eu pedi outro nível 21. Então a gente troca. Bota o Charmeleon e patrola ele. Ah, sério? Vai Charmeleon. Ah, meu Deus. Vai Charmeleon. Ah, meu Deus. Vai ficar me tirando? Vai Charmeleon. Ah, meu Deus. Tá de sacaneira. Essa armilha. Aê. Agora todo mundo ganhou um ranho de experiência. Pide outro. Metapod. Vamos lá. Pide outro de novo. Para de fazer que ele ataca. Ah, meu Deus. Tá me trollando. Aê. Já se foi de escovador. Metapod. Pide. 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 Agora vai vir o Pide. Metapod. Pokémon. Charmeleon. Não vai fazer que ele ataca de novo, né? Não. E aí? Agora sim. Ó, nenhum evoluiu ainda. Vamos lá. Estamos brotando para o nível 27. Pokémon. Nível 27, não. Nível 35 com o Charmander. Charmeleon. Ô, rapaz. Beleza. Metapod nível 8. Beleza. Aqui eu consegui 2 para enfrentar de novo. Vamos lá. Nidoran. Charmeleon deu conta. Vai, mas tá. Pode. Nessas horas é bom... Ó, Nidoran vai dar bastante. Nessas horas é bom aqueles hacks de... De Harikens. Não que eu goste de hacks, tá pessoal? É muito feio usar hacks. Lá, Charmeleon. Nossas chamas. Etapa de nível 10. Um já foi. Esse já evolui. Zubat. Vai Kakuna. Vai Kakuna. Troca pro Charmeleon de novo. Zubat não é um adversário grande coisa, mas já... Metapod evolui. Para! A Butterfree é muito bonitinha. Foi muito bem feito. Beleza. Butterfree já pode ser arquivado também. Vamos fazer aqui. Vamos trocar a Butterfree. Vamos botar o Kakuna. Fechou. Kakuna. Kakuna Matata. Eram dizer. Kakuna Matata sim vai entender. Seus problemas. Você vai entender. Aqui tem três. Alguém quis? Aí vem. Growlite. Growlite. Eu queria que mais gente pegasse. Para poder pegar umas experiências. Você vai rápido. Aí Kakuna nível 7. Volpex. Kakuna. Charmeleon. A Volpex ficou muito bonitinha também. A 910 deve ficar bem bacana. Kakuna nível 8. Fechou. Aqui tem. Aqui tem. Vou conseguir catar três. Deixa eu ver se já deu. Opa. Acho que os três ficou. Bora. Magnamite. Perfeito. Aqui tem um... Acho que tem um Magneton depois. Fica com o nível 9. Beleza. Vamos trocar para o Charmeleon. Charmeleon. Eita. Magneton. Kakuna. Agora nível 10. É com certeza. Mais uma. Para a coleção. Vamos ficar com 25. Aí. Bedrill. Vem tranquilo. Nossa. A Bedrill ficou muito legal também. Agora vamos trocar. Trocar de Pokémon novamente. Vamos botar... Quem deve evoluir primeiro aqui. Deve ser o Odish. Chega e vem. Cara, o Odish. Acho que... Pena que ele não ganha sozinho desses bonecos aqui. Não tem... Ah. Para tomar banho. Para não dizer outra coisa. Odish. Contra o Odish. Nível 18. Nível 18. Ele já deve evoluir para o... Para o Gloom. Aí. E o outro bonequinho. Está pulando que nem o louco. Deve ter dado certo. Ecam Selvagem. Não me interessa. Mas vamos matar. Experiência é experiência. Bora. Pokémon. Nidoran. Charmeleon. Bom, eu pelo menos já não fico... Envenenado. Porque eu estou paralisado. Nidoran. Odish. Opa. Odish está com cara de maloqueiro. Não, Nidoran que tem cara de maloqueiro. Odish nível 15. Eu acho que nível 16. Ele já deve evoluir. Deve ficar com 26. Mas ainda vai faltar 4. Vamos tentar bater esses 30 logo. Para termos acesso... Ao busca itens. Eu acho que nesse ginásio eu ainda não vou conseguir. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Fazer uma força aqui para evoluir esse... Odish. E o restante da desevolução fica para o próximo vídeo. Aí eu acho que agora eu vou conseguir. Eu vou conseguir enfrentar os 3. Eu acho que eu vou evoluir o Charmeleon. Mais rápido que o Odish. Bora. Vamos meter branco aqui. Olha se eu evoluir. Se eu conseguir o meu Charizard agora eu já estou faceiro. Acho que vai demorar um pouquinho. Mas acho que minhas expectativas não serão supridas nesse vídeo. Vamos enfrentar esse louquinho aqui. E finalizar esses caras aqui. Porque vocês devem pensar... Mas Fernando, por que você grava assim correndo? Sem tempo? É que é assim pessoal. Eu aproveito o horário de almoço da escola. Então agora os professores já estão todos se coçando e vindo para cá. Faltar um minuto. Para começar a aula. E eu estou aqui jogando Pokémon. Para me interter e interter vocês. Odish nível 17. Mais um nivelzinho. Acho que o Odish conseguiria. Vamos trocar novamente aqui Charmeleon. Será que eu tenho uma Harikenge? Pelo menos para o Odish. Ficaria completo. Vou ficar devendo pessoal. No próximo videozinho. Vou forçar os 30 Pokémons na Pokédex. E vou enfrentar o Ginásio de Vermelho. Dessa vez conseguimos fazer todas as batalhas do SSN. Pegamos o Cut, pegamos o Flash. E era isso por hoje. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. E até a próxima. Beleza pessoal. Beleza pessoal. Aqui Fernando Braseiro. E hoje vamos dar uma garibada na nossa Pokédex. Mas primeiro eu vou fazer aquela clássica corrida entre os treinadores. Para poder fazer algumas evoluções. Vou ativar aqui o Xp Share. Não. O Versus Seeker. Tentar evoluir alguns Pokémons. A Butterfish está evoluída. O Pidgey. Esse Pidgey vai demorar muito. Ele evolui nível 16 ou 18. O Nidoran, se não me engano, é pelo 16 também. Então o que eu vou fazer? Charmílion. Opa! Charmílion nível 36. Eu acredito que agora teremos um Charizard. Se for, vamos saborear o nosso Charizard. Vamos trocar aqui para o Charmílion. Vamos nos preparar para o Ginásio Elétrico. Olha este nível 18. Eu acredito que ele vai evoluir agora. Não, eu não vou aprender para o Sonif porque eu não vou ficar com ele. Vai mandar mais um Pidgey. Cara, eu vou mandar esse Nidoran aqui só para ganhar um pouquinho de experiência, né? Porque ele é fraquinho. O Nidoran, se eu não me engano, ele evoluiu nível 16. Então vamos deixar quieto. Vamos pegar este aqui. E agora vamos saborear. Eu acho que o Charizard vem agora. Ah, moleque! Vamos devagarinho. Até desacelerei o jogo. Vamos aproveitar o momento. Teremos a nossa Charizard. Que agora provavelmente vai aprender o Wing Attack. O ataque de asas. E ela vai ficar muito roubada. Os primeiros Ginásios que ela tinha desvantagem. Olha que bacana o visual da Charizard. Muito bacana mesmo. Acho que agora ela aprende o ataque de asas, né? O ataque de asas. Beleza. Aqui é um ataque do tipo voador, que é muito bom. Vamos trocar o arranhão. Beleza. O Odish não evoluiu. Então o que eu vou fazer? Eu vou abortar a missão evolutiva. Por enquanto. Vamos dar uma recuperada nos bichinhos. Vamos ver como é que está a nossa Pokédex. Enquanto estamos. Pega os 26. Eu preciso de 30. Faltam 4. Então, se a matemática ainda está em dia. Vamos guardar todo mundo. Vamos guardar o Odish. Nossa, a Bidru ficou muito bonitinha. Parece uma guerreirinha mesmo. O Nidoran. Vamos deixar ele aqui por enquanto. Vamos guardar a Pidge. Que eu não estou afim de... Opa, tem um... Deixar aquele Odish ali. Vamos retirar nosso Trupe. Que é quem ainda pode dar uma boa resposta. Doug Trill. No ginásio elétrico é muito bom. Magikarp ainda não. Monkey com certeza. E vamos pegar o nosso Pikachu. Esses são os que vamos manter agora. Esses outros... Depois nós vamos dar uma atençãozinha para eles. Para poder pegar os Pokémons necessários. Para poder pegar o item lá. Que é o Busca Item. Que está do... Do auxiliar lá. Do professor Carvalho. Qual é a moral desse... Aqui eu tenho que ensinar o Cut para alguém. O esperto. Vamos ensinar o Cut. Acho que por Nidoran. Vamos cortar. Nidoran. Ele aprende. Não vou ensinar para o Doug Trill. Porque o Doug Trill é útil ainda. Beleza. Vamos cortar. Já temos acesso ao ginásio de vermelho. Qual é a grande sacada aqui? Está vendo esses lixeirinhos? São 15. Se não me falha a memória. São 15. Aleatoriamente. Vai trocando a ordem. E eu preciso acertar dois botões juntos. Só que assim. Eu clico num. Errei. No segundo. Se eu vou clicar aqui mesmo. Tem muitas chances de não ser. Porque ele é aleatório. Ele troca a ordem. A Charizard é muito bonitinha. Olha só. Que legal. Os japoneses adoram botar esses óculos na cabeça. Vamos meter aqui. O Monkey. Vamos botar. Vamos dar uma serventia para o Monkey. Vamos botar ele para trabalhar um pouquinho. Vamos botar uma Pikachu. Mega Soco. Será que adianta alguma coisa? Ih. Já está meio ruim. Aí. Monkey Monkey. Muito bem. Vamos ter que recuperar os bichinhos. A gente vai enfrentar esses três loucos aqui. Para ganhar dinheiro e experiência. Esses não funciona o versus Seeker. Treinador. Auxiliar de ginásio. Subchefe. Se quiser chamar. Sublíder. Sei lá. Não adianta o versus Seeker. Busca a luta. Então a gente enfrenta no modo tradicional mesmo. Se o Monkey tivesse obedecido. Ele tinha ganho. Porque ele tem o ataque do tipo lutador. O Pikachu está paralisado e confuso. Eita. Foi para o saco. Então vai de Charizard mesmo. Que é vitória certa. Charizard já está muito acima dos outros. O que eu vou fazer agora? Vamos recuperar nossos bichinhos. Vamos fazer uma recuperação. Pokémon estão fracos. Sim. Charizard está muito roubado. Ele está nível 36. Comparado aos outros. Por exemplo que o Pikachu está nível 22. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o Monkey. Eu vou trocar a ordem deles um pouquinho. A Butterfree está aqui de graça. Eu achei que era o Oddish. É a Butterfree. Como eu sou burro. Vamos botar o Pikachu aqui. Vamos fazer aquela troca esperta. Vamos trocar o... Vamos trocar o... A Butterfree. Que bonitinho, né? Cara, eu estou adorando essa versão aqui. É muito... Tem uns Pokémon que ficaram muito... Muito bonitinhos. Butterfree. A Econ. A Paranhas Drowsy. Cadê a... Quem que eu estava falando mesmo? Oddish. Oddish está nível 18 e não evoluiu. Achei estranho isso. Então, bora. Vamos de novo. Agora já enfrentamos. Agora vamos para aquela aleatoriedade. Uma vez... É que ele não está gravado, né? Eu acho. O Arthur acertou de primeira para mim. Pode ver. Nada tem... Nada tem apenas lixo. Nada tem apenas lixo. E eu tenho que acertar a ordem de primeiro e segundo. Já teve uma vez que era o mesmo lixo. E eu acertei por acaso porque eu apertei duas vezes. Nada. Apenas lixo. Agora... Agora é uma tristeza. Agora temos a chance... Ó. Primeiro botão. É aqui. O que que eu faço geralmente? Que às vezes dá certo rápido, às vezes não dá certo nunca. O segundo eu tento sempre o mesmo. Que é sempre o do meio. Nada. Só tem lixo aqui e as travas foram restauradas. Só pode ver que eu vou apertar aqui. O primeiro botão já não é mais o primeiro botão. Então eu vou fazendo esse teste. E uma hora deve cair o segundo botão naquele ali que eu estou chutando. Porque se eu ficar trocando... Às vezes eu perco a... A possibilidade de acertar. Mesmo que eu tenha muita sorte. Coisa que eu não tenho. Ó. O primeiro botão está aqui. O primeiro botão está aqui. Vou tentar de novo... Ah! Eu não acredito! Rapaz! Acertei de segundo. Vou até salvar. Ah, moleque doido. Salvei. O que eu vou fazer? Vou botar... Eu vou botar o... O Monkey já está na frente. Esse Surge não é grande desafio. Apesar do Charizard agora ser voador. Ele tem uma certa vantagem. Porque ele é muito roubado. Shockwave. Muito bom. Monkey nível 20. Ele vai mandar um Pikachu. Eu vou mandar o meu Odish. Eu acho que eu não dou conta dele sozinho. Pó Venenoso. Aí. Beleza. Pó Venenoso. Ele não me deu dano ainda. Ah, sério? Pó Venenoso. Ele vai ficar usando esse ataque. Que é ruim de desviar. Vou ter que trocar de Pokémon. E torcer para não tomar dano. Fala sério. Doug Thrill. O Doug Thrill. Ele tem a vantagem de não ficar tomando dano. Aí. Beleza. Raichu. Raichu. É bacana. Vamos meter o nosso Odish. Eu vou... Pera aí. O Odish já está paralisado mesmo. A hora que eu acelero. Fica muito rápido. Essa é a ideia de acelerar. Não é, Fernando? Sem ser burro. Que legal a Raichu. Eu vou trocar. Ele vai me dar um Thunder Shockwave. No Pikachu não adianta tanto. Vamos dar trovão. Paralisei. Que essa era a ideia. Fui para o saco. Agora Charizard faz a limpa. Beleza. Ganhamos do Surge. E agora podemos usar o Voar. Quando nós tivermos a habilidade de Voar. O Charizard já aprende. Mas eu não quero ensinar para ele. Eu não quero desperdiçar um HM no Charizard. Apesar que vai chegar uma hora que eu vou ter que deixar os HM nos Pokémons bons. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um guardamento. Bem devagarinho. Vou guardar o Pikachu. Nidoran está aqui. Vou guardar o Dugitril. No momento. É os únicos dois acima de 30. Que é o Charizard e o Dugitril. Vamos sair. E vamos retirar mais alguns possíveis evoluções. Esse aqui não vale. O Caterpie poderia evoluir de novo para o Butterfree. Mas eu já tenho o Butterfree aqui. Então ele não vai adiantar. Do mesmo jeito que eu tenho o Diglet. Não vai adiantar porque eu já tenho o Dugitril. Vou pegar o Paras. E vou pegar o Drowns. Que a princípio são os que me parecem ser os mais rápidos de evolução. Vou colocar eles para frente. Vamos fazer a troca. Espera aí. Vamos trocar. Vamos colocar o Odish. O Odish deve ser nível 20. Não é possível que demore tanto. Vamos colocar o Charizard lá para baixo. E o Monkey também. Que vai ser os dois que vão suprir o time. O Pokédex já está em 26. Boa. Vamos lá. Vamos tentar pegar uma experiênciazinha rápida. Com os treinadores aleatórios. Está aqui. O carinha está correndo ainda. Então para ele não adianta. O Odish. Como bom Pokémon ruim. Ele não tem nada que preste de ataque. Então vamos fazer aqui um ataque de fogo. O Odish. Nível 19. Boa. Nidoran. Vamos pegar um nívelzinho com o Nidoran também. Charizard. Lança as chamas. Boa. E pegar um dinheirinho. Odish. Nível 19 ainda não foi. Vou tentar até o nível 20. Nossa. Nenhum deles foi. Putz. Vamos lá. Vamos pegar um nívelzinho esperto. Com os bonecarinhos. Vamos pegar esses outros treinadores aqui. Acho que vai ficar mais fácil para a gente. Esse aqui já dá? Ah. Boa. Todos foram. Quem é esse aqui? Só tem um. Butterfree. Butterfree nível 20. Vou pegar o Charizard. Charizard. Ah. Fala sério. Toma dormindo. Sacanagem. Me deixou tonto ainda. Vou gastar o ataque de Jaws. Para não gastar o Nossas Chamas. Cara. O jeito. Ah. Moleque. Jaws foi do Escovador. Primeiro. O primeiro não ficou só o segundo. Boa. Spiro. Spiro. Agora era a hora do Monkey brilhar. Pau venenoso. Eita palma. O time está fraco. O time. Ah. Eu preciso pegar uma experienciazinha com esse Oddish. Se nível 20 não adiantar. Depois eu resolvo. Aí. Não ficou de novo. Mesmo. Mesmo cara. Spiro. Já veio. E já se foi. Charizard. Olha. Olha este nível 20. Se não adiantar nível 20. Eu deixo para a próxima. Fazer o que? Vem Lisado. Lisado está roubado. Mas está apanhado. Nidoran nível 10. Nidoran nível 11. Eu sei que o Nidoran pelo 16 evolui. Não foi. Ah. Bicho mardito. Cansei de ti. Então tá pessoal. Hoje foi um vídeo de mais tiro curto. Vencemos o Ginásio de Vermilho. Próximo vídeo. Vamos bater esses 30. Vamos sim. Agora bolas. Daí vamos pegar o item. Busca itens. E vamos para o próximo ginásio. Que é o ginásio do tipo de planta. Tem todo um caminho até chegar neles. Então não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se inscreva no canal Braseiro. Por favor. Deem um feedback positivo ou negativo. Pelas gameplays que vocês estão assistindo. Já falei demais pessoal. E até a próxima. E aí pessoal. Beleza? Aqui Fernando Braseiro. E hoje vamos seguindo a nossa jornada. Já conseguimos a nossa insígnia. Do ginásio de Vermilho. Já conseguimos passar para as etapas do SSN. Pegamos muitas coisas. Contudo. Entretanto porém. Ainda não temos nossos 30 pokémons. Então qual vai ser a dinâmica? Vamos em direção ao ginásio 4. Deixa eu só. Agora eu tenho o cut. Posso fazer uma volta lá em Cerulion. Que eu não podia fazer antes. Então vamos para o próximo ginásio. Em direção. Um pouco a gente pega o fly. Ou mesmo uma rota. E a gente tromba de novo. Com aquela rotinha lá. Com o assistente do professor. Beleza. Vamos cortar. Agora temos o cut. Vamos tretar com todo mundo. Quem puder aqui evoluir. Já vamos tretar para evoluir. Lembrando aqui. O Charizard é o nosso carro-chefe. Se eu não tivesse dormido. Mas fizeram bem bonitinho. Fizeram um tipo de piloto. Alguma coisa assim. A Charizard acordou. Usou ataque de asas. O Odish. Eu vou usar ele. Até ele evoluir. Mesmo esquema do Nidoran. O Nidoran. Ele ainda evolui. Se eu não tiver Nidoran. Eu posso evoluir ele direto. Para o Nidoking. Usando a pedra da lua. Eu acredito que a gente deve ter. Alguma pedra da lua. Em algum lugar. Temos um Odish. Se não me falha a memória. Que as vezes me falha muito. O Nidoran evolui nível 16. Ele é um pokémon ruim? Não. Ele é um pokémon bom. Ele aprende praticamente todos os TM's e H&M's. Ah, droga. Mas chega no final. Na league e tudo mais. Ele começa a ter muita desvantagem. Então para a gente é mais efetivo. É melhor poder contar com um pokémon digital. Tipo mesmo forte. Ele é venenoso e terra. Ele toma muito dano desnecessário. Ah, é uma chopper. Eu jurando que era um Geodult. Eu sou burro. Geodult. Agora sim. A Onix. Essa Onix é boa. Mas é muito forte. Espera aí que eu vou baixar um pontinho de volume para não ficar estridente para vocês. Beleza. Golpe de Karate. O meu golpe de lutador mais forte no momento. Odish Mankey. Beleza. Nada de evolução ainda. O Mankey ele evolui lá pelos 30 e poucos. Quase 40. Se não me falha a memória. Agora vamos de Charizard. Putz grilo. O Paras eu acho que é nível 18. Acho que os pokémons fortes que eu deixei aqui são só... O Charizard e o Mankey. O Pikachu está guardadinho ainda. Charmander vai tomar uns golpes de Karate. Eita pomba. Errei. Sério. O Drawnzy eu acho que é nível 18 que evolui. Não tenho certeza. Vamos lá. Vamos tretar com esses loucos. Vamos voltar. A B-Drill, cara. A B-Drill ficou muito legal. Um design meio guerreirinha. Meio lanceira. Ficou muito bacana. E ela dá bastante experiência. Mais uma B-Drill. Vamos de Nidoran. Você deve ter pensado. Ah, está desperdiçando experiência. Porque o pokémon não vai usar. Não, rapaz. Eu gosto de ter uma Pokédex bem recheada. Aí, Odish. Oh, a Gloom, rapaz. A Gloom ficou bem parecidinha mesmo. Tem cara de sono. Ela é uma pedra de planta. Eu já evoluo ela. Então eu vou guardar. E quando eu chegar na cidade que tem... Que é a próxima cidade eu já consigo comprar várias pedras evolutivas. Na cidade eu vou comprar a pedra correta. Já evoluo ela. O Nidoran em breve vai evoluir também. Então a gente está grandão. Vamos descer aqui no ginásio. Do lado do ginásio tem o centro pokémon. É só eu acertar a portinha. Fechou. Vamos lá. Sai na frente. Ali é a caverninha do Mewtwo. Pena que só depois da Seven Islands. Sete ilhas. Para liberar o acesso. Enquanto isso, vamos de boa. A arvorezinha já cresceu, né? O Versus Seeker. Ah, beleza. O Versus Seeker é bom. Esse aqui é o Machop. Charizard com ataque de asas. Fechou. Nidoran 14. Agora vamos de Nidoran de novo. Próximo evoluir vai ser o Nidoran. Vamos pegar nível com esse povo aqui. E o Monkey vai tentar que... A Onix é muito legal, cara. Eu gostei do design da Onix. Tipo exploradora. Ficou bem bacaninha. Fechou o Monkey. O Monkey já está nível 20, cara. A Gloom já passou do Monkey. Mas eu não quero usar a Gloom. Apesar que um pokémon de planta sempre é útil. Geodude. Se fossem níveis mais parecidos. Eu usaria o próprio Nidoran. Eita. Vem, fui pro saco. Vou usar a Gloom. Vou absorver. Porque pokémon de planta é bom. Tem que ter alguém com vantagem. E a Gloom agora está forte. Por exemplo, eu vou usar a Gloom contra o Onix. Só que ela só tem o Raid Absorver. Ele é bom porque ele é pedra e terra. Então toma dano direto. Mas às vezes contra outros treinadores não é muito bom ter só um tipo de ataque. Bicada é tipo voador. Aqui ele vai ganhar sozinho do Caterpie. Mas é nível 20. Mas é Caterpie. Beleza. Eu acho que o Nidoran já evolui. Então vou botar o Drowze. Drowze. Nossa, a Venonate ficou muito bacana. A Venonate. Eu não tenho ela no meu time. Ah, fala sério. Ok, fica envenenado. Drowze vai lutar. O Paras. Será que o Paras dá conta de um ídolo? Acho que não. Porque eu sou tipo planta e ele é venenoso. Não sei se o Drowze tem algum ataque psíquico. Confusão. Boa. Aí conseguiu o Drowze. Boa, Nidoran. Ah, rapaz. Nidoran virou um Nidorino. Temos a... Temos a... Eu não sei se eu tenho a Pedra da Lua. Era pra eu ter, né? Em algum lugar. Pode ter lá. Proposição. Eita. Direcionalzinho. Vocês vão ver. Aqui. Pedra da Lua. Vocês vão ver quando eu tiver um controlinho. Rapaz. Essas bugagens não vão mais acontecer. Nidorino. Parece um lutador de Beyblade. Mas ficou muito legal. Eu curti. Vamos saborear a evolução, né? As evoluções, assim, a gente sempre deixa rolar. Pra ver como é que vai ficar. Lembrando que esse aqui é um pouco do tipo masculino, né? Então, eventualmente vai ter versões masculinas dos bonequinhos. Não só meninas. Olha ali, rapaz. Foi tipo um samuraisinho, guerreiro. Oh, ficou bacana. Eu achei que ia ser mais alguma coisa mais brutal. Mas tá bom. Então, o Nidoran, Nidorino, já tá Nidoking. Então, vamos botar o Drowze pra frente. E vamos voltar. Porque eu quero... Porque eu quero poder... Passar no centro do Pokémon. Ih, o Charizard e o Drowze que estão envenenados. Vou botar o Paras. Pegar um nivelzinho. Vou botar o Gloom. Porque a Gloom eu sei que ganha do Sandshur. Beleza, Paras nível 9. Vai Paras. Paras pega nível rápido, né? Eu não sei se é no nível 18 que ela evolui. Mas vamos tentando. O Orix. Mas é o Orix não, né? O Gloom. Paras nível 10. E Cans. Ih, botei o Drowze. Na hora que eu tenho botado o Drowze. É o Lissado. Tem alguma coisinha diferente aqui? O Spirul. Esse Spirul aqui, né? Vai ser um trabalho desnecessário. Agora tem que matar, né? Fazer o quê? Tem mais alguma coisa? Vou fazer mais um teste. Não. Fugiu. Já. Vamos voltar. Vocês vão dizer... Vai voltar tudo de novo, Hernando? É, aqui é assim. É o Drowze. É lá por cima. Esse trabalho de ida e volta que a gente faz seguido. O Ratatá... O Ratatá não precisa. Aí, fechou. Gloom já... Ah, droga. E Cans. Não quero. Charizard foi vencido. Charizard justo. O que a gente precisa é que esteja sempre bom. Beleza. Vamos guardar quem podemos guardar. A Gloom eu vou deixar porque ela está sendo útil. Nidoking eu vou guardar porque não evoluiu. Agora vamos retirar. Retirar eu vou tirar o Pikachu. O Dugthrill já está nível 30. Cadê a Pikachu? Aqui. Então, quando todos estiverem empadeados em nível 30, eu recupero o Dugthrill. Pelo menos por enquanto. Porque na liga, às vezes não se aproveita. Porque ele é bom nessa parte. Porque ele é mais forte. Ah, droga. O Cans está com o Nidoking. Será que a Gloom ou mais alguém aprende? Tem mais isso ainda, né? Não pode ficar guardando o Pokémon que aprende. Charizard, Paras. Aí, Paras. Não dá serventia para fazer. Nem ataque tinha o suficiente. Mas já aprendeu o Cut. Show de bola. Vamos subindo. 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 Eita. Aí, agora vai. Vamos do tipo pedra. Drownze. A preferência eu vou dar para o Monkey. Porque eu gosto de ter um Pokémon tipo lutador. Apesar que a Oddish está sendo mais efetiva contra os pedregulhos. Vamos lá, Drownze. Vamos botar a Gloom. Aí, ó. Numa drenada já foi. Já foi. Mas, ó. Paras. Aí, vamos... É o Paras e o Drownze. É os dois que nós vamos brincar. Eita. Nossa, o Monkey está muito defasado. Acho que ele vai acabar saindo do time. Aí, bora. Agora, se não me falha a memória. Eu falo muito isso, né? Se não me falha a memória. A gente vai entrar em uma outra caverna. Onde eu precisaria do Flash. Mas eu não estou a fim de usar o Flash no Pikachu. Nem, muito menos, no Charizard. Ah, aqui eu já fui, né? Droga. Aqui não tem graminha. É só perda de tempo mesmo. Vamos subir. E vamos descer. Aqui, se eu tivesse o Surfer, eu ia para a usina elétrica. Mas, quando eu não tenho, eu não vou. Até, na verdade, eu tenho que começar a investir. Voltorb! Boa, Voltorb! Vamos pegar primeiro o Pikachu. Porque eu não consigo dar aquela paralisada básica. Ah, já ficou. Aqui, rápido. Também fiquei. Aí, bolsa. Pokéball, eu tenho 9. Fechou, Voltorb capturado. Aí, sim. Temos quantos nessa Pokédex agora? Trim, então. Já podemos parar com essa apaiassada. Ó. E podemos voltar lá naquela nossa cidade. Para encontrar o ajudante do Professor. Peraí, só chegar na caverna que tem um santo Pokémon aqui. Aqui tem mais um ajudante do Professor. Vamos ver quantos Pokémon eles existem. Ele sabe o que é você? Ajudante do Pokéforoac. 20 espécies. Pedra Eterna. Beleza. Essa Pedra Eterna impede, tipo, aos Pokémons a evoluir, será adicionada a Pokédex. Porém, às vezes você pode não querer evoluir Pokémon. Então, tipo, é um impedidor de evolução. Então, como é que está a nossa situação aqui? Drowze, Gloom, Paras, Monkey, Charizard e Pikachu. Esse cara me enfrenta? Boa. Vamos tentar Pikachu, Pikachu. Eu vou tentar com o Monkey, porque o Monkey está muito fraquinho, coitado. Fechou. Monkey nível 21. Foque em energia? Não. Clefairy. Clefairy, eu vou botar o Paras. 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 Paras acelera. Paras. Beleza. Já entrou, agora bota o Monkey de volta. Dormir eu não vou. Mas eu posso dar uma cacetada nele de Galpo de Karatê e já era. Vamos dar um salvar. Vamos dar um salvar aqui. Fechou. E vamos voltar lá na outra cidade para pegar os itens. Pegamos a Pedra Eterna. E agora vamos lá, Katar o Busca Itens. Porque se é de graça, a gente tem que pegar, né? Poxa vida. Aí. Oh, Drowsy. Vamos eliminar essa Eccans. Boa. Todo centro Pokémon que a gente trombar, eu vou subir. Beleza. Sai, tiozinha. Está começando comigo. Bora. Vamos descer para a cidade abaixo. Aqui é a cidade de Vermilion. Pegar a nossa rota aqui subterrânea. Porque a rota por cima a gente não consegue. A gente só vai conseguir quando tiver o chazinho. Para dar aquela subornada básica do guardinha. A gente suborna esse com chá. É legal, né? Versus Seeker, né? Para ganhar um dinheirinho. Pidi outro. Eita. Não adiantou muito. Aí, Pikachu. Pikachu consegue dar um daninho bacana. Mesmo assim, está fraco, né, Pikachu? Certa. Boa. Drowsy nível 17. Cabeçada. Yes. Tiro batera. Aprende a cabeçada. Pidi outro. Paras. Vamos lá. Cadê o Pikachu? Pikachu choque do Trovan. Eita. Agora quero ver o Drowsy acertar essas cabeçadas. Eita, pomba. Tem gente demais. O desse Rewrland. Foi chamar justo o lisado. Vai ficar divididinho sempre a cada um. Pidi e vai para o Drowsy. O Pidi é mais fraco que o Pidi outro, né? Então a gente consegue uma boa amostrage. Boa. Vamos salvar de novo. Quer dizer, salvar, né? Vamos recuperar. Vamos passar reto aqui para essa gentalha. Vamos Drowsy contra Drowsy. Agora a gente consegue conversar com o nosso amiguinho, ajudante do Papai Noel, ajudante do Professor Carvalho. Cadê? Ele não é o que eu quero. O que ele está procurando? Nidorino. Ah, eu já gastei o meu Nidorino. De repente eu tenho 30 tipos. Beleza. Achei o busca item. O busca item, se eu não me engano, tem, ó, para eu já testar ele, tem um itemzinho perdido aqui. Ó, eu vou usar aqui o busca item. Como é que eu uso? Ó, vou usar. Não há resposta. Ah, mas é que tinha um itemzinho perdido aqui, não tinha? Não, achei que tinha. Ah, viajei. Tá, vamos voltar, já temos o busca item. Agora para onde é que a gente vai? Vamos ficar lá na boca da caverna. O Drowsy, eu acho que ele aprende o Flash, né? Ele é um pouco muito tipo o Psíquico. Então o Flash provavelmente ele consegue aprender. O Drowsy, ele acaba se tornando aqui até um pouquinho útil, né? Ele não evolui no nível 18, poxa vida. Então vamos fazer o seguinte. As minhas suposições, a maioria estava errada. Vamos ver se uma dessas suposições que é sobre o... O TM, HM, ele consegue aprender. Luzes. Drowsy aprende, o Paras também. Desaprendi o desativar. Ah, peraí. O Cut eu já tenho, né? Ah, não, mas eu já peguei o Flash que era o que tinha ali. Show de bola. Vamos salvar aqui nossos bichinhos. Eu falo salvar, mas na verdade eu estou só recuperando. Se não me reparem, meus erros de termos e tudo mais. A gente agora vai partir para a boca da caverna. Que será a nossa próxima aventura. Antes de mais nada, espero que vocês estejam curtindo a série do Moemon. Ele é a dinâmica, a jornada. É a mesma do Pokémon FireRed. Então se você já jogou, as surpresas ficam por conta do layout dos Pokémons. Se você nunca jogou, vocês vão conhecer a layout dos Pokémons diferenciados, no estilo Moemon. E também a questão da jornada. É bem bacaninha. Estou curioso para ver os lendários. Vamos dar um salvar, esperto. E ficando por aqui. Na próxima vamos naquela caverninha esperta. Espero que vocês estejam curtidos. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. E até a próxima. E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro. E hoje vamos atravessar uma caverninha. Para a gente poder chegar nos próximos ginásios. Beleza? Vamos conhecer aqui. É que está escuro. Eu não lembro se eu já ensinei o flash para alguém. Vamos ver. Abre. Luzes. Ah, o Drowsy já aprendeu. Então vamos usar o Drowsy. Luzes e iluminar. Olha aí, tudo iluminadinho. Vamos ver o que a gente pode usar, né? Temos o Drowsy. Eu quero tentar evoluir ele para Hypno. No Charizard, Pikachu e Monkey. O Monkey é o mais apto a lutar contra o Geodude. Por causa dos seus ataques do tipo lutador, que é tipo pedra. Eu realmente não lembro em que nível o Drowsy evolui. Então vamos pegando o nível com todo mundo. Você vai... Ah, que o Bonnie, cara. Parece uma menininha das cavernas. Que bacana. É, eu não tenho vantagem contra ela ainda. Então vamos o Charizard. Que é um Ignorant. Eu quero... Vai vir um Slowpoke. Ah, Slowpoke. Rapaz, ficou bonitinho. Ficou bem parecido com o original. Bem bacana. Gostei. E o Pikachu pegou nível... Nível não, né? Pegou essa experiênciazinha toda para ele. Geodude. Vamos tentar pegar um nívelzinho entre Monkey e Drowsy. Para poder ficar com um lutador bom. E o Drowsy evolui. Eu realmente vou ter que dar uma... Me faltou uma pesquisa. Para ver que nível o Drowsy evolui. Enquanto eu vou tomando umas bangornadinhas, né? Vamos pegando um nívelzinho. Vamos lá. Escadinha. Mas aqui não tem... Opa! Não tem muito o que explorar. É um caminho bem linear. Zubat. Zubat. Se eu usar... O Confusão é super efetivo. Show de bola. Já se foi o Morseguinho que chora. Vamos lá. Pokémaníaco Winston. Slowpoke. Beleza. Não vou comprometer o Drowsy aí. Nossa senhora. Slowpoke tirou toda a vida do Pikachu com ataque crítico. O Monkey. Não sei se vai dar muito dano. Eita. Beleza. Mas já levamos... Já conseguimos levar o nosso... Slowpoke. Drowsy número 19. Se não me falha a memória, nível 26 Evolui Drowsy. Então. O que eu vou fazer? Vou deixar o Drowsy meio de ladinho. E vou dar preferência para quem eu vou usar no time. Vocês vão se perguntar. Nossa. Como é que ele descobriu assim? Enquanto vocês estavam... Enquanto vocês estavam acompanhando aí. Abri uma labinha do Google aqui no computador do lado. E pesquisei. Então vamos usar o Drowsy. Nossa. O Onix. Quero capturar no Onix. Eu vou deixar ele no time, o Drowsy. Porque ele está com o Flash. Então ele é útil. Ah, droga. Eu quero pegar o Onix. Superbola será? Aí. Onix na área. O Onix nessa jornada que ele não evolui. Muito bacana. O Onix é bem bonito. Eu adorei o layout do Onix. Vamos usar o Cut. Por enquanto o Paras vai ser o nosso Pokémon Cut. E o Drowsy vai ser o nosso Pokémon Luzes. O Drowsy ele não aprende a cortar, né? Senão posso ficar... Não. Senão poderia ficar só com ele. Vamos fazer uma reordenação. Vamos trocar o Drowsy. Que daí futuramente eu pego um nívelzinho só com o Drowsy. O Gloom eu vou deixar no equipe ainda. Vamos botar o Pikachu lá pra cima. E o Charizard. O Charizard vai vir aqui pra baixo. E depois eu passo a trocar ele. Show. Bora. Pra caverninha de novo. Vamos subir. Vamos ativar o Drowsy. E suas luzes. Drowsy. Aí. Luzes. Boa. Agora o Monkey tá na frente. Se vier os Pokémon do tipo pedra. Eu ia falar. Se vier os tipo pedra. Era prático pra ele. Mas como veio o Zubat. E esse Mega Soca. Porcaria. Não acerta. E... Bora Monkey. Monkey vs Monkey. Agora tá bom. Rapaz. Nosso Monkey não passou vergonha. Bora. Agora é golpe de Karate. Tem um símbolo de golpe de Karate. Em cima desses geododes louco. O Dish. O Dish. Ela é planta. Então ela não é super efetiva. Tá aqui do tipo. Ah. Fala sério. Tá aqui do tipo lutador. Mas conseguimos. Conseguimos. Uma vitóriazinha. Qual vai ser o próximo. Bulbasaur. Bulbasauro. Eu vou... Eu vou deixar o Monkey aí por enquanto. Depois eu dou uma recuperada nele. Eita. Eu fui pro saco. Sabia. Não é que não dá certo. Essa Bulbasauro é legalzinha. Ela tá aqui rápido. Eita. Pomba. Essa Bulbasaurazinha. Tá me tirando. Meu time. Com exceção da Charizard. Que é a nossa mais melhor de boa aqui. Tá meio defasado. Então vamos voltar. Recuperar e pegar nível. É. Mas sim. Demora muito. Sim. Demora muito. Mas é assim que funciona. Temos. Que. Trabalhar. Cada um da nossa equipe. Drow's nível 26. O Monkey. Se não me falo o meu memória. Nível 28. Ele vira Primeape. Paras. O Paras. Eu acho que é nível 18. Que ele evolui. O Paras. Nível 21. Vira Parasect. Então. Deixa eu pegar essa experiênciazinha. Depois nós vamos fazendo as troquinhas. Pessoal. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Muito importante que ele puder dar aquela força. Essas cavernas. Essas passadas aqui. Elas ajudam pra gente pegar nível. Túnel de pedra. Como diz o nome. Vamos lá. Chamar o Drowse. Pra dar aquela iluminada. Show. Eu vou fugir do Zubat. Porque esse Zubat. Ele é tipo o inimigo natural do Primeape. Do Monkey. Perdão. A gente não consegue nem pegar muita experiência com ele. E ele tira nossa vida de graça. O Onyx. Muito bem. O Onyx é um Pokémon muito bom. Muito legal. E o layout dele ficou bacana. Machop. Cara. Vou dar uma rasteira no Machop. Aí. Boa. Será que eu consigo pegar ele com uma Pokébole normal? Ah. O Onyx. Paralizado. Esse Machop tá meio roubadinho. Aí. Rapaz. Machop capturado. Vamos de novo? Sim. Vamos de novo. recuperar esses bonecos. Nossa. Rapaz. Esse. Nosso. Meu sentimento tá muito fraco. Aí. Paras. Fez a tua parte. O Onyx. O Onyx. O Gloom dá conta desse Onyx. Então. Absorvemos. Já era. Vamos voltar. O Zubat. O Zubat. Ah. Jesus. Peraí. Ah. Eu não tenho o Dug Trill. O Dug Trill. Que eu tenho pra. Rapaz. Essas fugas. Eu não tenho mais. Deu. Consegui fugir. Vocês devem dizer. Bah. É muito complicado. Rapaz. Tu fica só apanhando. Só se ferrando. Na mão desses caras. Então. Faz parte. A jornada em si. Ela é complicadinha. Mas. Conseguindo. As vitórias. É assim que vai. Vem aqui. A gente consegue pegar nível. Até onde vai. Depois a gente volta. O. A minha equipe. Em si. Se baseia muito no. Charizard. Charizard. Na verdade. Ele que tá muito roubado. Eu trabalhei tanto. O Charizard. Deixei os outros fracos. E o próximo ginásio. Já é de planta. Então o Charizard. Já vai patrolar eles. Esse nome. Falha a memória. Nível 30. O ginásio de planta. E ele já tá. Nível 36. 37. Então. Eu preciso trabalhar. O nível dos outros. Os inimigos aqui do Monkey. É os pokémon do tipo pedra. O Pikachu. Ele consegue dar um. Finoso bate. Mas eu tenho preguiça. De fazer a troca. O Fernando. Vai deixar de ser preguiçoso. E vai fazer. Pokémon. Com seus. Seus tipos certo. O Monkey. Agora. Tá pegando uma experiência boa. Tá pegando só o pokémon do tipo pedra. Que é o que a gente. Espera do. Do Monkey. É pra isso que ele tá no time. É pra usar os ataques do tipo lutador. E dá praticamente hit kill. Bora. Aqui já foi. Já foi todo mundo. Ah. Esse gordinho aqui ainda não. Vamos lá. Magia o Duda. 95. Ela é mais forte que o nosso Monkey. Já era. Ó. Tem mais um gordinho ali. Mais uma. Magia o Duda. Assim que o Monkey vai. Vai pegando o nível. Assim. Nossa. Esse Marshop foi roubado. Ele vai tomar banho. Mas o Marshopzinho. Aparenta ser melhor. De ter na equipe. Do que o Monkey. Mas o Marshop. Ele não vai pra última forma. Né. Uma choke. Aqui só na troca mesmo. Eu tenho alguma poção. Vamos usar uma poçãozinha no Monkey. Vamos ser tão egoistinha hoje. Vamos gastar um pouquinho. Aí. Chega aí. Esses Rangers de Caverna. Eles são bons pra pegar nível também. Aí. Bora. Vamos eliminando os Geodudes. Ela tá quebrando as pedras na cabeça do. Do Monkey. Esse é doido. Cara. Eu não vou apanhar de graça esse Marshop. Vamos usar um ataque de asas. Que além de tudo é super efetivo. Vamos gastar mais duas poções aqui. Aí. Agora. 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 Eu tô sem poção. Agora. Deve ter alguma super poção perdida. Em algum lugar. Mas eu não tô afim de usar agora. Bora. Onix. O Onix até agora é um dos meus favoritos. Ficou muito bacana o Onix. A Geoduda. E mais um Onix. Agora o Monkey já tá nível 25. Mais um pouco ele evolui. Vai pra um Primape. O Primape é um Pokémon que eu gosto. E não é nem questão de utilidade. Eu gosto do Primape. Muito por causa do episódio. Do anime. Do clássico. Que o Ash toma uma surra do Monkey. E apanha horrores pro Primape. Depois ele vira o Pokémon lutador dele. Nossa. A Graveler. Ficou diferente a Graveler. Bem. Bem diferentona mesmo. Cara. Eu vou botar. O Charizard. Mas é só pra dar fim aqui mesmo. Olha aí. Nível 38 Charizard. Nós estamos muito bem encaminhados pro ginásio de Pokémon de planta. Vamos lá. Machop. Ah. Eu poderia usar o Shockwave no Pikachu. É mais forte que o Shock do Trovão. E muito dificilmente eu vou trocar de Pokémon elétrico. Cavar. Quebra-tela. Ah. O quebra-telha. E esse ataque aqui. Será que o Monkey já aprende? O Monkey já aprende. Rapaz. Eu pagando vale aqui. Tô com um ataque poderoso de... Um ataque poderoso de lutador aqui. Podia já tá com... Meu Monkey. Ok. O Pikachu já aprendeu... Como é que é o nome desse aqui? Ficou? Onda de choque. Beleza. Golpe aéreo. O golpe aéreo. Ele é o mesmo ataque de asas. Só que ele não erra. Então. Eu não vou ensinar porque eu quero ensinar o Fly pro Charizard. Tem mais algum? O Cavar. Alguém aprende o Cavar? O Pikachu aprende o Cavar. O Pikachu. Esse aqui vai ser uma defesa dele. Contra os pokémons do tipo... Terra ou Pedra. Enfim. Vamos ver se o Pikachu deslancha agora. Onda de choque. Essa onda de choque é boa porque ela não erra. Ele pode usar Agility, Double Team. Enfim. Esse troço. Tudo. E ele não erra. Ele só não funciona quando eles usam o... Protect. Protect. Ele protege. Não é que ele erra. Ele protege do ataque. Então é um efeito diferente. A Miao. A Pidge. Todos aqui a gente já trombou com eles. Esse aqui vai me dar alguma coisa? Desaba a Pedra. Alguém aprende isso? Só o Charizard e o Monkey. Não quero. Opa, itemzinho. Aí, boa. O Ether é um item que ele recupera os ataques. Eita, bicho. Vai me arraiar muito. Vamos ver se eu consigo levar esse Geodude. Eita, pô. Um de vida. Eita, pô. Mais um de vida. Ah! Eu tava dentro do chão. Daí o Magnitude me acerta. Vamos lá, Drowze. Drowze é mais fraco. Boa. Aí, co... Agora eu vou poder levar o Drowze pro nível 20. Quando ele estiver um pouquinho mais forte, ele evolui. É, sério. Eu achei que ele ia me derrotar o Paras de uma vez. Paras nível 13. Pô, venenoso. Drowze nível 20. Boa. Agora, eu não tô afim de passar trabalho. Então, o Graveler eu vou tratar com o Gloom. O Gloom eu posso evoluir nível 36. Vai virar um Bio Plume. Ou eu posso evoluir ele na Pedra da Planta. A qualquer momento. Qualquer momento que ele vire um Gloom, né? De um Gloom pra um Bio Plume. Então, vamos decidir. Quando estiver chegando lá. Nesse próximo ginásio. Na próxima cidade, aliás. Que é a cidade onde tem os Pokémons do tipo Planta. Tem o Cassino e muitas outras coisas. Lá é... É lá que eu acho aquele mercadão. Que tem tudo a... Todos os tipos de pedra. Todos não, né? Tem os tipos de pedra disponível nesse jogo. Porque hoje em dia já tem pedra de gelo. Tem pedra de... Caramba, as quatro. Lá tem pedra folha. Choque. Água. Deixa eu ver. E fogo. Vamos usar o ataque de asa. Lisado. Já se foi o descovador. Aí. Bellsprout. Bellsprout. Vamos tretar. Com o Charizard. Ah, fala sério. Bom, ele não vai me derrotar. Ele não vai derrotar o Charizard. O ataque de asa. Fechou o Clefairy. Clefairy. Eu vou botar o Drownze. E o Charizard. O Charizard vai ter trabalho dobrado. Vai ter que ganhar esses locos tudo. Ó, esse Minimize. Se é o Shockwave. Ele não erra nenhuma vez. Não importa se ele se minimiza. Se ele usa Double Team. Que é tipo um Kagebushin. Não importa. O Choque... A Onda de Choque. O Shockwave. Acerta. Ou se ele tira a nossa precisão. Que nem esse ataque de areia. O ataque de areia tira a nossa precisão. Mas. O Shockwave. Ou Onda de Choque. Acerta igual. O Ratatá. Eu não vou ficar trocando. Pegar a experiência de Ratatá. Bellsprout. Essa foi também. Olha aí, viu? Muita experiência para o Lizardo. Nosso Charizard. Nossa. Charizard. Aqui é uma moça, né? Vamos lá de Gloom. O bom do Absorver é que ao mesmo tempo recupera a vida, né? A gente drena. E finaliza. Vamos lá. Charizard contra Meow. Ataque de asa. Fechou. Odish. Odish. Contra Drowze. Eu acho que ele já é venenoso, né? Então se usar a confusão dá super. Boa. É. A confusão não adiantou nada. Porque. Não se deu dano. Vem Charizard. Finaliza o PJ. Já era. Pena que os treinadores da caverna. O Versus Seeker não resolve. O Versus Seeker é só para quem está na graminha ou está lá na rua. Mas já é alguma coisa, né? Então a gente já tem a oportunidade de relutar com alguém e ganhar um dinheirinho extra. Já que aqui não dá para vender Jekiti. Vender o ômega 3 da Oiti. Então a gente vai lutando de novo com quem a gente já lutou. Boa. Drowze. E para... Cara, eu não lembro se eu enfrento o meu rival daqui a pouco. Se eu enfrentar o meu rival eu estou lascado. Eu acho que eu enfrento. Deixa eu ver se eu tenho alguma... Algum itemzinho. Que possa me ajudar. Eu tenho o Reviver. Cara, eu vou reviver o Monkey. E o Pikachu. Vai mal gastar um dinheirinho agora. Hiper poção, super poção. Super poção eu vou usar o Pikachu. Eita. E a hiper poção eu vou usar no Monkey. E aí, fechou. O Charizard está ali ainda. Deixa quieto. Não vou nem gastar nada com ele. Vamos enfrentar esses loucos, né? Melhor garantir. Vai que eu tomo com o meu rival e me dou mal. Está até rimou. Pidioto. Pidioto vai... Ali, rapaz. A Pidiota. Bem bacana. Eu não tenho Pidioto ainda, né? A Pidioti deve ser uma mega estudantil. Porque isso é tudo com formatinho estudantil. Ó. Ah, não acredito. Sou burro mesmo. Aqui, ó. Quebra a telha. O melhor ataque do tipo lutador. Quer dizer, melhor não, né? Mas... No custo-benefício, ele é o melhor. É. Bora. Ele é muito forte. Ó. O Monkey. Eu quero aprender o movimento sísmico. Eu não vou aprender. Ó. Vamos saborear. Eu acho que agora ele vai evoluir. Ou é nível 28? Não. É nível 28. E aí, você? Piriri, parará. Ah, Kuboni. Quebra a telha é um ataque muito bom. Ele... Por exemplo, tem o Light Screen. Light Screen. É um ataque... Um ataque de suporte, né? Ele aumenta a nossa defesa... Aumenta a defesa especial e tudo mais. Só que ele é quebrável pelo quebra a telha. A Graveler. Muito bacana. Na mão que é nível 27. Ah, eu acho que é aqui que eu acho o meu rival. Ah, gastei os itens à toa. Tá bom. Tem mercadinho aqui. Ah, tem. Será que eu tenho algum reviver pra comprar? Aí, reviver. Comprar... 68 mil. Comprar 45 mil de reviver. E super poção. E super poção. Comprar 30 mil. Olha aí, viu? Você tem bastante dinheiro. Agora eu acho que a gente enfrenta o nosso rival. Aqui nessas casinhas. Não lembro se tem algum lugar que eu ganhei alguma coisa. Deixa eu só confirmar. Ah, aqui é o nomeador de Pokémon. Ele troca o nome. Se eu só dei apelido. Ou alguma coisa. Olha aí. Conta a história da mãe do Kuboni. Que morreu. E virou a fantasma do Marowak. Que era aquela torrezinha. Esse povo aqui é muito estranho. Como é que é o nome disso aqui? Lavander. Voluntário casa. Casal de voluntário de Lavander. Ah, torre de Lavander. Muito bem. E aqui é onde fica os Pokémons do tipo Fantasma. Vamos lá. Vamos lá. Fazer a limpa aqui. Acho que é. Ah, aqui tá meu rival. Ah, rapaz. Vamos lá. Vamos tretar. Pide outro. Não é nessa luta que eu vou ganhar o Kubaras. O Paras. Ai, rapaz. Sem querer já. Já fiz o que eu queria. Que era deixar ele paralisado. Mas não adiantou muito. Usou o Kiki Atac. Pô. Sacanagem. Acho que o nível é 25. Vai vir o Growlite. Ele tem um Pokémon do tipo Agu. Que deve ser um War Tauru já. Então, Growlite eu vou enfrentar com o Charizard. Vem tranquilo. Aí. Ataque de Asa já era. War Tauru. War Tauru. Eu vou começar a enfrentar ele com o Pikachu. Com certeza ele vai me ganhar. Ah, achei que ele ia usar algum ataque de água muito poderoso. Esse retirado aumenta a defesa. Esse foi o War Tauru. Execute. Execute a sementinhas. Eu vou manter o Pikachu. Nossa, que bacana. Execute. É tipo que ele tá dormindo e os ovinhos são travesseiros. Muito legal. Onda de choque não é muito efetiva. Ataque rápido. Também não. Vai, o Charizard tá aqui de asa. Agora, na verdade, esse time aqui já não tinha muita chance contra o Charizard, né? Ah, cadáver. Rapaz, cadáver muito estranho. Charizard nível 39. O Charizard tá muito roubado pro nível atual do jogo. Até o Ginásio... Acho que é o Ginásio 6. Ele tá muito bom. O 7 e o 8 dá pra ir na manha. Então vamos... Ver se a gente consegue fazer o Túnel de Pedra e a Torre de Lavander. Ah, não. Eu não consigo fazer a Torre de Lavander agora que eu lembrei. Vamos voltar. E vamos descer aqui. É, onde é que tá? Eu já enfrentei meu rival, né? Já facilitei pra mim mesmo. Vamos voltar aqui. Vamos localizar o centro Pokémon. Vamos reviver. Ao invés de fazer a cidade de Lavander, vamos fazer o caminho da Rota 8 aqui pra cidade de Celadon. Celadon, se eu não me engano, é a cidade dos Pokémon tipo planta. Se você quiser, porque não foi lá, Fernanda. Não, porque pra fazer aquela torre eu preciso de um itemzinho que eu pego lá na 4ª cidade. Então vamos fazer essa rota aqui. Olha o Vulpix, que bonitinha. Quebra-tele. Vamos quebrar tudo. Olha, muito dinheiro. Será que eu luto de novo? 1.700 é bastante dinheiro. Vou pegar mais uns dinheirinhos aqui, rapaz. Tá pensando aqui. Opo de Karate. Opo de Karate. Opo de Karate. Boa, ó. Monkey nível 28. E mais 1.700 de dinheiro. Monkey evoluindo. Ah, Primeape. Nossa, Primeape ficou bacana. Fúria é aquele que ele vem arranhando, né? Vou trocar esse Mega Soko porque é porcaria. Ah, toma banho. Nunca devia ter ensinado Mega Soko pro Primo. Agora estamos de Primeape. Olha, quebrar a telha é bem efetivo. E aquela Fairy também. Já se foi. Vamos enfrentar mais esse aqui com o Primeape. A Grimer. Já se foi a Grimer. Agora vai vir uma Monkey. A Monkey eu vou de Pikachu. Nossa. A Monkey ficou muito bacana. Essa aqui foi até uma das mais... Não vou dizer assim. Das mais sensuais que eles fizeram. Até... Até fugiu um pouco da proposta de ser mais inocente. Mas eu achei bacana. Beleza. Essa foi o Grimer. A Monkey, quer dizer. A Grimer. Essa aqui ficou meio Fantarminha. Mas ela é um pouco em mundo tipo Lodo. Oh, rapaz. Sem querer. Vamos aprender um ataque muito bom. Tá, e agora eu troco. Ah, eu vou trocar o Cavar. Droga. Não, eu vou trocar o ataque rápido. Ou o Cavar. Ah, eu fiquei na dúvida agora. Eu achei que fosse aprender o Thunderbolt tão rápido. Porque a Onda de Choque é um ataque bom. Porque não erra a Onda Trovão. É que o ataque rápido é muito fraco, né? Sai o ataque rápido. Vamos ficar com o Cavar como alternativa de ataque. Vamos trocar o Pokémon da frente. Que é o Primeape. Olha ali o Primeape que tá de Rage, ó. Ele tá com a veia estourada na cabeça. Vamos botar aqui na frente. Vamos botar o Paras por enquanto. O Paras pega nível mais rápido. Porque ele é meio faquinho. Mas tá nem dupla. Muito bem. O Paras vai sair. Vai entrar o Primeape. E o Pikachu vai usar Onda de Choque e Raio. Eu vou trocar aqui. Vou botar o Raio na frente. Que esse aqui é o ataque mais forte. Ó. Esse é o Thunderbolt. O ataque mais forte. Que eu vou... Na verdade eu vou prender o Thunder também. Mas o... O Thunder não... Ele é mais difícil porque ele erra, né? Mas... Como recurso ele é bem bom também. Vamos usar a entrada aqui. Aqui tem os Pokémon. Se não me engano tem a Vulpix ou o Growly. Dependendo da versão do jogo. Eu não lembro qual que é qual, tá? Mas tem... Ou é o outro. Ou de repente nessa Rack 1 tem os dois, né? Vamos... Vou dar uma conferida aqui. Tem o Meow também. Se não me falha a memória pra capturar. Eu não lembro se eu já tenho o Meow. Boa. Primeape. Eu não quero nível aqui. Eu quero Pokémon. Growly. Muito bom. Growly. É o Sporo que eu quero, né? Paralisou. Ah, não. Fala sério. Vai usar rugido. Vai usar rugido na manha. Vai usar rugido na manha, rapaz. Desperçou meu Pokémon bem na hora. PJ. Boa, PJ. Essa Pidgey, ela já tá nível 18. Se eu capturar essa Pidgey. E ganhar um nivelzinho, ela já evolui. Então, vamos ver aqui como é que eu tô de Pokébola. 5 a 1. Beleza. Pegamos mais uma Pidgey. Como ela não era novidade, né? Não apareceu aquela animação da Pokédex. Mas agora eu fiquei interessado em pegar um nivelzinho e ter um Pidgey. Daí é um Pokémon a menos pra capturar, pra pegar nível e tudo mais. O Meow derrotou o nome do Pikachu. Essas graminhas aqui. Aí, Growly. Muito bem. Esporo. Paralisa. Bom, Pokémon. Agora, tem que tentar tirar pouca vida. Não vai usar rugido, né? Cabeçada. Cabeçada. Pokébola. Aí! Growlite. O Growlite, ele evolui com a Pedra. Ele vira um Arcanide só com a Pedra de Fogo. Então, daí já é possível ter mais um na Pokédex. Como Pokémon de Fogo, eu não vou estar querendo ele. Porque eu já tenho o Charizard. O Charizard de Charizard já é muito roubado. Vocês podem ver que eu nem estou usando mais ele. Porque está muito de esparelho. Eu quero pegar nível com os outros. Então, vamos seguir o nosso caminho. Será que eles querem de novo? Ah, ninguém quis. Ah, sacanagem. Fizeram gastar algum bagulho. Aqui temos uma rota bem preenchida de treinadores. Vamos pegar todo mundo aqui e quebrar a cara deles. Paras nível 16. Nidorina. Nidorina, eu vou botar o Drows. Porque o Drows tem vantagem. A Nidorina ficou bem bonitinha. Eu tenho o Nidor King já. Desse time Nidoros. O Drows quer aprender o gás venenoso. Não. Não é muito útil para o Drows, pelo menos. Tem um carinha de laboratório ali que dá para enfrentar ele. Mas eu passei porque ele estava de escosta. O menininho vai vir de miau em miau. Boa, Manque. O Prime Ape agora, né? O bom dele é ataque e velocidade. Não é o bicho, né? Não é o ataque e velocidade mais top das galáxias. Mas já é bom para um Pokémon lutador. Que é bom ter no time também. Pikachu na próxima... Assim que eu tiver a oportunidade, ele já vai evoluir. Eu já vou pegar a Pedra Trovão, já vou evoluir ele. Porque para mim, um Raichu é muito melhor do que um Pikachu. O Pikachu pega pouco... Olha o Koffing que bacana. Ele pega pouco poder a cada nível. O Raichu já pega muito mais. Ah, fala sério. Ele aproveitar para pegar o Drowse e o Paras ao mesmo tempo. Não deu certo. Aqui é bom. Depois com o tempo e o XP Share bombando... XP Share não. O Versus Seeker bombando. Dá para enfrentar esses quatro aqui várias vezes. O Paras está nível 17. O Ratatá está nível 19. Nem vi quanto é que é. Nidoran. Deixou. E o Meow. Esse é bem o Meow. Choque do Trovão na tua cara. Pikachu contra o Pikachu. Vou meter um cavalo na tua cara. Nardito. Ah, viu? Queria me ganhar. Queria me trolar. Se trolou-se. Boa. Vem, Biker. Mais uma Grimer. O Onda de Choque não erra. Por mais que ele se minimize. O problema é agora os outros acertarem. Eita, pão. Estou tomando um run desses Grimer. Está doido? Mais um Grimer. Vou botar o Charizard e vou eliminar essa ameaça venenosa de uma vez. Boa. Tem mais um Biker aqui. Eita, não acerto. Eita, não acertar. Eita, não acertar. Eita, não acertar. Coffin. Coffin está voando ali. Soltando seus gás venenosos. Vamos enfrentar ele agora de Charizard. Ataque de asas. Charizard não tem muito mistério agora. É só meter. Eu não vou nem ficar trocando muito. Para não ter perigo de envenenar o Charizard. Porque é ele que desafoga a companhia aqui. Bem. Poliwag, cara. Eu adoro Poliwag. Como é que eu consigo capturar alguns ao longo do jogo? Eu não lembro se tem disponível. Eu acho que na Safari Zone tem. Mas eu vou... Ah, Safari Zone é uma... É uma mina de ouro. Depois que a gente for para a nossa Pokédex. Beleza. Gloom já foi. Poliwag. Eu vou pegar só... Recuperar bem a vida do meu Gloom. E agora para só pegar mais um. Poliwreel. A Poliwreel já está estilo lutadora. A Poliwag. Polivrat. É a última forma. Ela fica com ataques tipo lutador também. Paras nível 18. Beleza. Mais um nivelzinho. A gente consegue evoluir geral. Já enfrentamos todo mundo. Agora aqui eu não consigo passar. Porque eu não tenho o Chá ainda. Esse cara enfrenta. Enfrenta. Vamos enfrentar o Voltorb. Ah, Voltorb, né? Uma mini Voltorbzinha. Mas se foi... Magnemite. Magnemite. Eu vou botar o Paras. E vou trocando para o Charizard. Porque esse é o último, né? O Charizard tem extrema vantagem. Com esses bichos. Vamos chegar com Charizard em 1.040. Muito interessante. Vamos colocar o Paras. É assim, pessoal. Vocês devem ser parados. Porque é muita mão, né? Muita função. Cara, Pokémon é assim. Tu vai ter um sempre muito bom. E um que às vezes dá uma despesa para poder pegar nil. Ah, mas tu vai usar o Parasect? Que é a evolução dele. Não, não vou usar. Eu quero só evoluir ele exatamente para poder me livrar. E já tem um na equipe. Aqui não tem mais ninguém. Aqui eu não posso passar. Aqui eu só vou poder passar quando eu tiver o Char. Mas onde é que eu vou achar o Char? Ah, vamos tentar lembrar junto. Vamos tentar descobrir junto. Barra, 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 barra. Beleza, vamos tentar agora. Já que está nível barra, barra. Conseguimos direto com o Paras. Não é o bicho? Não é o bicho. Mas tá bom. Vamos chegar na nossa cidade. A cidade de Celadon. Aqui temos um fato muito interessante. Primeiro eu vou recuperar todos os meus bonequinhos. O que eu vou fazer? Eu vou guardar um. Porque eu preciso de um guardado. E vai ser... Por enquanto vai ser... Quem eu vou guardar? Por enquanto vai ser o Drawnse. Não vou precisar do Light agora. Por quê? Porque aqui está a última dica do vídeo. Vamos recuperar de novo. Adoro fazer isso. Chegou na cidade de Celadon. Tem um bequinho aqui. Vocês estão vendo? Faz a volta. Faz a volta. Sai. Faz a volta. Entra nesse prédio. Vai no último andar. Vai subindo. Vai subindo. Não precisa conversar com ninguém até lá. Sobe aqui. Entra na sala e fala com esse carinha. Ah, papapá, papapá. Beleza. Chega aqui esse Pokémon. Esse é um Eevee. Temos um Eevee. O Eevee é aquele Pokémon Coringa. Que na primeira geração ele tem quatro formas. Tem o próprio Eevee. Olha que bonitinho. Ele vira um Vaporeon. Ele vira um Jolteon. Ele vira um Flareon. Como eu não tenho nenhum Pokémon de água bom o suficiente. Eu vou transformar ele num Vaporeon. Mas isso vai ser no... Mas isso vai ser no próximo vídeo. Certo? Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Ficou a dica pra vocês aqui de como atravessar o túnel de pedra. Como... Pegar alguns Pokémon a mais. E a localização do Eevee na cidade de Celadon. No próximo vídeo vamos enfrentar o ginásio de planta. E vamos enfrentar os Rockets no Cassino. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. E até a próxima. Beleza, pessoal. Conseguimos pegar o nosso Eevee. Estamos aqui de graça, sem pagar nada. A nossa Eevee, né? Porque aqui estamos no Moemon. Qual vai ser a dinâmica agora? Vou recuperar meu time. Pode ver. Repara que tem uns Rockets aqui, ó. Estão aqui pra aloprar com a cidade. Então temos duas missões básicas aqui. Na verdade, três. Primeira. Eu vou no Merc... Olha aqui, ó. Esse rapazinho aqui, ó. Ah, não, não. Esse aqui. Esse aqui que eu vou falar pra vocês. Três missões. Três missões na cidade de Celadon. Primeira. Entra nesse prédio. E fala com essa veinha, se não me falha a memória. Isso. Ela me deu o chá. O chá permite eu passar naquelas partes onde os guardinhas me impediam. Então, primeira missão concluída. Ó, não reparem se vocês ouvirem gritos por aí. O povo gosta de se manifestar aqui na escola. Outra missão. Na verdade, ó. Missão 1. Pegar o if. Missão 2. Pegar o chá. Missão 3. Pedras de evolução. Missão 4. Fly. Missão 5. Ginásio. Missão 6. Equipe. Rocket. No cassino. Então, pessoal. Temos bastante coisa pra fazer aqui na cidade. Vamos tentar fazer. Aqui eu vou no mercadinho. Esses... Esses ataques aqui, tirando o quebratelha, não são muito bons. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa. Não me lembro o que que tem. Super poção, super bola, não sei o que. Deixa eu só ver aqui quantos eu vou pegar. 20 é muito. Eu tenho... Vou pegar 14. Pra ficar com 15 no inventário. Super poção eu tenho 30. Reviver eu tenho 30. E o resto deixa quieto. Bora. Próxima parte. Terceiro andar. No terceiro andar, o que que eu tenho pra comprar? Ah, ensinar o ataque counter. Não curto. Aqui no quarto que tá bacana. Aqui temos as pedras de evolução. Isto. Temos pedra fogo. Se eu quiser evoluir o Arcanine, por exemplo. Vou comprar. Pedra raio. Para eu evoluir o Pikachu. Uma Raichu. Vou comprar. Faltou dinheiro pra pedra da água. A pedra da folha também. Então vamos ver o que que eu tenho pra vender. Vou vender alguns itens. Vamos ver. Ah, eu posso vender os TMs que eu não vou aproveitar. Por exemplo. O rugido. Rugido não me adianta. Semente e bala também vou vender. Pedra e tumba também vou vender. Golpe aéreo vai ficar. Descanso eu vou vender. A atração eu vou vender. E o ladrão eu também vou vender. Beleza. Agora temos muito dinheiro. Agora podemos comprar as pedrinhas que faltam. Compramos de fogo e raio. Agora vamos comprar a pedra da água para a nossa Eve. E a pedra da folha. Eu acredito que o nosso Gloom evolui. Beleza. Estamos bem encaminhado. Vamos subindo para os próximos andares. Só para vocês acompanharem o que a gente ainda tem. O quinto andar. Se não me engano é aqueles itenzinhos besta. Que não presta para nada. Deixa eu ver. Não. Esses aqui são itens para aumentar status. Proteína aumenta o ataque. Ferro defesa. Calcio especial ataque. Zinco especial defesa. E o carburante. A velocidade. Mas eu não vou comprar. Só estou mostrando para vocês. E nesse aqui. Acho que é. Deixa eu ver. Velocidade. Isso aqui é itens para se usar durante a luta. Mas eu não gosto de perder turno. Usando esses itens. Essa guliazinha aqui. Não sei se essa aqui ou é a outra. Acho que é a menininha. Cada bebida que eu dou. Ela me dá um item diferente. Então eu vou comprar aqui uma água fresca. Comprar um só da pop. E vou comprar uma limonada. Cada item que eu dou para a menininha. Cada bebida que eu dou para a menininha. Ela me dá um item diferente. Então vamos dar para ela primeiro uma água fresca. Com a água fresca. Ela me dá o TM16. Que é o tela clara. O light screen. É um ataque de defesa. Um ataque de defesa é bom. Um TM de defesa. Próximo. Vamos dar o só da pop. Vamos ver o que ela vai me dar com só da pop. TM20. Contém o salva guardia. Acho que é o save guardia. Para não evitar problema de status. Muito bem menininha. Falou antes de mim. Está com sede. Nossa. Já tomou. Agora vou tomar limonada. Limonada. Dereza aqui. Recebeu o TM33. Que é o reflexo. Reflexão. É um ataque que enfraquece o poder do ataque físico do inimigo. Show de bola. São itens defensivos. E de status. Agora vamos voltar. Eita. Estou errei. Buguei na escada. Boa. Próxima parte. Fly. Fly. Temos aqui do ladinho. A gente vai subir aqui nessa parte. Vamos fazer o cut. Vamos andar nessa região aqui. Dudu. Cara. Dudu. Que bonitinho. Vamos pegar a Dudu. Temos um Pikachu. Eita. Onda de choque. Onda trovão é o que paralisa. Cuidar para não morrer. Ah. Eu não tenho muita... Acho que o cavar deve tirar pouco dano. O cavar... O Dudu. Ele não voa. Ele não voa. Mas ele não toma dano do cavar. Ele é um... Tipo. Ele é um avestruz. Né. Um avestruz. Não voa. Aí. Tomou bastante dano. Vamos usar a pokebola normal que ainda temos. Beleza. Mais um para a Pokédex. Dudu. Foi capturado. Batalhazinha em dupla. Rapidash. E Nine Tails. Cara. Nine Tails. Ficou muito bacana. A Nine Tails é aquela que é cheia de cauda. A Rapidash ficou estranha. Ficou muito infantil. Eu achei. Vamos trocar o Paras pelo Primeape. E o Raichu vai usar o Raio na Rapidash. O Raichu nem deu tempo. De Charizard. Então vamos usar o quebratilha na Rapidash. E o ataque de asa também na Rapidash. Beleza. Um já foi. Beleza. Vamos meter a mesma combinação. Finalizamos os dois. Show de bola. Aqui. Temos um. Vamos ver. Vamos empenhar. Veinho. É na casinha que eu pego o Fly. O Fly. Eu vou acabar ensinando ele para o Charizard. Beleza. Pegamos o Voar. Que é o Fly. Quem não manja do Ingrish. Pegamos o Fly. Já compramos a pedra. Já pegamos o Eve. Os Snorlax. Nós ainda não podemos. Se meter com eles. Vamos dizer assim. Porque a gente não tem a Pokeflauta. A Pokeflauta a gente vai pegar lá na cidade de Lavander. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Com essas pedrinhas. Vamos descer aqui. Nossos itens. Piririm. 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 Eita. Aí. E tem chave. E tem os itens. Desce bagulho. Vocês vão ver quando eu tiver. Um controle em pedra fogo. Não. Opa. Eu achei que o. Achei que o. O Growlite. Estivesse aqui. Growlite. Pedra raio. Pedra raio. Dá no Eve. Na Eve e na Pikachu. Usarei na Pikachu. Vamos ter uma Raichu. Já tomamos com uma Raichu no ginásio de Vermilho. Vamos saborear a evolução. Eu já aprendi os ataques bons o suficiente com o Pikachu. Agora com o Raichu os status ficam maiores e cada nível ele fica os pontos né. De ataque, defesa e piriri aumentam muito mais. Temos uma Raichu. Muito bonitinha. Beleza. Pikachu virou uma Raichu. Show de bola. Agora temos a Pedra da Água. Essa sim eu vou usar na Eve. A Eve. Ela é do tipo normal. Eu não tenho uso com a Eve normal. E eu já tenho um Pokémon de Fogo muito bom e o Elétrico muito bom. Então. Nessa primeira geração. O Vaporeon. É a minha sugestão. Caso vocês peguem o Charmander ou Charizard. Vamos ver como é a Vaporeon. Uma colegialzinha muito bacana. Vaporeon está na área. E eu já tenho até um ataque para ela que é o pulso de água. Está guardadinho ali. Pedra Folha. Pedra Folha. Temos Gloom. Gloom vai virar uma Vioplum. Quando fossem outras versões. Com a Pedra do Sol. Ou a Gloom. Poderia virar a Belo Sol. Vamos lá. Vamos ver como é a Vioplum. A Odish e a Gloom já conhecemos. Vioplum. Parece um estilo de uma Geisha. Ficou muito bacaninha. Beleza. Vai ficar aí por enquanto. Show de bola. A Pedra Fogo. Nós vamos lá resgatar o Growlite. E assim nossa Pokédex vai aumentando cada vez mais. Vamos guardar Pokémon. Para. Eu vou aguentar mais três níveis. Eu vou guardar. O que eu vou guardar? Por enquanto vai o plano. Tem mais algum que eu posso pegar. Ah, tem mais um que eu posso pegar sim. Vamos pegar mais um nível. Vou guardar a Raichu só um minutinho. Vamos retirar um Pokémon. Bom, o Caterpie. Esse Caterpie. Como é que eu. Dá para fazer. Eu vou soltar esse Caterpie. Porque eu já tenho uma Butterfree. Então, tchau Caterpie. Eu tenho aqui uma Widow. Eu já tenho a Bedrill. Então, vamos soltar. Essa Widow. Vamos liberar espaços. Na nossa armazenagem. Eu tenho aqui uma PJ nível 18. Vou pegar ela. E vou libertar essa outra PJ. Que é nível 6. Ia demorar muito para fazer ela evoluir num Pidioto. Pelo menos é mais um para a coleção. Eu já tenho um Dugthrill. Então, essa Diglett. Vai para a natureza de novo. Tchau. E temos aqui. Nossa Growlite. A Magikarp. Magikarp vai virar um Gairdos um dia. Butterfree. Dugthrill. A Eccans. O Onix. E Mashop. Aqui o resto já. Tudo que eu podia fazer por eles. Eu já fiz por enquanto. Então. Vamos sair. Vamos lá. Temos na nossa bolsa ainda. Pedra do Fogo. Vamos evoluir o Growlite. Eu não vou usar o Growlite. A Growlite. Porque eu tenho o Charizard. Então, um Pokémon de fogo muito roubado no time já é o suficiente. Vamos fazer a evolução do Growlite. Está evoluindo numa Arcanine. Vamos ver como é que é o desenho da Arcanine. Realmente eu não. Não sei o que esperar. Que bacaninha, rapaz. Arcanine. Um cara invocada. Bacana. Vamos guardar. Eu tenho. Em algum lugar aqui. Eu vi uma Harikand. Como é que é o nome da Harikand aqui em português. Doce Raro. Isto. Doce Raro. Vou usar o Doce Raro na PJ. Para forçar uma evolução. Quer aprender furacão? É, aprende. Só para dizer assim. Ah, não ensinou nada. Para a coitada. Beleza. E agora temos a evolução da PJ. Para uma Pidgeotto. Uma Pidgeot. Futuramente eu posso ver no jogo. Mas agora, neste momento. Vamos deixar rolando apenas o Pidgeotto. E deixar mais um pontinho na nossa Pokédex. E já vamos ver como é que ficou. Porque hoje fizemos uma sequenciazinha bem bacana. Beleza. Pidgeotto está na área. Já foi registrada. Porque a gente já trombou com ela em outro momento. Vamos guardar nossos bichinhos de novo. PC do Bill. Guardar Pokémon. Vamos guardar a Arcanine. Vamos guardar a Pidgeotto. O Paras vai ficar ali mais um pouquinho até evoluir. E vamos pegar os outros dois membros do time. Que é a nossa Raichu. E a nossa Bioplame. Por enquanto, né? Tudo pode mudar. Porque nós ainda temos Pokémon do tipo Dragão. Para encontrar e muitas outras coisas. Beleza. Vamos vazar daqui. Vamos organizar o time. Vamos dar aquela recuperada básica. E vamos ver a Pokédex. Pokédex já está com 41. Preciso de 50 para o XP Share. Então. Vamos parar de trovar fiado. E vamos para o ginásio. O Paras. Ele deve pegar 3 níveis com ele agora. Porque o Charizard está muito roubado. Esse ginásio de planta nunca foi desafio. Em circunstâncias normais. Não vai ser hoje que vai ser diferente. O Charizard chega a estar 20 níveis a mais. Do que o próprio Paras. Olha aí. Beleza. A vantagem de já estar paralisado. É que eles não vão poder me fazer dormir nem nada. Então vamos meter bronca. Ataque de asa. Já era. Cada um ataque do Charizard é suficiente. O Charizard ainda pegou nível 40. Paras vai enfrentar Odish. Chega aí Charizard. Eu não vou acontecer nada. Porque eu já estou paralisado. Um ataque de asa de cada um. Vai ser o suficiente. Para fazer o enfrentamento. Eita. Quando acelera demais. Eu não consigo trocar. Aí Charizard. Enrolou. O Charizard. Será que eu consigo trocar ele? Vamos pegar o nosso Paras. Vamos fazer. Se não me falha a memória nível 22. Ele evolui para Parasect. E teremos nosso Pokémon de número 42. Registrado na Pokédex. Charizard já perdeu 22 pontos de vida. Em todos os enfrentamentos. Vamos enfrentar todos os auxiliares. Aí. Bora. Todo mundo é nível 20 e poucos. Então para o Paras é muito bom. Paras está nível 20. Precisa chegar no nível 22. Acho que agora já pegar nível 21. Assim que ele evoluir. Eu vou deixar ele momentaneamente no time. Por causa do Cut. Mas assim que eu puder me livrar do Paras. Eu vou me livrar. Por enquanto ele vai ser nosso Pokémon Cut. O Charizard está tomando uns daninhos. Muito mais até do que eu achei. Agora vai ser uma sequência de Ivysauros. Bonitinho a Ivysaura. Vamos lá. Charizard. Vou até meter o Nossa Chama. Só por respeito a um Ivysauro. Aqui não tem nada. Vamos enfrentar as ajudantezinhas. E Execute. Fiquei curioso agora para ver como é que é a Executora. Beleza. E agora acho que é. Agora a gente deve conseguir o nível com o Paras. Olha aí. Eu vou ter que dar uma revitalizada no meu Charizard. Para facilitar o negócio para mim. Magum. Acho que vai faltar um Rainho de Experiência. O Paras. Faltou o Risquinho. Ah, tinha um aqui perdido. Eu não tinha visto agora. Não vai faltar mais. Olha aí, viu? Olha aí. Caiu a casa. Meteu um Ataque de Asa nesse Bellsprout. Paras nível 22. Acredito que ele evolua agora. Então não vou nem forçar meus outros bichos. Se cansar. Charizard. Só com o Ataque de Asa já é suficiente. Eu vou ensinar o Fly para ele. Ah, semente sanguizuga. Eu amo esse golpe. Para mim, né? Não para os outros. Beleza. Charizard já ganhou até dois níveis. Vamos para o centro Pokémon. Vamos revitalizar. Ele não evoluiu. Mardito. Vou precisar de mais um nível. Sacanagem. Vamos revitalizar. O Surf. Para quem está na dúvida, o Surf a gente aprende. A gente localiza ele, melhor dizendo. Lá na cidade de Filcha. Onde ficam os Pokémons do tipo Venenoso. Bora. Vamos enfrentar a líder. É a Erika, se não me falha. Eu acho que não vou ter problemas com esse ginásio. Porque o meu Charizard está muito acima. A Tangela, rapaz. Que legal. É Tangela. Nós chamamos de Tangela. Vai alisado. Esse ingrain que ele usou. Ele vai recuperando a vida. Drenando a energia da terra. A semente sanguessuga eu prefiro. Porque ela vai sugando a vida do inimigo. É o caso também de acertar o golpe. Paras nível 23. Será que agora vai? Não foi, rapaz. Quando é que vai evoluir esse Paras? Vou dar mais um nível para o Paras. Se o Paras não evoluir no próximo nível, eu descarto ele e futuramente pego um Parasect no mato mesmo. Vamos ver como é que eu estou. Qual é as missões que eu já fiz? Eu já peguei o Eevee. Eu já peguei os itens. Eu já peguei o Fly. Eu já... Enfrentei o Ginásio. O que mais que eu tinha para fazer que eu falei no início do vídeo? Eevee. Pedras de Evolução. Fly. Ginásio. Sei que me esqueci de alguma coisa. Acho que eu já fiz tudo para cá. Ah, o Chazinho. Isso, o Chazinho. Agora, essa parte aqui é a do Cassino. Mas, primeiro, vou pegar... Ver se eu consigo catar um nivelzinho aqui com o Paras aqui fora. O Paras não é muito forte, mas de repente estou tretando com esses bonecos aqui. Vamos ao Cut. Eu acho que o... Ah, fala sério, Paras. Estou tentando te dar moral aqui. Estou só me atrapalhando na gameplay, rapaz. Vamos fazer aqui de novo. Vamos recuperar o bichinho. Ah, tem aquele... Temos o nosso Versus Seeker, né? Então, vamos fazer o uso dele. Temos aqui aquele casalzinho da Rapidash do esquema. Ah, não quis. Neee, mordido. Vamos para dentro, então, deles aqui no Cassino. O Cassino, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o Rocket ali, ó. Estou protegendo o pôster. Não sai assim, não. Hatgate. Prime Ape. Vamos dar o quebratelha. Já eras. Paras contra o Zubat. Um confronto mais novento que tem. Aí, Paras. Ganhou de alguém. Muito bem. Ele vazou. Eu achei o botão escondido e fui. Vamos tretar agora no Cassino. Estamos embaixo do Cassino, né? Nós estamos no Cassino, primeiramente. Vamos deixar a função geográfica mais clara. Eu acho que agora o Paras deve evoluir, né, Parinhas? Se não, tu paras com isso. Falta um nívelzinho. Corda de fuga, beleza? Se eu tiver que vazar na capoeira. Ali é para a saídinha. Mas vamos eliminar o cara primeiro. Ah, a gente tem que fazer mais uma coisa ainda com... Ah, fala sério. Andar de choque. Beleza. Paras no nível 24. Baixo 27. Machop vai ser o Charizard. Tem que distribuir alguns ataques novamente. Aí, Paras. Finalmente evoluiu para o... Para ser... Ah, parece a Velma. Parece a Velma do Scooby-Doo. Tá, vamos organizar. Bolsa. Vamos ver os itens que a gente tem. Antídoto. No Raichu. Cadê a super poção? Super poção. Vamos usar no Raichu. Vamos usar no Primeape. O Parasect eu vou usar até perder. O tubo de TM. Temos que usar aqui porque eu quero dar o Fly. Para o nosso Charizard. Vamos trocar o ataque de aço. Os dois tem praticamente a mesma coisa. Só que o Fly é um pouquinho mais forte. Ele é em dois turnos. Pulso de água. Pulso de água vai para o Vaporeon. Para ele ter um ataque de água, né? Esse helping hand não faz porcaria nenhuma. Então, já temos um ataque de água. O resto é resto. Bora. Ali por baixo não adianta ir agora. Nesse momento. Temos esses negocinho de deslizar. Isso aí é muito bacana. Vamos botar o cortar para cima. O Paras, rapaz. Está ganhando de gente. O Paras, rapaz. Está ganhando de gente. O Paras, rapaz. Está ganhando de gente, rapaz. Morreu. É, já estava bom demais, né? O Paras não é para time. Não adianta. Zubat já se foi. Já se foi de escovador. Hatchgate. Já se foi também. Agora é pegar nível com os demais. Vamos organizar a lista. Vamos trocar aqui. Vamos botar por ordem que eu quero treinar no momento. Deixar o Rezard vai lá para baixo. Primeiro o Raichu. Depois os demais. Bora. O Raio do Raichu é meio roubado, né? Então é o ataque melhor dele no custo-benefício. É muito difícil de errar. E tira muito dano. Então vamos... Aqui tem que ser mais devagarinho. Para a gente não se atrapalhar. Deixa eu ver se eu lembro o caminho. Primeiro pegar o item. Doce raro. Muito bom. Eventualmente a gente usa, né? Dá aquela corridinha. Já que não dá para acelerar o jogo nessa parte. Aí vamos caminar. Aí beleza. Vamos enfrentar esse louquinho. Não lembro. Eu acho que aqui era para ter vindo depois, né? Eu não lembro a ordem certa do... Eu só lembro que tem que derrotar todo mundo. Vamos meter raio na cabeça de todo mundo. Ah, me fez dormir. Mardito. Acorda, Raichu. Boa. Nível 28. Muito bem. Vai bem, vai bem, né? Óculos escuros. Éter máximo. É com esse cara aqui que eu pego a chave, se não me engano, do elevador. Vamos tretar aqui. Onda trovão, onda choque. Olha, ele deixou cair ali, ó. Chave acessório, que é a chave do... Acessorista, no caso, né? Que é do elevador. Que é o elevador que vai levar a gente para o... Para o chefão da equipe Rocket. Eita. Agora vamos ali. Naquela outra parte. Vamos... Opa. Então é errado. Pedra da lua, muito bem. Caminha, bonecrinha. Tem um itemzinho esperando ali no início. Velocidade X, isso aqui é mais para vender, né? Bora, vamos descer. Vamos pegar o caminho correto. Eu não lembro... Não lembro... Qual é o caminho correto. Mas vamos ver se eu me lembro. É para baixo, né? Não tem muito para eu ir. Agora o negócio é ir descendo. E aí, fechou. Ali está o... Aqui tem uma saídinha. Vamos ver. Ainda tem que ir uma galera para enfrentar. Vamos eliminando. Se eu não me engano, eu vou enfrentar o Giovanni. Ele tem Pokémon tipo terra e pedra. Então, o Raichu, é melhor eu já gastar tudo que eu puder para ele evoluir agora. Depois ele vai acabar se tornando inútil. E até é uma briga boa para o Vaporeon. Vou gastar meus teme mais forte. Não vou nem deixar chance para o azar. Ih, acabou. Para eu falar, acabou. Beleza. Tem algum item para pegar aqui? Perposição. Tá. Já tretei com todo mundo. Agora é Elevator. É o quarto andar, se não me engano. O quarto andar. Vamos subir. Ah, tem que enfrentar os Guardinha. Derrotando os Guardinha. Acabou o ataque elétrico. Vamos usar o Cavar, né? Aquele é o recurso que a gente tem. Quando a gente não tem opção de ataque elétrico. Sandslash. Sandslash não adianta. Tem que ser muito tipo água. Nossa, o Vaporeon, de primeira, já ajudou muito. E temos o Eccans. O Eccans vai meter um Cavar aqui e ele já resolve o Paraná. Vamos usar aqui o outro. Eccans Cavar já resolve porque temos vantagem. Sandslash vai de Vaporeon. Tá aqui de água. Muito bom. Agora vai vir Arbok. Arbok contra o Raichu resolve. Nossa, que bacana. A Arbok é tipo uma Jasmine. Uma Jasmine da vida. Uma Odalisca, alguma coisa assim. Raichu nível 30. Muito bom. Agora vamos pra cima do Giovanni. Não vamos nem dar chance. Não precisa recuperar. Não vamos nada, rapaz. Onix. Vamos de Cavar. O Raichu ainda fez um estraguinho. Vai ajudar. Será que o Raichu daqui... Ih, rapaz. Agora ferrou-se. Acabou meus ataques. Vamos de Vaporeon. O Vaporeon ele é mais lento, mas já fez o estrago. Raichorn, cara. Que bacana a Raichorn. Foi pro saco. Kangaskhan. Kangaskhan ele é pro Primeape. É só o controle e me obedecer. Nossa, o Kangaskhan é estranho. É tipo uma carteirinha. Boa. Primeape nível 30. Meus pokémons estão nível 30. Muito bom. Temos aqui Silphyscope. Esse Silphyscope é pra ver fantasma na torre de Lavander. Que vai ficar pro próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Fizemos todas as nossas missões. Pegamos o Eevee. Pegamos o Sha. Pegamos Pedras de Evolução. Pegamos o Fly. Derrotamos o Ginásio. E livramos o Cassino da Equipe Rocket. Próximo. Ginásio. Vamos para a Lavander conhecer os fantasminhos. Muito obrigado. E até a próxima. E aí pessoal. Beleza? Voltando aqui com a série do Moemon. Nossa versão Loli dos pokémonzinhos do Firehead. Nessa cidade de Celadon já fizemos praticamente tudo. Tudo que a gente precisava fazer. Já ganhamos do Ginásio. Pegamos o Eevee. Pegamos o Chazinho. Pegamos o Fly. Ganhamos aqui do Equipe Rocket do Cassino. Enfim. Vamos voltar agora. Pro centro do pokémon. Reabilitar toda a nossa equipe. Vamos pegar uma experiência com o Vaporeon. Que nem eu falei. Sem ser os pokémons iniciais. As versões Eevee dos pokémons. Na minha opinião. São as melhores. Então. Olha. Ganhei o porta-moedas. Quando eu tiver as moedinhas aqui. Eu posso brincar no Cassino. Vamos dar uma recuperada básica aqui nos bichinhos. Vocês eventualmente vão ouvir uns clacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacalacal. Estamos jogando com o nosso J-Pad, finalmente! Aqui eu vi o especial do Final Fight Foi a nossa primeira gameplay com o controlinho, já jogamos Tem uma gravação do Sunset Riders, sim, o Sunset Riders vai voltar E temos agora o nosso Moemon também, vamos pegar a equipe toda Arcanine, Voltorb, eu tenho alguém a mais que eu posso usar Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade, senão eu mesmo me perco Ratatazo, Bat, Nidoking, ficou muito bacana, estilo Samurai A Clefairy, eu acho que eu consigo, eu tenho a Pedra da Lua Eu acho que eu consigo evoluir ela ainda Vamos dar uma espiadinha, eu não lembro se ainda tem Vamos ver, Pedra da Lua Olha ali tem uma Pedrinha da Lua, vamos usar, evoluir a Clefairy Vamos melhorar ainda mais a nossa Pokédex A Clefairy e a Clefable fica a mesma porcaria Só mudou o tamanho, vamos guardá-la novamente Para não ficar ocupando espaço Aí Temos o Parasect, era o nosso Pokémon Cut Eu não lembro se tem mais algum Pokémon aqui que aprendeu alguma coisa Raichu, Vaporeon, Primeape Aparentemente está com o Rage ali, Shardside e Vioplum O Doce Odor, ele é meio que um atrativo para Pokémon Será que a Vioplum aprende o Cut? Se ela aprendesse o Cut e o Flash, eu a deixava no time Deixa eu ver, o Flash, será que ela aprende? Ó, Vioplum vai ser nosso Pokémon de Cut e Flash Vamos colocar aqui o Sporo, o Sporo é paralisante Tá, beleza, vamos deixar Eu acho que o Cut ela aprende também Aí, boa Vioplum vai ficar no time Para isso O Doce Odor é para atrair Pokémons Isso a gente pode usar também para ganhar uma experiência e buscar outros E tá feito O chazinho já nos permite passar por aqui, ó Que vamos para a cidade Não, perdão Passar por aqui Que é a cidade Cidade dos Pokémons Psíquicos Como é que é o nome mesmo? Da cidade de Saffron Aqui A gente também pode pegar Ó, aqui também tem domínio da Equipe Rocket Ó, eles estão nesse prédio grande Mas esse prédio grande aqui ó Mas eu não tenho intenção de passar aqui agora Porque eu quero passar lá na cidade De Lavander Lavandertown Para poder Pegar os Pokémons Fantasmas Vamos ver se tem alguém habilitado para lutar de... Beleza, vamos fazer o teste Ó, teve gente querendo lutar de novo Isso é bom Vamos pegar a experiência O idiota já foi para o saco A Hatcate também vai para o saco E Doran Vai de vapor Vamos pegar a experiência com o nosso time Boa parte do nosso time Ó, Pikachu era complicado mesmo assim Deu para o nosso time Aqui ó Nosso time já tá base nível 30 Apenas o Charizard Tá nível 40 Porque ele é muito roubado Ó Eu acho que esse Dioclinis também quis Deixa eu ver Aí, bora Koffing Nosso Raichu Eu gosto muito dele como Pokémon elétrico Tá pessoal Ele me agrada muito Porque ele é rápido né O speed dele é muito bom E fora que É o mais próximo que a gente tem de usar desde o início Os outros Só depois que eu aprendeu o Surf Daí é muito complicado Muito tenso Usar a Vaporeon Ficou muito bacana também Aí, beleza Já ganhamos uma experiência Zinha Agora vamos Como é que tá nossa Pokédex Vamos sempre dar uma olhada De 43 Sempre bom Porque quando a gente fechar 50 A gente vai poder Habilitar o XP Share Daí facilita muito O que que o XP Share faz? O XP Share você bota É um compartilhador de experiências Um compartilhador de experiências O primeiro Pokémon que tá ali Ele vai lutar E vai compartilhar Uma Ghastly Rapaz ficou bem legal O efeito névoa tá no cabelo Gostei Ficou bacaninha Aqui mais uma Ghastly O Raichu nível 31 Aqui ele aparentemente é o suficiente Pra dar conta desses Ghastly Não sei se a gente não vai trovar com alguma Haunter Também A breve a gente vai passar numa safe zone aqui Que recupera os Pokémons Corda de fuga Cara, o... Ah, vai o Plum Eu vou tentar usar Eu não sei se dá pra usar dentro de prédio Geralmente é na grama O odor doce É, meu irmão, tá muito rápido É aí O odor doce O que que ele faz? Ó, ele atrai Pokémon Então se tiver algum passando A gente vai lá e carca ele Eu não tenho nenhuma Ghastly Será que eu vou usar o odor doce Pra trombar com um de novo Vou tentar pegar Acho que agora Mas os Pokémons estão tão roubados Tá difícil de pegar Um da Trovão Eu vou ter que só paralisar Perfeito Ele usou a Maldição O que que a Maldição faz? Come metade da vida do... De quem lançou a Maldição E o outro Quem foi atacado por ela Começa a perder porcentagem de vida Beleza, pegamos uma Ghastly Foi capturada Ela tá no time Tinha um buraquinho né Tinha um espaço em branco ali Ela tá ocupando Vamos patrolando o pessoal aqui Ghastly atrás de Ghastly Beleza Quando o Raichu tiver um nível 35 Da eu troco ele da frente Enquanto isso Thunderbolt Ou Trovão ali Da nossa Raichu Nossa mina elétrica Ela resolve os Paranauê Vamos pegando todos os itenzinhos Isso aqui é bom pra venda depois Até agora não trombamos com nada Além de Ghastly O Ghastly O Ghastly Enfim A Hunter Nível 18 Não é problema Nível 14 Muito menos Show Aquela zona colorida ali É uma zona de recuperação A gente passa em cima E recupera todos os status do Pokémon Melhor que ser do Pokémon Porque é muito mais rápido Porque é muito mais rápido Não trombamos com nenhuma evolução Nenhum diferente de um Ghastly Então Cara que bacana ficou a Haunter Parece uma empregadinha satânica Ficou legal É uma pena É uma pena que só Ó Já recuperou todos os meus Pokémon É uma pena que o O Gengar Que é a última forma É só por troca Então o máximo que eu teria aqui Seria uma Haunter Mas se trombasse como pra capturar Eu pegava É Eu gosto da Tria de fantasma Da primeira geração Tiveram uma participação bem interessante Na Na No confronto com a Sabrina No anime Foi bem legal Principalmente o Haunter Que acompanha o Ash A gente vai tretando Com esses líderes espiritual Aqui Porque eles não são um problema Vou até botar o Vapor É o único Que não tá nível 30 ainda Vou botar pra pegar uma experienciazinha Vamos trocar Vamos fazer essa troca O 33 Tá mais que bom Ao cavar Ele faz as vezes Do Corda de fuga Então a gente não precisa Fugir com a corda de fuga Enquanto o Haishu tiver o cavar Ele é apto a fugir sempre dos lugares As cavernas e tudo mais Ela volta imediatamente pra fora Ou pro centro do Pokémon mais próximo Eu acho que é pra fora do prédio Beleza Essa Vaporum é bem roubada Eu gosto quando ela prende o Aurora Beam O Raio Aurora Agora É um ataque de gelo Não muito forte Mas já é um ataque de gelo Próprio dele Dela no caso Então Ajuda muito Entre as três formas Eve Habilitadas pela pedra É a que eu gosto mais É a que eu gosto mais A Vaporum Bora Vamos lá A gente tá quase chegando na parte Onde está a Marowak Fantasma de uma Marowak Quem não conhece Quem não conhece A lenda da Da mãe do Kubone Olha que legal a Marowak Mas ela é pequenininha Achei que a Marowak Ia ser maior Esse aqui no caso É um fantasma De uma mãe de Kubone Que tava aqui guardando A Lavandertal Que ela tava protegendo O filhote Kubone Vamos usar o ataque rápido O Zubat Aguentou O Zubat Nojento Pulso de água Bora Vapor Vai pegar nível muito rápido Nossa A Golbat ficou bacaninha Eu tenho um arzinho de vampirinha Ficou bem legal Tem várias versões Que ficaram bacanas Umas ficaram estranhas Tipo Ficou só Só pra dizer que tem A versão do Drowze É legalzinha Eu queria ter curiosidade Deve ser bem nariguda Azubat É estranha A Golbat Ficou bacana O Vaporium que aprendeu Bite Como que eu sinto Como mordida Tá aprendido É muito bom Contra pokémonos Tipo fantasma e psíquico A Ratatazinha É assim que foi A Hatcate A Hatcate também Ela é dura na queda Mas essa aqui Já foi pro saco rapidinho O Vaporium tá bem roubado Esse é o Seu Fuji O Seu Fuji Ele entrega pra gente A Pokeflauta A Pokeflauta Ela serve pra acordar O Snorlax Pra quem lembra Tem dois Snorlax Disponíveis no jogo Então temos duas chances Agora a gente vai tretar Na primeira chance Pra Opa É Aqui não lembro se tem Se tem algum ajudantezinho Não Aqui tem só uma menininha Ah Ela me deu o TM Retorno Isso aqui é bom Pra vender Vamos lá Vamos localizar o Snorlax Isso aqui Ah aqui tem um pessoalzinho Pescadoreszinhos Nós ainda não temos o Surf né Então Não habilita a gente a pegar as coisinhas Ah PoliRiv PoliWag Cara o Trio Poli Da Primeira geração Eu gosto bastante Fora que ela pegar Fora que foi representado Por nadadoras né A PoliWag A Tentacool Ficou bem bonitinha também Eita Pola Tentacool Me Me tonteou Aí Já foi pro saco O Vaporium Muito rápido Já pegou nível 31 Vou botar o Primeape Pra lutar também Que agora o Primeape Se tornou mais fraco Ah vai o plano Eu nem conto Por enquanto Ela é a nossa Pokémon TM HM e tudo mais Bora Vamos botar o Primeape Pra frente agora Até porque O Primeape Tá mais fraquinho Aí Ele é mais difícil De pegar nível Porque o mundo tipo Lutador Agora é difícil a gente Trombar com o normal Mas contra o Bom Apesar que o Pokémon tipo Pedra e gelo também Ele tem uma vantagem Bem interessante E o Primeape Nível 31 Já emparelhou Com os demais Enquanto isso O Charizard tá lá roubado Com o nível 41 dele Primeape E Raichu Bora Duplinha Vai Fazer o show Agora o Primeape Tá tomando dano ainda Por causa do veneno Show Ih os dois venenados Turminha veneno Daí é brabo Será que eu tenho alguma poção Não é poção Aqui é antídoto 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 Ai tem 3 antídoto Vou gastar 2 Depois eu compro mais Eu tenho dinheiro Se eu tenho dinheiro Eu vou gastar Aqui ó Primeiro Snorlax Vamos fazer a primeira tentativa Usei a Pokéflauta Snorlax Está com raiva Ah Snorlax Que bacaninha né Tipo uma Uma empregada Uma empregada Enfim sei lá Uma governanta Ah não Deu crítico Perdi a primeira Deu Agora vou ter que ir lá Pegar a segunda Eita Agora me perdi no mapa Vamos usar o Fly Vai Alisado Usa o Fly Também conhecido como Voar Meu Deus Pisca mais devagar Aí Onde é que eu tenho que ir mesmo A cidade de Celadon Aqui está o O segundo Nossa segunda opção De Snorlax Daqui eu não posso perder Tomara que eu não dê crítico Vou dar só um golpe de Karate Tá Agora vamos fazer o seguinte Vamos botar o Raichu Tá Ele já gastou a Berry Que ele tinha para acordar Então vamos usar a Onda Trovão NAM Eu quero usar um ataque mais fraco Pra tirar bastante dano O suficiente para não matar Ah eu tenho NOOOO O MALDITO Perdi os nós Os Norlax Ah Maldito Cev Me dei mal Ah viu Ah devia ter dado save state Me dei mal Mal dito early Não guarda força Beleza, qual que vai ser a dinâmica Agora Já pegamos as flautas Temos duas, na verdade temos três rotas Para seguir, duas levam para a cidade De Filsha, que é do ginásio venenoso E temos aqui Na parte Da cidade de Saffron Vamos primeiro nessa parte aqui pegar o nosso Pokémon lutador Sim, poderemos escolher o Pokémon lutador A reviria, ah, mas por que ele pegou Para Armaip, porque eu gosto para Armaip, é essa Temos aqui a opção de pegar O Hitmonchan ou o Hitmonlee Eu quero Ver as versões deles Eu ganhei de graça, de graça não, eu tenho que lutar Esse povo todo aqui Nossa senhora, o Prime Meio foi para o saco Numa velocidade A Machoke, a Machoke Eu achei que ia ser mais fortinha Tenho curiosidade agora de ver a Machamp Teria, deveria ter Quatro braços, né Nossa Tô até com vergonha do meu Prime Meio Porque esses Prime Meio deles aqui estão ganhando Aí, Charizard Monkey Esses Monkey deles aqui estão muito roubados Rapaz, só eu que sou ruim de computador Ah, eu tô com uma raiva do meu Prime Meio agora Depois que ele ganhou dos dois Snorlax Aí, já se foi o Disco Voador Vamos enfrentar o Mestre agora Hitmonlee Ah, ficou estranho esse Hitmonlee Nossa, o Punço de Água foi muito fraco Vou até trocar para não ter perigo de eu perder Porque eu quero pegar essa experiência com vapor Usar a Maldição Eu perco metade da vida e ele vai perdendo também Lambida Aí, rapaz, vapor é o nível 32 Gasp até para o nível 14 Hitmonchan Vai Charizard Nossa Eu falei Eu achei que iam fazer uns designs mais bacaninha E decepcionado Por isso que eu vou continuar com o Prime Meio Ah, não acredito Congelaram o Charizard Tá doido Aí Já se foi o Disco Voador Vamos ver o que a gente vai pegar Hitmonlee Cara, das duas versões Pera aí que eu vou chamar os... Ô Arthur Vem aqui Vocês não estão vendo, tá pessoal Mas o Arthur vai escolher qual dos dois que eu vou pegar Dá um oi pro pessoal Oi Escolhe qual versão Hitmonlee Ou Hitmonchan 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 mais fofinho Tá, tá beleza Vamos pegar o Hitmonchan Por escolha do Artulino Da Silva Sau Certo pessoal Vamos voltar pro centro do Pokémon Vamos dar aquela recuperada básica Temos quantos na Pokédex Era pra ter 46 Pra ser um Morded Primeape Não segurou força Derrotamos os dois E perdemos a chance Certo Estou aqui na frente Como é que é o nome desse prédio aqui Silphicou Silphicou Pra quem não sabe É o mesmo nome do Ocleans Que a gente pega pra enxergar os Pokémons Fantasmas Nós vamos explorar aqui na próxima gameplay Vamos pegar todos os Rockets que se vai pelo caminho E de preferência uma Master Ball ao final Depois vamos pro ginásio de Saffron Certo? Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Desculpem perder aqueles Norwalks Eu estou muito frustrado Mas faz parte Muito obrigado pela atenção E até a próxima E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Braseiro E hoje nós vamos explorar o Silphicou O prédio da Silphicou Vamos vasculhar alguns andares Tretar com alguns Rockets Pegar muito nível Enfrentar nosso rival E melhorar nossos status Isso aqui é uma missão muito importante Temos muitos Rockets Então O jogo será bem acelerado Vamos lá Primeiro a gente tem que usar sempre Quem de melhor a gente tem Principalmente considerando os tipos Vamos alternando Raichu e Primeape Nesse primeiro Rockets Aqui vai ser uma galera Tem um caminho certo Que se faz Se quiser ir mais rápido Mas eu estou Nossa que legal Mas eu quero explorar bem A nossa localização Explorar bem Tudo que a gente pode aproveitar Dos Rockets Porque a gente ganha muito dinheiro Aqui o Versus Seeker Não funciona Mas A gente pode enfrentar todos eles Ganhar muita experiência E muito dinheiro Então não temos oportunidade De enfrentar eles Mais de uma vez O único que a gente pode enfrentar Mais de uma vez É o nosso rival Se a gente perder Então Ninguém ia perder para o rival O Magneto é estranho Buenas Essa parte aqui Essa região que já foi Isso aqui é um teletransporte Ele é aleatório Para onde Não quer dizer que ele vai Para o andar seguinte Ele vai para um lugar Sempre fixo Mas é para um lugar Não padronizado Vamos dizer assim Hipno Ah o hipno O vapor não tem mordida Boa Hatgate Primeape Eu vou tentar equilibrar O mais próximo possível Dos níveis 40 Mas eu não quero deixar Meu Charmeleon Marchalizado para trás Aqui Depois vai ser um lugar Muito importante Que quando eu tiver A chavezinha Eu vou poder Passar no Nessas portas Aqui fechadas Eu tenho que tentar Me lembrar Onde é que está A chave Achando a chave Tudo fica muito mais fácil Beleza Arbok Arbok não Era Ekans Ekans e Zubat Time ruim Cubone Cubone vai em vapor Aí ó Viu Temos vantagens Essa é muito importante Essas vantagens Não vou usar O teletransporte ainda Porque eu não quero Ir para lugares aleatórios Que depois não sei voltar Drowze Chega aí Charizard Faz tua função aí De Porradão Nível 42 Show Tudo fechado Vamos subindo Até eu localizar Pelo menos O andar certo Da chave Se eu não me engano É esse aqui Eu só tenho que fazer O jeito Eita Eu só tenho que achar O jeito certo O caminho Direitinho Se eu não me engano É aquela chavezinha ali Vamos ver Tem um esquema Que eu dou a volta Do jeito correto Do jeito correto Buenas Mr. Mine Mr. Mine Ah Que bacaninha Ficou Mr. Mine Uma bobinha da corte Meio sensual Mas ficou legal Oh Zé Taca errado Tela de fumaça Eu achei que Eu não estou Ah sim Eu troquei O ataque das asas Ambo Esqueci que eu botei O voar 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 Subir Subir Acho que não é esse aqui Esse andar Magnamite Ou Magnamite O Primeape Ainda dá conta Porque vamos Do tipo Metálicos De aço Sei lá Como é O Charizard É aquele que dá conta De geral Não tem muito tipo O Weezing Nossa Coitado do Weezing Uma cara de coitado Vamos ver Para descer Aqui Esse aqui Eu peguei de propósito Para poder fazer isso Nossa Arbok Eu acho que eu já tinha Trumbado com uma Arbok Mas não tinha lembrado Que ela era bonitinha Esma Jasmine Aladim Beleza Aqui Cartão magnético Isso que me interessa Mas eu vou continuar Explorando Até o último andar Para tentar enfrentar O máximo de gente possível Depois eu vou nas portinhas fechadas Tem um lugar aqui Que eu acho Uma caminha Golpe corte É o crosshop Não é? Eu vou tirar o Golpe de Eu vou tirar esse furo Aqui que é uma porcaria Esse aqui é um golpe Muito bom O ruim é acertar Eu já errei Aí golpe crítico Toma logo Aqui são Quinacinhas Quinacinhas Rock team Enquanto ele for acertando Tá bom Zubatinho Falando em acertar Vamos usar o onda choque Que ele não erra Ele pode ser bloqueado O protect Ou se for cavar Ou voar Que não tá acessível Mas errar ele não erra Beleza Golpe de karatê Golpe de karatê Golpe de karatê O cofre não tem Não tem desvantagem Vamos usar o último Quebratelha nele Agora vamos usar o prime ape Que enquanto der Ele vai pro nível 36 É um nível bem bom É um nível onde geralmente Evolui os pokémons Pra última forma Vou pegar itens muito bons Eu vou tirar o som Por completo aqui Pelo menos por enquanto Porque o jogo tem que ser Muito acelerado Nessa etapa Nessa silphicou Porque é muita gente Pra enfrentar Golpe de karatê Acertou Ganhei Boa Zubat É tu rechu Te vira Não mandei ter vantagem Outras o Bat E Golbat Buenas E não Esqueci de ver que era Ratatá Ratatata Galera Essa aqui é Gente presa Nossa senhora Como que ela é rápido Essa aqui era só Não ganho nada de presta Aí Cai dentro Cubano Crosshop Resolve me parar na UE Daqui a pouco meu permif vai pro saco Vai ficar só com ataque ruim Vamos abrir a porta Achamos um TM Achamos um carinha aqui também Send True Não é um adversário muito difícil O Send Slash já é tenso Então vamos de vapor Nossa, o Send Slash é muito legal Devia ter durado mais pra acompanhar Muito show Pra cá pra baixo tem alguma coisa? Ah, é um cientistinho Electrode, cara Ela tem cara de mal Ah, mardita Você explodiu? A Mucky Monitora essa Mucky É uma Lolly mais adultinha parece E cabeluda Beleza, muitos itens que podemos aproveitar Depois Tô no oitavo andar Não tem 11 Ah, é 14, sei lá Que agora a gente tem que aproveitar Como eu disse Fazer nível Esse pessoal aqui a gente não enfrenta de novo E se eu ganhar do boss uma vez Esses Rockets vazam tudo Então a gente tem que aproveitar que eles estão disponíveis O nosso rival também vai aparecer em breve E ele é bem difícil Então precisamos de toda a equipe no nível forte Ele tem um Lapras muito desgraçado Esse cara está escondido Esse cara está escondido Ah, esse é um carinho É um carinho do prédio Eu não lembro os caminhos que levam pra área segura Então vamos descobrindo Aí já é Muito Tinhelo Muito Tinhelo Nonandar Aí Vamos eliminando esse time Nossa Raichu está muito boa Eu estou passando tão rápido Estou esquecendo de ver Contra quem eu vou enfrentar Estou ganhando sempre mil Mil e poucos Por adversário Aí Tio Vem Cai dentro Acabando meus ataques elétricos também De tanto que só um ganha Opa Raichu está indo para o nível quase 40 Nível 38 Deixar o Charizard tomar conta das coisas Ele está roubado Mas olha pra ver Que no Drowse No Hypno Ele não deu reticul Aqui que eu durmo Ah, moleque E ali Tem um caminho Que eu vou achar o meu rival Agora lembra aí Mas não vou fazer esse caminho agora Porque eu não quero enfrentar meu rival ainda Tem muita gente pra enfrentar ainda O Grammar Ele não Ele não tem vantagem contra um tipo lutador sem ser O ataque do voar do Charizard E também contra o venenoso Teria que ser um ataque de terra ou psíquico Daí terra ou psíquico É melhor o Terra ou psíquico É o Raichu tem ataque do tipo terra Eu acho que é só E a mordida do vapor Primeape O time está bom Considerando que o meu time mesmo são só 4 Ainda Eu ainda quero entrar na zona safari E ver se tem alguém que presta pra eu adicionar no time Boa O Magnemite não é adversário pra ninguém Na verdade O Vaporeon Ele é o meu mais fraco Dos 4 Primeape Primeape Raichu Vaporeon E Charizard Machoke Esse Machoke é legal Eu achei que ia ser uma malhada Porque o Machoke é um pouquinho mussaradão Vamos abrir aqui Vamos conversar Eita Sem querer achei um caminho Pra enfrentar alguém Mas Deixa eu só ver quem é Esse aqui Eu não tô com medo Tá com medo Esse aqui deve ser lá dos primeiros andares que eu passei E não tinha o cartãozinho Opa, muito dinheiros Fazer muito dinheiros Esse aqui ensinou um ataque se não me engano Não Não ensinou Olha aqui que eu vim, né Vamos seguir até o último andar Acho que esse aqui é o último, né Fechou Nós vamos procurar portas fechadas O quebratelha não é muito efetivo Mas também não tomei muito dano É um Zubat Vamos de Vaporeon Vaporeon que vai ter um especial Muito bom Que é o Rayo Aurora Logo, logo Eu espero Podemos também aprender o Rayo de Gelo O Rayo de Gelo demora pra gente ver Ali que eu tenho que ir Tem que salvar aquele presídio O presidente Vamos voltar lá pro primeiro andar agora E conferir algumas portas fechadas Opa Aqui já foi Portas fechadas Tem alguma aqui Temos aqui Enfrentar Ah Eu achei que era o empregado da Silficun Mas tá me atacando Como disse Weezing Weezing É Raichou Boa O time tá coeso Vou mandar um Primeape O Primeape tá quase nível 38 E aí O único status acima de 100 ainda é a vida do Primeape Mas o ataque e a velocidade tão bom Então tá suave Na conta desse Weezing Essa parte Só pra ver se eu localizo Alguma parte que eu não fui ainda Eu quero só pegar as portas fechadas Olha ali Tinha um itemzinho Deixei passar Ainda bem que eu vim Isso me dá dinheiro Muito dinheiro Aqui eu já vim Aqui eu já vim Vamos subir um lance de escadas E fazer a limpa geral Não sei Parece que não Não enfrenta ninguém Olha ali Nossa senhora Tem uma Uma corredora Tá Esse aqui tá só Tá só com treta na cabeça Eita Esse aqui eu já enfrentei Opa Itemzinho Beleza Eu acho que foi Aqui eu já peguei Daqui em diante Eu já abri todas as portas Então vamos voltar E vamos fazer o caminho correto Não é esse o caminho correto Acho que é esse Aqui Vamos voltar Aquela zona de descanso Tá aqui embaixo Vamos descansar nosso time Fechou Agora vamos enfrentar O nosso rival Eu não lembro Qual é o Pokémon 1 Que ele usa Então eu vou meter Um Ghastly na frente Só pra gente Ter um desencarno De consciência Bora lá Nosso rival Tá bem poderoso E já tá com uma equipe De 5 Pidgeot Nossa É uma viadora Muito legal Você conseguiu usar a maldição Não Não consegui Raichu nível 38 Muito bom Growlite Ganhando do primeiro Daí o resto Nos favorece Execute Charizard Blastoise Blastoise É o próprio Rai Nossa A Blastoise É muito legal Ela tem Dois canhões No caso Vou usar o outro Só pra garantir Blastoise Blastoise Ó viu Ganhei um Lapras Vai pro meu Ah pro meu Computador É um dos poucos pokémons De água bom Que a gente ganha Mas eu sempre uso o Vaporeon Mas podemos usar o Lapras No time também Por que não Se eu não me engano Ele vem nível 25 A gente tem um cartel Muito bacana De pokémons Que a gente pode montar Equipe Agora é o lance final É esse aqui Não sei se tem mais um Ah deixei o Gaston na frente Não deixei o Gaston na frente Nem sei o que faz Esses ataques aqui Do Gaston O Gaston ganhou ainda Nível 15 Quase nível 16 Vou deixar ele aqui E vou Vou dar um voto De confiança no Gaston Podia transformar ele Num Raunter Vamos usar o Cut Vai ao plano Vai ao plano Eu não tenho interesses nela De usar pra time Mas já cumpriu a função De tirar bastante vida O Gaston nível 16 Que é pra dia Noite Sombra Troca esse rancor aqui Porque eu não sei o que é Ah o rancor diminui o IPP do ataque Mas ainda não me interessa Marowak Marowak Vou pôr na conta Num tiro só Beleza Cartão magnético Agora vamos enfrentar o Giovanni De novo Giovanni Nidorino Esse é o Nidorino Não é nem o Nidoking Beleza Ah Esqueci que eu gasto metade da minha vida Então Já que é o Nidorino Pulso de Água Eu devia ter Guardado o Gastly Eu queria que o Gastly Viesse um Raunter Agora me deu vontade De ter um Raunter Só pela Agora uma Nidorqueen Nossa A Nidorqueen é muito bonita Curte Curte A Pornel não deu conta A gente tá com o time Todo inteiro ainda Dos BAM Raihorn Raihorn Ele é do tipo pedra Então tem que ser o Primeape Que bacana A Raihorn A Raidon deve ser bem legal também Preciso que tu acerte Aí Crítico Kangaskhan Kangaskhan tá pro Primeape Parece uma carteira né Com o Kangaskhanzinho Na mochila Aí Já é a vez Primeape deu conta Do recado Muito bem E agora vamos ganhar Um item muito importante Na nossa jornada Que é Masterball Masterball é muito importante Isso aqui quando chegar Na hora do Do Mewtwo Algum lendário Que é bem difícil de pegar Isso aqui facilita a vida Do vivente Aí vamos sair daqui né Os Rockets já Já vazaram da cidade O ginásio daqui já tá livre Vamos só dar uma recuperada Nos nossos Pokémon E vamos pro ginásio Cadê o ginásio do Cadê o ginásio? Aqui Esse aqui é o ginásio do tipo lutador Esse aqui é o ginásio oficial Ó Dica que eu dou Vão sempre pro lado Se eu cair aqui Vão pra lá Mas eu vou enfrentar a gurizada ali Sempre vai pra ele Se tá na esquerda Vai pra direita E assim por diante Vou tentar pegar um nívelzinho interessante Com o Ghastly Pelo menos até evoluir num Raunter Eu sei que não vou ter um Ganger Mas pra Pokédex também é legal Então Bora Vamos meter aqui O Raichu Ele dá conta O Thunderbolt O Raichu é muito bom Ele dá conta Tranquilo Pelo menos até evoluir A gente vai A Slowpoke Ela tem um chapéuzinho da concha Ficou bem legal Mas agora eu fiquei na dúvida Como é que seria Slowking Porque o Slowking Tem a concha na cabeça O Ghastly ainda não Dá sinais de evolução O Ghastly contra o Ghastly Esse aí tá nível 33 O Ghastly usa um ataque Que compartilha o destino Então se um cai O outro cai também Vamos meter um Ghastly Mais um Ghastly Vaporium contra o Ghastly Beleza Agora vem a Raunter E essa de cara Com a sua forma Que eu quero Empregadinha fantasma Muito show Vai Elisado Usar o Shower Zard Tá aqui crítico Ghastly nível 20 Ainda não evolui O ruim que as vezes Eu esqueço onde é que eu tava Se eu tava no andar de baixo Ou se eu tava no andar de cima Eu vou tentando Boa Vaporium Já levou mais um Mr. Mine A versão Moewon Do Mr. Mine É muito bonitinho É bem simpática Mas o Mr. Mine Como Pokémon Não me atrai muito Não Fica de vontade de ter Show de bola Slowpoke Vai Ghastly Pra quem ganhou Do nosso rival Que é um Descobrão Diversificado E nível alto Esse ginásio Não chega a ser um desafio Eu tô perdendo Muita vida Aqui é de Erratar Tudo mais Raio Confuso Raio Confuso é bom Vou trocar pela lambida O Ghastly Ele não é um Pokémon Que eu usaria Mas eu gosto do visual Eu gosto do visual Do Ghastly Do Haunter Quer dizer Eu queria ver o Ganger Acho que eu não trobei Com nenhum ainda Slowbro Vai tomar de mordida Mesmo Nível 22 Vapor é um 35 Muito bem Vai sobrar Vai sobrar só o Charizard Porque o Primeape Não faz nada Nesse ginásio Esse ginásio Que é a vergonha Do Primeape Haunter Na verdade O único Pokémon Que teria alguma chance Seria Eu queria botar o Ghast Mas tá acelerado Não deu O Slash É o Açoitar Mas eu não quero Aprender o Açoitar Não Slash Não Não me traz vantagem Aí Mr. Mine Eita Ataque tipo Planta Mas é sacanagem Vamos usar o Vioplam Eu já ia usar só o cortar mesmo Aqui eu uso o Encore O Encore Ele mantém o ataque Ele não deixa Ota Ele não deixa Eu trocar de ataque Aí Já era Cadabra Cara Vou meter um Primeape Nesse cadabro Aqui Se ele me acertou Igual que eu tô lascado Fechou Gaston nível 23 Ainda não evolui Bora Haunter Porque o Fantasma Nem adianta o Primeape Porque os ataques Não acertam O ataque físico Não vai funcionar Tem que ser o lança-chamas Eu vou dar só Uma poçãozinha Pro meu Charizard Aqui Uma super poção Só pra ele não chegar Com pouca vida Uma hora eu chego Aí ó Sabrina Aprendiz Aprendiz de Feiticeiro Sabrina Líder do ginásio Cadabra Cara Eu vou Não vou nem me apegar muito Eu vou tentar Dar uma facilitada Aqui pro Pros demais Será que o O Ghastly Ganha essa Dez nível a menos Não Não ganha Nossa Primeape Me surpreendeu nessa Mr. Myer Cara Eu vou guardar O Charizard Pra um final Glorioso Aí Alakazam Chega aí Alakazam Golpecord Enquanto o Golpecord Funcionar Eu tenho chance Aí O Primeape Vai tomar Ataque futuro A Venomoth Ela é Tipo inseto A Venomoth Parece uma fadinha Meio vespa Olha Lascou Golpecord É que não tem vantagem Nenhuma O Primeape Contra ela É venenoso É voador E psíquico É tudo Que tem vantagem Contra o Primeape É um Charizard Que tá com vida cheia Tá aqui Bom Vencemos agora Nosso Pokémon Do tipo psíquico Não reparem Os gritos Tá pessoal Quando eu digo Grave na escola O povo se manifesta Na hora do almoço Então vamos voltar Aqui né Pra gente poder Sair desse Bagulho E a cidade de Saffron Está zerada Pra gente Conseguimos Libertar a Silphico Pegamos a Master Ball Vencemos o Ginásio Do tipo psíquico O que faremos No próximo vídeo No próximo vídeo Nós vamos mostrar As rotas pra Filcha Tanto a rota dos ciclistas Quanto a rota dos pescadores Certo Vamos dar uma olhadinha Na nossa Pokédex Enquanto as andam 46 Mais 4 Teremos habilidades Credenciais Pra pegar O XP Share Que é o compartilhador De experiência Que a gente vai pegar No caminho Aqui pra direita Pra cidade de Filcha A gente vai conversar Com um desses ajudantezinhos Do professor Carvalho Ele vai perguntar Você tem 50 Pokémons registrados? Até lá Acredito que já teremos Caso a gente não tenha A gente dá um jeito De evoluir alguns Certo Espero que vocês tenham Curtido a série Eu estou adorando fazer ela Faz muito tempo Porque eu estava a fim De jogar um Pokémon Descansado Gravando e conversando Muito obrigado Pra quem está acompanhando Até aqui pessoal Se inscreva no canal Brasileiro Se inscreva no aula De história no Web No aula de história no Web 3.0 E quem não é inscrito aqui Retrogrimas BR 3.0 Por favor Deixem aquela força Já falei demais E até a próxima E aí pessoal Beleza aqui Fernando Brasileiro E hoje nós vamos fazer o seguinte Vamos descobrir os caminhos Para Filcha Cidade Que tem o ginásio venenoso Que tem o Como é que é A Safari Zone E tem muita coisa bacana Primeiro Vamos atravessar Essa regiãozinha Vamos de volta Para a cidade de Lavander E vamos descer Vamos descer aqui Vamos conversar com o geral Aqui nós já pegamos Tem um item aqui Que eu Que eu quero achar Que é um pescadorzinho Que me dá a vara boa Se não lembro Se é dentro da casinha Vamos ver Essa aqui eu acho que É tudo de gente Que eu já enfrentei Vamos usar um Ninguém quis lutar comigo de volta Pô Sacanete Vamos descer aqui E vamos Ah Eu acho que é aqui Que eu ganho a vara boa Então isso Super vara Tem uma vara intermediária Essa aqui é a vara melhor Vamos ver a super vara O nome é estranho Mas é assim que funciona Vamos ver a super vara Vamos usar Um pokémon Vamos usar Um horse Vamos usar Hipnose Usar noite sombria Acho que aí Tirei uma boa vida Vamos de pokebola normal Beleza Horse Está capturado Mais uma para Pokédex Muito bem Vamos ver Opa Treinadorzinho Vendvolthorby Lembrando Eu quero Um Haunter Um Haunter Para poder Ficar melhor Nessa Pokédex Já estamos Acho que com 47 Com o Haunter Fecha 48 Mas eu acredito Que eu acho um dito Desculpa Acho um dito No próximos matinhos Além de outros Pokémons voadores Vamos ver Se tem mais alguma coisa Além da Nossa O Gairodos Direto Nossa A Gairodos É muito legal Raio Confusão Maldição E Hipnose Acho que o Gairodos Não dorme Tá Ferrou Vamos usar Eu tenho uma Ultra Ball Eu quero usar direto A Ultra Ball Não Vamos morrer Ah Temos Master Ball Não Master Ball Já é demais Ah Droga Perdi a Gairodos Ah Que Droga Nem imaginei Que pudesse ter uma Gairodos Com a Super Vara Vamos pegar Eu sabia que poderia pegar Até uns Golden Polivrius Esse negócio Olha Ah Horse Vai pro saco Quer dizer O Gaster Vai pro saco Essa aqui O Raichu tem mais chance De pegar o Gairodos Do que O Gaster Que ele tenha Tem a Onda Trovão Devia ter usado O Raichu Raichu nível 40 Raichu tá grandão Agora nunca mais Vai vir o Gairodos Rapaz O Gairodos Vai ser meu trauma Igual o Snorlax Vamos andar aqui um pouquinho Ah Horse Vamos lá Vamos costear mais um pouco Aqui Vamos enfrentar Aqui temos um Cut Vamos enfrentar esse carinho Depois vamos tentar Nidorão Chega aí Nidorão Já se foi Descobar Me envenenou Marget Pegar por eu As sequências Dos Nidos Ficou muito legal também Vamos ver se a gente Cata Um Gairodos Rapaz Me surpreendeu A possibilidade De ter um Gairodos Magikarpa Esse foi Descovador Mais uma Magikarpa Vamos botar aqui O Vapor Só pra dar umas mordidas Já era Nem mordeu Aqui se eu não me engano Tem Pokémon tipo Planta Venonete Cara Venonete é bom Quer dizer Venonete não é bom É um Pokémon fraco Mas é bom pra gente Que não tem ele Na Pokédex Vamos dar uma tiradinha De vidro dele E meter uma super bola Temos 15 Show Venonete Capturado É legal Essa venonete Vamos meter mais algum diferente O Odish Não tem Não toma Como é que eu vou dizer Super efetivo Porque é bom Tipo planta Mas se tiver algum Diferentinho Já é alguma coisa Eu vou até Vazar na capoeira Aqui Vou dar mais uma chance Para esse matinho Né Tá Agora vamos tentar Pegar o que Ah rapaz Aquele gato Olha aí Ganhei meu Deus Aí agora vai Pra onde é o trovão Tá Agora o que eu vou fazer Eu vou botar o Vioplan Vou absorver um pouquinho Vou absorver mais um pouquinho Vou absorver mais um pouquinho Vou absorver mais um pouquinho Ele tá confuso Tá Eu nem vou tentar Tirar muito mais vidro Que eu não quero matar Ele mesmo Tirou vida dele mesmo Ah Gyarados Fica aí Ah não Não Eu tenho Aí Gyarados Nível 17 Essa Gyarados é bonita Rapaz Ficou uma Ficou muito legal mesmo Vamos dar um apelido Para Gyarados Aishu tá vivo ainda Aí agora o Goldinho O Goldinho É um que Volta e meia A gente pode trobar com ele Já se foi Disco voador Tem que botar o Primeape Pra frente Horse Primeape Tá quebrando Quebrando geral Literalmente Vamos fazer uma troca Aqui do Charizard que vai o plano Quando vai o plano Eu vou trocar Primeape Tem que fazer aqui Um Smash De quem vai ser treinado Agora ou não Para o plano Tipo lutador De voador Não converso muito bem Então vamos botar aqui O Vaporeon Na verdade agora Vai vir uma tropa De voadores Então na verdade O Primeape Vai começar A tomar ruim Dessa gente Quanto for os fraquinhos Tá bom Ó o Meow O Meow é bom Porque ele é normal Então tem vantagem Primeape também Tá nível 40 Olha aí O Hop de Karate Os Ratatá também Picar Shoot Só por não ter ficado Paralisado Já me adiantou bastante Paramepe ganhou Boa experiência Meu time todo Tá nível 40 Com exceção do Vaporeon Meow Vamos botar aqui O Vaporeon Só pra ganhar Uma experiência Nível 35 Eu achei que isso aqui Era uma partidinha Em duplo Mas era delas Tinha mais chances Se fosse em dupla Errei o golpe Corte Já se sabe Me paralisou Maradita Agora tu vai ver O Hop de Karate Já é Elvis Boa o Primeape Aqui é meio labirintinho Mas não tem muita Muita frescura Aqui Não tem muitos caminhos Pra eu seguir Boa o Primeape Vamos limpando a área O que era mais difícil De conseguir Que era o Gyros Eu já consegui Então já tô faceiro Eita Já se foi Descoador Aqui Vai ser o Charizard Charizard Vai ter que fazer Um Um Smash Aqui Que é de todo mundo Beleza Vamos indo por baixo Longe Curte E essa parte Nessa parte Ainda é pouca Mas já conseguimos Dar uma aumentadinha No Pokédex Vou gastar o Royal Aurora O Capor O Capor O Capor O Capor Tá com pouca vida De gelo De gelo Nessa galera A gente vai ganhando Muito bom O Dudu Rapaz O Dudu É bonitinha O Dudu Deve ser mais agressivo E aí Eu vou enfrentar Eu vou tentar Reenfrentar Só que agora vai acabar Falado de Celadon Mas tem muita gente Pra enfrentar Então Bora Enfrentar Esse povo E pessoal Vamos ganhar Experiência E dinheiro Aí O Aporno Rapidinho Já subiu Com o nível 40 Tá na mesma Regulagem Do Primeape Tá na mesma Regulagem Do Raichu Aí Ui É Muck Tô sem nenhum ataque bom Eita Tô sem ataque Sem ataque Desabilitou Ainda mordida Rapaz Tá doido Agora É só um Que me resta Charizard Vamos pegar Experiência Com a Charizard Nível 44 Nível 45 Agora Muito bem Esse aqui Esses motoqueiros Um pouquinho De dinheiro Se vocês repararem Garra de metal Aí Acertei Ainda Fiquei com medo De errar Por causa Do Minimizar Só acho que Charizard É violento Aí Boa Vamos 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 Os ataques Do Charizard Só que Ainda Não tão bom Tipo Tô com Tela De Fumaça Que Ataque Que Varia O status Né Ele Faz ele Perder A precisão Do adversário Só que Estratégicamente Ele é bom Ter Garra de metal É caso Eu enfrente Algum Pokémon Do tipo Pedra O Voar Que é um ataque Poderoso Do tipo Voador E o Lança-Chamas Que é indispensável Venonete Tchau Venonete Nem vou me apegar Muito Porque a graminha Que me interessa Tá mais Aqui na nossa Esquerda Por quê? Porque É nela Que eu consigo Um dito Se eu der sorte Vamos absorvendo A vidinha Do Squirt Se tudo der certo Vamos fazer um Voar Fazer um Absorver De novo Aí Não sei se vai dar tempo Ele desviou Dos dois ataques Marget Aí já era Pegamos experiência Esqueci até Que tinha Vail Plum Como carta Indo pra jogar Vamos lá Raichu Vamos vencer Sem fazer Ah não Pikachu Perdão Agora Tem uma Raichu Vencendo Sem fazer Contato físico Para não tomar Um Static Mas tá lindou Vamos usar O Absorver Aqui pra gente Pegar uma vidinha O Charizard Errou o ataque Acabou 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 Meu Voar Acabou Meus Pokébons Também Tem só o Charizard Agora ferrou-se É E vou ter que dar conta Desse povo Aqui Só no Lançar Chamas No Garra de Metal Tem 18 Essa graminha Tem uma galera Ali ainda Pra enfrentar E é Motoqueirinho Só aqui Só aqui Já vou gastar Um Catatau De ataque Garra de Metal Tem que dar Hit com eu Poxa vida O Weezing Cara O Weezing Ele é envenenativo Então não vou nem tentar Usar Ah não 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 Bardito Eu preciso gastar Um antídoto no Charizard Senão Ferrozes pra mim Não Ele bem Bem na hora É o único itemzinho Que eu vou usar Eu vou no osso Aqui Será que eu tenho Algum Full Restore É Muito Poxa vida Meu Deus Deixa eu ver Se eu tenho Alguma coisa Do tipo Cura queima Não tenho nada Não tenho Reviver Super poção Eu não tenho Não tenho Mais nada Eu me lasquei Ah mas eu tenho Aquela bolsa de fruta Será que eu tenho Alguma fruta Que tira paralisia Acordado Envenenamento Olha ali Olha ali Deu pra usar Tinha o cura tudo Mas eu não quis Gastar Hyper poção Ae rapaz Eu queria usar Só um Um itemzinho Não consegui Agorizada Foi violenta Com o Charizard Vamos enfrentar Esse povo aqui E vamos na graminha Pra gente poder pegar O Eagle Puff Que bonitinho Pra gente poder Tentar pegar Ah não É possível Tentar pegar O Dito Ah desativou Desgramento Cara Não quero Gastar Não tem mais Ataque Não quer Ah Ai Pior sensação No mundo dos games Estar apaixonado Ah Gloom Tchau Gloom Ah tô gastando Nessa chama Mas não PJ Basta PJ Eu quero um Dito Eu quero um Dito Ainda tem 21 Garra de metal Tem dois treinadores Ainda Bubassauro Garra de metal Ah Evissauro Que bonitinho Evissauro Garra de metal É Gargita Será que eu dou conta E três Pokémon Putz Grila Ah não 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 Ah droga Vou ter que usar Vou usar a hiper poção Aqui E ver quanto tempo Eu aguento Garra de metal Aí Garra de metal Boa Já se foi o disco Voador Tudo Eu não quero Eu vou fugir Quero só achar o Dito Antes que eu morra Quero achar um Dito Antes que eu morra Eu quero achar um Dito Antes que eu morra Eu vou ter que carregar Tô com muito pouca vida Ah tem mais gente ali Pô que vocês quiserem Eu achei que já tinha acabado Como é que tá minha vida 72 Aí eu tenho que dar toda a volta Ah meu Deus 64 Como é que tá 56 Acho que dá Ah parou de arrocar a mim Ah que alívio Vamos voltar ali Enfrentar o gurizada que faltou Aqui dica O pessoal Quando a gente Fizer essa filezone A gente tem que entregar um itemzinho Pra esse velho Essa parte aqui Eu não lembro se tem alguma coisa Acho que ele dá a vara boa Não é Isso Ele dá a vara boa Que é a vara meia boca Se eu não me engano Com a vara meia boca A gente consegue achar uns Uns Goldens E poliwag Cara Adoro poliwag Eu poliwag Se eu conseguir ele fazer Ele Ele evoluir O polivrat Vril Que é a segunda forma O polivrat Eita Nomezinhos Polivrat Eu consigo fazer ele Na pedra da água Beleza Mais um Vamos subir de novo Esse ginásio aqui Pra quem não sabe É o ginásio do tipo venenoso Tá pessoal Aqui tem uma casinha Esse aqui é o cara Que é deleta ataques E tem um que troca de nomes Eu não lembro se é esse aqui Ou é em outra cidade Esquece o Bill Como é que é Esse Bill é meu neto Esse aqui eu vou do Bill Ei Bill Vamos lá enfrentar aquele povo que ficou pra trás Tá me dibrando Ae Eu quero achar o Dito Ainda quero achar o Dito Rapaziada Quem é esse aqui Ah é o Bellsprout Esqueci Ae O Gastron não sei em que nível que ele evolui Deve ser lá pelo 30 Então aqui Ah fala sério Agora Agora que falta Bem pouca gente Eu não tenho mais Tanto medo de ficar Perdendo Pokémon em ataque Bora Charizard de nível 48 Ah o Tanguela Ah o Tanguela rapaz Tá de pijaminha O que me interessa É a graminha Rapaz Aquela graminha ali Tô de olho nela Quero Eu quero Um Dito Eu acho que com Dito Eu fecho minha Pokédex Com o mínimo 50 Aqui eu vou meter Vaporium até o final Vaporium vai ser muito Mas muito útil na liga Gastron está evoluindo Ah Haunter Soco sombrio Quirt Noite sombria Ela tira de acordo com o nível Então vou tirar Botar a bola É o soco sombrio Shadow Punch Dito Olha que gozado Que tá esse Dito Rapaz Até meter uma maldição No Dito Ele vai virar uma Haunter Usar o raio confuso Usar uma maldição Em mim também Ai meu Deus Só vou ter uma chance Aí ficou Ficou o Dito Está capturado Ficou mais alguém que eu não lutei Acho que ficou mais esse aqui Só A Dodrio Rapaz Ficou muito legal A Dodrio É a evolução Aquele passarão que tem três cabeças Esse aqui é o Doduo Tem duas só Tem duas Botou mais forte A outra de cara Acho que aqui já era Beleza Conseguimos Fazer a primeira rota E aqui pessoal Vamos subir 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 Tá vendo aquele tiozinho Vamos olhar Nossa Pokédex 52 Sucesso Vamos falar com ele Se eu tiver 50 espécies Aqui Muito bem O Repartir Experiência Compartilador de Experiência Expishare Esse item é deveras Deveras importante Por que? Porque No vídeo que vem Vou explicar o que vai ser a dinâmica Nós vamos fazer o outro caminho Dos bikers Não sei como vai ser a divisão Dos próximos vídeos Mas Nós vamos A próxima dinâmica Nós vamos enfrentar os bikers Da outra rota Vamos Pro ginásio De Filcha E vamos pra Safari Zone Dentro da Safari Zone Eu quero um Dratini Além de muitos outros Nós temos pra encher Nossa Pokédex E ficar bacaninha Certo pessoal Nossa equipe atual O Haunter vai sair Ele tá aqui pra bonito Temos um Haunter Primeape Vaporeon Raichu Charizard E Vioplan A Vioplan é nosso Pokémon TM Ela tem Cortário e Luzes Além do Docedor Que atrai Pokémons O Haunter tá aí Demitido Então Em breve Vamos Dar uma garibada No nosso time Provavelmente vai entrar Um Dratini Depois o Dragonair Depois tudo Exceto o Dragonite Entre outros Certo Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Pra quem acompanha Tá aqui pessoal E até a próxima E aí pessoal Beleza Aqui Fernando Braseiro E hoje Vamos partir pra próxima rota Rumo a cidade Que a gente já tá Porque é bom Pegar experiência Então vamos ali Selecionar nosso Pokémon Voador Que é a nossa Charizard Vamos voltar Vamos voltar aqui Deixa eu desacelerar Vamos voltar Pra cidade De Saladão Aí vamos Vindo pra esse Outro ladinho Aqui A partir daqui A gente começa A tretar com Os bonequinhos Eu não lembro se aqui Tem alguma coisa Pra eu pegar Ah Amanha Amuleto Beleza Aqui ó Esse Amanha Amuleto É bom né Esse Amuleto Ele me dá Mais dinheiro Mais dinheiro A cada batalha Com treinadores Então o que eu vou fazer Deixa eu selecionar aqui Eu tô com o Raunter Na frente Mas o Raunter Não vai ser mais Do meu time né Então eu vou botar O Primeape Na frente Aqui vai ser Pokémons venenosos Raichu Vamos dar um item Para o Raichu Vamos descer lá Aí Mãe Amuleto Aí Raichu pegou O Amuletinho O Exp Share A gente ainda Não vai usar Deixa eu organizar Meus Pokémons Vou trocar o Raunter Botar o Raichu Na frente O Raunter A princípio Ele vai ficar aí Só de boa Eu não vou usar ele Porque ele não evolui Mais para um Gengar O Gengar Ele só iria Para a próxima forma Por troca Mas eu não vou ter Essa oportunidade De troca Então Vamos meter bronco Aqui Vamos eliminando Os Pokémons Dos Pokémons do tipo venenoso A grande maioria É Pokémon do tipo venenoso Então vamos Tocando ficha Aqui Uma Chop Uma Chop Monkey Tipo os lutadores Mas A imensa maioria É Pokémon do tipo venenoso Mas vamos trombar Vamos trombar eventualmente Com outros tipos Vamos fazer aquele mesh Uma vez que o Raichu Entrou na partida Ele já O itemzinho dele O item do amuleto Já funciona Lembrando Deixar o joinha No vídeo Eu já agradeço Já conseguimos Aqui Mais uma localização De item Que é o Amulet coin Se for pegar Na versão inglesa Ou aqui A mãe amuleto Não sei porque virou mãe Mas é o amuleto É o amuleto De ficha Que ele aumenta O dinheirinho Isso é muito importante Ao longo Da Da jornada Você tem que ter Pelo menos 40 Pokémons Mas o meu O meu foco Sempre foi O XP Share Por quê? Porque agora Nessa Farizone Eu quero Um Dratini Um Dratini Que é a primeira forma De quem não lembra Do Dragonite Daí A gente vai Tretar com todos Os bikers Agora Nossa A Muck Ficou muito bonita Aí ó O Onda de choque Ele é bom Contra o Minimais Minimais Ele Aumenta a chance Do pokémon Adversário Desviar do ataque No caso Fica mais difícil De acertar Então O Onda de choque Ele não erra Ele pode ser protegido Protect Ou eventualmente O Cavalio Voar Para pokémons Que usam O ataque de dois turnos Mas ele não pode Ser desviado Isso é muito útil Porque o Raichu Já está nível 43 Se o Raichu estiver nível 45 Eu já posso fazer A troquinha E botar um outro Pokémon Para pegar nível Deixar Gosto de deixar O Charizard Mais roubado Olha Machamp Cara Que bacana Os braços Adicionais São as tranças Agora sim Está com o perfil De lutadora Ficou legal Aí Mas Machamp Foi para o saco Também Pegamos dinheirinho Ah Para cá Acho que não tem Nada que preste Até agora Que é só Spearow De repente Eu trobo com algum Fearow Mas Spearow Mesmo não Não me adianta Nada Nem vai esperar Isso nem para dinheiro Aí Olha o Voltorb A Voltorb Vamos usar o Kvar Nesse sentido O Raichu É eclético Ele tem vantagem Contra os próprios Conterrâneos Olha ali A Hatchquente Eu não tenho A Hatchquente Ah Não Então Vamos usar Uma onda Trovão Vamos trocar Pelo Vai o Plum Nossa Usar o Observer Usar mais o Observer Usar mais o Observer Já me mata Não tinha uma Berry Usar mais o Observer Mais o Observer Usar mais o Observer Ah Não mata Usar o Pokemola Que a gente tem Vamos usar o Masterbola Não E aí A Rata Kate Está capturada Apaguei Vale Não sabia Não tinha reparado Que eu não A Tinha Agora temos A Primeape Eu gosto da Primeape Selvagem Onda de Choque Beleza Esse foi o Descovador Tem os Três Caminhos Quase Então vamos tentar Explorar todos O máximo possível Lembrando que Essa rota aqui Ela é mais rápida Que a outra E ela é muito boa Pegar a experiência Eita Puma Temos muitos Bikers Bikers E Motorbikers Aí Esse aí é Motoqueiro Motoqueiro Selvagem Detornar com o Cavara Aqui Machoke Mesmo esquema Ai O meu Raichu Está tomando uns daninhos Mas tá bom Não vou nem gastar Eita Aqui é uma queda livre Tá pessoal Não sou eu Estou acelerando Tanto Para ele cair Essa rota Dos bikers Aqui Ela é Uma lomba Uma lombada Uma ladeira Então a gente vai cair Direto E aí Vamos meter bronca Raichu Logo Chega no nível Nível 45 Se não Se não perder Aí Nível 45 Muito bom Fazer aqui Aquela troquinha Que eu prometi Raichu Nível 45 Vamos botar o Primeape Vou tirar o item Do Do Raichu Vamos dar Para o Primeape Agora ele está na frente Não Eu não quero repartir Experiência Aí Vamos ver Se faltou Alguém Para lutar Tem um caminho No meio Que ele é mais curtinho Esse que é o problema Do Primeape Nessa Nessa rota Ele tem desvantagem Não vai durar uma luta Ah Primeape Que vergonha Profissão Já era O Raichu Vai dar um Agilizado Aí ó Raichu Que é um grande Experiência também Vamos pegar o item Do Primeape Que foi pro saco Vamos dar para o Vapor Aí Cartinheirinho Aqui por aqui Já fui Aqui tem uma ratinha No meio Depois vamos fazer Essa voltinha No meio Aí Só vem Tio Acabou os PP Do mesmo ataque Tudo Vamos de cavar Então Enquanto o Raichu Aguentar cavar Depois acabou Os ataques Mesmo E o último Cavar Aí Ó Suficiente Para ajudar O vapor Olha ali Viu Agora o vapor Não tem arrego Rapaz É tu e Charizard Vapor nível 41 Saiu Muy bueno Eita Essa aceleração Aqui vai quebra Aqui acho que já foi todo mundo Já Uns caminhosinho No meio Não tem Alguma coisa Não Acho que já foi Todo mundo Ah ali Daqueles Aquele ladinho Tem uns lutadores Aqui não precisa De bicicleta Dá para sair Da bicicleta Olha a bicicleta Ah meu Deus Cadê a bicicleta Cadê a bicicleta Aí Não fica muito rápido A gente se atrapalha Aqui acho que não tem Nada Ele está procurando Gol Dunk Eu se tivesse Um Gol Dunk Não trocar Para o Luke Tank Só se eu tivesse dois Porque daí Eu poderia Ter mais Para a minha Pokédex Agora aqui Nesse matiz Se eu não me engano Ah e a Fero A Fero A Fero é bacana Ela é forte Como pokémon voador Ele dá bastante Experiência e dinheiro Com treinadores A Dodrio Rapaz A Dodrio Ficou muito bacana O raio aurora É de gelo Ele tem vantagem Contra pokémon voadores A Fero A Fero ficou estranha Ficou cabeçuda A Fero ficou bonita Parece um anjo Mas já é Aves Caiu a casa Agora eu quero Achar minha Fero Aqui Vamos localizar A Fero Para Dodô Dodô Já tenho Já se foi Tu também Vamos lá Gente Me ajudem Eu quero Achar Uma Fero Dodrio Eu sei que eu não acho Aí achamos a Fero Tá aqui rápido Tá aqui rápido Eu metei a bolsa Aqui Superball Tem oito Que aguenta Aí boneca Ah tá Aê Ficou a Fero Boa Entramos a Fero Ficou na Pokédex Agora eu acho Mais um Mais uma lotinha Aqui O vapor Chegando pelas No nível 42 Nevoeiro Ah Nevoeiro É aquele ataque Porcaria Aí fechou Já estamos novamente Na cidade de Fuchsia Olha aí Viu Deixa eu ver O que eu tenho Aqui Aqui Aquele deleta Não sei o que Você conhece o Bill Meu neto Tá aqui O pessoal Que só Conhece o Bill E o outro Leu o deleta Nomes Fechou Vamos Recuperar nossos bichos Vou depositar O Raunter Ah vai O Plume Fica Ah adorei O Raunter Enchi Enchi uma box Agora os próximos Vamos pro box 2 E O vídeo de hoje É tiro curto Vai ser isso Pessoal Gostei pra vocês A próxima rota Próximo vídeo Vamos encarar o ginásio de Fuchsia E depois Vamos lá Para o Safari Zone Onde teremos muitas missões Para concluir Certo Muito obrigado Pra quem acompanhou Tá aqui pessoal Não esquece de deixar o likezinho No vídeo Muito importante Que dá aquela força Eu agradeço demais Já falei demais Já falei demais E até a próxima E aí pessoal Beleza Aqui Fernando Braseiro E hoje vamos Para o nosso ginásio De Fuchsia Vamos Debulhar esse ginásio Das paredes invisíveis Sim Tem paredes invisíveis Muito forte Mas nem sempre vai dar certo Enquanto o golpe corte Estiver funcionando É até uma boa Porque é o ataque mais forte Do tipo lutador Que eu tenho O problema é Às vezes É acertar E a quantidade de PP Só temos 5 chances Então o Primeape Só tem mais uma Então vitória certa Já acabou Primeape Tá nível 42 A partir de agora Vai ser complicado Boa Quebra-tele Até Funcionou A sorte Que eles são nível 30 e poucos O Primeape Ainda tá dando conta A Arbok Cara Eu achei muito massa A Arbok Essas pokémons Essas lolimons Moemons Mais adultas Vamos dizer assim Né Elas ficam mais bonitinhas Quando é muito criancinha Fica muito infantilizado Mas que a gente tá batendo em bebê Olha só A Sand Slash Rapaz Até a pose dela É meio Comprometedor Sand Slash Vai E o Vaporeon Boa A Arbok Também meio O Daliska Ficou muito bacana Temos algumas pokémons Moemons Meio comportadas E algumas Mais Sapequinhas Vamos dizer assim Sand Slash Cara O Raichu Ele não tem muita chance Aqui Vamo Vamo ver Que eu consigo ir fazendo Só no Cavar Eita Sand Slash Vai só na defensiva Boa Raichu Vou tomar Arbok Vou no Cavar Também Ah Ficou paralisado Meteu um raio Aqui O nosso Thunderbolt Boa Raichu Nossa Raichu Aí Só nas paredes Confira O meio caminho Que eu estou fazendo Para vocês não ficarem Andando no meio Das paredes Sem nada Acontecer Boa Raichu Raiichu Nível 46 Agora é só O Leader Bora Leader Koga No Anime No Anime O Ash Derrota Ele é bem fácil Até com o Charmander Vem o Muck A Muck É muito bonitona É mais uma Que tem o perfil Mais adulto Que os outros Mais corpuda Vamo dizer assim Ó Onda de choque Ela é ideal Para esse tipo Eita Quando se usa Minimais Minimais Ele começa A se tornar Difícil de acertar Ó Até está acertando Bastante Fia da mãe Vai levar Todo mundo É Charizard Tem que acertar Charizard Boa Koffing Aí Rapaz E o Wizard Boa Passamos trabalho Quase morremos Mas vencemos Poxa vida Essa Insigne Habilita O Pokémon Que a gente Ensinar O Surf Ele poder Já surfar Literalmente Boa Agora O Charizard Logo vai cair O nível Dos meus Pokémon Já está Num nível Vamos dizer assim Meio parelho Um com o outro Ó Primeiro 42 46 42 48 O Charizard Vamos deixar Na frente Uns segundinhos Pra gente Poder começar A pegar nível Com ele O que nós Vamos fazer Agora Vamos para A parte Do Safari Zombie Qual é Nossa principal Missão aqui HM Dar um jeito De pegar O Surf E dar um jeito De pegar Também O Strange Primeiro Strange Depois o Surf Outra bola Vamos pegar aqui As super poções Tem muita E reviver Tem 30 Tá bom E eu vou pegar Muito mais Agora vamos Subir Olha que bonitinho Aí Safari Zone Nós temos que cuidar Nós vamos gastar Dinheiro 500 pilas Pra entrar E 30 Pokéballs Safari Vamos Dar um upgrade Na nossa Pokédex Enquanto a gente Vai procurando O caminho Certo Execute Execute Eu não tenho Ó Ball Rock Bite Bite é uma isca Uma comidinha Pra vocês tentar Pegar enquanto Joga as pokébolas Ou pode lançar A pedra Porque a pedra As vezes Espanta Maldito Vai ficar Com todas Nossas pokébolas Ah pedrada Toma Desguiça Ai Tá brabo Não fica Nossas pokébolas Fugiu Maldito Odeio quando Acontece isso Highheart Highheart Ficou bonitinho Meio que Mini espadachim Vamos jogar Uma isca Olha Esses pokébolas Não querem ficar Rapaz Essa foi metade Minossas pokébolas Não peguei nenhum Olha Nossa Essa graminha Aqui Ah Tchau Essa graminha Aqui Os pokébolas Estão nojentos Não querem ficar Os que estão vindo São feiosos Esses Nidorinos Não quero Ai Não quero Nidorinos Sai pra lá Nodul Nodul Já tem também Eu quero só Os que eu não tenho Mesmo Quero dar uma melhorada Na pokédex Paras Também Já passei um trabalho Pra pegar um parasect Execute Highheart Validade Ninguém ficou Agora sim Esse tipo Esse tipo de graminha É o que me interessa Por que? Porque a gente vai aqui Na bolsa Vou até fazer uma troca No item chave Tem a super vara E a vara boa Vamos ver a vara boa Que ela nos mostra aqui Goldin Goldin Nós não temos Acabamos Pokébolas Aê Goldin A evolução dela É a Seaking Vamos ver Se a vara boa Nos dá mais alguma opção Por que? Porque a vara Super vara Eu quero pegar Um Dratini Sim Um Dratini Pokémon do tipo Dragon Vamos usar A super vara Agora Só que sim É difícil Vai vir muito Seaking Muito Pokémon Ruizinho Olha ali Seaking é a evolução Ela ficou pequenininha Também A sequinha Nem batalha Ela é boa Porque ela dá muita experiência Mas com um Pokémon Para criar É só para ter Na Pokédex Mesmo Olha ali Psyduck Que legal Eu quero ter um Golduck Adoro Golduck Vai acabar 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 Fica Ah Maldita Fugiu Então antes Quantos passos Eu tenho Já fui quase Metade dos meus passos Vamos focar Na missão Pois eu entro De novo Só para capturar Os dois juntos Às vezes Não dá certo Última tentativa, fugir, agora não vou tentar capturar mais ninguém, azar mesmo, eu tenho que ir, onde é que é o caminho certo, ah não adianta ter só uma pokeball, fazer o caminho certo para poder primeiro pegar os nossos HMs corretamente, na verdade antes de pegar um dos HMs, eu vou pegar uma dentadura de ouro, sim, uma dentadura de ouro, que é o item que me libera, que me habilita pegar, aí ó, dente de ouro viu, é o item que me habilita pegar um outro HM, e aqui também, aqui eu chego a casa secreta, você ganhou um HM3, que é o surfar, esse ataque é fundamental para o nosso Vaporeon, eu já posso até ensinar, ó, vamos na bolsa, tubo TM, surfar Vaporeon, eu vou esquecer o pulso d'água, porque ataque de água para ataque de água, o surfar é infinitamente melhor, ó, agora a gente pode atravessar as partesinhas, que tem água, aqui eu não lembro se esse pulo aqui me ajuda com alguma coisa, não, não me ajuda, então vamos dar uma zanzada, pegar alguns itens, eu não vou gastar essa última pokebola, ainda, para ver o que eu consigo pegar de item nessa primeira vez, então eu não preciso passar de novo em algumas regiões, ah, acabou meu tempo, acabou o tempo, no caso não foi tempo, acabou meus passos, agora sim, vamos focar em terminar as outras partes, o principal era pegar o HM e a dentadura, olha aí, rapaz, ficou de primeira, execute, muito bem, execute, e eu tenho agora a pedra folha, a pedra folha eu evoluo ele direto para executar executor, sem precisar passar trabalho com essa gente, Nidoran, vamos só onde interessa, que aqui, essa, especialmente nessa aguinha, tá pessoal, ó, é aqui que geralmente eu consigo achar o meu Dratini, Psyduck, eu quero Psyduck, aí Psyduck, muito bem, também quero um Golduck, o Golduck tem que ser na marra mesmo, é nível 30 e poucos, mas agora a gente tem o XP Share, até, até é uma boa, eu mesmo me auto lembrar a mim mesmo, aqui, aqui é o Amulet Coin, né, então vamos fazer um esquema aqui, vamos tirar, vamos dar o item Amulet Coin pro ShareZard, um amuleto, e vamos dar pro Primeape, por enquanto, o XP Share, que é o de nível mais baixo que a gente tem, e vamos voltar pra Superbara em busca de um Dratini, é difícil de pegar pra caramba, tem vezes que não vem, ou tem vezes que vem e não quer ficar, o negócio é a porgaria desses bichos aí, esses Goldinho, se o Seaquinha já tá dando pro teto, imagina isso aí, eu vou, eu vou registrar aqui a Superbara que fica mais fácil, é, nessa região aqui é difícil, rapaz, mas é, é aqui onde eu acho sempre, ah, achei que o Seaquinha ia ficar, ah, Nidorina, achei que era o, ah, vamos tentar pescar de dentro d'água, sim, dá pra pescar de dentro d'água, qualquer lugar, qualquer lugar dos oceanos e das lagoinhas, Psyduck, Neo, aí, eu quero um Dratini, rapaz, esse Seaquinha não quer negócio comigo, eu quero gastar todos os Pokébola nele, mas é, ele não fica, o primeiro que ficar é o par de tentar, fica aí, fica aí, mordito, esse Seaquinha que tá me trolando, fica, né, Psyduck, fica, mordito, eu tô me trolando, rapazes, eles não querem ficar, olha aí, Aê, Seaquinha, só sobrou 9 Pokébola, eu vou tentar o, o Dratini, Scyther, que massa, ficou Scyther, é um dos Pokémons mais legais do tipo inseto que eu acho, ah, fugiu, mordito, vamos tentar agora, pegar uns diferentes, me resta só 8, a gente gasta tanta Pokébola num só, Temos muitos ainda pra tentar capturar, temos uns Scyther, temos uns Highhorns, o Dratini, Temos caminhos que a gente não fez ainda, pra fazer aqui por baixo eu não fui, ah, vamos ver quantos passos me resta, 155, pepita, vamos dar uma zanzada, aí, Highhorn, ah, mordito, não é, elas falaram de mim, Tá, onde é que eu estou, agora, agora eu tô zanzando mesmo, quero ver se eu acho, algum Pokémons diferente, Ah, acabou meus passos, vamos de novo, ah não, eu quero achar o Dratinizinho, poxa vida, Não é nessa primeira parte, é na água, ah, se o Highhorn ficasse, Aí, vamos ver, ah, se eu ver porcaria, eu quero o Dratini, eu quero o Highhorn, Olha, até o Scyther eu deixo pra trás, porque o Scyther realmente é muito difícil de mim, Nidorina, a Nidorina eu quero ter também, porque ela já tá no nível 24, então qualquer nível que ela pegar ela evolui pra Nidorina, Quer dizer, essa é Nidoran fêmea, ela vira Nidorina, e posteriormente a Nidoqueen, Só que a Mordita não fica dentro da Pokébola, não fica, rapaz, tá difícil, Pokémons tão me trolando hoje, rapaz, normalmente é bem mais fácil de pegar eles na Safari Zone, Eles são bem mais amigáveis, O Nidorina pareceu as penca, Que eu não quero, O Dratini, tô passando por mentiroso, não apareceu nenhum ainda, Olha, na hora que apareceu, até dá um save state, Olha, essa aqui não quer, Ai, essa tem a bola de graça, Porque é difícil, rapaz, vocês tão vendo aí, Mas tem que eu sei, Eu já peguei, E eu tô curioso pra ver como é que fica os dragões aqui, E aí, Vamos lá, tiozinho, Ajuda o pescador, A pescadora aí, no caso, Para o Nidorino, Vem o High Horn, então, pelo menos, A dificuldade, Aí, Dragonair direto, Evolução do Dratini direto, Ah, não, só um momento, Uma hora depois, Duas horas depois, É, eu tentei aqui fazer um smash, E não consegui, Não tem save state, Não, agora, agora me tos, cara, Ah, eu tô com medo, Dá pra eu perder, Não, tá com medo, Fica aí, Não, 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 Nunca mais, Não tem save state, Rapaz, Ali, Só vergonha, Profissão, Mas vocês viram que tem, Viu, Não só vai estar mentiroso, Que nem antes, Só vai dar trabalho, Ah, não, Rapaz, Não me decepcionei agora, Não me leu, Olha, Eu jogo, Eu jogo muito, Muito, Se o Pokémon foi de Red, Essa é a versão Moemon, A versão das Loles, Mas o jogo em si é o mesmo, Dragon, Da Teenie, Agora sim, Cara, Nunca foi tão difícil, Pegar, Os Pokémon da Safari Zone, Principalmente, De aparecer os dragões, Ah, Agora o ruim, Vai se aparecer de novo, Aparecemos uma Dragonair direto, O que realmente, É muito difícil, Não me lembro, De ter passado, Com um Dragonair direto, Mas o Dratine, Aparecia muito mais fácil, Então vamos tentar pegar, Aqui, Dei o recu, Ae, Dratine, Ah, Meu Deus, Na primeira, Já fugiu, O certo, Era pegar todos os Pokémon, Que aparecessem, Porque daí, Não pode ter a quantidade infinita, De Pokémon dentro dessa aguinha, Aí, Dratine, Nível 25, Nível bom, Eu vou largar um Bite, Primeiro, Tá comendo, Fica na Pokébola, Tá comendo, Tá comendo, Ah, Não, Embuchei ele demais, É difícil, Olha ele parece, Ah, Achei o cantinho, Não, É a terceira graminha, Tá aqui, Rapaz, Ele tá aqui, Tá aqui em volta, Ele só não quer brincar comigo, Que sacanagem, Rapaz, Aí, Achei o cantinho do Dratine, Vai acabar, Mas porque bola, Essa palavra vai ficar aí, Ah, Ah, Cara, Que sacanagem, Mas eu achei o cantinho, Aí, Acabou a minha spokébola, Dá bola de novo, Esses caras de safari, Estão ficando com todo o meu dinheirinho, Aí, Aí, Sai Dudu, Sai Dudu, Deixa eu dar uma olhada, Ver se vai vir um High Horn, Para ser, Que eu falei que parece a Velma, Não disse? Aí, Terceira graminha, O que que me deu sorte da última? Ah, Moleque, Olha ali, Achei o cantinho do Dratine, Terceira graminha, O ruim ia pegar, Achei que era pokébola, Não disse, Aí, Peguei o Dratine, Meu 22, Tá ótimo, Tá ótimo, Agora de aquático, Já foi, Agora o mínimo que eu tenho que pegar, O Scyther, Vai ser muito difícil aparecer de novo, Mas o High Horn, Eu quero pegar ainda, E a Nidoran Fême, Boa, A Nidoran Fême já se foi, Já veio, Aí sim, Agora é em busca do, Da High Horn, Vamos dar uma zanzada, Ver se eu achei alguma outra graminha, Nas casinhas não adianta muito ir, A gente só perde passo, Porque, Ó, Eles conversam, Estão cansados, Tanta diversão, Achei uma chance, E tem ou coisa assim, Não tem mesmo, Eu quero, Agora é a High Horn, É o mínimo que eu preciso, A gente não faz essa varizona, E não pegar uma High Horn, É até uma vergonha, Aí, Tá comendo, Fica aí, Boneco, Ah, Fala sério, Tá difícil, Tá difícil, Aí, High Horn, Fica, Ficou, Boa, Nível 26, Agora, Sobraria só aqueles, Muito, 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 Difíceis, Mas, Daí, É um problema, Vamos pegar, A vara boa, Ver se tem algum, Pokémônio diferente, Além, Ah, Magikarpa, Eu já tenho, Então, Magikarpa, Aqui, Na verdade, Acho que, Pokémons de água, Dos tradicionais, Eu já tenho, Já tenho eles, Tudo, Magikarpa, Tem um Poliwag, Tem alguns que eu tenho que trabalhar na evolução, Que nós vamos começar a trabalhar isso nos próximos, Desafios, Nos próximos vídeos, Acho que agora não tem mais nada de diferentão, Menos o Scyther, Aquele Scyther, Me interessou muito, Mas não veio, Ding dong, Acabou o tempo, Beleza, Vamos organizar o nosso time agora, Mas, Primeiro, Tá vendo essas casinhas aqui, Do lado do centro do Pokémon, É aqui que a gente vai conversar, Tá vendo esse tiozinho, A gente entrega a dentadura para ele, E ganhamos o Strange, Vamos aqui na, TM, Abre, Vamos usar o, Empurre né, O Strange, Quem aprende o Primeape, E o Raichu, Primeape só tem ataque, Lutador mesmo, Vamos trocar esse golpe de Karate, Pelo Strange, Vamos dar uma serventinha para ele, A gente vai do lado das pedrinhas, Essas pedrinhas redondas, Uma lizinha, Ele empurra, Ganhamos um Hurricane, Boa, Vamos dar uma trabalhada, Na nossa Pokédex agora ali, Para a gente poder, Ganhar alguns números, Da Pokédex, Vamos ver o que a gente consegue fazer de, Vamos guardar, Vamos guardar a Raichu, Guardar, A Vaio Plum, A Vaio Plum é a minha Pokémon Cut, Cut eu acho que eu não vou usar agora, Então fica para cá, Vamos retirar, Box 2, Aí, Quem nos interessa, Dratini, Nós vamos evoluir, A Nidorina primeiro, E a Executa, Olha que bonitinha, A Psyduca, E a Dratini também, É a próxima da lista, Mas primeiro vamos trabalhar nesses aqui, Aqui temos um doce raro, Em algum lugar, Vamos achar aqui, Doce raro, Aí, Doce raro, Temos quatro, Mas eu quero só um, Para essa Nidoran, Fêmea, Aí, Está evoluindo, Para a Nidorina, Ficou bonitinha, Eu não tenho, Acho que outra pedra, Pedra da Lua, Não é tão fácil, De achar, Vamos desacelerar, Um pouquinho, Nós temos a pedra folha, A pedra folha, Nós vamos usar na Execute, Execute, Está evoluindo, Para, Eu acho que eu não vi, A Executor, Ainda, Vai cabeluda, Porque ela é um coqueiro, Estou saboreando, A transformação, Que legal, Virou uma, Uma empregadinha, Mermaid, E as outras cabeças, Viu tipo, A chiuquinha na cabeça dela, Ficou bonita, Ficou legal, Vamos ver, Eu acho que eu não tenho, Outra pedra da Lua, Ainda, Pelo menos, Ainda é eterna, Não, Ainda não tem, Outra pedra da Lua, Então, Quando eu tiver, Usarei, A, 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 Vamos guardar, Pokémons, Vamos guardar, A Nidorina, Vamos guardar, A Execute, Vamos retirar, Vamos retirar, Haishu, Vamos parar, De correr aqui, Vamos retirar, A Dratini, E vamos retirar, Por enquanto, Deixa eu ver, O nível da Psyduck, É 16, Mas evolui, Pegou o Ducky, Nível 30 e pouco, Então, Antes, Eu vou trabalhar, Na minha, Na minha, A Dratini, A Dratini, E Dragonair, Vou deixar, Vai o Plume, No time, Porque vai, Que precisa de um cut, De última hora, Vamos na boa, Vamos nos pokémons, Vamos pegar o item, Primeape, Vamos pegar de volta, Para de correr, Bicho, Vamos pegar de volta, Vamos no Dratini, Vamos dar o item, Que é o repartilhar, Experiência, Aí sim, Do Dratini, Para um Dragonair, Facilita muito, Vamos dar aquela recuperada, Nem lutamos, Mas, Vamos dar aquela recuperada, E o próximo passo, O que nós faremos, Vamos descer, Essa região aqui, E vamos para, A caverna de gelo, Atrás do Articuno, Certo? Espero que vocês tenham curtido, Pessoal, Nessa aqui, Nós fizemos, A nossa, Nosso ginásio de Fuchsia, Dos tipos venenosos, E suas paredes invisíveis, E brincamos um pouco, Nessa Farizone, Tem outros pokémons, Para pegar essa Farizone? Tem, Tem, Eventualmente, Muito difícil ter a Chancey, Aquele Cider, Que nós perdemos, Muito, 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 Dificilmente, Tauros, Mas, Esses aí, Eu teria que fazer um vídeo, De 3 horas, Até achar um, E sem ser Vistage, Dificilmente eu ia conseguir pegar, O Dratini é mais acessível, Conseguimos, Espero ter um Dragonite, Até o final da série, Espero que vocês tenham curtido, Muito obrigado, Quem está acompanhando a série, Até aqui pessoal, E até a próxima, E aí pessoal, Beleza? Aqui Fernando Braseiro, E hoje, Vamos seguir, Nossa jornada, Aqui em Moemon, Primeira coisa, Que eu vou fazer, Antes que me esqueça, É, Passar no mercadinho, E comprar, Algumas Ultra Balls, Porque, Porque hoje, Nós queremos, Fazer uma, Captura, Tentar fazer, Uma captura, Especial, Que é o nosso amigo, Art Kunon, Uma Ultra Ball, Não, Quanto eu consigo pegar, 99 Ultra Balls, Nossa, Acho que não precisa tanto, Acho que uma 60, 58 Ultra Balls, É o suficiente, Aí, Bora, Descer, Pessoal, Não esqueça, Deixar o joinha, Que tudo é muito importante, Deem aquela força, Já pegamos a Insignia, Opa, Vamos enfrentar, Alguns banhistas, Mais, Lissado, Garra de Metal, Não é o ideal, o nosso Dratini já está com o XP Share, vou meter o Raichu aqui, o Raichu ele vai ganhar muita importância a partir de agora, mas o que que eu vou fazer? Primeiro eu vou gastar as possibilidades dos outros, porque o Raichu querendo ou não contra os pokéballs de água ele vai ser muito roubado, então vamos trabalhar em cima dos outros que são mais fraquinhos ainda, fraquinhos modos de falar né, são menos efetivos, então vamos fazer o seguinte, vamos trocar o Charizard, vou botar por enquanto o Primeape, vamos enfrentar esses loucos d'água aqui, precisamos de todos muito fortes de preferência lá pelo nível 50 para a liga pokémon, no mínimo, pelo menos 4 deles no nível 50 já me ajuda muito, o Charizard ele também é bonitinho né, ela é pokémon tipo água e gelo, a Horse a gente já tinha trombado com ela, vamos meter um quebra telha, tentacu, tentacu ela tem aqui em chapeuzinho, bonitinho, parece uma estudante, muito massa, Primeape, tentacu, mais um tentacu, vamos botar o Vaporeon, a nossa Vaporeon, vamos dar umas bordes de escada nela, aí show de bola, da Tini já tá nível 24, só no Zac Spicher, aí boa, vamos lá, agora o nadador mete o Poliwag, cara, eu acho que eu tenho a Poliwag, né, mas mais pra frente quero trabalhar em algumas evoluções, mas, olha, a Polireal já tá lutando olhinha, agora fiquei curioso pra ver a Poliwag, Poliwag deve ser mais violenta ainda, aqui ele tá entoplando, vamos mordiscar esse povo aí, eu não quero gastar os ataques bons do Primeape ainda, vamos gastar as mordidas do Vaporeon, aí, beleza, pessoal, não esquece do joinha aqui pra dar aquela força, eu agradeço, estamos aqui na série do Moemon, vamos tentar agora capturar o nosso querido Articundo, Articundo, nossa ave de gelo, né, ave lendária do tipo gelo, olha ali, rapaz, a Tentacruel, que bacana, eu não lembro de ter visto a Tentacruel, mas achei muito bacana, então eu vou rai nas ideias pra comemorar, Tentacruel, bem pequenininha, Tentacruel, aí, esses quatro banhistas aqui, um amontoado em cima do outro, pra gente é útil, né, gente, pra você tretar com mais gente, sem se movimentar tanto, aí, Dratini já tá nível 26, ela demora um catatauro de experiência pra virar um Dragonite, mas vamos lá, né, pessoal, eu quero um Dragonite, então vamos nos esforçar, então esse Primeape e companhia vão quebrando a telha dessa galerinha, assim aqui, e os demais a gente já tinha conhecido, né, até agora nada, nada novo, a gente vai chegar na caverninha do Articundo, a gente vê algum pokémon diferentão, aí, ó, Primeape nível 43, temos na Rota 20, Rota 20 do Marzinho, a Sheldr, a Sheldr, eu acho que eu consigo achar lá da caverna mesmo, aqui na água eu acho que eu não, não consigo, então vamos empurrar daqui, ó, a Cloyster, a Cloyster ficou bacana, a Cloyster eu achei bacana, ó, pra ele aprender a insultar, não quero aprender a insultar os outros, eu quero aprender a bater nos outros, aí, eu cheguei na dorzinha, acabou dos ataques do Primeape, ihihi, o Primeape vai fazer ataque, olha ali a Sidra, rapaz, a Sidra depois tem o, tem mais uma forma, a Kingdra, essa forma ficou legal, o Primeape rapidinho tem que sair da frente, aí, vamos garantir para nós algumas últimas vitórias do Primeape, que ele não consegue fazer mais nada, ele só encara, então vamos garantir que ele use cada vez só um ataque, né, vamos encarar, diminuir as defesa dos bonequinhos, já que eles não são, chega a ser um risco, ah, ele errou, é, o Primeape não será mais útil, vai o Plum, aí beleza, vai o Plum e ganhei um pouquinho de experiência, a Sidra tirou também, vai vir o Sidra, vai ter um Raichu, e vamos finalizar esse Sidra nível 30, boa, vamos trocar o Primeape de lugar com o Vaporeon por enquanto, só vai, oh, tenta com nível 10, poxa vida, deixa eu ver o que aqui, boa, boa, vamos capturar o Tentacool nível 10, aí, eu dei as pokebolas, oh, eu tenho que cuidar daquela master bola perdida ali, oh, é perigosa, aí rapaz, Tentacool, mais uma adicionada da Pokédex, buenas, agora eu posso matar, tchau, olha aí, tem mais um carinha, ah tá, esse aqui é só avisando, da cavernícola, da nadadora, usar o surfar no Seen King, eu acho que não adianta muito, né, nessa caverna o Dratino vai ser muito útil não, aqui, o Primeape seria mais útil, esses ataques de, tipo, lutador, é certo que o Zubat, o Zubat já apareceu para mim provar o contrário, Psyduck, já era, vou tentar lembrar o caminho mais rápido para o Ártico 1, ali vamos bater, olha, se eu, se eu é a foquinha aquele para que não está reconhecendo, vamos tentar capturar ela, ah, 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 que bonitinha, talvez quando vire de Ogong, pegue uma forma bem maior, boa, se um pouquinho de gelo está capturado, agora a gente não precisa mais se conter, para ver o vento gelado, já era, Icewind, vou diminuir um pouco a velocidade, hehehe, nas batalhas eu não preciso diminuir a velocidade, aqui eu só vou cuidar, porque eu tenho que, olha o Golbat, mordida, se é que o ataque rápido mata, ah, eu não quero arriscar mata, vai Arracho, boa, capturamos uma Golbat, bem bonitinha, né, aí eu vou fazer essa brincadeira das predas, a gente pode matar, a gente a gente desmaia, os pokémons aqui, a gente não mata, não somos os matões de pokémon, aí, sai daqui, tipo, já volando pelo bombidinha, aí ligo e uhhh, nível 43 para o Vapor, 그래요 muito bem, O GOLDUNK direto, caramba, eu vou querer, eu vou querer, ah, nível 34, nível muito bom, não morre, não morre que eu vou te pegar, eu achei, eu, sinceramente, só me decepcionou um pouco a forma, eu achei que a GOLDUNK ia ser mais intimidadora, mais bacaninha. A última super bola, a próxima é a Mastery, cuidado Fernando, boa, temos um GOLDUNK, a perna caiu, aí agora vamos encontrar o nosso amigo Articuno, agora eu descobri qual é o save state, já salvei ali, vamos lá, vamos ver como é a Articuno do Moemon, olha ali rapaz, esse cabelinho, fechadinho, mas é bacana, curti, curti, ah, cozerou o vapor, é sério? eu não posso trocar agora, ah, meu Deus, vai matar, mais um, ah, um risquinho de vida, esse aqui agora eu já consigo trocar, aí, boa, nossa, um indivíduo, o Raichu que era o Prime Map não tem ataque, então é um Pokémon perfeito, só para ficar aguentando, vamos lá, fica dentro da Pokébola, município, vai, o Plum vai cair no ataque, eita, raiozinho de gelo, a Dratino também é outro que vai no, vai no, vai no, vai no ataque, vai, outra bola, fica, ele não fica, não, outra bola, fica, hein, Magneto? Tá, eu vou fazer o seguinte, para não ter pedido de perder todos os meus Pokémon ainda, né? Primeiro eu vou usar o Super Ficosa no Vaporum, vocês estão vendo que eu tô dando uma aceleradinha de vez em quando, né? Eu vou dar uma revivida em alguns, melhorar as vidinhas aqui, só para poder ter mais chances, né? Vai! Outra bola! Temos que capturar o Articuna, pai, eu comprei muito outra bola! Eu tenho revives, tenho super poções, ele tá com risco de vida e tá paralisado, então fica na Pokébola, moleque! Ah! Quase! Temos, temos tentativas, eu já, eu já uma vez me decepcionei com o Pokémon aqui, que eu gastei 60 Pokébolas e não peguei os Pokémons, precisamos se eslendar de maior dito, tem vezes que é uma vez só! Vamos tentando, é uma dura batalha! O Articuna só tem aqui, é que nem o Snor... Cara, o Snorx ainda tem dois, eu perdi os dois! Ah! Quase! Dá as duas mexidinhas, acho que vai ficar ali, abre! O Articuna não tem nem ataque, daqui a pouco vai acabar os ataques do Articuna, ele vai me fazer aquele struggle e vai se matar! Fica na Pokébola, rapaz! Fica na Pokébola! Fica na Pokébola! Na última mexidinha! Rapaz, fica aí nessa Pokébola! Fica aí, enquanto ele errar os ataques, tá bom! Vocês repararam que eu tava com 50, agora eu tô com 35! Não, eu comprei 58, né? Já foram 23 Pokébolas! Ah! Ele não fica preso! Ainda bem que eu comprei bastante, eu devia ter comprado mais, eu acho! Ele não vai acabar com todas as minhas Pokébolas, né? Ele não vai fazer essa maldade, né? Será que esse aqui não quer ser capturado? Fica na Pokébola, rapaz! Ele já tá paralisado, ele tá com 1 de vida, não tem mais o que eu fazer, só se eu pudesse fazer ele dormir, mas ele já tá paralisado e eu não tenho nenhum Pokébola que faz dormir! Não acredito que ele vai gastar 60 Pokébolas, 60 Ultra Bolas e não vai ficar! Ó, quase ficou! Vai, mano! Fica na Pokébola! Que desgrama! Fica na Pokébola! Tá acabando, só tem mais 10! Não acredito! Não acredito! Ah! Na última mexidinha! Ele gastou mais de 50 Ultra Bolas, ele deu um prejuízo de 100 mil dinheiros! Eu não vou usar a Master Ball! Vai ser na última? Ah, não acredito, cara! Não é possível! Eu gastei... Chegou a bloquear tela, eu gastei 58 Ultra Bons e não deu certo! Não, só um pouquinho! Música 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 Me perdoem, feliciato anti-gamer, mas eu vou tentar mais uma vez capturar ele Esse artículo não vai ficar assim, rapaz Ah, eu não tenho mais ataque do Prime Apex Ah, que saco, esqueci O Duratini tem o do Trovão também Ele não quer gastar o ataque de gelo comigo ainda Deixa eu comer um pouquinho de vida de novo Aí, vamos tentar capturar Cara, eu não tinha, eu achei que tinha 73, eu gastei 73 Ultra Balls e não capturei naquela tentativa E um Pokémon que não quer ser capturado Cara, eu vou fazer a conta aqui do total de Ultra Balls, quanto que eu gastei Que não, isso não é de Deus, rapaz Eu nunca acho que peguei um Pokémon que foi tão difícil Só ele vai fazer gastar 100 Ultra Balls Caraca, velho Será que esse jogo não deixa capturar o Zenário? Ah, meu Deus Checa da Pokébola, cara Ah, quase Ficou na última vez de Vou ter que dar uma revivida nos meus bonecos Foi tudo pro saco Foi tudo pro saco Aí, vamos usar as Super Poções Pra gente poder aguentar mais de um ataque, né Não aguentariam mais de um ataque, então Não adianta eu reviver eles muito Ah, quase Vai lá pra Meip Me dá sorte, cara Eu não tô com sorte Já foram, olha Já foram 100 Pokébolas Um Cento de Ultra Balls e não capturo Ah, quase ficou agora Cara, essa é a maior trollagem que esse jogo já me fez aqui, ó Eu tô gastando duas vezes a mesma sequência de Ultra Balls Não? Ah, agora é por... Agora é um desaforo Aiiiiiii Aiiiiiii Tá me tornando sorte com... Bicho maldito Ah, que raiva Um dos Pokémon passaram lendários que o Salong acaba seu modo de voar O torna magnífico Dar um apelido pra ele Vou mandar o Difícilzinho Dá um... Vou salvar Vamo ver quanto que sobrou de Pokébola Vamo fazer o cálculo, ó Eu tinha 73 73 73 Então foi 4 34 Mais 73 Das 34 Mais 70 30 Mais 111 Ultra Balls Parabéns, Articulo 111 111 Ultra Balls É... Não é fácil Saber que tinha dinheiro Hehehehe 111 Ultra Balls Vai tomar banho Ah, mas é lendário, né rapaz Se eu tivesse feito um cuidadinho melhor também contra o... Snorlax O Snorlax Eu ia ter o Snorlax Posito um ataque de Vaenana Vamo aproveitar pegar alguns itens extras aqui na... Na caverna do... De gelo do Articulo E ver se eu acho o Shellder também que o Shellder eu não achei As vezes tem o próprio Dilgong Ele brota aqui Acho que ele me leva pra algum lugar só, né tá Upside Duck Ah, desabilitou, é merda Saiu vindo ali Ah, Golduck Golduck, pelo menos eu enfrento Tem esses ataques bem ruim, né Golduck Vai tomar banho Zubat Caiu Aurora O ruim é que esses ataques de gelo aqui não me adianta muito, né Contra Pokémons de gelo Será que o Psyduck não é de gelo? É só vamo gastar aqui Ó Contra Gol bate e me ajuda Eu tô... Tentando fazer um caminho diferente aqui Só pra ver se eu achar as outras coisinhas Tem mais alguma coisa aqui que eu... Que eu não tô recordado Ó Ó Aqui é um caminho de alguma coisa, pera Vou dar uma explorada Vou dar uma explorada Ah, acho que não Tá Eu tô andando em círculos Eu tô andando em círculos Eu tô andando em círculos Aí Bora Não, não Não, não Não, não Não é embora não Eu não tô conseguindo sair Mas deve ter alguma pedra pra eu empurrar alguma coisa que eu tô faltando Agora me dei, mano Tê... Tem alguma pedra, alguma coisa pra empurrar Pera aí Deixa eu ver se pelo caminho eu acho Mais alguma pedra Mais alguma pedra Tá Aquelas ali as pedra que eu não derrubei Ah, acabou Tá, deixa eu ver o caminho certo Vamos vazar na capoeira Ó Aqui tem uma escadinha Ela me leva pra algum lugar Os caminhos que eu tenho Tá, ali não me adianta Então é aqui Deixa eu ver aqui se eu descer Eu acho que tem problema Uma pedra pra... Aqui Pedra ali pra empurrar Vou empurrar devagarinho Que nem esse joguete de... De empurrar... Ai, caramba Esse joguete de empurrar pedra Tem que ser com mais calma Pra não dar erro Vai, vai, vai Agora vai Agora eu acho que ele segura Não, tem uma segunda pedra Que eu tenho que fazer isso também Tá Vamos achar a segunda pedra Vamos fazer o... O bagulete direito Ah, mudou aqui Muito legal Eu achei que ia ser mais legal Mas é legal igual ao modelo Que vapor é um nível 44 Cara, eu vou trocar o vapor Vou botar o Raichu Ae Vai, Raichu Ah, agora sim, rapaz Esse hit kill A cara desses loucos Não precisa gastar o raio Não precisa gastar o raio Não sei da mãe Só com os... Onda de choque É suficiente Onde de choque tem que cavar Deixa eu ver se eu não tenho que... Dar mais uma volta O cara tá apanhando Preciso ver onde aqui é outra pedra Aqui é a entrada, tá Aqui Agora eu consigo Agora eu consigo Vamos devagarinho Vamos na manha pra não se perder Aeee Agora sim Agora eu tenho Tem um caminho pra cá E um caminho pra cá E um caminho pra cá Tá, não é esse aqui É o outro Parece que ele escolheu errado E um horse Horse não me interessa agora Aeee Vamos Deixar o caminho Da saída Ploxert Aeee Achamos a... O outro lado da caverna Atravessamos a caverna Do Articulo Que era o que a gente queria Desde o inicio Vamos ver Vamos detourar esses últimos pokémons De gelo E água E vamos nos direcionar Pra cidade Que tem o ginásio Dos pokémons de fogo Que eu não lembro o nome Nesse momento Mas é lá Vamos lá Já era pra vocês Tinha alguns pokémons Tipo voador perdido No meio da água Vamos eliminar todos Porque o Raichu Também tem vantagem A Cloyster Ficou muito bacana Diga-se de passagem O Raichu Já tá no mesmo nível Do Charizard Lá Emparelhamos O Charizard Na verdade não é O Charizard que ficou um pouco defasado Aeee Vamos lá Vamos meter bronca nesses carinha Aqui Vai proteger Ah rapaz Vamos enfrentar todo mundo Rapaz É dinheiro Que a gente vai pegando Podia ter ganhado mais dinheiro Podia né Se tivesse botado Charizard na frente Ele tá com a bullet coin Mas não faz mal Vamos chegarmos Na Na cidade dos pokémons de fogo Em breve eu vou me lembrar o nome Assim que chegar Cinnabar Cidade de Cinnabar Muito bem Vamos pro centro pokémons Vamos recuperar nossos pokémonzinhos E vamos salvar o jogo Conseguimos capturar A muito 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 Custo Articuno Atravessamos a sua caverna de gelo E chegamos na cidade de Cinnabar Onde vamos fazer uma missão Uma mansão secreta da Equipe Rocket E também vamos Reviver um fóssil Mas isso fica para a próxima gameplay Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado pela atenção E até a próxima E ai pessoal Beleza? Aqui Fernando Braseiro Estamos na cidade Na ilha de Cinnabar Vamos fazer o que hoje? O que que nós vamos fazer? Primeira coisa Nós vamos guardar um pokémon Porque nós vamos reviver um fóssil Temos a nossa Raichu Nossa Primeape Nossa Charizard Nossa Vaporeon Nossa Dratinezinha E a Vioplum Vamos guardar a Vioplum No momento Opa aqui tá cheio Vamos guardar aqui Só para reviver o fóssil E a gente poder ver O nosso pokémonzinho Aqui É um centro de pesquisa O laboratório A gente vai dar uma exploradinha aqui E vamos falar Nessa última sala Se eu não me falo a memória Esse carinha aqui Ó Nós vamos largar aqui Largar o fóssil dome Que é o que nós temos Beleza É um cabuto Usar a máquina de ressurreição Vai levar algum tempo Beleza Vamos deixar ali O nosso cabuto E vamos O ginásio Ele vai estar fechado Porta trancada O que interessa para a gente Nessa ilha por enquanto É esse aqui ó Ilha de Sinabar A cidade do desejo ardente Que é Pokémons de fogo ginásio Primeira coisa que nós vamos fazer É vamos trocar A frente A frente Vamos botar o Primeape Na frente E depois O vapor Vamos nivelar todo mundo Depois Pegar nível Com o nosso Charizard Vamos dar uma explorada Opa! Temos um Coffin Diminuir um pontinho De volume Porque senão ele começa A ficar bem louco Masterbola Aqui em cima É um perigo Outra bola Aí Temos um Coffin Mais um para a nossa Pokédex Temos a Coffin Bem pequenina Grow Light Grow Light Grow Light Não nos interessa agora Mas nós já temos Inclusive Temos o Arcanine Sua forma evoluída Gasta todos os ataques Que a gente tem no Primeape Antes de De perdê-lo Ó Dratini está nível 29 Quero aprender Pancada Pancada é o Slam Trocar o Encarar Deixar o Slam Bora Aqui tem partes Que a gente cai Tem partes Que a gente vai e volta Então a gente tem que cuidar Essa mansão Não é tão Simplesinha Tem portas Tem suítes Que a gente aciona uma coisa E abre em outro lugar Rádio quente Errei o golpe corte Beleza, agora não errei Já se foi do escovador Aí, achamos Alguém para tretar Uma Arbok Porque monstro do tipo venenoso Agora vem uma Eccans Vamos formar o Vaporeon Tem um Surf Já é A Hatgate A Hatgate vai para a Emei Para essa Para esse que está aí Ó Golpe corte Show de bola Vamos ó Tem ali a A estatuazinha Do Cubone Vamos acionar ali Botão secreto Acender os olhinhos Vamos dar uma explorada O caminho que nos interessa É nos outros andares Aqui é mais para Exploração Vamos meter bronca aqui nos Pokémon fraquinhos Aqui ainda está fechado Ah sim, esse botão fechou aqui Então vamos subir as escadinhas A Rata Kate Para ti é a Rata Kate O nome dela é Kate Ela é uma rata É a Rata Kate Ah, só não queria ficar essa Envenenado E agora eu vou caminhando Vou tomando dano Aí, ainda deu tempo de pegar mais uma experiência Boa, Dratina nível 30 Está evoluindo Vamos saborear um pouquinho Aí, temos uma Dragonair Ela ainda está Loli Ainda está pequenina Ó, aqui O botãozinho está aceso Então vamos reparar Aí, bora Uma Charmanda Eu não sei se eu consigo derrotar ela Eu só quero pegar mais um nível com o Primeape Pelo menos Aí Ah, não peguei Achei que o Primeape já pegaria um nívelzinho de cara Acho que ele vai morrer Vai desmaiar Dois de vida Aí, nível 45 Pelo menos um nívelzinho e conseguimos ganhar Dois de vida do veneno Um de vida Já era pro Primeape Agora Agora É o nosso Vaporeon Que está na frente Bom diário Falando do mil Pokémon Número 151 Estranho, né? Pokémon 150 É clone dos 151 Opa, temos uma Grimer Quer dizer Não temos uma Grimer Agora teremos uma Grimer Olha aí, rapaz Grimer adicionada na nossa Pokédex Vamos lá de Coffin Raio Aurora Não sei se faz muito tempo Ah, Mardito Se alto se destruiu Se é assim mesmo Beleza Vamos voltar aqui Caminho trancado Gostar o surfar Já que perdi um pouquinho de vida Aí Pokébolinha Cálcio Cálcio, Zinc Esses bagulho tudo aí Pra aumentar os pontos Do Pokémon Vamos dar até uma olhadinha Na bolsa Pra mostrar pra vocês Mas vamos na manha Desde cima Conecta Tidiri Ó, mais HP Pra aumentar a vida Do boneco Será que alguém que consegue Será que o Charizard ainda usa? Aí O cálcio O cálcio O cálcio Aumenta o especial ataque Será que é possível Usar no Charizard ainda? Vamos usar mais um no Charizard Ferro Não tem nenhum efeito O ferro aumenta a defesa Então Nele não adiantou No Raixo funcionou Aí Carburante Carburante Aumenta a velocidade Será que eu consigo aumentar A velocidade do Charizard Ainda não Vaporeon Beleza Aumentamos o status de velocidade Do Vaporeon O Zinco O Zinco O Zinco Aumenta o especial defesa O primeiro Eu vou acelerar tudo Que eu puder O Charizard Acho que já tá no máximo Que eu poderia fazer Com itens Vamos usar no Dragonair Aí Vamos deixar o Dragonair Voando Ao aumentar o ataque O ataque eu vou deixar no Primeape O ataque eu vou deixar no Vaporeon O ataque eu vou botar no Dragonair também Olha aí que bonitinho Foi Repara tudo Unha rápida Essa aqui é o que que é Pra usar Ele geralmente Ser o primeiro A atacar Geralmente né Não é sempre que funciona Descongelo A pérola E a pedra d'água Beleza Não temos mais Nenhum itemzinho bacana Aumenta o poder do Dark Só que tem ataque Dark Que é o Vaporeon Mas não tem Tem muito o que fazer aqui Pedra queima 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 Beleza Já damos uma distribuída Ah eu queria que viesse uma Muck De uma vez Uma Wizen Daí ia ser bacana Ó aqui tá acionado O bagulhete ó Não consigo passar Então vamos descer aqui Vamos acionar o botãozinho Vamos liberar aquele acesso Acredito eu Nossa o cofezinho me tirou muita vida rapaz Beleza Tá desmarcado o zóio do bicho ó Agora pra gente conseguir passar Um Wizen Um Wizen A opção Mas a Muck Se eu não me engano é muito difícil de aparecer Ó Charizard na área de novo Charizard já não tá tão nitrado vamos dizer assim Nível 48 e tá no nível dos demais então ele não tá tão forte Tivemos que mudar essa situação Tivemos que mudar essa situação Ele por muito tempo ficou muito roubado Aí O problema que aqui os bonequinhos dão muito pouca experiência né Mas vamos pegando Já 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 tá quase nível 49 Esses cofins não são de nada pra ele Beleza Chega aí Lançar chamas no Magnemite Nossa o Magnemite foi muito pequenininho E o Magneton também continua pequenininho né O Magnazone eu acho que é a última forma dele Acho que não tem nesse jogo Aí beleza Agora vamos caminhar um pouquinho devagarinho Só pra não ter medo de eu cair Que é ali onde me interessa depois Então mas não é Eu só vou andar nesse outro lugar aqui Pra vocês terem Um conhecimento da Da geografia Da mansão Pokémon Sombria Monstrosa Aí Beleza Vamos pegar esse item E vamos cair Agora é cair que interessa É lá naquele buraquinho Só que se eu não me engano É no buraquinho menor É Vamos cair aqui Aí Ah Não deixou né Vamos a voar Derrotamos o Growlite Ó o Dragonair Dragonair Não é mais Dratini Dragonair nível 32 Aí vamos ver se eu tô no lugar certo Ou se eu tô no lugar errado Eu acho que eu tô no lugar errado Não vou Vamo detornar esses louco aqui de novo Eu acho que eu caí no lugar errado Ah não, pera aí, deixa eu ir mais louquinho pra enfrentar Nine Tails, que Nine Tails bacana, né? Muito show Cara, eu vou parar de tomar dano com o meu Pikachu Onde é que eu vou aqui? Tenho algum esqueminho pra tirar Aqui cura tudo O Raichu tá tomando dano de graça Também nas super poções Aí Deixa eu só ver onde é que eu tô Eu achei que tava fazendo coisa certa e tava fazendo coisa errada Então se eu queria tô apertando Ah, Wheezing, vou voar Fica capaz de se desistir, se explodir Ah, mardito Vamos aproveitar que a gente tá tomando dano de graça Vamos lá recuperar nossos bichinhos no centro Pokémon O Kabuto, ele só vai tá pronto Revivido Quando a gente terminar essa parte da mansão Então vamos de novo Vamos lá É assim, o Primeape também já ganhei uma serventia Vamos ver se tá certo esse caminho Aí, agora sim Era o maior mesmo Eu que tava rateando Ah, Wheezing Eu rateei De novo O Wheezing não é Adversário pro Primeape O Primeape tem muita dificuldade contra o tipo venenoso Ó, pode ver que o próprio Koffing, nível 28, ele não consegue dar um hit kill Aí, ó, ali é uma saídinha, mas não é ali ainda que a gente quer O Growlite é fraquinho, né Aqui, é essa parte que interessa pra gente Lá em cima nós temos a chave secreta E temos o Giga Drain A drenagem Ah, pô, ele tá que bonitinho A drenagem máxima dos pokémons de planta, né Vamos usar esse Botãozinho pra abrir, pra liberar acesso ali naquela primeira porta, beleza Rata Kate Aí, repara tudo, bora Mais uma Rata Kate Nível bom a Rata Kate Aqui já tem um cientistinho ali, ó Só vem, rapaz, só vem, bem tranquilo Magnamite Madano E Electrode É que a gente tem que ganhar dela até que ele se exploda Esse botão aqui eu não aciono ainda Aí, esse foi Não repare os latidos, tá, pessoal Ele gosta de se manifestar justo quando a gente tá fazendo as nossas coisas Não piquem menga Mas as bạn, não possa me fazer as nossas Damas Não, dê a gente Não, 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 não flower, não, não N Herrn Não, não aproveita ? Não, não, não Beleza, demos uma atacada nos cachorros Pra gente poder terminar aqui nossa mansãozinha Dragoneiro Nero, 34 viu, XP Share Ele ajuda muito A gente tem que ficar naquele troca-troca Aquela lenga-lenga de Pokémon Acabou meu quebratele Tem que trocar aquele encarar Que não faz nada Opa, aqui É, eu até fiquei sem ataque nenhum O tipo lutador Vamos usar o Vaporeon Beleza, o Vaporeon E agora aqui, chave secreta Essa aqui que interessa pra gente poder Abrir o ginásio de Cinnabar Vamos usar o surfar E vamos catar aqui Esse aqui era o raio solar, se não me engano E já é Vamos voltando agora Eita, pô, não fiquei preso Vamos voltar e vamos pegar nosso Fossil Aqui não é, vamos dizer assim O melhor lugar pra pegar a experiência Porque os Pokémons dão muito pouca Muito pouco XP aqui, né O ideal é pegar Maldito Ah, maldito O ideal é pegar uma rota que tem bastante treinador E usar o Versus Seeker Daí sim Vocês conseguem lutar mais de uma vez com o mesmo Além de muito mais experiência Ganham muito mais dinheiro Ah, tem que se formar esse botãozinho Esse cara não deixa sair Eu podia usar o cavar Eu podia Usar a cordinha lá pra fugir Mas eu vou Vou usar a saída normal E nem sempre a gente tem esse recurso, né Mais um dito Mais um mardito Agora a gente vê aqui E vaza Legal que a gente vai sair, ó Repare Pela entrada Meu, o bagulho é tão sinistro Que a gente entra pela entrada E sai pela entrada Mas por um lugar diferente Vamos guardar O coffin A coffin, no caso Pra gente poder pegar o nosso cabuto Beleza, pegamos Pegaremos o nosso Fóssil Ah, vocês sabem o cabuto Que eu me pensei Deu um apelido cabuto Não Vamos olhar agora Como é que tá o cabuto Peguemos um cabuto Olha ali É bem pequeno Parece uma bolotinha Com um zóio Depois que evolui Ela fica mais legal Ela fica com pinças E tudo mais Mas eu não Não pretendo lidar Com essa parte agora Talvez Mais perto da liga Ou depois da liga Só pra gente ter uma Uma Pokédex bem recheada E conferir as versões Que foram feitas Vamos guardar O cabuto Vamos retirar Vamos retirar Cadê vai o plano Que é a nossa Pokémon Cuts Beleza Vamos Viro para o ginásio De Sinabar Aqui a gente tem duas opções A gente enfrenta todo mundo Ou responde as perguntinhas Quiz Comece a acertar Se é portável Vai na próxima sala Se errar Sou obrigado a enfrentar o treinador Se eu acertar Posso passar direto Mas eu enfrento todo mundo É melhor Caterpia evolui para o metapoint Sim Ele evolui Pode passar Mas eu vou enfrentar o cara Igual Ora essa Estou aqui para ganhar XP Fullpix Ninetales A Ninetales ficou muito legal Aí Ginásio de Pokémon De fogo Ainda teve sua primeira vítima Muito Tem dois treinadores Ainda por cima Se eu quisesse enfrentar Há nove insígnios De Pokémon certificado Não são oito Você está certo Mas eu vou enfrentar Esse foi o fullpix Segurei a segunda fullpix Ninetales De hc turboscópio corte Mas não importa Estamos aqui para pegar XP Não está durando ninguém Rapazes Boa Só vai Passa uma pergunta Poliwag Ele evolui três vezes Na verdade Ele evoluiria três vezes Porque ele vira Polireal E o Polireal Ele pode virar O Politoad E o Polivrat Então eu não sei Se ele evolui Aqui eu vou considerar não Porque não existia O Politoad Nessa versão Então essa Essa pergunta Está desatualizada O Polireal Ele evolui sim Três vezes Só que não linearmente Uma obrigatória E a outra dividida em duas vezes Ataques elétricos São efetivos Contra tipo terra Não Contra tipo terra O ideal é planta E água E elétrico Ele é efetivo Contra voador E água Vamos lá Rapidash A Rapidash eu achei Que ia ficar mais adultinha Pelo tamanho que ela ganha Beleza Próxima pergunta Pokémon do mesmo tipo E nível Não são idênticos Não Mesmo nível E tipo São idênticos Ah Talvez ele queira dizer Em aparência Porque em status Não são Mas tudo bem Beleza Vamos Patrolando Os gurizinhos E mais uma pergunta Vamos ver se essa Eu acerto Errei uma Tm28 É o Tumbo de Pedra Tm28 É o Tumbo de Pedra Sim Ah não era Essa eu sabia Ele é o HM20 Beleza Nossa Vou chegar só com o Primeape No Blaine Muito massa Ah Esse é o Blaine Eles são os pokémons Do tipo Fogo Começou com o Growlite Não precisava Dar essa pra gente Acabou Acabou Aí Primeape Nível 47 Rapidash Vamos tirar uma vidinha Da Rapidash Aí Vaporium Arcanine Também é outro Que foi muito legal Aquele que foi pro saco Não gobe só A gente ainda está muito roubado Aqui tem perguntas Beleza Cidade de Cinnabar Foi Zerada Por nossa conta Olha aqui Quem é esse aqui Não é o nosso rival É um outro É o Bill isso Ele vai me levar Para as ilhas A ilha 1 Depois da liga Tem a Seven Island Por enquanto tem a Three Island Nós temos que fazer Algumas missões Nas ilhas E tudo mais Essa parte é bem legalzinha É um extra Se comparar da primeira versão Aqui está A gente tem que achar A gente tem que achar o Rubi A Safira Os problemas que está tendo Nessa máquina A gente tem que ajudar A solucionar Então nós temos aqui Pegamos uma Teorito Tree Ticket É para a gente ir As ilhas 1, 2 e 3 O mapa das ilhas E aqui a gente vai fazer Umas missõezinhas Que na primeira versão Não tinha do jogo Mas aqui É bem legal A gente acha mais Alguns pokémons diferentes Enfrenta uma galerinha Antes de ir para o último ginásio Se vocês repararam Nós Vamos pegar aqui Estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E sim Nessa foto só A do ginásio de terra Então nós estamos bem Encaminhados no jogo Agora vamos fazer Algumas missões secundárias Mas foi isso E vai ficar para o próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Quem acompanhou até aqui Pessoal Não esqueça de se inscrever No canal Se inscrevam no RetrogamesBR 3.0 Se inscrevam no Braseiro Se inscrevam no Aula de História Na Web 3.0 Quem puder dar aquela força Eu agradeço demais A série está ficando Bem bacanita Do jeito que eu gosto Já falei demais E até a próxima E aí pessoal Beleza Aqui o Fernando Braseiro E hoje vamos seguir Naquela nossa aventurinha Nas Tree Islands Tree Islands Enfim sei lá Para descobrir O que a gente tem que conseguir Primeira coisa Que eu tenho que conseguir Com certeza Nível 50 no Charizard Eu acho que eu tenho Aqui um Como é que é o nome Daquela Que negócio lá Estou se raro Aí Vamos botar o Charizard Nível 50 Que é o mínimo Que eu preciso Para ganhar um ataque extra Aqui nessa ilha Eu vou encontrar O Montress Então Bora Vamos subir aqui Vamos enfrentar esse povo Vamos ganhar a experiência E ver se a gente consegue Fazer as coisinhas Quero deixar todo mundo Nível 50 Esperando o máximo De pessoas possíveis De pokémons possíveis Para a gente poder Chegar na liga De uma maneira adequada Não ficar gastando Itens o tempo todo Geodude Aqui é um bom lugar Para pegar nível E dinheiro Até se eu puder Depois fazer um Versus Seeker Em alguns A gente vai usando também Daqueles que dão Mais dinheirinho Aí Se for como normal E de pedra A gente vai Detonando eles No caminho Empurrar faz a função Onde é que está Aquele que precisa subir Bora Não esqueça A pessoa aqui Para deixar o Joinho no vídeo Eu já agradeço Para dar aquela força A bonita Eu não tenho A bonita Né Será que eu mato Para empurrar Droga Nossa Rapidash direto A Rapidash Acho que eu não mato Aí Boa Ultra bola Estamos 37 Vamos tentar Aí moleque Pegamos a Rapidash Antes de pegar a Polita Porque a gente acha A Polita de novo Aqui A gente vai conseguir Pegar ela Chegue com a certeja Aí Ah Prime AP Né Que sacanagem Deixar ela envenenada Que sacanagem Aí Vamos conseguir dar Umas vencidas Aí Chega junto Vem Tia Ah o Hitmonlee Rapaz Que massa Essa foi de Escovador Acho que eu morro Né É Morri Hehehe Bora Vamos voar Ah morditos O Skyper Cut Me detonou Ah eu ainda não aprendi O Ox Smash Vou aprender em seguida Vou ensiná-la O Ox Smash O Ox Smash Que é melhor O Ox Smash Aí Dragoneiro Que aprender Agilidade É Para com Com agilidade Rapaz Você não Não te leva a nada O Ice Era bonita Ficou com um cabelão Legal O Arturo Não lembrava do Arturo Dá ao Arturo Enfim Dei ao Arturo Nome neutro Hehehe Bora Ah o Ox Smash Vai me possibilitar Alguns itens Ali Fazer uma lutinha Dupla Uma Choke Primeape Contra Vaporell E Sherry's Edge Aí finalizando Não foi Não foi Para mim A duplinha Black Belt O Surfer É um ataque Muito roubado Né Ele é muito bom E ele ataca Em área Né Então ele funciona Tanto em jogadas Em dupla Quanto em jogadas Individuais E ele é muito forte Também Vamos detonar Essa aqui Aquela caverninha Ela tem uma Não é uma sauna Né Uma térmica Negócio de águas térmicas Que ela nos ajuda A recuperar os pokémons Ok Se eu não me enganar Esse bem Que deu o Rock Smash Aí Rock Smash A gente veio aqui Pim Agora os pokémons Estão recuperados Agora eu posso ensinar O Rock Smash Para alguém Quebra pedra Eu vou ensinar Para o Prime Ape Porque ele tem Aquele ataque De encarar Que não me adianta Se por mais Ele tem uma Serventia Agora a gente pode Pode catar Isso aqui Quebrar Eventualmente Podem aparecer Pokémons Nas pedras Quebradas Geodude E o Eter Aqui embaixo Tem mais alguma Coisa Para eu pegar Não tem? Olha só Agora eu me perdi Ó O Ponyta De novo O Quebra pedra É fraquinho Esse aqui eu mato Ah O Risquinho De vida Tá bom Aí Ponyta E Rapidash Adicionadas Na Pokédex Esse ataque Aqui Ele é Realmente É só Para isso Carburante Carburante É item Para aumentar Status Para a gente Ver Depois A droganela A gente Faz Um Mesh Bacana Você quer Enfrento Alguém De novo? Peraí Eu não lembro Se é o Versus Seeker Que está selecionado Não É a vara Boa É a varinha De pescar Cadê o Versus Seeker Busca Item Busca Lutas Os separados Se quiser De duplir Eu não quis Tratar comigo De novo Ganhar Tinheirinho Expedia Rapaz Para isso Que serve Esse item Tinheirinho Expedia Fecha Ah não Eu não quero Trocar Proemap Vai chegar A de 050 Rapidinho Também Agora salvai Vamos subindo Subiu 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 Não lembro O nome daquele Caralho Riga Dessa Música Aí Boa Proemap Diz que o Proemap Está subindo Bastante nível Já está nível 40 O Sidra É muito legal E está repartindo Metade Da experiência Dele Com o Dragonair Ele não está Pegando tudo Para ele Não é egoísta Boa Vamos lá O pescador De ilusões Já está mal De Ele está mal De ataque Tem voado Lançar chamas E só Deixar o Raichu Terminar a parada O Raichu Já está nível 49 O Dragonair Já está nível 40 Estamos muito bem O Sikin É um bom De pegar Experiência Também O Dinho É fraquinho Já ajuda bastante 2.500 Pilas De Tinhelo Beleza Estamos aqui Na Ilha 1 Ainda Quem não sabe Esse aqui Vai ensinar a explosão As explosões Acabou Não é muito Minha praia Agora não Aquela parte Ali Não nos interessa Agora Porque ela É Para depois Finalizar o jogo Virar As 3 islands Virar 7 islands Agora Vai virar Onde planta É com o Charizard Agora não tem onde recuperar meus pokémons Então vamos tentar subir E a dica de hoje É Algumas dessas pedrinhas Tem itens escondidos Então eu sempre vou dar uma explorada Nessas pedrinhas Decorativas Eu não lembro todas que tem Mas vamos explorar Vai chegar junto Hitmonchan Vai ficar pro saco Morrer mais um Hitmonchan Vou botar o Charizard Para dar um voar Cara O Hitmonchan Ele sempre usa esse ataque Que acerta ele Que nojo Não tem nada Aqui era para ter um item escondido Agora eu não lembro Onde que acha ele Também não tem vontade Nem tempo de procurar De fazer a volta Adoro Vou subir Bonita Não me adianta Essa bonita Vem um Jodude Nível 10 Grande Jodude Vamos ver Tem um carinha aqui Um Execute Esse ataque de gelo é bom Executor Ficou muito legalzinho Ah Fazer o dormir Merdito Fiz o dormir Errou Errou Agora Agora estou tentando lembrar Os caminhos Certo Dragoneiro Nível 41 Estamos bem A rapidez está me dando um trabalhinho Não Aqui é só para descermos Aqui já foi Então bora Vai pela caverninha Aqui tem um caminho adequado Para a gente seguir Vamos tentar lembrar Vai acabar Meu Sorches Fazer uma troca rápida Botar o Charizard para frente um pouco Aqui não vai adiantar botar o Raichu para lutar O Raichu não tem nem muita desvantagem Alguns ele não tem vantagem nenhuma Isso atrapalha na hora da desenvoltura Ó Estamos no caminho certo Ali em cima É o que a gente está procurando Eu vou até desativar um pouco A velocidade Em alguns momentos Para a gente não se atrapalhar Aqui tudo bem Aqui tudo bem Então veio Mais um Geodude Se eu fosse um Graveler Se eu fosse um Graveler Se eu fosse um Graveler Seria legal Seria legal Pedra-fogo Beleza Aqui Tem um itemzinho bacana Ultra bola Um último Puzzle Para a gente não se atrapalhar E ali está o nosso amigo Moultris Vamos dar aquele save bacaninha E bora para o Moultris O Moultris é um Fantasminha de Fogo Eu achei que ia ser alguma coisa mais grandiosa Mas tá bom Eu quero usar a Estela de Fumaça Para o Moultris não ficar me acertando ataque Apesar de alguém que aguenta ele mesmo Não more Aí Risquinho de vida É o que eu queria Risquinho de vida Agora vamos usar o Arão do Trovão Beleza Agora é tentar Temos 35 chances Não vai fazer que nem o teu amiguinho de gelo Que fez o Gostadão do meu Pokémon Ah quase Moultris Fica aí Moultris Fica aí homem Quer dizer menina O Raiz Figa foi pro saco Vou botar a Dragonera aí Ver se ela dá sorte Skin de vida paralisada Cheia de fumaça na cara Tem que ficar aí tia Ah meu Deus Esses lendários Mou em Mou Estão sendo um parto Fica aí Foi metade Ah quase De onde tinha o meu vestidinho Fica aí moleca Ah tá quebrou meus bichos Vai evaporar Tá quebrou meus bichos Minhas pokebola Fica aí moleca Fica aí moleca Fica aí moleca Fica aí moleca Fica dentro da pokebola rapaz Tô me tirando Fica dentro da pokebola Fica dentro da pokebola Fica dentro da pokebola Fica dentro da pokebola NARDITO! Ah não! Não me entregarei! Vamo de novo! Haha! Não vou cometer o mesmo erro que eu fiz não! Que eu cometi com o Snorlax! Daí eu agora não tenho ele! Minha Pokédexinha rapaz! Oh! Risquinho de vida deu certo! Vai errar aí! Show no trovão! Na morra! Oh! Ultra bola! Mais 35 chances! Vamos lá! Não podemos desistir rapaz! Isso vai Pokémon! Ah! Quase o último risquinho de novo! Cara! Deve ter alguma coisa mexido nesses lendários! Nunca foi tão difícil pegar! Deve ter lendário que eu peguei de primeira! Agora tem que gastar 50 Pokébolas cada uma! Deve ter negócio com o dono na lojinha! Diz assim! Vou gastar tantos Pokébolas! Ele vai se obrigar a comprar de novo! Não! Não consigo não! Eu uso a mágica dos emulators! Vamos contar quantas! Já foram 50! Ah! Quase! Ah! Quase! Ah! Ah! Quase! Ah! Último risquinho! Droga! Faltou uma mexidinha! Aí! Conseguimos a nossa Moltres! Segunda ave lendária! Sem apelidinho nenhum! Vamos dar mais um CV para garantir! E bora pessoal! Muito obrigado por quem acompanhou até aqui! Espero que vocês tenham curtido! Desculpa o corte! Mas eu só tinha 35 Pokébolas! Tive! Tenho que capturar o Moltres rapaz! Os 3 lendários! É obrigação! Espero que vocês tenham curtido! Muito obrigado por quem acompanhou até aqui! No próximo vídeo! Vamos para as próximas ilhas! Resolver os puzzles! E salvar a vida do pessoalzinho! De um Hypnose bem doido! Certo! Espero que vocês tenham curtido! Muito obrigado! E até a próxima! E aí pessoal! Beleza? Aqui Fernando Braseiro! E hoje voltamos aqui nas nossas aventuras nas 3 ilhas! Conseguimos capturar o nosso Moltres! Deixa eu ver! Eu não consigo usar o Voar! Vamos ver se eu consigo usar o Cavar! Aí! O Cavar eu consigo usar! Agora eu acho que eu consigo usar o Voar! Deixa eu ver! Aqui ó! Os Voar meninos! Acabei de esquecer! Aí! Agora eu consigo voar! Lá para o centro Pokémon! Depois vamos para as outras ilhas! Vamos recuperar nossos bonecos! Olha aí! Show de bola! Próxima parte! Antes de explorar as outras ilhas! Vamos fazer uma exploração aqui embaixo! Acho que aqui... Nesse aqui eu não tenho nada! Deixa eu ver! Deixa eu só ver! Essa ilha não tem nada para baixo! Eu acho que é por aqui! Aí! Aqui eu consigo dar uma lutadinha! Sempre vou dar uma exploradinha! Só para garantir! A Sil! Eu não lembro se eu cheguei a capturar a Sil! A Diogong! A Diogong eu achei que ia ser maiorzinha! Ser uma... Mais adultinha! Mas está valendo! Ficou bacana também! Aqui! Eu acho que é só... Eu só enfrento lutadores! Não tem nada! Nada de massa para fazer ainda! Ah! Tangela! Rapaz! Eu ia ter que achar uma ilhazinha! Para capturar Tangela! Mas já que eu já achei! Beleza! Eita! Me poupei trabalho! Vai que ele fique! Quantas... Dez Ultra Balls... Fica aí bonequinho! Aí! Tangela! O Tangela! Capturada! Ela tem um arzinho meio misterioso! Para cá não tem nada! Eu sempre achei que tivesse mais alguma coisa para cá! Ou é depois... De repente... Depois ele vira... Seven Island! Mas não faz mal! Conseguimos capturar um Pokémon novo! Para... Para o nosso Arsenal! Então já está valendo! O Pokédex já foi... Um pouquinho mais atualizado! Vamos recuperar nossos bichos! Estou de boa! Essas casinhas aqui... Eu não lembro... Se tem alguma coisa para eu fazer nelas aqui... Eu acho que não! Esse é um velhinho! Velhinho aposentado! Eu vou na ilha 3 primeiro! Eu não tenho certeza se essa é a ordem certa! Primeiro enfrentar os Bikers e tudo mais! Aqui! Quando virar sete ilhas... Ele vai ter terminado de cavar essa caverna aqui! Nós vamos... Vamos localizar... Vamos localizar... Nossas missões para cá! Para cá não tem nada ainda! Eu acho que aqui... Eu acho que aqui... Eu tenho que ir na ilha 2 então primeiro! Não vou escapar! Beleza! Eu não tinha certeza se era na ordem! Agora... Vamos lá! Que eu jogue isso aqui tantas vezes que eu... Fica meio noiado! Aqui! É a ilha onde o Charizard aprende um ataque... Supremo! Blast Burn! Eu não sei como é que é o nome traduzido né! Que aqui estou jogando versão... Traduzida! O Blast Burn! Ele é o ataque máximo do Pokémon inicial! Aqui na verdade tem o Venossauro, o Blastoise ou o Charizard de nível 5. Essa tia ensina o último ataque... Que ele nunca irá prender... Não! Tem que botar o Charizard para frente! Vamos botar o Charizard... Nível 50 para frente! Esse Charizard... Ele é o Pokémon! Digno do último ataque! Vento de fogo! Aqui que ele vai... Ele pode esquecer... Bom... Tela de fumaça! Não tem... Por que eu manter a tela de fumaça! Beleza! Já temos... Agora aqui o nosso Blast Burn! Viu? Ele é um ataque... Ele é muito forte! Só que assim... Numa luta longa ele não adianta! Por quê? Porque ele ataca com tudo e no segundo turno ele tem que descansar! Então ele é bom como recurso assim... Para acabar com a luta! Se não for para acabar com a luta! Ou se ele tiver desvantagem é complicado! Esse cara aqui gosta de cogumelos! Então se a gente achar os cogumelos a gente pega! Como ali tem uma pokebolinha esperando a gente! Serétil! Serétil! Vai! Vai! O Plume! Usando seu cut! Ai meu Deus! Sai daí! Usando sua especialidade! Que é cortar! Que é para isso que eu trouxe ele! Vamos... Enfrentar os Bikers! Agora sim! Ah! Agora sim eu posso ir lá enfrentar os Bikers! Veio aqui tretar na Ilha 2! Daí eu vou lá na Ilha 2! Quer dizer... Ele é errado! Ilha 3! Destrua esses caras! Ganhar deles tudo! Faço transmissão! Volto lá na Ilha 2! Daí sim! Daí eu estou habilitado a pegar as pedrinhas! E ajudar! Enquanto isso vamos... Vamos meter o Charizard! Já que está na frente aqui! Mas tem que o Charizard já tem um certo destaque! Ele que é o nosso 0-1 né! Esses Bikers aqui! Sempre um Pokémon do tipo venenoso! O Dragonair já está nível 42! Já está buscando os outros! O XP Share! Bem quietinha dele! Ele já está funcionando! Ó! A Mucky! É uma das Pokémon vamos dizer... Das mais sensuais! Que ficou na versão... Não! O Mucky ficou com um risquinho de vida! Rapaz! Sacanagem! Ainda bem que ele não me atacou! Só usou defesas! Charizard nível 51! Muito bem! Ele já atacou algum item? Ah! O amuleto aqui está tinhelinho! Muito bem! Repara tudo! Tá vendo? Tá! Deixa eu ver! O pessoal volta para as casinhas! Tem um carinha que está aqui! Tem um carinha que me dá um HM e esse nome! Não HM não! T-M! Agora qual eu não lembro! T-M! 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 Uma criança perdida em um boss, parece! Estão falando da líder Sabrina! Os acham dos piscíclicos! É! Na parte das casinhas a gente pode passar retinho! Vamos lá... Mais um Zinco! Estou chegando na época de começar a vender esses itens! Porque meus programas já estão tudo meio forte demais Ali rapaz, achei um itemzinho escondido Olha também tem esses cantinhos que não levam a lugar nenhum O último cantinho ali deve ser um item escondido Sai daqui já se foi Lutinho dupla, bora Clefairy Primeape e Charizard já levaram eles Ai beleza, sem muito mistério Vou tentar enfrentar todo mundo que eu puder Bulbassauro, a Bulbassauro eu não lembrava como é A Evissauro, eu estava mais adolescente A outra Evissauro, eu queria ver a Venossauro, não lembro Se eu já trombei com uma Venossauro Um miauzinho Ali, tem escondido na Preda rapaz, é isso que eu digo Tem que pesquisar É que nem trabalho de escola Tem que pesquisar, não vou fazer no axômetro Já tem Pidge, é nível 29 Então se eu conseguir achar algum Pidge ou outro no nível bom Dá para capturar e fazer ele evoluir para um Pidgeote Meu crab rapaz, essa crab ficou estranha, mas ficou legal Não lembro de ter trombado com uma crab no meio do caminho ainda A Kingler agora eu fiquei curioso A Kingler tem uma pinça gigante Bora A Whippenball, a Whippenball ficou inocentezinha, ficou bem criancinha Poliwag, eu quero ver a forma final É difícil enfrentar as formas finais Poliwag, poliwag, poliwag ficou lutadorinha, ficou bem legal Não, mais um poliwag, ela começa de nadadora, depois fica de mini boxer Pra ver se vai ficar boxer total agora Ó, aqui a gente tem que passar aqui Porque a gente tem que salvar uma criança que traz garras de um Whippen no malvado Rapaz, esse aqui é um Pokémon malvado dentro do jogo É tenso, né? Mas é que exista Ó, Pidge outro nível 37, é isso que eu estava falando Se eu conseguir ficar com ele Ah, mardito Eu ia capturar ele Daí, era só pegar um nívelzinho, usar uma Haricange E deu Opa, tem um Pokébolinha Um Whippen no Que daí a Haricange, ele ia automa... Ah, droga Automaticamente ele ia evoluir Era mais um para Pokédex Vamos lá, o Charizard, porém, é que ele tá ficando muito roubado Pro uso do mato Ó, aqui, o que será que a gente tem pra cá? Ah, Vara boa, Super Vara Ó, Drowse, Drowse eu já tenho Mas eu tenho a chance ainda de pegar um Hypno A chance do Hypno eu ainda consigo Pra ele virar pra água, né? Aí, vamos ver que tem nessa aguinha Ah, se é King? Se é King não me adianta nada Agora, vamos fazer a vortinha Aqui, ó, outra vez o Pidioto Esse Pidioto Ah, maior do jeito, você não fica Vamos de novo, ó, esse Pidioto, se ele parar de... Ah, mas ele só fica me jogando pra longe Maior do jeito, não quer treta comigo, rapaz Não quer me ajudar Ah, Venonete Eu já tinha Venonete, nem lembrava Não tinha Venonete, bora Atravessar aqui E aqui a gente acha o Hypno, ó Que tá aloprando a criancinha Aqui, agora tem um tentado a matar, né? Tá, vamos lá Vai, Raichu Vamos meter um Onda Shock nele Ai, não Era um Onda Trovão Que burro Dá zero pra ele Tá bom Perdi o Hypno padrão, mas Ali ainda dá pra achar Ó, agora tem que conversar com esses loucos aqui Eles me dão Meteorito Show Achei o tal do Meteorito que eles estavam querendo Vamos recuperar Vamos voltar lá pra Ilha 1 agora Quando as 7 ilhas estiverem liberadas A gente consegue explorar mais, né? Fazer mais algumas missões secundárias Enfrentar uma... Eu tô até me esperando Enfrentar uma galerinha e tudo mais Aí conseguimos finalizar o nosso... Nossa missão na Ilha 1 Eu já cheguei a pegar o Kabuto Agora fiquei na dúvida Acho que eu peguei, né? Ah, ali o Kabuto O Kabuto é estranho, né? Vamos lá agora Vamos fazer uma parte importante Da jornada Vamos explorar essa outra rota aqui Ela é curtinha Mas tem os treinadores Pra enfrentar aqui E tem um lugar que... Ali eu dei sorte Olha o Arturo que bacana Ali eu dei sorte de achar Uma Tanguela no meio do nada Ali na Ilha 1 Mas tem um lugar que ele é só pra isso E eu vou mostrar pra vocês Nessa rota de Cinnabar Vocês vão voltar pra Pallet No caso que é a nossa cidade natal Voltando aqui tem um pequeno Campinho de mato Que ele é inacessível Enquanto tu não tem o surf Aí vamos Vamos tretando com os caras aqui Enquanto isso Vamos ao vento de fogo Nossa, durou ainda Rapaz, que sacanagem Não adianta Contra qualquer um de água E não é Não ajuda muito Beleza Vamos tretar aqui Com o pescadorzinho Pescador de Seeking Vamos fritar peixe Vamos botar o Raichu Pra dar um ali Coitado do Charizard Bora Mais um pescadorzinho Pescador de ilusões Só vem Shouder Shouder é água e gelo A Cloyster A Cloyster Ficou massa Só de gelo Dragoneiro nível 44 Muito bem A Dragoneiro já equilibrou Só o problema da Dragoneiro É que ela é fraca Na Dragoneiro nível 44 É fraca Olha ali Tanta Corel Rapaz Que massa Ela não ajuda Literalmente Ela não é um Pokémon Que ajuda na jornada Ah, agora batalhinha em dupla Beleza Se eu usar o vento de fogo Ele acerta só um Tá, vai tu mesmo O Primeape vai ajudar ali também Aí, boa Quebrar a cara deles Charizard for pro saco, né Isso aí já era previsível Um dia Raichu Raichu vai usar o raio E o quebra-tele Quem atacar primeiro eu levo Na verdade quem levou foi o Raichu Aí Primeape nível 49 Muito bem Essa rotinha Sempre que tiver pescadores Aproveitem Eles dão um dinheirinho Os Pokémon geralmente são fracos É um bando de peixe, né E o Seaking dá bastante experiência Cada um dá 500 Na verdade ele dá mil e pouco, né É que a minha Dragonair Tá roubando a experiência deles A Magic Carp também Vão te contar, né Um treinador de Magic Carp Pode ter 120 Magic Carp Ele só vai te ganhar Ele só te ganhar ali Porque ele ia acabar o ataque Dos teus Pokémon Só isso Vai pra nível 27 É a mesma coisa Que um Mewtwo nível 1 Acho que Mewtwo nível 1 Dá mais dano Aqui ó, essa graminha aqui ó Ela só tem Tangela Só Ela é pra vocês capturarem Aqui é esse pequeno fragmento De grama do lado da Cidade Palette Aqui é minha casa Ó, dormi, viu? Daí não precisei passar no centro do Pokémon É, não acerto a porta Aí Agora o que a gente vai fazer Eu vou caminhando Não preciso Fazer nenhuma Nenhum voar Nenhum cavar Nenhum nada Aqui é o Pokémon Tudo nível 4 Em diante Vamos fazer mais um centro do Pokémon, né Pra garantir Aqui tem um Um gordinho Acho que ele ensina um ataque porcaria Mas vamos dar uma olhada E quem ensina O comedor de sonhos Ah, não Vai tomar banho Vamos enfrentar agora O nosso Rival Do mal Vamos dizer assim Que é o Giovanni O líder da equipe Rocket Vamos debulhar esse ginásio De uma vez aqui Olha o Taurus, rapaz A Taurus Eu curti Vai ficar Estaremos aptos Para a liga Aí Muito Pokémon do tipo lutador E pedra e terra Que é o que nos interessa aqui É ganhar desses loucos tudo Aqui tem muita gente Pra pegar experiência Pena que a gente não pode enfrentar eles de novo No início, ó Nesses treinadorinhos O Charizard ainda dá alguma coisa Depois ferrou Porque o Charizard Ele tem extrema desvantagem Contra terra e pedra, né Ele é fogo e voador Sun Slash Nossa chamas ainda Um ataque bem roubado E o Nidorino Que é um básico Nidor King Bacana Vento de fogo Bastante dinheirinho também Reparem que a nossa caixa Vai melhorando Aí vamos enfrentar todo mundo Esse ginásio é essencial Para pegar Certa experiência A Graveler, rapaz Muito bacana A Onix A gente já tem Já enfrentou E a Graveler de novo Ficou meio estranho A Graveler, né Parece que ela está Uma empregadinha suja Com um vestido sujo de barro Mas tudo bem Bora Vamos detonar Esse Machoke também Agora o Machoke Que é um Machoke Um pouquinho maiorzinho Eu queria ver Se alguém aqui tem o Machamp Acho que não tem, né Vai acabar os lança-chamas Do Charizard Aí Bom que aqui Cada um dos treinadorzinhos Básico Tem Tem seus 4, 5 Pokémon Marowak Vou botar o Vapor A lutar Ele é essencial Nesse ginásio Aí Nossa, a Lidoukin É muito bonita Gostei Acho que já foi todo mundo Acho que já foi todo mundo, né Aí Agora vai Ih, rapaz Não reparei Contra quem era Ah, o Machoke Machoke O Raichu Da conta E já era Acho que já foi todo mundo Aí, viu Vamos só dar aquela Recuperada básica No nosso Charizard Vamos enfrentar O Leader Giovanni A partir Opa Passei do ginásio Depois, pessoal Tudo é Liga Liga Pokémon Vamos enfrentar O nosso rival Opa Ah, peraí que Eu me tranquei Fazer por aqui Agora que eu já enfrentei Ele Eu consigo passar Aí Giovanni Só vem Ó, o Highhorn Tá só esperando Primeiro já foi Ele é de Tedra e Terra Mas o Charizard Tá muito roubado Folha do Dragão Folha do Dragão É aquele que Ataque que só Tira 40 de dano Então já era Vamos botar um Highhorn Vamos pegar o Vaporium Pra dar experiência Pra ele Aí 47, armadura ácida Não, não, não Deleta não Isso aumenta bastante Nossa defesa Dugthrill Dugthrill é mais ágil Que o Vaporium Mas foi pro saco Nidokin Muito forte Nidoking Ficou bacana Ficou um casal bacana Nidokin Ó, o Dragonair Quer aprender Salva a guarda Não Não já era Foi tão fácil Que até me surpreende Games 10.000 O TM E o Giovanni Deu terremoto pra gente Que ataque muito bom E agora ele vai vazar Ó, ele vai sumir Da Equipe Rocket E nós vamos sumir Da Gameplay Espero que vocês tenham curtido Pessoal Encerramos Mais uma etapa Terminamos as missãozinhas Finais da Tree Island E o Ginásio de Veridiana Próximo Vamos Rota pra Liga Pokémon Já falei demais Pessoal Se inscreva no canal E até a próxima E aí pessoal Beleza Aqui foi o meu braseiro Estamos aqui Concluímos O último ginásio Oitava Insígnia Cidade de Veridiana Agora é rota Pra Liga O que a gente tem que determinar A partir de agora Nosso time Nossa equipe Vamos ver aqui Nossos Pokémon Charizard Primary Vaporeon Raichu Dragonair Até aí tudo bem Vai ao plume Ainda é uma vaga Nós temos um cut Segurando ali Primeiro passo Recuperamos Nossa equipe Vou recuperar de novo É de graça ainda Enquanto aqui tiver SUS A recuperação de Pokémon É de graça Vamos enfrentar O nosso rival Aqui Tal qual no início Da jornada Agora chegando No final Vamos enfrentar E depois da Liga É com ele de novo Então vamos Enfrentar Nosso adversário Vai vir com o Blastoise Eu vou vir de Raichu Ele tá nível 53 Ele tá bem poderoso A Blastoise Ficou legal Ficou um design Bem bacana A High Horn Vou meter um Prime Ape Isso Vamos Trocando de pouquinho Em pouquinho Cada um dos nossos Pode pegar um protagonismo Lembrando que A partir de agora Alguns Pokémon Vão ter que ter destaque Obrigatoriamente Vaporeon Eu vou ter que botar Pra lutar Porque na Liga Ele vai ser De veras importante O Dragonair Ele vai ser Importantíssimo Também Porque ele é um Porque ele é um Um do tipo Dragão O Vapor Porque ele é água E tem ataque de gelo Então ele vai ser Muito, muito importante Já derrotamos Nosso rival Vamos ver que não foi Adversário pra gente Vamos ali recuperar Nosso time Agora em direção É uma Liga Vamos aqui O bom agora É Lutar com o máximo De treinadores Possível Dentro da caverna Na rota Da Liga Pokémon Chegando lá Na Victory Road A gente Gastar Ganhar muito dinheiro E comprar Equipar Revive Full Restore As ganha Usar Todo o dinheiro Porque a gente Ganha muito Em cima de item A Victory Road É bem difícil Quer dizer A Liga Com a Elite Dos quatro Ela é bem Complicadinha Então se tu não tiver Um arsenal Muito bom De itens Na tua mochila Você tá ferrado Então agora Vamos lá Ó Tá vendo aquele Botãozinho ali A gente tem que empurrar A pedrinha pra lá Todo mundo Vai ter que lutar Agora Volta e meia A gente vai ter que sair E ir lá Recuperar os bichinhos E depois voltar É Faz parte Nem tudo é tão linear Nosso time Não tá 100% forte Olha ali Uma Onix O Charizard Ele é muito bom Aqui Mas contra os treinadores E alguns Pocos conservagem Ele vai ter muita Dificuldade Pelo tipo Por isso que eu falei O Vaporeon Ele se Vai ter muito Vai ter muito Destaque Aí Primeira pedrinha Já foi pro lugar Vamos ver Eu tenho algum Forra história Alguma coisa Desparalisa do tipo Desparalisa E ajuda Desperta Vamos ver Acho que eu tinha Algumas super poções Ainda Não tinha Tá bastante Reviver a super poção Desparalisa do que eu tenho De item básico Agora Porque depois Eu preciso Só de item caro Pessoal Preciso Só dos Bom balão Só revive Forra história Revive meia boca Coisinha que dá 30 de vida Não me adianta Na liga Aí Os treinadores Aqui Já são Um pouquinho Mais roubados Vou tentar Pegar nível Com todo mundo Aponita O Vaporeon Vai ser essencial Se quiser que Esse meu Vaporeon Ainda Só tem um ataque De água Eu preciso De mais um ataque De água Que daí Eu me garanto Dragoneiro Nível 48 Nine Tails Cara Nine Tails Aqui Ficou muito Legal Nine Tails Moe Moe Olha ali Essa sim Parece A lenda Da Kurama Nas nove caudas Show Nosso Dragoneiro Já tá Beirando os níveis Aqui Eu tenho que escolher Qual dos dois Itens eu quero Se é o de cima Ou se é o de baixo Mas se eu for E voltar Ele abre De novo Esse garro de metal Aqui no final Ele tá mais fraco Do que O próprio Lançar chamas Eu passei trabalho Com o ataque Que dá vantagem Mas no final Não tive vantagem Vamos lá Onix Sabe Aqui estamos Com o nosso Primeape Ele usa a parte Do empurrar A gente deslocando A pedrinha Ah Geoduda Eu disse Que negócio É enfrentar Bora Aí Essa é uma das vantagens Do Do acelerador Do emulador Opa Machoke Machoke É evolução Deixa eu ver Se o garro de metal Que se ele tinha Alguma coisinha Ah Se eu não matar Aí Beleza Não matei Aí Chu Onda Trovão Eu errei Ataque Ah não O cara Me tirou um monte De vida Aqui a toa Sacanagem Vamos gastar Nessas super poções Machoke Eu queria te capturar Rapaz Por que tu fez isso Não quero ficar Enfrentando Zubates Da vida Aí Machoke De novo Tudo morre Eu tô com um pouco A outra bola Agora que eu reparei Aí Nem precisei paralisar A machoke Capturada Muito bem Temos mais um Adicionado Na nossa Pokédex Os pontos Ela vai ficando gigante Agora aqui Eu vou Diminuir a velocidade Só um pouquinho Para não ter perigo De eu errar Vou ter que fazer De novo Um caminho chato Aí Doce raro Beleza Doce raro Posso usar Para ganhar o nível Direto Com o Pokémon Ou eu vendo E ganho Dinheirinho Opa Treinador Bora Aí Wartoro Raichu As evoluções Do Squirt E Blastoise Ficaram bem Bem legais Ficaram bem Interessantes Wartoro Ivesauro Charmelion Bora Charizard Charizard Bonitinha também Ela ficou com ar de aviadora Ficou legal Próxima parte Machoke Só vai Onix Acabando os ataques Tem mais um Lanças Chamas Corradinho Devagarinho Aí Vamos Fazer o caminho Aí Isso aqui É o que abre caminhos Ao longo Da jornada Aqui Tem várias partes Que tá fechadinho Tem umas trilhas De pedra Que esses botão Aqui Ajuda Charizard Nível 55 Dragoneer 49 Enquanto for Machop E Machoke O voar É suficiente Beleza Black Belt Não sei das quantas Ali Beleza Aqui 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 Também Ah O mágico Deu uma alternada Nos ataques Para o charizard Para o charizard Aguentar um bom tempo Porque tá acabando Meus ataques Tudo Aí Rapaz O voar Deu conta do recado Aqui tem um item Opa Golbat Acabou Acabou Nossas chamas Charizard Ah um Arbok Esse aqui eu mato Com a garra de metal Não Boa Olha ali Arbok Capturado Que bonitinha Um ar de odalisk Muito bem Geoduda Garra de metal É o suficiente Ah não Achei que um só Já dava Apanhei A Geoduda Não Machoke Aí Vem gurizinho Treinador Usar Aqui Realmente Estamos com Sem ataques A gente não tem Mais o que usar Geoduda Usar o vento de fogo Não é O ideal Mas Deu jeito Sabado Ah não Charizard Você morreu Quebra Pedra É o suficiente Olha Deixa eu ver Aqui O Charizard Ainda tem Os ataques Para usar Gastar o que eu puder Querendo ou não Charizard Ele é o mais roubado Ainda É quase Dez níveis Na frente De outro Mr. Mine Muito bonitinho Mr. Mine É o vento de fogo Já elimino Ele não era Só um Cheio de bola Onix Vento de fogo Já era Agora Só tem Atac porcaria Mas o voar Resolve Muito bem Vamos Primeiro nos enfrentamentos Exeggutor O voar Dá um estraguinho Muito bem Dragonear Nível 50 Já passou A maioria Boa Sunflash Sunflash É com vapor Cloyster Cloyster É com raio Muito bonitinha A Cloyster As cabeludonas Sempre são mais bonitinhas Arknine É com um vapor Muito bem Pode reparar Que o Dragonair Tá nível Nível 50 E ainda não evoluiu Vamos ver aqui Aqui vai escapadudinho Essa aqui Essa aqui A pedra Vai ter que ir Até o final Vamos lá Ainda temos Um voar Sobrando Sérgio É nível 56 Muito bem Uma metralhadora De pedra Eu vou desacelerar Um minutinho Calma Devagar 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 Pra não errar Não de errar Essas pedras Tem que fazer tudo de novo Por causa de um movimento errado Agora Agora que acabou tudo Um garra de metal Funcionou Agora só tem Garra de metal Tem 11 ainda Tem 9 Sobrou 9 Aí Abrir o caminho Ali embaixo Bora Esse Charizard Ele literalmente Tá dando tudo de si Vai ficar sem ataque Então eu vou arrumando uns TM E tudo mais Maruaki Será que eu consigo capturar Esse Maruaki Não é morrer Aí boa Ultra Ball 7 Ai 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 Eu não consigo paralisar ele Porque é um ataque elétrico Boa Maruaki Maruaki capturada Mais uma pra Pokédex Como está a nossa Pokédex 80 Olha ai Rapaz Quantidade muito boa Noob player Igual a gente Aí Agora vem Agora filma Clefairy Tem 2 garra de metal Tem 1 garra de metal E não tem mais ataque Agora Só tem o Struggle Struggle é É brigar É se bater Eu perco vida E ataco o adversário Só o que o Charizard Tem pra me oferecer No momento Aí Eu quero levar Aí boa Consegui Levar Aquele Charizard Nos ajudou muito Aqui Deu tudo de si Dilgong Dilgong Ele é do tipo gelo Também Então ataque lutador Ajuda Carcer Carcer Do tipo normal Ataque lutador É essencial Chance Aqui é do tipo Só normal Ataque do tipo lutador É perfeito Nível 50 Primeape Muito bem Já temos 3 No nível 50 Ali tem uma duplinha Que é Osso duro Não quero enfrentar Os debates Minha menininha Bellsprout Ah não Vai tomar banho Ah de novo Aí já Não quero ficar paralisado Dragonair Nível 51 Rapaz Pensando o que Vaporeon Cara eu vou usar o vapor Porque ele tem o ataque Do raio aurora Esse ataque de gelo Ele tem tudo Pra ajudar Mas que o vapor Seja do tipo água O ataque de gelo Em si Ajuda muito Rapaz Seca de parcer Avelma Ah eu dormi Aí Ah dormi de novo Qual o vapor Desperto Desperto Que sacanagem Vamos usar aqui As poçãozinhas Charizard não é mais útil Nessa parte da jornada Olha o King Rapaz Ficou com o ar violento Ali Ah também não dando de graça Aí O que criticou Poli Real Aí Raichu Evaporeon Ainda não estou no nível 50 O Raichu é questão de segundinhos Ah Tentacross ficou muito massa A onda de choque A onda de choque não erra É fraca Mas não erra Raichu 1050 Muito bem Ele não aprendeu O Thunder ainda Vamos ver Qualquer coisa Eu acho que eu consegui ensinar A blastoise ficou muito massa Ah eu estou usando a onda Onda trovão Por isso que não matei de primeira Boa Essa duplinha aqui Era uma das partes mais tensas Da jornada Vamos ver Acho que daqui em diante Não tem mais muito o que eu fazer Agora eu vou empurrar aqui para o ladinho Ele vai liberar aquela passagem ali Muito bom Aqui Onyx Isso é muito ser poderoso 1048 Essa dupla aqui também Ah mas aqui é uma batalha A batalha em dupla Com os nidos Já era Vamos usar um quebra pedra Vamos surfar Já era dupla O Thunder é nível 49 Muito bem Acho que terminamos aqui Aqui ele quer ensinar um ataque Ele não é Não é um enfrentamento O Thunder é nível 52 O Thunder é nível 52 Muito bem Rapaz O Prime Amex caiu Chegamos Eita Agora nem aqui Espera aqui Espera aí que eu não lembro o Prime Amex Eita Fiquei preso Vamos ver Chegamos Na Liga Pokémon Passamos pela Victory Road Agora por exemplo Vai o Plano não nos interessa mais Primeira coisa Primeira coisa Vamos vender Vamos dar uma Limpada na nossa Mochila Pepita e coisa Só que vale dinheiro Essa defesa X Eu não quero usar Esse Ether É bom guardar Ataque X Cura Queima Pedra Eterna Pedra Eterna Não deixa o Pokémon evoluir Mas não tem interesse Eu quero que as porca aí evoluem Pérola são 28 Revive Deixa quieto Super Poção Vou vender as 10 Doce Raro Cara Eu vou vender Porque eu não gosto De usar o Doce Raro Usai só um ali Pra ganhar um ataquezinho Óculos Velocidade E ó Esse ataque Essas coisas aqui Ele X Ether E Ethermax É bom Porque quando acaba Ataque É o que tem Esse amuleto Que não me ajuda Precisa Também Não Especial Também Não Max Você vive Pode ficar Repara Tudo Pode ficar Max Poção Também Escongela Pérola Grande Pedra D'água Fica Agora meus Pokémon Já estão tudo Muito roubados Dar esses Carburantes E coisa Que tudo Não faz Mais efeito Max Repel Não Derrete Não Pedra Fogo Fica Zinco Mais PP E esse Funciona Cura Tudo Cura Tudo Pode ficar E a Pedra Da Lua Beleza Nós temos uma pedra da lua na mão Agora vamos comprar O que a gente vai comprar Primeiro Revive A gente tem 28 Então vamos comprar 71 Daí a gente vai ficar com 99 Beleza E tem também o Repara Tudo Repara Tudo É o Full Restore O Restore Vai comprar 61 Olha aí Nós vamos dar pra vender Mais coisas Sim Os TM's Que a gente não vai usar Focus Punch Não Garra do Dragão Fica aí Vende calma A gente vende Tóxico A gente vende Graniza A gente vende Aumentar Book Up Book Up da liga Não dá muito tempo Porque se meus Pokémon Provocar também não Nevasca Fica aí um pouco Tela Clara Dança da Chuva Giga Drain Salva Guarda Frustração Raio Solar Terremoto Fica aí Retorno Double Team Reflex Tempestade de Areia Rajada de Fogo Fica Golpe Aé Fica de Vaza Tormento Vaza Asas de Aço Espera aí um pouquinho Afanar E o Super Aquecer Entre o Arra Esse aqui E esse aqui Cara Eu vou vender o Super Aquecer Porque ele diminui muito Meu ataque Vamos ver O que a gente consegue equipar De TM Nos nossos Pokémons Primeiramente Garra de Dragão Cara o Dragonair Ele não aprende Porque ele não tem braço Eu preciso que ele evolua Pra ter braço Nevasca Nevasca O Vapor Eu aprendi O Dragonair também Eu vou ensinar pro Dragonair Porque o Vapor Eu já tenho O Raio Aurora Panicada do Dragão Tornado Fúria do Dragão Sai Fúria do Dragão Entra Nevasca Terremoto 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 Eu vou ensinar pro Charizard O Charizard Tá forte E eu vou tirar Esse Garra de Metal Boa Rajada de Fogo E Asas de Aço Rajada de Fogo O Dragonair aprende O Charizard também Mas ele já tem dois Ataques de Fogo Bem bom Esse Tornado Aqui Tá com algo Só que eu quero te fazer Vamos visitar Não me adianta Garra do Dragão Quero ensinar pro Dragonair Asas de Aço Só o Charizard aprende Porque ele tem asas Mas o Dragonair também Pode aprender Se algum dia Ele virar Dragonair Tá pra querer Repara tudo Mais 10 Beleza Temos a nossa Mochila Cheyona Agora a gente tem que fazer Uma decisão Temos que guardar O Vioplano E ver quem que vai ser O nosso Último Membro Nesse Box Aqui a gente não tem Muitas opções bacanas A gente tem os Lenda... Ah Ah Espera um minuto Eu deixei passar Uma coisa Muito importante Falei dos Pássaros lendários Temos um Pássaro lendário Pendente Para capturar Vamos pegar o Vioplano De novo Porque eu vou precisar Do Cut Olha viu Não tem que guardar Ele até o final Cadê o Vioplano Aí Vem que eu preciso Do Cut Vou mostrar pra vocês A localização dos Aptos Como eu tava Deixando passar isso Rapaz Eu sou muito burro Vamos fazer um Voar até aqui O Tunel de Pedra Da Rota 10 E vamos Tá vendo essa aguinha A gente não conseguia Passar nela antes Porque a gente não tinha o Surf Agora a gente tem Rapaz Agora eu vou trocar O Charizard da frente Vou botar o Vapônia Só pra ele bater Nível 50 De uma vez Vamos enfrentar O Pokémoninho Com seu High Horn E acho que é o Lick Tank Lick Tank Só o Lick Tank Beleza Esse aqui É uma usina Velha É uma usina De força Abandonada Aqui Enfrentamos O nosso último Lendário Voador Rapaz Eu tava deixando passar Viu Ainda bem que eu Auto me lembrei A mim mesmo Magneton Eu não tenho Um Magneton Vamos tentar Capturar ele também Aqui eu tô Só pela captura Ai drogas A gente comprando Outra bola Mardito Aí Capturamos O nosso Magneton Muito bonitinho Vou ser obrigado A sair Pokémon Ainda bem Que eu me lembrei Disso Cavar Vamos sair No prédio Vamos usar O Charizard De volta Lá pra Liga Sim Agora a gente não precisa Passar aquele Trabalhão Todo A gente só vai Direto pra Liga Vamos recuperar Nosso bichinho Muito bonitinho Eu preciso vender Alguma coisa Aqui pra comprar Umas ultra bolas Porque eu estou sem nada Vamos ver O que eu posso vender Vendeu Ah comprei coisa demais Pra reviver Esqueci de comprar As ultra bolas A gente está com 74 Ali né Então se eu Se eu vender 25 Eu fico com 74 Também Eu posso Comprar Ultra bola Deu 17 Tá bom É o que resta Vamos lá Temos 17 chances Qualquer coisa Vamos usar O nosso Versus Seeker Enfrentar Uma agulizada Só pra ganhar Um dinheirinho As custas Desses marginais Que ficam Incentivando A luta De pokémons Vamos vazar Daqui Aí O magneton A gente já capturou Agora A questão é Zapto A última Ave lendária Essa aqui Do elemento Choque Vamos lá Temos itens Aqui E a raiochu Direto Olha ali Se eu quisesse Um elétrico Agora Electabuzz Eu tenho que capturá-lo É muito difícil Achar um electabuzz No jogo Rapaziada Ainda mais Do mon em mon Peraí Fazer aquela jogadinha Fazer aquela jogadinha Peraí Fazer aquela jogadinha De paralisar O do trovão Beleza E bolsa Vamos lá Outra bola Aí Rapaz Alectabuzz Foi pegado de primeiro Mas a electabuzz Eu achei que ia ser Mais legalzinho Com bonito Design Eu achei que ia ser Mais legal Aí Bora Ah Vou pôr Ele tá paralisado Ele fica mais lerdinho Os outros Ataques O primeiro Mas não faz mal Ele tá nível 49 Ele aguenta A maioria do tranco Ih rapaz Magnemite Acerta Ataque rápido Caramba Acerta Ataque rápido Paralisado Tá paralisado Demais Ah Droga Queria capturar Eu tenho Magnetone E não tenho Magnemite Opa Peraí Esse aqui eu já tenho Aqui embaixo Eu acho Que é o caminho Que eu vou Pegar mais itens Tem um que Eu sigo Aí Mordida Ah Fala sério Mordida Demais Electrode Ele vai aumentando O ataque Do dano De pedra Nossa senhora Eu sou muito fraco Vamos no trovão Ah Eu não quero Matar ele Plancada Acho que Ah Droga Electrode Ele some Tá bom Quando a gente Não quer Quando a gente Não quer Matar os bonecos É mais difícil Quando a gente Quer matar A gente É muito forte A gente É muito roubado Nessa hora Do jogo Aqui Aqui tem um cantinho Tem um item Escondido A princípio Tem mais um Electrode Perdido Por aí Em algum lugar E aqui Eu acho Se não me engano Tem um trovão Não sei se já Não achei Rai Raichu Os pacãos elétricos Disponíveis No jogo Pode ver Que não são tantos Pobre Vou ficar desviando De todos Meus ataques Pode ver Que dá Muito pouca Experiência Vamos lá Vamos tentar Não cometer O mesmo erro Que a gente Cometeu No Snorlax Aqui a gente Tem dois Disponível No jogo Eu consegui Perder os dois Aqui eu tenho O Electrode Mesmo esquerdo Eu tenho dois Disponível No jogo Aqui tá o segundo Tentar não Perder Quebra pedra Aí Fraquinho Quebra pedra Aí Tá bom Ótimo Não Ela tá Raichu Onda trovão Não Maldito Ele se auto Matou ali Mesmo Mas eu sou Mais esperto Que ele Haha Magia do Emulador Dessa vez Eu fiquei Freamente Calculado Aí Rapaz Ele quer Se auto Matar Ele mesmo Daí Ele me atrapalha Na minha jornada Porque muito Aí Beleza Electrode Foi capturado Ah não Não quero botar apelido Sem querer Para Não quero botar apelido Aí Foi transferido Pro box 2 Show de bola Quase chegando Aí Empurrar Ah Fala sério Magna Might É muito Fraguinho O Magnetor Ainda aguenta Aí Magna Might Deixa eu botar O Pokémon Vou botar o Dragonair Já vou Paralisar Ele de cara Pancada Ah Fala sério Pancada 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 Olha ali Rapaz Outro Electrobus Nunca mais Nunca passei 2x2 Nessa usina Caramba O que eu vou usar Para não matar Esse bicho Vou tentar Só paralisar Ele Então Vamos ver Se ele fica Olha aí Rapaz Ele ficou Muito Bueno Mais um Ah Mais um Para Pokédex Aí Foi para o PC Do Bill Agora sim Bora Já fiz aquele Save State bacana As Aptos Parece um Fantasminha Elétrico Nem parece Um Pássaro Elétrico Eita Pumba Parece mais Um Fantasminha Elétrico Pancada De pancada Em pancada Ai Cuidado Não tem Mais nada Que tire Tão pouco De vida Vai lá Tio Venta aí Eu não Quero gastar Masterbola No Raichu No Mewtwo No Raichu Não tem Nada Que use Aqui Agora É Tentativa E Tentativo Das Outras Vezes Eu tinha Mais Chances Dos Outros Voadores Ah Fica Aí Boneco Ah Quase A última Mexidinha Vai lá Analisador Sei que tu Consegue Aguentar Ah Cinco Chances Acho que Eu vou morrer Antes da Última Chance Fica Fica Ah Última Ah Mardito Vou te matar Vamos de novo Vamos tirar a vidinha dele Vamos tirar a vidinha dele De repente você ficar com um pouco Deixar ele menos vidinho um pouquinho Ó O quebra Quebra pedra é bom porque ele vai pouquinho em pouquinho Se eu tivesse de repente um quase dormi e tinha mais negócio Mas vamos lá Mas vamos lá Um 15 Outra bola de novo Fica aí bonequinho Os pássaros lendários nunca me deram tanto trabalho que nessas gameplay aqui Rapaz Tá doido Ah A última mexidinha Fica aí boneco Fica aí boneco Não Eu morrei meus bichos Não Eu vou matar ele Fica na última pokemola Ah Mardito Vou te matar Não De novo Ah Os hábitos não me escapam Rapaz Onde é Ataquezinho Ataquezinho Ah Os hábitos estão me tirando Quando se detectar aí ele impede de tomar dano e o Charizard fica paralisado Tô usando o ataque em dois turnos pra tentar não matar ele Mas ele fica errando Aí Ah Rapaz É isso que eu queria É esse tanto de vida que eu queria Onda trovão Último risquinho de vida Tem que aguentar Fica aí Fica aí Aguentem aí povo Ah Quase 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 Fica aí Fica aí Fica aí Mudista Arraixou Ele tá no nível certinho É um risco de nada de vida e paralisado E tem que ficar na pokemola Rapaz A gente quer ir pra liga Fica Maldito Fica aí Maldito Fica aí Fala sério Não Vou te matar Toda vez que tu não deixar de capturar Eu vou te matar Só isso que eu tenho pra te dizer O Prime Aper que tá aqui só pra tirar uma vidinha De leve Oita pomba Era pra ser de leve Caramba Meu Deus do céu Onda trovão E bora O ruim que cada vez é uma chance nova Então eu não tô jogando sem pokeballs Tô jogando de 15 em 15 Não custa né Tem que querer Compartilhar da nossa jornada Ah Na última mexidinha E essa vez eu achei que tinha ido A gente não tem nem coisa porque tira status Pra dar uma enganadinha Ah Maldição Vou te matar Eu nunca matei tantas vezes um pássaro lendário que nem hoje Aí Vamos usar onda trovão já Beleza Pancada Eita Nem deu pra dar uma pancada Vamos voar Dessa vez o zap está me dando mais trabalho do que da Da outra vez Está me batendo muito Aí Risquinho de vida Fica essa de primeira Cara Bolas Ah zap tos Colabora comigo Rapaz Eu tô aqui na jornada Honesta Fazendo uns talk de emulador Mas quase honesto De gamer De emulador Mas tudo bem Vai rapaz Fica aí Poxa Colabora Eu tô te convidando na boa Rapaz Tu tá vendo que eu tô querendo que tu venha pra minha equipe Todas as vezes Tu devia estar querido Já tá vindo pra minha equipe Cara É um desaforo Eu não vou usar a Master Ball Esse diabo desse pássaro elétrico Vamos lá Vai ter que dar Ah já vou começar paralisando aqui Passaram nojento Já nem tô te querendo tanto mais Agora é só de ranço Fica no raio da pokebola Desgrama Eu não tenho nem ataque fraco Pra tirar um pouquinho só de vida dele Só que você adiantasse né Só a vida É que é lance de sorte também Que as vezes eles ficam de primeira E as vezes não ficam De vez nenhuma Te matar Eu não sei quantas vezes Eu já matei esse raio Esse bicho Esse tiramento Vai lá Dragoneiro Pancada Pancada Acho que eu matei Pancada Ah Não adianta Agora eu matei direto Foi só pra te aprender Que eu posso te matar A hora que eu quiser Viu Tem que levar eles assim Posso te matar A hora que eu quiser Eles tem que entender Que a vida deles Tá nas nossas mãos Vamos lá Mais rápido Fica bonzinho mano Fica bonzinho mano O único hack Que eu tô usando É de Do Save the State Ai Finalmente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Zaptus Foi capturado Na milionésima tentativa Agora temos Os três lendários Olha lá Pokédex Que coisa mais linda Ordem numérica Olha ali Articuno Zaptus E Moltres Muito bem Olha aqueles Norax Maldito ali Eu vi ele Mas não capturei O Dragonite Está a caminho Ah agora sim Rapaz Agora está faceiro Estão feliz E contente Vamos usar um Voar Devagar Para não atrapalhar Vamos lá Para Planalto Indigo Vamos reviver Nossa time E vamos fazer o seguinte Vamos guardar Vai o plano Como eu disse Se ela não tem Serventia Na liga Vamos ver Quem a gente pode Retirar O pokémon mais forte Que a gente tem Disponível Sem ser lendário Eu não vou usar Olha aqui Ficou três Aqui pequenininho Sem ser pokémon lendário Temos 30 A média Opa O Arbok Ele é um pokémon ruim Né Machoke Nível 44 Os níveis 40 Sem ser Sem ser os lendários Que já são nível 50 Nossos mais fortes Já são nível 44 Mas são pokémons Que a gente não Tem muita serventia Para eles também Aqui só tem pokémon fraquinho 10, 12, 18, 25 25 A Hunter Se for fazer uma Ganger Até ficar Então vamos pegar Se é para fechar time Qual é o Os ataques Desse Arbok Ah, sendo estoque Ah, querido Só está aqui Vamos ver Machoke Um segundo lutador Previsão Vingança Lança Vital Submissão E temos um Morawak Vamos ver O que esse Morawak Tem Focus Energia Nossa senhora Só ataque ruim Também É, a gente Está mal Assessorado E vai acabar Se tornando um pokémon Só para Para aguentar Vamos pegar O Machoke Por enquanto Eu tenho uma 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 regra Pessoal Que eu não gosto De usar lendários Nas ligas O melhor Eu não gosto De usar lendários Eu gosto de ter Os lendários Mas não usar Então aqui A gente finaliza A Victory Road E capturamos Os hábitos Próxima É a Liga Elite Dos 4 Espero que vocês Tenham curtido Desculpa Qualquer coisa De mau jeito Espero que vocês Estejam curtindo A série Eu estou adorando Reviver Essa série Do pokémon No caso O Moemon Em breve Quero trazer O Moemon Rubi O Gold Teria que ser O emulador De Nintendo DS Mas isso Vai ficar Para uma próxima Oportunidade Espero que vocês Tenham curtido Eu estou gravando Isso aqui Provavelmente É o último Moemon do ano Então Feliz Uma feliz Virada de ano Para quem está Olhando na data Quem está olhando Qualquer outro momento Seja muito bem-vindo Conheça o canal Braseiro Youtube.com Braseiro Conheça o meu canal De vídeo aulas E coisas pedagógicas É o aula de história Na web 3.0 Se inscreva aqui No RetroGamesBR 3.0 Já falei de mais E até a próxima Beleza pessoal Estamos aqui Fernando Braseiro E vamos para Liga Pokémon Vamos dar uma olhada No nosso time Vaporeon Primeape Charizard Raichu Dragonair E Machoke Esse aqui na verdade É o Machoke Ficou para Consolo A gente poderia Botar um lendário Poderia Teria algum outro Pokémon que a gente Treinar Também poderia Mas vamos Tentar enfrentar A liga Com isso Que a gente tem Vai ser difícil Vai ser difícil Para caramba Vamos gastar Itens Sim Vamos para caramba Também Bora Primeiro É a tiazinha Dos Pokémon De gelo Eu já vou Colocar O Machoke Na frente Que dele Vai ser A bucha De canhão Ele vai ser A primeira A ver Quem vai enfrentar O Diogong Nível 52 Sabia que ele não ia Aguentar muito Primeape Está aqui Para isso Boa Mão de gelo É um enfrentamento Bom para ele É um enfrentamento Horrível Para o Dragonair Sloubro Sloubro Com o Raichu Muita bronca Raichu É mais rápido Que ele Tu aguenta Rapaz Cloister Cloister O Primeape Da conta Se ele acertar O golpe Corte Errou Errou Acertou Ah mano Usou Spikes Aquele Spikes Que que acontece Toda troca De Pokémon Que não seja Pokémon Voador Eu estou mudando A Jinx A Jinx Ela é gelo E psíquico Então eu vou manter Que legal Ficou a Jinx Vou manter O Primeape Só para não tomar Aquele dano De De queda Desnecessária Lá vem o Lapras O Lapras É uma desgrama Nossa Que bonita Que está a Lapras Eu tenho uma Lapras Mas ela é nível 25 Vamos usar A nossa bolsa Eu vou zerar O som Só para não ficar Estralando No ouvido De vocês Eu vou usar Aqui Um Repara Tudo No Raichu Beleza Fui para o saco O Raichu É o mais perto De conseguir fazer Alguma coisa Aí O Charizard Ele não Vai tomar dano Né Que ele é um pouco No tipo voador Mas Eu achei que Eu ia conseguir Tirar muito mais dano Com o terremoto Então Vou balançar O Vapor E vamos trabalhar Nos itens O Reviver Ficou longe Vamos reviver O Raichu Vamos reviver O Primeape Vamos usar O Repara Tudo No Vapor Que ele aguenta Repara Tudo No Raichu Vamos Repara Tudo No Primeape Aí O Primeiro No Comprime Se eu acertar O Golpe Corte Boa Golpe Corte Já é muito efetivo A Garnera Número 53 Muito bem Já foi a primeira A Tiazinha Dos Pokémon De Gelo Então vamos reviver Aqui Vamos manter Nosso time Sempre em dia Machoke Vaporium Repara Tudo Aqueles Max Reviver Ali É para Emergência É só Para a última Opção Aí Primeape Beleza Agora é o Bruno O Bruno Ele tem Dois Onix E Pokémon Do tipo Lutador Teoricamente Ele é o mais fácil De enfrentar Não quer dizer Que vai ser Vamos lá Bruno Mestre Bruno Mandou uma Onix Aí O cara Machoke Conseguiu Levar Alguém Tá ótimo Se ele vai mandar Tipo Lutador Eu vou mandar O Charizard Ai 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 Aí Esse foi Descovoador Machamp Machamp Olha que legal Que tem a Machamp Aqui Sim Ela tem Uma mais adulta Deslutadora E as tranças Tipo Seriam os braços Extras Da Machamp Ai Ferro Onda Trovão Podia que eu vou ter que paralisar Essa bundice Meter raio em cima do outro Aí Machamp Foi pro saco Onix Onix A Vaporeon Da conta Vaporeon O Vaporeon Tá no nível 49 Hitmonlee Vamos ver se Vaporeon Não consegue fazer um enfrentamento Aí Armaged Opa Criticou muito Ah meu Deus Dois de vida Boa Vaporeon Beleza Já conseguimos o segundo Da Elite dos quatro Vamos dar aquele reviver básico No Charizard No Machoke Vamos recuperar tudo Reparar tudo No Machoke Lizardo De Vaporeon Agora Se não me engano É a Agatha E seus Pokémons Fantasmas Bora A Gengar Cara Que bonita Estilo Empregadinha Mas achei bacana Eu não tenho nada Que afete ela aqui Eu acho que Eu do que Cara Se alguém De ficar usando Estes Double T Estou ralado É Não tem Nenhum Ataque Tem que lançar O Raichu Para ver Se ele aguenta Alguma coisa Onda Trovão Só que Eu sei que Ele não Erra Onda De choque Eu sei que Ele não Erra Também Ah Aí Paralisei Ele Pelo menos Acerta Charizard Ah Charizard Acerta Mano Um Que tu Acerta Vai Charizard Acerta Mano Ah Que droga Double Team Do Ganga Foi muito Efetivo Aí Agora É o Golbat Vou tentar Tentar o Golbat Metendo Um Raio Aurora O problema Que meus Procomão São muito Fracos Ainda São muito Lerd Ataque Rápido Ataque Rápido Aí Boa Vaporeon Agora É um Warbock Quero Warbock Eu vou tentar Fazer algum dano Com O Vaporeon Muito Bem Aí Ferro Eu vou ter Que Trabalhar Um Pouquinho Nos Itens Agora Fazer Aquele Trabalho De Reviver Nossa Repara Tudo Ainda mais Um Reviver Então Aproveitar Porque O Prime Ape Aqui Ele é Meio Desnecessário Nessa Turma Aqui O Vento De Fogo Deve Resolver Beleza Eu vou Trocar Porque Um Ganger É Complicado Ah Durou Os Quatro De Vida Necessário Muito Bem Ah Rapaz Agora Foi Na hora Que eu Precisava Era o Gang Pelo menos Perder Um Turno Agora Vim O Haunter A Haunter É Bonitinho Eu tenho Haunter Repara Tudo Cura Tudo Aí Acordei Blast Burn Foi Se Foi O Haunter Beleza Beleza Agora É O Lens Cara O Lens Ele É O Mestre Dos Pokémons Do Tipo Dagrão Se Tivesse O Chaves Aqui Um Valente Herói Matador De Dagrões Mas Não Tem Então Vamos Chamar Nossos Pokémons De Gelo vai ser difícil, mas dá pra tentar fazer alguma coisa Gairadus, adoro Gairadus, hiper high perfeito, hiper high ele perde um turno tudo que Charizard nem precisou usar, Dragonair número 54 vai vir uma Dragonair, cara eu não lembro se ele tem mais algum Gairadus agora então se ele vai vir de Dragonair, eu vou ir de Dragonair também ah, duas Gêmeas, aí Nevasca, muito bem Pajada de Fogo, Nevasca, essa Nevasca aqui o ruim é acertar, vai tomar banho Vaporeon, Raio Aurora, aguenta, boa Vaporeon, nível 50, aí sim mais uma Dragonair, vamos gastar esse Raio Aurora aqui enquanto eu conseguir boa Vaporeon, levou mais um, agora é o Dragonite eu vou tentar paralisar primeiro o Dragonite, nossa que bonitinha a Dragonite faz uma combinação bacana, uma combinação bacana com o... Beleza, tivemos alguns problemas técnicos, vamos resolver aí, bora, vamos chamar o Lizardo, cara, não vai adiantar muito o Charizard contra esse Dragonite vou ter que fazer um revivimento, gastar um Max Revive agora ah, o Vaporeon ele tá só paralisado, pera aí que aqui é com o Vaporeon, não tem muito o que fazer acho que ele usou um Hyper High, beleza por isso que ele me derrotou tão rápido, mardito atrocidade vamos usar um Reparatudo também no Raichu Raichu, se eu conseguir atacar primeiro eu paraliso ele, show de bola ah, o Cavalho não funciona ai, droga, esqueci, Merlec eu repeti o ataque que não funciona, mas tá bom ah, o Dragonite foi pro saco, Aerodactyl nossa, que bonitinho Aerodactyl parece uma vampirinha pré-histórica Raio Aurora acho que vai ter que ser no Surfar ai, beleza ai, o Lance foi pro saco, gurizada e a Dragonair não evoluiu aquela catinhenta agora, vamos enfrentar o nosso rival vamos reviver vamos reviver vamos reviver ai vamos reviver vamos reviver agora, vamos recuperar, né ah, vou dizer que essa tá sendo uma das vezes mais tranquilas que eu consigo fazer a questão da liga porque tem vezes que eu não que eu passo mais trabalho comprando item do que lutando mas fora reparar o nosso time tirando o Machoke que é tá ali por tá todo na base do nível cinquenta agora vamos enfrentar o Keira nosso rival Pijote cara, ele levou o Pijote até a liga esse ai é guerreiro nossa, o Machoke aguentou um Aero Ace vai Raichu Petal Dance bora, vamos ter que levar esse cara aqui rapaziada aaaah a Raidon Raidon ficou tipo uma guerreirinha de lança vou tentar meter um Prime A pra ver se ele consegue eita porra mas se for disco voador surfar ai, super efetivo muito bem vou pôr o nível cinquenta e um executor é o Charizard não tem outro ah, sobrou um resquício de vida show de bola lá vem Blastoise lá vem Blastoise vamos lançar o Dragonair pra ver se ele consegue tretar um pouquinho pois não anda trovão ai vai de pancada em pancada quer dizer, não vai durar muita pancada né mas o Raichu agora deve dar conta ai ta lasqueira sobrou um ali ainda será que o Terremoto vai ou ele vai usar item? meu Deus rapaz, levou todo meu time ah, agora ferrou-se agora vou ter que trabalhar no item de novo vamos reviver nosso time vamos reviver nosso time vamos lá o Vapurno ele aguenta porque é do tipo água e a Hidro Bomba ele não tem mais então vamos aproveitar essa situação que nem eu falei sempre sempre tem que ter o arsenal de item e um dia teu estoque repara tudo vamos reparar tudo todo mundo primeiro que o Vapurno eu aguento que é desnecessário eu matei o que é desnecessário então vamos morder vamos morder ai já foi Dragonera vai fazer aquela onda trovão esperta e vai de pancada 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 ai agora é a vez do Raichu agora o Raichu agora o Raichu ah não tem mais onda choque isso aqui é o suficiente ai onda choque foi se obrigou a ser o suficiente não mas o Raichu é o último ela casou onda trovão beleza estamos sincronizados ver se lançar chamas vai ser o suficiente não mas o Blast Burn agora finaliza ah errou mardito último lançar chamas Blast Burn foi pro saco Arcanine não 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 só tem o Primeape vamos ver se um golpe corte resolve nossa senhora muito horrível vamos usar um reviver no nosso Vaporeon vamos botar o Charizard pra luta vamos reparar tudo no Vaporeon acho que a gente não morre ainda né vamos usar o Dragonera e reviver também um Raichu não eu acho que vou dar o repara tudo no Dragonera e usar onda trovão que o Charizard vai pro saco agora beleza onda trovão o Dragonera não deve se ele isso não opa a droga com certeza ele não seria eliminado num golpe só ahhh ahhh Dragonera tô a chance de brilhar ai beleza conseguimos vencemos o nosso amiguinho nosso rival final fomos campeão da liga vamos pro Hall da Fama Hall da Fama do Moemon salvando o jogo e era isso pessoal agora vai ter aquela animaçãozinha de final próximo vamos começar a fazer as missões das Seven Islands antes temos muito Pokémon diferente pra capturar muita Rocket pra enfrentar muita coisa pra fazer não esqueça de se inscrever aqui no canal depois temos a segunda parte da liga já falei demais pessoal e até a próxima e ai pessoal beleza aqui o Fernando Braseiro estamos de volta aqui com o nosso Moemon após conseguimos vencer a Elite dos 4 e nosso rival voltamos para a Palette vamos ver aqui o professor nos dar uma missão né nós temos que vamos ter que atualizar nossa Pokédex e teremos que ir até as Three Islands que agora serão 7 Seven Islands então vamos nos atualizar aqui e partir direto pra Vermilion vamos pegar nosso Pokémon voador que é a Charizard vamos voar onde é que é Vermilion essa aqui né desacelerar não aqui é Filch aqui é Vermilion Celadon Vermilion aqui vamos primeiro vamos recuperar esses bichinhos né mas sempre basta pagar leitinha não que a gente não tenha confiança nos bichinhos né mas vamos pegar aqui vamos para o Three Ticket vamos lá agora a gente tem que provar com o professor daqui alguma coisa aconteceu ah pera ali temos aqui na Ilha 1 vamos ver o que a gente consegue fazer agora na Ilha 1 vamos ver a gente não iremos não iremos na verdade a ordem certa dos Baguletes agora ai voltou control limpamento funcional segundo dia ah sim tem uns Rockets se eu não me engano no meio do caminho ah esse aqui é Machoke Machoke eu vou tirar ele aqui para não estar ganhando experiência de grátis vamos colocar nosso Raichu na frente por enquanto e o Vaporeon está na mão ali o Vaporeon é um nome do Dragonair o Dragonair vai pegando experiências o Vaporeon e a Galerinha está tudo nível 30 e pouco a gente já está nos níveis 50 vamos ver esse Versus Seeker será que temos Unilamp se eu já tinha aqui o Buscar Lutas já estava aí Buscar Lutas pelo menos essa duplinha aqui a gente vai poder patrolar eles Raichu e Primeape já foi e aí já foi o segundo também já era, vamos ganhando experiência e tudo mais aqui ó nessa Águas Termais a gente recupera nossos bichinhos estamos 100% é muito mais rápido que o seu Pokémon tinha que ter um bagulhete desse aqui em toda em toda a região era muito mais fácil a Tentacool vai para o saco na verdade é muito mais para recuperar status e a perca de um ataque do que qualquer outra coisa nós vamos voltar para o Armazém as senhas são duas a primeira é Golden e a segunda é Brulesce vamos tratar com os loucos aqui para depois descobrir qual é a próxima senha na verdade eu já tenho aqui um spoiler de uma das etapas que a gente precisa que nós vamos precisar é da nossa Vioplume a Vioplume ela tem o Cut e é um dos ataques que eu preciso para poder liberar uma portinha então chega aí Sandlash um pouco de terra também já não é mais problema com o Raichu ele está muito roubado chega aí o segundo aqui o Boone aqui o Boone parece uma menininha das caverninhas eita ataquezinho hiper funcional contra a gente vamos chamar da Caporium eu quero no Dragonite de uma vez para poder tirar o tirar o exp share do Dragonite e poder de repente botar em outro Pokémon tipo o Primeape ou algum outro que necessite mais que as vezes não consegue lutar tantas vezes Slugma Slugma não é da primeira geração então ah droga não queria ter derrotado eu usei o ataque errado Geodude provavelmente vai brotar mais algum Slugma no caminho não é tão difícil de tretar com eles então vamos torcer para a gente poder achar um estou quebrando as pedrinhas eventualmente nessas pedras brota brota Gravelers e Geodudes também mas eu preferi que fosse um Graveler um Golem vai para o Primeape isso ai vamos usar um adversário ideal para o Primeape aqui tem que ir mais devagarinho porque eu não posso empurrar essa pedra aqui se não eu não consigo fazer essa volta vamos ver se eu dou sorte de tretar com alguém olha ali Slugma muito bem carai não tem nada o meu Raichu já foi pro saco nossa eu tenho só 9 Ultra Bolas não tem nem muito recurso eu vou tentar eu vou reviver o meu Raichu só para usar a Onda Trovão opa e agora eu vou acertar porque não é um Shockwave ai capturamos Slugma mais um na nossa Pokédex eu tenho que cuidar não posso me passar muito porque se não rapaz eu acabo minhas Pokéball eu fico só com uma Master Ball na mão e a Master Ball tem dono se chama Mewtwo até vou tentar dar uma tretada com Mewtwo quando ele aparecer mas a ideia é que eu possa capturar ele de prima ah ué ah a Onda Trovão agora sim agora eu queria usar a Onda de choque e usei o ataque errado aqui ó achei um Rubi aqui tem uma dica deve estar em Braille não me adianta muito vamos subir aqui vamos pegar o outro caminho agora a gente vê o que eu perdi só vem Slugma só vem Slugma Slugma não é nem muito bom para pegar só para completar Pokédex ah beleza uma trilha Liga de Desvio o Raichu Raichu nível 52 muito bom Raichu o ideal para a próxima Liga a gente está no mínimo no mínimo nível 60 com a maioria dos Pokémons só pelo menos uns 2 ou 3 a gente tem garantias ah aqui não vai funcionar garantias de um desenvolvimento pelo menos porque a próxima Elite dos 4 é bem mais roubada que a primeira apesar de serem os mesmos né mas é que os Pokémons já tem um nível muito superior tem até os Chilux no lugar do Onix do Bruno é legal eles fizeram um upgrade vamos trocar esse Raichu vamos trocar esse Raichu um Prime Map de lugar para ver para de apanhar de graça ai a Graveler a Graveler é boa quebra pedra ah fala sério eu perdi capturar você bicho marnito opa outra Graveler da Trovão não vai funcionar né cara eu vou tentar uma Trovão que de repente não mata porque ele ele é mesmo nível ai boa ai capsulamos uma Graveler a Golem muito provavelmente eu não vou ter porque o Golem depende de troca tenta Cruel não ai tem que cuidar meus estamos roubados vai Machoke o Machoke é o mais fraco ele ele ainda é o que dá uma chance de capturar não mata não mata não mata ai boa outra bola ai tenta Cruel capturado olha ai conseguimos bom boas capturas capturas ineditas vamos dar um salvado aqui para garantir ai vamos descendo vamos descendo vamos descendo será que esse cara quer atletar de novo? ai vai atletar de novo só vem loco agora vamos dar o quebrateiro aqui o raio aqui as flores pro voador Dragon Elm vai 55 eu não lembro se era no 60 ou 58 que evolui Dragon Elm para Dragon Knight ai rapaz 55 Dragon Knight é bonitinha não é o bicho mas tá já ajuda ajuda mais do que haha ajuda mais do que a Dragon Elm beleza agora eu posso tirar o quebrateiro e vamos supor aqui vamos botar o Prime Ape para trás isso vamos dar um item para o Prime Ape que no caso eu repartirei a experiência beleza e o Vaporeon vai para frente o Vaporeon ele é bem bom e ele dá conta do então eu vou disparar na oi agora o que que vai acontecer eu vou entregar aquele item que é um rubi que é o professorzinho que tá lá naquela manica e ele vai precisar da safira que é a pedra azul daí vai liberar os tickets pra gente ir pesquisar por ai nas outras ilhas agora passa ali o ticket agora não é mais 3 agora é 7 eu não lembro certinho a ordem mas vamos na ilha 4 pra ver ó o Garrett aqui pedirei para lá tá o Garrett tá aqui me incomodando é o Green na verdade aqui era pra ter alguma coisa não sei só sei que foi assim ah vamos ver o que temos aqui vamos explorar poeira estrela eu vou trocar uma choke botar minha Vaio Plume no lugar vamos guardar uma choke nossa mexemos bastante itens cadê Vaio Plano? Vaio Plume? tá aqui em baixo aí Vaio Plano mesmo 24 mas ela é nosso Pokémon TM tem uns itens bacaninhas pra pegar por ali eu acho vou mostrar aqui a gente consegue explorar eu não lembro se tem alguma coisa muito mais nessa ai ah tem uma caverninha de gelo aqui eu vou tretar com o OOPER tá aqui rápido acho que eu mato né ele é nível 13 é muito fraquinho vou tentar só ae era só isso que eu queria fazer nessa outra bola perfeito o OOPER capturado olha ai o OOPER que ele evoluiu se não me engano Quasire não lembro se eu tinha o nome ó tem uma lojinha aqui será que eu consigo comprar umas pokebolas nem que seja a Super a Ultra Bola também já me ajuda bastante aí Ultra Bola não precisa tanto ai 29 já ajuda muito tem perigo de eu gastar minha outra bola aqui uma caverninha um sorvete gelado e saboroso ok caverninha de gelo aqui ah aqui eu pego waterfall eu acho aqui eu tenho que tomar cuidado se eu pisar vai passar vai rachar quer dizer ia rachar passou rachou se eu passar de novo quebra eu vou lá para baixo então o que eu tenho que fazer eu tenho que passar fazer os caminhos para tentar não repetir o quadradinho eventualmente lá em cima tem duas opções ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro então eu tenho que acertar qual o buraco certo que eu tenho que repetir eu não lembro realmente eu não lembro eu vou nesse aqui primeiro swing loop swing loop ele vira tipo um mamute peludo e esse aqui eu acho que eu não consigo nem não consigo nem paralisar com o ataque do rachou ah resistência perfeita é tudo que eu precisava ele fez um ataque que impede ele de morrer então ele ficou com um de vida eu acho que era o outro caminho era o outro caminho agora eu vou tentar de novo eu não preciso repetir tudo ali eu só fiz aquele ali para dar pokeball agora eu vou tentar acertar agora eu vou tentar acertar vou tentar acertar a sequencia certa ou erro ali por cima ah não é por cima aqui eu vou na escadinha eu tenho algumas opções eu acho para cair aqui não vou ver se é na primeira ou na segunda não vou ver se é na primeira a primeira eu pego a pokebola na segunda opa Gol Bart ó você me mostra que meu vapor precisa realmente de muito nível porque o Gol Bart não é um adversário para ele era para ele ter vencido como ele estava confuso com o tomando dano de graça pim 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 galera vamos ali pegar aquela pokebolinha ver se algum item interessante o Swainab já foi para o saco a resistência ele fica com um de vida isso ai no final me ajudou para capturar aí HM7 waterfall e ele é lá agora o vapor pega mais nível que tu é ah falando nisso já vamos ensinar waterfall também conhecido como cachoeira haha para o nosso vapor o Drogonoide também é capaz acho que tem que ser um vapor vou atirar esse ataque rápido beleza e vamos subir ali o que a gente tem que pegar ah o seal achei que era uma grande coisa mas eu já tenho beleza a escolha do escovador vamos subir a cachoeira olha ali viu caminhos novos nos aguarda o Zubat ainda não é problema a Golbat é ai eu odeio esse raio confusão ah funcionou né malandro o vapor não vai para o saco paciência todo mundo tendo sua chance de lutar ah agora sim essa aqui é Lorelei ela é da elite dos quatro ela está tratando com os rocket você tem que ajudar ela como se ela precisasse realmente de ajuda da gente vamos lá vamos enfrentando Zubat e Golbat e tudo mais oh foi crítico muito bom o vapor já virou a Lorelei com um pau no outro aqui está muito achei que era muito aqui não tem nada não ai a Lorelei me dá alguma coisa não lembro isso é terrível essas ilhas respirei ali para orar tá Dilgong 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 é a forma rolê do Siu tem uma foca gigante vamos usar a onda trovão vou botar o Vale Plumber acho que o Vale Plumber tem mais que não morra haha vamos absorver devagar ai foi pro céu Dragonese aqui tem um ataque que não morra ataque de asa ah mordido querido não deu certo vamos sair da caverna já fizemos tudo que a gente tinha para fazer aqui ai voltou Dilgong coisa boa vamos usar onda trovão vamos usar o cavar depende do cavar ele não morre boa cavando embaixo da água mas tá bom tudo faz sentido ai ai Dilgong mais uma adição para nossa Pokedex com um de água e gelo ele é bem bom mas eu não vou usar haha eu gosto do meu time de repente eu use na liga agora não tem porquê essa ilha aqui a princípio já fizemos tudo que a gente tinha para fazer vamos na ilha 5 ilha 5 vamos dar uma explorada aqui que é a caverna dos Rocket ó temos um pescador de ilusões aqui tem alguma trilha eu acho que eu enfrento uma galerinha não sei se são duas rotas não tem acho que são duas rotas né deixa eu ver oh o Woopip Woopip ele é um pokémon também da segunda geração agora vai brotando alguns beleza capturamos a Woopip aqui fechado deve ter alguma coisa que preste para cá que eu não lembro ó fique com isso como é que é? felizmente você já tem 6 ele quer me dar um pokémon? ai meu deus que pokémon que ele vai me dar? eu nem lembro vamos tretar com essa tia aqui daí eu vou ver que pokémon ele quer me dar Hidrobomba? não gosto haha é muito ruim de acertar é bem forte só que é muito ruim de acertar então não vale a pena trocar os que eu já tenho é Meryl eu não lembro se é um togepi deixa eu voltar eu não lembro se aqui tem esse pokémon também porque eu acho que eu não passei lá e ainda não vou conseguir usar o voar então vamos tretando devagarinho então vamos voltar pro início da cidade temos um pokémon pra ganhar de graça a gente pega tudo aqui né pessoal se tiver que pagar é outro quinhentos como ela é graça de graça a gente façamos qualquer negócio mas ai de vantagem né mas aqui vamos recuperar essa mina aqui me ajuda em uma coisa vamos guardar quem eu vou guardar agora? vou guardar o Dragonite no box 14 vai esperar ai um pouquinho já vai ter a tua chance de ser outro apretei com esse cara aqui vamos ver o que eu vou ganhar só falta ser mundiça quer ver? é ser mundiça ah tá que susto achei que era a forma evoluída da boa pipi eu não sei se ela tem eu não lembro se ela tem a forma evoluída um ovo ah é um ovo nem pokémon é um ovo ai fica ai vamos passear alvin vamos ver se a gente consegue chocar esse bicho acho brabo mas vamos tentar não sei se é por passos ou se é por fazer alguma missãozinha alguma coisa nunca choca os ovos vamos tretar com as menininhas aqui os pintores oh o Smeargle é um pokémon pintor eu não lembro se é da 2ª ou da 3ª geração mas ele é um pokémon tipo normal não é? não me atrai os olhos o opip devia 48 cruzes vamos usar a cachoeira oh Skiplum essa aqui deve ser a forma evoluída do opip semente sanguessuga é malandro não precisa de mim não 10 mil reais 10 mil dinheirinhos Smeargle foi pro saco tem bastante gente pra tretar aqui tudo no nível alto maurip cara maurip é muito legal eu adoro maurip Charizard lança chamas é Flaffy Flaffy que é forma antes da Unferroes vem corredor atiquete eita atiquete pedioto cheguei a pedioto letra tá chai Elvis remape nível 53 que aprendeu berro que berro nada ah berro ta casa mudes mais um smirgle mais um berro ta pra eles né não pra gente casa da selfie shelf tem ninguém em casa sei que pra cá tem alguma opa tem uma caverninha ali vamos explorar a caverninha polio polio adoro os polis tenta cruel não tenta cu agora sim é cruel só vem cruel pare de me abraçar rapaz vou morrer né morri meter um raichão nas ideias desse tenta cruel aqui tem uma caverninha deve ser não bugou tudo não mardição bugou geral então já sei que naquela caverninha é melhor não ir então hahaha que draga rapaz fica a dica aqui embaixo ai o dragonite esta evoluindo já não é nenhuma novidade ah que sacanagem vou ter que fazer a caverninha de gelo de novo na ilha 4 né vamos procurar os bichinhos vamos procurar os bichinhos vamos pra ilha 4 fazer a caverninha de gelo de novo e beleza peguei o ticket hahaha que sacanagem ah os bichinhos voltou que eu capturei e subiu eu trago e voltou do bagulho vamos dar vou fazer o contrário agora vou dar pro vapor né o repartilhador de experiência opa ele é errado ele é 4 já tretei com meu amigo que sacanagem vou ter que ir pra ilha de gelo de novo caverninha de gelo pior de tudo não é isso pior de tudo que eu já não lembro os caminhos certos vou ter que descobrir de novo vamos comprar outra bolas 41 outra bolas tá ótimo só pra eu não gastar minhas vamos tirar um salvar na porta da caverna mas é perigo de eu me ralar de novo olha o Jogong rapaz já apareceu logo de cara demorou pra aparecer aquela hora eita ele tem o raio de gelo nível 50 olha acho que eu vou ter que ir porque Jogong contra os pokémon ah para de dormir rapaz contra os pokémon dragão do lance vai ajudar ai ta muito roubado fica na outra bola ai boa não quero dar pilha pro Jogong vai ficar vai ficar vamos lá oh Swinub ah Swinub não queria te matar droga vamos na manha vamos na trovão não funciona né cavar ai boa não funciona ah droga não funciona não funciona o poder dele de no more tá agora agora eu fiz exatamente a mesma coisa que eu fiz naquela hora mas mas agora eu já sei que esse aqui para pegar outra bola quer dizer outra bola não aquela pokebolinha e esse aqui é para eu pegar esse item aqui que é o HM7 Waterfall não vai ficar direto né ah ficou vamos recuperando alguns deles vamos recuperando alguns deles repara tudo vou nem tentar ai waterfall vamos ensinar o waterfall para o nosso Vaporeon deu o Vaporeon deu o Vaporeon vamos tirar o ataque rápido e vamos subir vamos subir ai agora é só ajudar a Lorelei aqui e a gente consegue fazer essa partezinha aqui e já sabemos pessoal não é preta da caverna não é preta da caverna e não buga tudo caixa tudo não sei se tem outro bug até agora não tinha tido ai beleza criouza ajudamos a Lorelei enfrentando seus rockets tudo mais vamos dar um salvar para não ter perigo vamos sim voltar para a ilha 5 porque eu quero pegar aquele ovo tomara que aquela eu não lembro se aquela ilha tem alguma coisa que preste oh o Wooper voltou também o Wooper e já ficou também o Wooper ah todo mundo quer voltar todo mundo quer ser meu amiguinho ah bueno vai para sempre o Pokémon recupera vamos guardar o Dragonite deixar um espacinho para pegar aquele ovo opa não é aqui ilha 5 eu acho que aquela ilha não deve ser importante se for eu estou ralado se eu não me engano a parte dos rockets é para esse lado deixa eu usar esse centro Pokémon se eu quiser eu posso voar direto para cá o que a gente vai fazer vamos só recuperar a experiência perdida o tempo a gente já perdeu a frustração a gente já ganhou a gente só vai recuperar o ovinho e tretar com alguns aqui até chegar na caverna eu fiquei estático sério eu fiquei estático sério ah meu deus está tretando demais esse Clefairy não mas um acrachada não 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 mais um acrachada É, essa Ilha 5 deve estar me tirando para bobo, na verdade o que eu acho que pode estar acontecendo é o meu acelerador, mas contudo, entretanto, porém, eu vou fazer mais uma tentativa, pelo menos vou tentar chegar nas partes que me interessam, porque essa Ilha 5 aqui, olha, se ela estiver do jeito que está me incomodando, vou ter que meio que abandonar ela, ou é o emulador, ou é o jogo, eu acho que a primeira crachada foi culpa do jogo, a segunda crachada eu acho que foi culpa do emulador, mas vamos ver, vamos fazer uma luta mais devagarinho, só para a gente tirar dúvida, ah, eu não consigo rapaz, quando o cara costuma com um jogo rápido, tem que ser um jogo rápido, não pode demorar tanto, aí já era, conseguimos, vamos só tretar no caminho aqui, eu vou dar um salvar, a cada tretinho eu já vou dar um salvar, para a gente não perder, ter que fazer, então vamos só enfrentar esses loucos aqui, sem entrar na caverninha, aqui a gente vai tretar bastante com Smirgles, o Pokémon Pintor, quem não gosta de retrabalho, essa gameplay não é para vocês, o que mais temos aqui é retrabalho, aí vamos pegar bastante experiência com o Raichu e com o Vaporum, se precisar com os outros também, eu vou dar uma chance para o Primeape, uma coisa eu já saquei, tem uma bugagem, quando alguém usa, um desgraçado usa esse light screen, e eu vou com o quebra-tela, é verdade, quer dizer, as vezes não, então não vamos usar esse ataque combinado com esse outro, tá combinado amiguinho, vamos tentar resolver tudo na pancadaria de um jeito mais bacana, na verdade, olha o Hidrobombo de novo aqui, é a terceira vez que eu não aprendo o Hidrobombo, aí vamos tentar com essa menininha de novo, vai ter um cavalo na ideia de uma RIP, super efetivo, não vou chamar o Primeape, vou chamar o Charizard, sabei, o Primeape está de castigo, contra Pokémon normal, você não vai brincar mais, Primeape, ah moleque doido, quase me enganou se é Hatcate, o vídeo foi de saco, light screens, estão proibidas, ali está aquela caverninha, então vamos usar o nosso Pokémon voador da casa, olha lá rapaz, tem uma outra ilha ali, temos missões ali embaixo ali, se não me engano que é os Rocket que me interessa, mas contudo entretanto, porém, vamos ficar na próxima gameplay que essa aqui já se estendeu por conta de bugagem, espero que vocês tenham curtido, muito obrigado que acompanhou até aqui pessoal, desculpa o mau jeito, também apanhei hoje do emulador e da Hack Room, tudo é bugável né, ainda mais na minha mão, se inscreva no canal Braseiro, ajuda a chegar nos mil inscritos, se inscreva na aula de história da web, ajuda a chegar nos 3 mil inscritos e se inscreve aqui no canal do RetroGames BR 3.0, ajuda a chegar nos 5 mil inscritos, já falei demais e até a próxima. Beleza pessoal, aqui Fernando Braseiro, vamos seguir a nossa jornada aqui na Ilha 5, na Nordeste, tá fazendo-se no longo do ano, cuidar para não bugar, muito importante, agora o que a gente vai fazer? a gente vai retirar o nosso Bioplam, que eu preciso da bioplam, cadê bioplam? Cadê Bioplam? Cadê Bioplam? Cadê bioplam? Cadê? Cadê ela? Eu tô com ela na mão? tem uma víscera, não, Raichu Machoke, ah o que que o Machoke ta fazendo na minha mão? ah pera ai, vamos fazer direitinho, vamos guardar o Machoke vamos retirar, vamos retirar, acho que aqui vai o plano, ai vai o plano e vamos retirar também o nosso Dragonat Machoke ta ocupando o espaço de alguém ali, agora vamos salvar, vai ficar essa modificação por que? porque eu preciso da vai o plano, pra fazer um cutscene, preciso cortar arvores no caminho olha o Centurad rapaz, aquele pokémon que é tipo um esquilinho, vou dar uma paralisadinha nele vou pegar a nossa Ultra Ball, não é a Master, não é a Master, é a Ultra Ball, e ver se ele fica, beleza já temos a Creuza já ficou aqui com a gente vamos tretar com esse Racket vem no Ratatá não é adversário pra gente vem Charizard mandou a Grimer, lá vem o Muck vamos mandar o Dragonite só pra ver Dragonite rajada de fogo não é muito forte aí o ataque de asa é mais forte beleza, o Dragonite espero que ela nos ajude não é tão tão forte quanto eu achei que fosse mas o Dragonite em si é aqueles pokémon meio lendários é um lendário fake é aquele que todo mundo gosta de ter mas ele em si eu não tenho os ataques próprios dele ainda vamos usar aqui o ataque de asa dois pokémon tipo plant então já é Elvis Pidgeotto não, desculpa, um Pidgey um Pidgey nesse nível ainda não evoluiu antes de tretar com os Rocket vamos vir aqui enfrentar essa galerinha um Pidgey nível 47 nossa senhora agora um Pidgeotto número 49 muito bem vou pôr nível 53 já tá nivelando com o pessoal tudo aqui aí vamos enfrentar esses irmãos Beards esses irmãos pássaros a Fearow ficou muito show ficou um anjinho bem bacana aqui é o terceiro irmão Vodoro Huchuch deve ser o Noctal o Noctal ficou bem bem delicadinho o Noctal segurou um Thunderbolt do Raichu e não foi por alguma coisa essa parte dessa ilha aqui sim, não tem nada mesmo é só um um tipo uma Lápide um Onix e aqui é o Heavy Heavy Metal isso aqui é um itemzinho tipo um outro metal mas não me adianta muito dá pra vender bora vamos enfrentar esse Hopip aqui só pra ganhar uma experiência na verdade porque eu não quero fugir eu tô gastando ataque mesmo mas é que eu não quero fugir não gosto de fugir aí beleza vamos chegar de novo na ilha onde tem o esconderijo dos Valky se não me engano é aqui é isso que eu vou fazer posso tá falando bobagem se eu não me engano é aqui aqui o itemzinho aqui ó um dos esconderijos né tem um outro esconderijo que eu vou precisar mais pra frente alcançar aqui Losing chamar o Charizard quero botar todo mundo pelo menos nível 60 ah não pode pegar o Charizard vou por um risquinho de vida gastei um ataque bom seria uma senha ah tem que ter a segunda senha então é na próxima ilha beleza então essa aqui é é o esconderijo 2 vamos dizer assim o esconderijo 1 é em alguma outra ilha tem que localizar qual é a ilha beleza vamos dar uns opa tem a minha casa ali tem um tiazinho aqui vou pegar os bonecinhos beleza agora vamos para a ilha 6 a ilha 5 não me ofereceu nada a ilha 6 então deve ser onde tá vamos dar aqui em salvar porque tá bugando muito o jogo a ilha 6 deve me oferecer o próximo esconderijo dos Rockets vamos usar o C do Pokémon aqui só para a gente poder ter uma opção de voar onda de choque não tinha nenhuma saída não tinha nenhuma saída é só um cantinho vamos enfrentar esses loquinhos ah rapaz pedregulha tem um carvar olha lá vem o Mcchoke o Mcchoke vou usar o Charizard e o Voey Charizard Goenas se for do Escovador tá aqui tem uma trilha o Wooper o Wooper eu não sei se nessa fase ele já ele ainda toma dano elétrico ou o Natu o Natu ele é um passarinho verde lá psíquico bem bacaninho vamos usar o Onda Trovão ver se eu consigo pegar ele é nível 20 né não sei se ele cai direto foi outra bola fazendo seu serviço muito bem uma Fearow toma bonitona mas foi pro saco dá bastante experiência ae Pedra Sol beleza a Pedra Sol evolui a Gloom num outro tipo de Pokémon eu acho que é a Bellowson eu não sei se nessa versão já faz isso talvez se fizer melhor ae pode tentar capturar uma Gloom mais pra frente a essa Fearow ela é boa porque ela dá mais de mil de expediência né essa Fearow nível 49 então vai repartindo entre o o Raichu e o Vapor e assim ambos ó o Vapor já tá nível 54 Pérsia Pérsia vamos tentar não matar ah e previne paralisia beleza vou tentar pegar ele a droga vai pro emape segura a onda ai ai Pérsia capturado muito bem mais uma adição pra nossa Pokédex que o medo já tá tomando conta do meu coração tem que tem que usar se quebrar a tela com muito cuidado na verdade porque ele buga na função dele tem o ataque da light screen o light screen ele cria uma tela de vidro né psíquica e o quebra tela quebra essa tela só que tá bugando esse comando aqui vamos usar um empurrão que faz o mesmo efeito por enquanto o Primeape tá meio defasado né coitadinho High Horn depois voador Kangaskhan Kangaskhan também vai quase foi só não foi porque ele usou aquele de the hit daí ele não não falece num ataque só usaram um empurrão um empurrão é bom porque como ele não é ataque lutador nos ataques nos voadores ele tira bastante dano se fosse o ataque lutador seria pouco efetivo Wabba Fett Wabba Fett nossa ele usou counter muito massa eu consigo paralisar fazer alguma coisa não só usar outra agora cara adorei Wabba Fett muito legal claro que ela fique ai Wabba Fett que bacaninha cara a skin da Wabba Fett uma das mais legais do jogo isso que o Wabba Fett é um pokémon ruim ele só é lembrado por causa da equipe Rocket sudoúdo eu achei que ia ser mais altinha do sudoúdo ficou muito pequenininha terremoto beleza super efetivo esse foi o desvovador repara tudo beleza vamos fazer a voltinha aqui a gente ta ficando sem pokémon pra entrar no esconderijo dos Rocket mas parte do desafio é esse né na Firo o Wabba Fett o Wabba Fett está 100% ainda é nem vou gastar ataque com esses bichinhos fracos fiquei na dúvida ali mas só lá vem Graveler olha a rivalidade que violência é que o terremoto ele só é um recurso mesmo pro Shardsard que ele não tem o ataque suficientemente forte pra seguir usando o terremoto nossa a golem ficou tipo nada a ver com o golem tirando aquelas pedrinhas da Chuca mas ficou muito bonitinha gostei da golem nossa nossa 1800 experiências o Wabba Fett é 1.55 muito bom pessoal a gente consegue levar esse pessoal todo aqui só no Wabba Fett e no Dragonite ai vamos usar um pokémon que usa cat ai cortamos a porta entramos na caverna eu não lembrava como que era que se era uma caverna ah aqui tem tem uma ordem certa eu não lembro a ordem certa cima baixo? não cima direita? não cima esquerda? sim cima esquerda baixo? direita? acima esquerda direita? abaixo? ae achamos a safira não selanita volta aqui não eu sou burro deixa o cara me roubar vocês estão ralando na minha ai quanto pontinho tá tudo em braille mais do céu patenteei o cara me roubou o bagulete vamos voltar achei que aqui era o esconderijo aqui era só a caverna onde estava a safira beleza vamos voltar a moda antiga sem usar o fly vamos caminhando caminhando e andando Psyduck pena que é fraco eu gosto do Psyduck e do Golduck também dá aquele salvar esperto bora mais um Wobbuffet Wobbuffet já tretei uma vez ele levou levou meu pokémon My Forte então vamos nessa My Forte não para mim chega a ser o My Forte era o pokémon da vez ai ó se o pokémon nível 40 e poucos dá para tretar uma experiência boa agora esses nível 15 aí vão tomar banho a ilha 7 eu posso estar enganado mas a ilha 7 é só ponto turístico a ilha 7 não tem uma missão em si é só para eu enfrentar a gente e tudo mais dança das espaças word dance word dance é só o charizard e a vai o plume então eu não quero ai vamos enfrentar essas mocinhas essa ai é a bello som é essa forma que vira a vai o plume a pedra do usando a gloom e a pedra do sol nossa o raichu ta tomando um ruim número 54 agora vai a bello som de novo vai drogonite rajada de fogo será que é o suficiente boa o apoio é o nível 56 o apoio quando tiver no nível 60 eu largo ele de mão e boto o expichando em outro ai o raichu cara o raichu vai ser outro que eu vou ter que dar uma treinadinha nele daqui a pouco vai primeape voltorbe diz as foram dois pineco pineco ele é inseto e pedra se não me engano vai mais um pineco vou usar o charizard se lançar chamas já resolve pelo lado inseto dele a furrow a furrow rapaz será que a primeape aguenta a furrow a furrow nossa senhora é barbita vai drogonete ataque de aço beleza primeape ta muito fraquinho rapaz olha olha que bel que bel que belitinho bora por cima ou por baixo agora ó essa é a gloom ela aqui com a pedra do sol vira bela o som e na pedra da folha vira baia o plomo o charizard linha 58 só bora vamos pela direita aqui primeiro se tem algo pra cá também né aqui eu acho que é só uma galerinha pra enfrentar geodude partida em dupla boa miltank taurus que legal ficou a duplinha então eu vou usar o lançar chamas aqui e vou usar o surfar os dois aí aí tá bom tá meio ruim aí um já se foi e o outro também hi 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 vaporão pegou muito mais experiência pegar aqui o itemzinho a pipita ó sandlash será que eu consigo levar no terremoto não o terremoto do charizard é muito fraco eu desperdicei o terremoto olha aqui ta e ursa ring ursa ring eu vou usar o vento de fogo vamos ver se aí eu levei no assalto kill bomb ah não tem a kill bomb né meu 46 será que morre morre droga vamos lá eu quero achar um cubana de novo brawly não sei quem é brawly tangela já se foi execute já se foi vamos ver se ah e z hiltro ah não que era hein um ataque mais forte do universo aqui fez eu errar esse guiamento aí bora tem uma chance não posso errar vixi lasqueira não vem mais dessa imundícia eita coitinho vai sair deixa eu ver eu vou ser obrigado a fazer uma coisa muito horrível não gastar um item de reviver no raio chute eu não sei se ela me ataque essa desgramenta mas o onda de choque eu não erro o problema é eu ter ataque suficiente para matar segundo isso e o onda trovão também não erro ela pode usar uma animais e tudo mais mas enquanto eu estiver usando esse ataque não tem perigo o problema é esse ovo fervido que ela come e repara metade da vida eu fui metade dos meus ataques mas eu podia dar um crítico crítico bem forte ah desgraçado vai acabar meus ataques caralho de usar esse ovo é acabou meus ataques tá sacanagem que ela está jogando ovo na minha cara agora agora eu vou ter que usar vou ter que achar um aether o onda choque onda de choque tem mais 20 para testar não pô agora eu vou ter que dar uma uma tá uma expulsão agora tem que ir é uma luta agora literalmente agora vai matar a cara aí mais doido isso vai me dar crítico na minha cara acho que acabou o zonco perdido dele ah rapa não ah fala sério ae paralisou agora tem que cuidar para não ah não o onda o onda trovão erra o onda de choque não ah tá no finzinho ah levamos gastei mitenzima levei tá doido vou até salvar aquele trabalhão que eu passei vamos lá vamos lá tiazinho o que que tu tem pra me oferecer um prime ape beleza um já foi ritmon top dragon knight charizard charizard resolve ai show de bola machoque o dragão o dragão o dragão o dragão o dragão charizard tá ficando defasado vou ter que melhorar ele mas primeiro tem que entrar pelo ladinho malandrobski tem que entrar pelo ladinho malandrobski ai agora sim rei do rock a kings rock né beleza raidon raio ficou legal ficou tipo uma guerreirinha lanceira com a a broca ih repara tudo raio show boa já se foi o esculador eslobro eslobro é no raio como um só beleza ulcer ring dragon knight ataque de asa rachada de fogo beleza kangaskhan kangaskhan vai na nevasca rajada de fogo eita rajada de fogo boa machoque machoque vai ter que ser contigo ataque de asa muito bom levamos todo mundo dá pra eu dormir aqui? ah é a dança da chance recupera todos meus bichos haha chance muito obrigado sucker punch eita ainda bem que essa mina não me viu ainda tava com um pouco bicho haha nec jiu gong jiu gong foi pro saco muito bem agora nine tails o prime ape pra mim que tá defasado ae boa prime ape de mil 5,2 rap dash vai no dragon knight vai no dragon knight mesmo ataque de asa bem poderoso do nosso dragon knight muito bem girafarig que girafinha ficou estranho mas tá bom acho que nesse da segunda geração eles não capricharam tanto aqui aqui que nem eu falei nessa ilha 7 se não me engano é mais pra ganhar experiência tem a caverna dos unons a última caverna que eu entrei bugou eu vou só então primeiro eu vou dar que se choosing aqui ae golduck a golduck só queria que tivesse ficado mais alto pra ficar mais legal ae vamos enfrentar esse outro aqui o smirgle beleza vamos dar aquele save perto e ver se essa caverna buga também não essa aqui é a caverna dos unons tem algum mistério nela aqui mas eu não sei fazer então bora vamos sair aqui de novo tem alguma coisa pra cá tem outra caverninha aqui tem uma outra caverninha outra dinâmica de desenho tem mais alguma aqui tem mais uma pra cá olha ali rapaz a caverna é grande tem um protetor ali vamos lá o geodude ah desiguinamento quebra pedra golpe corte se acertar não já era não acerta ae jaelves vamos dar aqui salvar esperto também não tem nada que estranho é que eu não sei essa parte aqui mesmo essa parte que estou boiando então se alguém souber manda nos comentários que era essa aqui não podia ajudar muito vamos pro outro lado aqui tem mais uma caverna essa aqui não tinha passado ainda essa aqui não tinha passado ainda não tem nenhum beleza que deus vamos terminar com esse onyx mas foi nem pro cheiro tio essa caverna aqui ela é mais quebradinha tem todo um xalala não sei se tem algum mistério nelas mas opa vamos levar esses tentacuos nível 29 querendo ou não tem um um nivelzinho razoável nível 29 caverninhas mais uma caverninha algo de errado não está certo aqui também não não beleza fui até onde eu podia tem mais tem mais deixa eu ver no mapa onde eu estou pokémon voar é eu já explorei aqui a parte de baixo falta só a parte de cima vamos no centro pokémon vou recuperar meus bonequinhos tem um cientista ali será que ele me ajuda em alguma coisa? não não beleza natu foi do saco drowsy raichu thunderbolt hipnô 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 meio roubadinho né ainda vai que é nível 50 girafarig beleza raichu nível 55 o vapor já vai ir pro nível 59 né então vamos fazer assim ó não só o vapor já tá no nível 59 mas 4.000 ele vai pro nível 60 então vamos dar de presente isso aqui entrar da torre do desafio ah a torre do desafio é pra quem joga multiplayer mas eu não tô muito afim nisso não quero é resolver os paranóe tudo aqui vamos pra ilha 5 enfrentar a equipe rocket mas primeiro vamos fazer um negocinho vamos fazer a dança dos itens system pegar beleza vamos pegar todos os itens e vamos organizar na frente vai ficar o nosso vapor primeape vai ficar lá embaixo eu vou dar uma alpada nele então primeape item dar vamos ver o que a gente tem de item aqui é o repartidor de experiência o vapor é o item que eu vou dar pra ele é o amuleto é o amuleto é a mãe amuleto pra gente ganhar mais dinheiro o item que eu vou dar pro dragonite é o suco da sorte não o crítico do chance é o tem o negócio do dragão não tem? dragon fang deixa eu ver não lembro se eu tinha esse item esse aqui de metal de gelo não, acho que eu não tinha então aumento o poder do ataque tipo gelo então agora a gente tem o ataque de tipo gelo pedra som cadê o o pode ser segurado pelo comum que causar hesitar no adversário é o atingi-lo beleza isso aqui eu posso fazer ele hesitar e o raichu vou dar a unha rápida que deixa ele mais propenso a ser o primeiro atacar que é a kick claw vamos para a ilha 5 beleza estamos na ilha 5 opa vamos dar aquele salvar e agora vamos deixar para entrar naquela caverninha naquele esconderijo no vídeo que vem pessoal espero que vocês tenham curtido exploramos a ilha 5, 6 e 7 voltamos para a ilha 5 para fazer a última missãozinha antes de voltar para a nossa nova liga temos uma nova elite dos 4 muito mais forte que dificilmente vamos ganhar de primeira espero que vocês estejam curtindo a série até aqui estamos quase finalizando ela em breve também quero capturar o nosso Mewtwo já falei demais pessoal e até a próxima e aí e aí e aí e aí voltamos aqui voltamos aqui estamos na ilha 5 vamos resolver a última treta com a equipe Rocket vamos eliminá-lo de vez da face da terra vamos upar nossos pokémons aqui mais um pouquinho né tentar deixar todos o mais próximo possível do nível 60 que é o nível ideal para enfrentar a elite dos 4 novamente e agora eles também estarão mais fortes eles vão ter pokémons da nova geração também da segunda e teremos alguns Stilex uns Crobots entre outros e agora vamos pegar aqui o pessoal os adeptos do Giovanni estão aqui me esperando vamos ver o que a gente faz aqui eu não lembro os caminhos certos vamos tretar com todo mundo olha que bonitinho o Round Dower vamos tretar com todo mundo e pegar os itens que temos disponíveis beleza pegamos o Upgrade ele é para pokémons do tipo metal alguma coisa assim né vamos pegar devagarinho aqui aí pegamos a pérola pérola grande vamos subir de novo aqui deixa eu ver como que eu faço ó se eu subir aqui ó tá um bocadinho esperando fechou vamos tretar com ele por enquanto o vapor é mais que suficiente para tretar com todo mundo o surf está muito roubado tá aqui se não me engano é só voltar a pé deixa eu ver cadê o esquema olha aqui rapaz esse aqui é o Warhouse opa tem um itemzinho aqui se eu não correr eu pego é o Bomba de Lodo beleza agora tem mais uns dois ou três Rockets finalizar eles para ficar bonito olha aí Vaporeon nível 60 já era Vaporeon já pode sair da frente vamos trocar vamos botar Charizard na frente um pouco Charizard está meio destranado Muck a Muck está linda pessoal na versão lolly mais adulta né a Muck ficou sensacional para mim quem aprendeu berro não me ajudou em nada a Arbok ficou bacana também aí vai estar tomando os lança-chan do Charizard não vai durar muito Dragonite vai o Plumbum ataque de asas já foi suficiente enquanto isso para mim vai pegando por tabela último Rocket esse aqui é o finaleiro Golbat vamos no Charizard Weezing Weezing vou botar o Raichu Weezing bomba de Lodo dele foi violenta meio para cada um e o Houndol então Dragonite olha que bonita Houndol tem uma camisolinha ali ficou meio bem Xenshual beleza pessoal adios equipe Rocket agora vamos pegar aqui a pedra que falta né a Safira ali enfim para botar aquela Manica para trabalhar quer usar que está passando rodo aqui em todo mundo ai rapaz sobeu só um Porygon olha que legal esse Porygon um Terremoto e um Vento Fogo só para fazer uma balaquinha para a MAP nível 54 o MAP ainda é muito fraco em relação aos outros né vamos voltar aqui vamos aproveitar que temos um Pokémon que voa e voltar direto para a ilha aqui recuperamos show de bola vamos para a ilha 1 entregar aquela pedrinha o nosso amiguinho está esperando aqui para receber a pedrinha azul beleza vamos ganhar alguma coisa ganhei 1 ganhei 1 boa sorte ah tá bom né boa sorte ajuda muito beleza vamos sair daqui vamos pegar mais um barquinho novamente concluímos as missões opa a ilha 2 não rapaz Gervilion é ai agora sim vamos finalizar por aqui hoje foi bem tiro curto próximo vídeo qual que vai ser a dinâmica eu vou até subir aqui para poder dar um spoiler corretamente cidade de Cerulean nós vamos entrar ali aquela é a famosa caverna do Mewtwo vamos atrás do Mewtwo tentar capturar ele com a Master Ball foi para esse que seguramos ela até agora e depois vamos para a Elite dos 4 de Liga Pokémon certo muito obrigado por acompanhar até aqui pessoal não deixe de se inscrever no canal deem aquela força o canal está passando por um momentinho meio conturbado mas a gente vai tentando certo muito obrigado até a próxima e aí pessoal beleza Fernando Braseiro e hoje vamos aqui concluir uma etapa muito importante do jogo que é capturar o Mewtwo eu não curto usar um lendário nos times deve ter visto porque eu não estou com nenhum deles aqui nenhum das aves lendárias e tudo mais mas contudo entretanto porém o Mewtwo ele é uma exceção né a gente curte muito ele pode até não usar ele no time quem sabe mas eu quero poder ter ele na minha Pokédex então vamos procurar o nosso amigo Mewtwo e ver o que a gente consegue ganhar de brindes e tudo mais Graveler muito bom Graveler vou usar o terremoto será que é o suficiente? é faltou um Mewtwo nossa chamas beleza aí vamos explorando pegar tudo que eu puder de item também enfrentar todo mundo que eu puder enfrentar é uma choke nível 49 muito bom o Charizard está quase nível 60 o Vaporeon já está então não preciso ter pressa de evoluir o Vaporeon mais mas se eu conseguir colocar metade do meu time nível 60 já está bem morto vamos pegar a pepita vamos ver onde é que eu estou vamos ver não sei se tem algum caminho aqui não tem caminho mas de repente tem algum item não as vezes é só um cantinho opa um cadabro mas é difícil não matar vamos ver vamos lançar chance ah vou parar de correr vamos só virar não nada nada ajuda ainda vamos subir vamos pegar esse itemzinho aqui primeiro vai que aqui já é o Mewtwo as vezes não é mas vamos vamos descobrir beleza vamos quebrando as pedras tudo devem ser alguns Parsect adios Parsect parece a Velma alguns são Gravelers outros são só pedras mas se tiver mais um Graveler Geodude e daí já é mais uma experienciazinha pra gente ganhar aí limpamos a área Geodude fraquinho nível 36 beleza mais um item tá tá na feição ali os Geodudes não são para o lançar chamas né ó cadabra de novo é é que por mim que meus Pokémon são muito fortes eu sou muito fraco deixa eu ver o Raichu nossa onda trovão aí beleza paralisei ele se é cavalo cavalo não deve matar ele né boa uuuu mordita Master bola não Master bola tem dono aí rapaz pegamos um Cadabra muito bem Cadabrinha capturado o Raichu foi pro saco mas faz parte haha a gente teve que sacrificar o Magneton eu já tenho adios a gente precisava quer dizer precisamos ainda da uma upada na nossa Pokédex é bom né sempre é bom tá eu vim por ali beleza um Primeape vamos voar pra cima dos Primeape o nosso já tá melhorando tá colocando um nível interessante o nível usável e o Charizard nível 60 beleza vamos bater o Charizard ainda mais um tempo enquanto ele aguentar e com o Mewtwo a gente tem aquele recurso mestre né vamos pegar essa Pokébolinha aqui né só pra garantir mais um Parasect e o Primeape pegando experiência aí tchau Golbat vamos ver o que a gente consegue aqui mais um item show de bola pra mim eu pedi meu 55 bom nível mas ainda tá longe do ideal Machoke resta todos os ataques do Charizard não deixando nada pra trás Nightbroke nossa se a gente tivesse a opção ainda de capturar o Machamp ou ele evoluir no nível era uma boa eu gostaria eu gostaria ai deslocadinha vamos ver agora o caminho primeiro caminho será vamos ver ai rapaz o ataque de fogo já era ai agora não consigo mais sair acerta-se bora caramba ai aqui não tem nada devo estar no caminho certo o jogo estava impedido de avançar então terremoto Jairus um recurso a mais boa mais um G2 de nível 40 é fraquito na verdade todo pokémon aqui sem um mestre aqui já são mais fraquinhos não eita agora estou paralisado não posso fugir estou errando o ataque pelo menos eu não fico envenenado paralisado você não pode errar os ataques iiii eu não posso errar os ataques o terremoto não acerta ai já foi pro céu DRAGONIGHT ataque de atos fechou DRAGONIGHT no nível 56 usupar o nosso dragão uma rajada de fogo deve ser o suficiente DRAGONIGHT é mais pelo status né ela nem é tão boa vamos lá por rajada de fogo beleza estou chegando né ai estou chegando uma zona ainda não explorada melhor lembre-se eu tenho um ataque bom contra o pão de pedra então vamos na manha ataque de aço pelo menos contra os lutadores que vai havendo pelo menos a gente tem uma pequena vantagem nevasca eu vou em acertar nessa por que essa nevasca ai eu preferi o ice beam se eu achar o ice beam eu vou botar ataque de aço com o pão de lutador pelo menos é muito efetivo ali vai usar o quebra pedra não vou me apegar com esses cadabro a mais DRAGONIGHT nem que tenha que usar dois ataques de asa vamos pegar esses locos tudo eita vou pedir arrego vou chamar o vapor esse aqui tem que ser no vapor o que é mais prático ai maxa vive tem um itemzinho dentro do sopa ali o DRAGONIGHT erra muito esse ataque ai perível 56 ele e o DRAGONIGHT já estão regulando ai boa bem agressivo ataque de asa ELECTRO ah eu tenho o ELECTRO achei que nem tinha o DRAGONIGHT o DRAGONIGHT não foi muito útil DRAGONIGHT ainda vamos gastar um reviver vamos botar ele para trabalhar mais um pouquinho o DRAGONIGHT pode ser com meia vida mesmo não tem problema vamos trocar aqui vamos botar o Raichu para cima também o DITO adios DITO e tem o DITO agora partezinha ah ali o Goldunk rapaz Goldunk é muito legal quer dizer eu achei que seria mais legal mas eu gosto do do olha ali rapaz vou até dar um SAVE ali para me garantir MUTU agora o bagulho não entra ai opa para de brotar um Psyduck aqui da frente MUTU rapaz a MUTU ficou muito irada eu curti meio parece o Seixomaruco no Yasha e uns poderes psíquicos ai na mão curti curti nível 70 Master Ball sem medo de usar ai já era MUTU eu até vou levar no time do Garnaval e o Plano que é muito mais legal bora vou usar aqui eu tenho o Caval o Raichu usa o Caval agora a gente vaza vamos subir aqui um pouquinho vamos descer ali recuperando esses bichos e estamos aptos para a Liga Pokémon novamente vou só fazer fazer um voar básico o Ganalto Índigo que é onde a gente vai enfrentar a Elite dos 4 novamente vamos recuperar bichinhos vamos guardar vamos guardar a nossa Vioplame que é a nossa Pokémon TM que nos ajudou muito vamos retirar do box 14 a MUTU beleza o que temos de ataque na nossa bolsa vamos ver se tem asas de aço no Mediano tá bom o Trovão o Trovão eu seria o Thunder era o Thunder o ideal é que o Raichu aprendesse né e aquele Choque Wave ele é ineficiente na Liga e ele é um Pokémon elétrico então tudo tudo leva ele para fazer quando ele choque beleza proteção garra de dragão aí sim dragão clau aqui de asa rajada de fogo cara eu vou tirar vou tirar o Nevasca porque é mais difícil acertar essa Nevasca do que o garra de fogo aí já é não tem muita coisa para fazer vamos no mercadinho vamos vender os últimos termos que me sobrou agora sim vamos comprar vamos comprar o Revive temos quantos? aí 41 fica com 90 e um Full Restore vamos comprar 28 beleza vamos dar nosso Save State e partir para cima da Liga de novo essa aqui é que os Pokémon usam tipo gelo então aqui a principal arma aqui é o Raichu o Raichu ainda é o nosso mais fraco vamos ver se ele vai ser suficiente contra a segunda etapa da Liga o War Relay beleza fomos com o Dil Gong Pizzle Wine Pizzle Wine aqui até o Primeape ajuda mas vamos tentar ai eu acho que não toma dano elétrico Vamos trocar o Charizard, porque ele não pode ficar no outro turno, porque como ele zo... Ó, o Wester tá muito bonito, aquele terra de fogo ali, o vento fogo ele é o segundo turno ele fica incapacitado de atacar né, beleza, ó o trovão aí fazendo a parte dele, a Jinx e a cruz Charizard, vamos ver, que legal ficar essa Jinx, é bem maquininha mesmo, usar o lança chamas vai ser o suficiente, mas, usar o lança chamas de novo, ah mano, o Charizard é um saco, vou ter que usar o repara tudo aqui, eu acho que o repara tudo tira ou atração também, não tenho certeza, vai de vento fogo, não quero ser amarrado, o Lapras é o Raichu, nossa que linda essa Lapras, bora, vamos usar o trovão, acerta o Raichu, acerta, não, maldição, tem que acertar, vamos ver o Primeape, se acertar o Upcourt acho que a gente leva, o Rikin não acerta, ae, boa Primeape, número 57, aí sim, vamos organizar nosso arsenal pokémonzístico, onde eu reviver, primeiro Raichu, fio repara tudo, vamos usar no Raichu, opa, vamos usar no Lizador, e na Primeape, boa, o Minutiu ta na dele ali, vamos dar um save, e bora, agora é o Bruno, Bruno, o Bruno, se eu não me engano, se eu mal me lembro, ele começa já com o Onix ou o Stilex, se for o Onix eu comecei errado, se for o Stilex, dá, Stilex, nossa parece uma, uma Samurai, ficou muito legal, ah droga, eu to com o Raichu na frente, viajei, baixa desert, vento fogo, não vou nem dar chance, Hitmonchan, Dragonite e seu ataque de asas, nossa maldito cara, aí, Hitmonlee, a chance do Dragonite brilhar, ele errou, ele é bravo também, Machamp, nossa Machamp é muito legal, ela é saradinha, vamos testar o Mewtwo, Estela Cadete, recuperação Psique, já era, valeu o primeiro Mewtwo, muito obrigado pela ajuda, o Stilex seria para o mundo tipo aço, então o montador tem uma certa vantagem, tem que acertar, tá, já era, eu acho que o Vapor não deve dar conta do recado, beleza, já se for o Bruno também, vamos agora, recuperar nossos bonequinhos, vamos diminuir a velocidade, só para ficar mais fácil, e vamos aí ver o Dragonite, boa agora, prepara tudo, Dragonite, Charizard, prepara tudo no Primeape também, agora vai ser aquela dos Pokémon fantasma né, a Agatha se não me falha a memória, vamos embora, vamos tretar com ela, a Gengar nível 66, esse é complicado, ah já se foi do Escovador, Charizard, boa, acho que a gente conseguiu levar nível 61, Charizard, volta a ser nosso mais forte, Mr. Vols, já é de outra geração, aí conseguimos levar também, para E-Map nível 51, aqui para E-Map é inútil, você não pode morrer, droga, vamos lá, Garra de Dragão ajuda alguma coisa, vai maldito, para tudo, esse Thunderbolt aí, está de sacanagem com a minha cara né, será que Mewtwo usa o seu psíquico nos ajuda, já era, que massa essa Crobot rapaz, bem legal, carinha de vampirinha, curtir, Arbok, Arbok é meu adversário para Mewtwo, beleza, Mewtwo, e eu falei, eu não gosto de usar porque é um psíquico, Pokémon lendário, mas contudo, entretanto, porém, o Mewtwo é a minha exceção, eu adoro Mewtwo, acho que todo mundo que gosta de Pokémon gosta de Mewtwo né, quem gosta de Pokémon e não gosta de Mewtwo, na verdade não está gostando direito de Pokémon, vamos recuperar todo mundo, agora vai ser o Lance, o Lance, eu não lembro com o que que ele começa, então bora, vamos dar um aquele salvar esperto, vamos tretar com o Lance, o Mestre dos Dragões, do Pokémon, Guides, perfeito, se acertar o evento, boa, Aerodactyl, cara eu odeio, eu odeio Aerodactyl, mas ele é muito legalzinho, fica legal, aqui eu acredito que tem que ser o Vapor, boa, vamos meter um Raio Aurora aqui nesse Dragonite, droga, vá Dragonite, acerta esses ataques, ah fala sério, Dragonite roubado dele, aí hiper high, perfeito, não ia ter reação, Kendra, que legal, Kingdra rapaz, vocês viram, tá, vamos botar o Primeape, e começar a fazer aquela jogadinha de recuperar, vamos reviver o Raio Chu, vixi, mas ele agora lascou, está usando o ataque, para melhor ataque e velocidade, para Emape, vamos fazer então aqui, já que vai ficar duro o negócio, vai ficar complicado, vamos usar Dragonite, vamos usar Dragonite, hiper high, beleza, vamos de trovão, ah fala sério Raio Chu, ah não pode errar ataque aqui cara, que droga, meu deus cara, pare de errar ataque, aqui, meu tio tem que levantar todo mundo nas costas, ahn, estou com Dragonite na mão ali rapaz, deu 66, deixa ele dar uma tretada com meu tio um pouquinho, meu tio aguenta, e aí tá com o Aerodactyl ainda, só o Aerodactyl, aí rapaz, quem tem Mewtwo no time, o bagulho fica mais fácil, vamos lá, vamos para a última aqui, uma das últimas sequências de reviver, porque estamos encerrando, pessoal, hoje é a última gameplay do Moemon FireRed, depois a gente vai voltar com outros Hackrooms, mas essa aqui especifica, acaba hoje, queremos nos tornar mestres Pokémon, no caso acho que é mestras né, eu não sei o meu personagem, meu personagem é menina também, meu personagem também é menina, é um time todo de meninas, mestras Pokémons, Mestra Moemon, boa Gary, vamos lá, ahn é o Cass, eu chamei ele de Cass, Heracross cara, ficou estranho, o cara ficou baixinho, é uma, parece uma Nanzinha, então Heracross tem que ser no Charizard, beleza, levamos Heracross, Blastoise, cara, Blastoise, Blastoise, nome de Raichu não é velho, na verdade, teoricamente é um que tem vantagem, só é 20 níveis mais forte que o meu Raichu, filha da mãe, Dragonite, mundo trovão, putz grila, vamos lá, vamos lá, Blastoise tá me ferrando agora aqui, vou ter que usar o, o Mew, Mewtwo, Tuzinho, tem que usar o Tuzinho, vai Mewtwo, ah o ultimo que você, o Tuzinho, estrela cadente, eu tenho o Elixir né, que recupera os PPs Psíquicos, aí já, ah lá casando, é o Psíquico, meu Psíquico não é muito mais forte que o dele não, vamos usar a recuperação, é desgraçado, tá me tirando muito andando, aí, aí já era Mewtwo, Tyranitar, Tyranitar ele é Dark, Dark eu vou usar, eu vou usar o Primape né, a gente tá evoluindo até no nível 59, não vou usar, daí é brabo, nossa que legal essa Tyranitar, achei que ia ser mais porradona, mas, tá bom, não, filha da mãe, por que que usou a tela, ah pessoal, aquele bug maldito do quebratelha, minha Taku novamente, mas vamos, vamos já cuidar disso, vamos, vamos privilegiar aqui o golpe corte, vamos usar o Ether também no Mewtwo que tá ficando sem Psíquicos, beleza, e agora a gente tem que lembrar que o primeiro é o Heracross né, já temos uma vantagem involuntária, eu não perdi, o cara achou, então vamos botar o Shardside pra frente, tirar esse item aqui do Primape que já chega né, vamos dar o, a espichar pra pelo menos a primeira vantagem do Raichu a gente poder pegar, dar agora que ele salvar novamente, e vamos pra cima do Heracross, aí, vamos enfrentar o Kes agora sem erro, sem bug, meu Deus, ah fala sério cara, vai tomar banho, Blastoise, tá vindo igual a Blastoise e o Raio de Gelo, maldito, o cara acerta no Trovão que já tá bom, ah que droga, vai Mewtwo, é contigo cara, não tem outro, bom momento, vai de Alakazam, vamos dar nossa Reparation, não usou a tela aquela né, Light Screen, cara Mentira ali, cara, agora mordito, tá usando ataque forte em mim, putzgrila cara, levou meu Mewtwo, uauuuu, vai te danar ou, ать aquela casada no capeta S, tá matando todo mundo, Vamos lá, vamos usar o reviver no Charizard, o premip é certo que ele leva num hit só, vamos fazer aquele joguete ali, porque começa com essa arrobagem ai de, ah burro, o premip, vamos ver o Mewtwo, vamos ver o Charizard, vamos lá, agora sim, agora tá ferrado a mim, ah rapaz, pensando aqui, Mewtwo, oh, o Tiranitar, o Tiranitar tem vantagem contra o Mewtwo né, o Psíquico não vai afetar ele, só que agora eu preciso do meu Vaporeon, só vem, não perde, não é louco, ai, levamos o Tiranitar e Executor, vamos usar o Max Revive no nosso Charizard novamente, temos poucos, então temos que usar tudo, bolsa, vamos reviver, cadê o reviver, reviver Dragonite, podemos atacar agora, vento e fogo, boa João, se foi o Executor, Arcanine, ele tem só o Arcanine, vamos tentar levar esse Arcanine, um do Trovão, beleza, vamos na manhã, Garra Dragão faz alguma coisa, e tá bom, vamos dar um Max Reviver no nosso Vaporeon, e encerrar esse Paranoia, rapidinho com o Terremoto, vamos ver, ah mas o Terremoto a gente leva, ah, maior dia tu usa o Reparatuda né, um velho golpe de usar o Reparatuda, agora é arriscado, a cidade extrema não foi crítico, o Poreo Nigo 61, e já era campeão dos campeões, com time bonitaço ai, porque, porque perdi, você perdeu, porque quando eu ganho e eu uso item, eu ganho, você não usa item, você perde, kkk, agora o Professor Carvalho ai que me ajuda, que eu venci novamente a Liga, venci novamente o meu rival, e novamente eu sou a Mestra Moemon, aqui é o Hall da Fama, aí vamos saborear, devagarinho esse momento do Hall da Fama, nosso time teve uma mudança básica e importante, que era o Mewtwo, vamos ver o nosso time, Charizard, show de bola linda, Dragonite bacaninha, a Raichu, eu adorei o layout dela também, a Vapor é bem bonitinha, simpática, a Premium é feroz, e a Mewtwo fodona, a Mewtwo é, olha, te contar, eu curti a Mewtwo, tem muitos ruins, mas a Mewtwo me surpreendeu, ficou bacana, ai ta a cena, e somos a mais nova, bimestre pokémon, que ganhamos duas vezes, e encerramos por aqui, nossa série do Moemon Firehack, eu vou ver se eu localizo a Moemon do Rubi e Safira, e a Emerald, para a gente poder começar a brincar também, certo? A Gold, teria que ser a Hurt Gold, mas o emulador de Nintendo DS fica meio pesado de início, então vamos pular uma temporada, vamos pular uma geração, vamos para a Rubi, e depois continuamos, certo? Muito obrigado por acompanhar até aqui pessoal, tchau tchau! E aí